História da origem e estabelecimento da Inquisição em Portugal Parte 1 De Alexandre Herculano Audiolivro Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. O autor Alexandre Herculano nasceu em Lisboa, no pátio do Gil, a rua de S. Bento, em 28 de sul de 1810 numa modesta família de origem popular. A mãe, Maria do Carmo de São Boaventura, filha e neta de pedreiros da Casa Real. O pai, Teodoro Cândido de Araújo, era funcionário da Junta dos Juros, Junta do Crédito Público. Na sua infância e adolescência não pode ter deixado de ser profundamente marcado pelos dramáticos acontecimentos da sua é. As invasões francesas, o domínio inglês e o influxo das ideias liberais, vindas sobretudo da friança, que conduziriam à Revolução de 1820. Até os 15 anos frequentou o Colégio dos Padres Oratorianos de S. Felipe de Neri, então instalados no Convento das Necessidades em Lisboa, onde recebeu uma formação de índole essencialmente clássica, mas aberta às novas ideias científicas. Impedido de prosseguir estudos universitários, o pai cegou em 1827, ficando impossibilitado de prover ao sustento da família ou ficou disponível para adquirir uma sólida formação literária que passou pelo estudo de inglês, francês, italiano e alemão, línguas que foram decisivas para sua obra literária. Com apenas 21 anos, participará, em circunstâncias nunca inteiramente esclarecidas, na Revolta de 21 de agosto de 1831 do Regimento N. Indicador Ordinal Masculino. 4 de Infantaria de Lisboa contra o governo ditatorial de D. Miguel I, o que obrigará, após o fracasso daquela revolta militar, a refugiar-se num navio friancês fundeado no Tejo, nele passando a Inglaterra e, posteriormente, a freiança, Renes, indo depois juntar-se ao exército liberal de D. Pedro IV, na Ilha Terceira, Açores. Alistado como soldado no Regimento dos Voluntários da Rainha, como Garrete, é um dos 7.500 bravos do Mindelo, assim designados terem integrado a expedição militar comandada D. Pedro IV que desembarcou, em 8 de julho de 1832, na Praia do Mindelo, na verdade, um pouco mais a sul, na Praia de Arnosa de Pampelido, um pouco a norte do Porto, hoje Praia da Memória, a fim de cercar e tomar a cidade do Porto. Como soldado, participou em ações de elevado risco e mérito militar. Passado à disponibilidade pelo próprio D. Pedro IV, foi este nomeado o segundo bibliotecário da Biblioteca do Porto. Aí permaneceu até ter sido convidado a dirigir a revista Panorama, de Lisboa, revista de caráter artístico e científico de que era proprietária à Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis, patrocinada pela própria Rainha de Maria II, de que foi redator principal de 1837 a 1839. Em 1842 retomou o papel de redator principal e publicou Eurico Presbítero, obra maior do romance histórico em Portugal no século XIX. Mas a obra que vai transformar Alexandre Herculano no maior português do século XIX é a sua História de Portugal, cujo primeiro volume é publicado em 1846. Obra que introduz a historiografia científica em Portugal, não podia deixar de levantar enorme polêmica, sobretudo com os setores mais conservadores, encabeçados pelo clero. Atacado pelo clero não ter admitido como verdade histórica o célebre milagre de Oric, segundo o qual Cristo aparecer ao rei Afonso Henriques naquela batalha traço, Herculano acaba a vir a terreiro em defesa da verdade científica da sua obra, desferindo implacáveis golpes sobre o clero ultramontano, sobretudo nos opúsculos eu e o clero e solenia verba. O prestígio que a História de Portugal lhe grandeara leva à Academia das Ciências de Lisboa a nomeá-lo seu sócio efetivo, 1852, e encarregá-lo do projeto de recolha dos portugaliá e monumenta histórica, recolha de documentos valiosos dispersos pelos cartórios conventuais do país, projeto que empreende em 1853 e 1854. Herculano permanecerá fiel aos seus ideais políticos e à Carta Constitucional, que o impedira de aderir ao setembrismo. Apesar de estreitamente ligado aos círculos do novo poder liberal, foi deputado às cortês e preceptor do futuro rei D. Pedro V, recusou fazer parte do primeiro governo da regeneração, chefiado pelo duque de Saldanha. Recusou honrarias e condecorações e, a par da sua obra literária e científica, de que nunca se afastou inteiramente, preferiu retirar-se progressivamente para um exílio que tinha tanto de vocação como de desilusão. Numa carta a Almeida Garrete confessar a ser seu mais íntimo desejo ver-se entre quatro serras, dispondo de algumas leiras próprias, umas botas grosseiras e um chapéu de braga. Ainda desempenha o cargo de presidente da Câmara de Belém, 1854-1855, cargo que abandona rapidamente. Em 1857, após o seu casamento com D. Mariana Meira, retira-se definitivamente para sua quinta de Vale-Lobos, a Zóia, Santarém, para se dedicar, quase, inteiramente à agricultura e uma vida de recolhimento espiritual, ancorado no porto tranquilo e feliz do silêncio e da tranquilidade, como escreverá na advertência prévia ao primeiro volume dos opúsculos. Em Vale-Lobos, Herculano exerce um autêntico magistério moral sobre o país. Na verdade, este homem foi ágil e pequeno, mas dono de uma energia e de um caráter inquebrantáveis era um exemplo de fidelidade a ideais e a valores que contrastavam com o pantano da vida pública portuguesa. Isto dá vontade de morrer, exclamar a ele, e, decepcionado pelo espetáculo torpe da vida pública portuguesa, que todos os seus ideais vilipendiara. A quando da segunda viagem do imperador do Brasil a Portugal, em 1867, Herculano entendeu retribuir, em Lisboa, a visita que o monarca lhe fizera em Vale-Lobos, mas devido à sua débil saúde contraiu uma pneumonia dupla de que viria a falecer, em Vale-Lobos. Em 13 de setembro de 1877, estudou latim, lógico e retórica no Palácio das Necessidades e, mais tarde, na Academia da Marinha Real, estudou matemática com a intenção de seguir uma carreira comercial. Descontente com o governo de Miguel de Portugal, exilou-se na Freiança, onde escreveu os seus melhores poemas. Voltou a Portugal, em 1832, continuou a fazer poesia, como a voz do profeta em 1836 e a harpa do crente em 1838. No jornal Panorama Volta de 1840, publicou obras de ficção, como Eurico, o presbítero de 1844, e ganhou fama como historiador. Publicou a história de Portugal, em quatro volumes, e História da origem e estabelecimento da inquisição em Portugal. Herculano foi o responsável pela introdução e pelo desenvolvimento da narrativa histórica em Portugal. Juntamente com Almeida Garrete, é considerado o introdutor do romantismo em Portugal, desenvolvendo os temas da incompatibilidade do homem com o meio social. Morreu na sua quinta de Vale de Lobos, Santarém, a 13 de setembro de 1877. Fonte Wikipédia História da origem e estabelecimento da inquisição em Portugal por A. Herculano Nona edição definitiva Conforme com as edições da vida do autor Dirigida Davi Lopes Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa Tomo em índice prólogo Livro Um disciplina primitivo da igreja Cerca do julgamento dos hereges Os sinodos A excomunhão eclesiástica e a punição civil Opiniões moderadas dos santos padres As penitências Heresias do século XII Suas causas e efeitos Concílio de Latrão e Providências de Lúcio III Pontificado de Inocêncio III Inquisidores delegados no sul da Freiança Domingos de Gusmão e os Dominicanos Leis de Frederico II Sistema inquisitorial propriamente dito Seus primeiros passos Concílio Narbonense de 1235 Roberto Búlgaro Regulamento do concílio de Bésias relativa à inquisição Esta dilata-se na Itália Reações Mútuas vinganças A inquisição na freiança central Modificações da instituição na Itália Sua decadência em freiança E progressos na península Portugal exemplu dela nos séculos XIII e XIV E tendo-a só nominalmente no XV Desenvolvimento do poder inquisitorial no resto da Espanha Estabelecimento definitivo da inquisição espanhola como tribunal permanente Os judeus espanhóis Convertidos e não convertidos Bula de Sisto IV Instituindo a inquisição Cortês de Toledo em 1408 Instituição do tribunal em Sevilha Resistências Atrocidades dos inquisidores Política tortuosa de Roma Aumento da irritação popular Morte de De João II e a sessão de De Manuel Circunstâncias que determinam a política do novo monarca cerca da raça hebreia Influência da corte de Castela Debates sobre a expulsão dos judeus Ordena-se a saída dos secretários do mosaísmo e do islamismo Tiranias e deslealdades praticadas nessa conjuntura Conversão forçada dos judeus Leis favoráveis aos pseudo-conversos Sintomas de perseguição popular Tentativas de emigração dos cristãos novos Obstáculos Novas manifestações do ódio do vulgo Incitado pelo fanatismo Horrível matança dos cristãos novos de Lisboa Procedimento severo contra os culpados Mudança de política Providências protetoras e de tolerância a favor dos perseguidos Confiança imprudente dos cristãos novos Mineios ocultos de fanatismo Tentativas sem resultado para o estabelecimento da inquisição Situação da raça hebreia durante os últimos anos do reinado de De Manuel Morte deste príncipe livro 3d João III A nova corte Influência dos ministros no negócio da inquisição Fanatismo do moço monarca Esperanças dos inimigos da raça hebreia Tolerância oficial Cortês de torres novas Estado moral e administrativo do reino Acusações repetidas contra os judais antes Inquéritos e delações secretas Temo de firme fé Influência da inquisição castelhana Manifestações contra os cristãos novos Desordens em Gouveia e seus resultados Perseguição em Olivença Reação dos espíritos mais ilustrados contra a intolerância Gil Vicente e o Bispo de Silves Resolve-se o estabelecimento de um tribunal da fé Instruções ao embaixador em Roma Dificuldades que a esse encontram Obtém-se a primeira bula da inquisição Suas provisões Demora na execução e causas do fato Lei de 14 de junho de 1532 Terror dos cristãos novos Diligências que fazem para obstar ereção do novo tribunal Excitação produzida pela lei de 14 de junho Cenas anárquicas em Lamego Os cristãos novos recorrem a Roma Duarte da Paz enviado como procurador deles O Papa manda ao Bispo de Sinigagulia Anúncio a Portugal Caráter do anúncio Esforços de Duarte da Paz em Roma E procedimento singular da corte portuguesa Breve de 17 de outubro de 1532 Suspendendo a inquisição Enviatura de Demartinho de Portugal Deslealdades mútuas Vilania de Duarte da Paz Estado da luta nos princípios de 1533 Prólogo confundindo as ideias de liberdade e progresso Com as de licença e desenfriamento O direito com a opressão e a propriedade Filha sacrosanta do trabalho Com expulhação e roubo Tomando, em suma Sistema de reforma de solução social Há poucos anos que certos homens e certas escolas Encheram de terror com as suas loucuras A classe média A mais poderosa A única verdadeira e eficazmente poderosa Das que compõem as sociedades modernas Este erro de muitas inteligências Aliás eminentes e a quem Em parte Sobrava razão para taxar de viciosas Ou de incompletas muitas instituições dos países livres Abriu caminho e subministrou pretextos Toda a Europa a uma reação deplorável E um acontecimento grave Não tanto pela sua violência e exageração E pelos seus caracteres materiais Como porque a essas manifestações externas Se associa a reação moral É aí que está o perigo para o futuro A tirania Restabelecendo-se quase todo o continente europeu Esmagando o governo representativo Sob os pés dos seus batalhões Infanteria e dos seus esquadrões de cavalaria Passando o triunfante no meio das multidões Assentada no velho e roto pavês do absolutismo Que se eleva sobre uma selva de baionetas É um espetáculo repugnante Mas útil para o progresso humano Como tem sido quase todos os fenômenos históricos Ainda os mais contrários na aparência a esse progresso É uma demonstração estrondosa Fecunda e Ao mesmo tempo Transitória de que os exércitos permanentes Nascidos com absolutismo e só para ele Com ele deviam ter passado para o mundo das tradições Moral e economicamente Os crimes que a reação está perpetrando E o sangue que tem vertido Virão a ser bem moderado O preço de resultado imenso A aniquilação dessa força bruta Encarregada nominalmente de cumprir um dever que é Que não pode deixar de ser comum a todos os cidadãos A defesa da terra pátria Quanto mais a reação abusar da vitória Mais depressa ele chegará o dia do último desengano E os povos Amestrados experiência tremenda Cortarão Enfim A última artéria que ainda faz bater o coração Da tirania desesperada e moribunda Mas a reação moral que vai acompanhando A reação material deve merecer mais sérios cuidados Aos amigos sinceros e prudentes da civilização e da liberdade Ao lado dos vivas da soldadesca embriagada Em volta dos quartéis e acampamentos Onde está hoje reconcentrada quase toda a ação política das sociedades Ouvem-se, também, os vivas de certa parte das populações Estes aplausos não partem de um grupo único Há aí o vulgo Que faz o que sempre fez Que saúda o vencedor Sem perguntar de onde veio Nem para onde vai Que você fera injúrias junto ao patíbulo do que morre mártir ele Ou vitoreia a tirania Quando passa a cercada de pompas que o deslumbram Há aí os velhos interesses mortalmente feridos Que, não podendo defender-se como legítimos Buscavam, até agora Santificar-se pela poesia do passado Indo esconder as rugas asquerosas Na luz freiocha da abisside da antiga catedral Mas que hoje se proclamam em nome do direito Com gritos de furor e de ameaça Há aí a hipocrisia Que, depois de minar debaixo da terra durante anos Surge, enfim, a luz do suí Balossando o turíbulo Incensa todos os que abusam da força Declarando os salvadores da religião Como se a religião precisasse de ser salvo Acobesse no poder humano destruí-la Tudo isso tumultua e brada Tudo isso tripudia a porta do pretório E traduz o sussurrar das orgias Que vão lá dentro em anúncios de paz e de prosperidade O vulgacho espera de cima a realização dos seus ódios Contra a classe média A satisfação a sua inveja Os velhos interesses pensam numa indenização impossível Os hipócritas querem aproveitar o ensejo De grandear as multidões para o fanatismo E, com tal intuito, recorrem a um meio Infalível em todos os tempos Para se obter esse fim O inculcarem-lhes de preferência O que na superstição há de afirmações mais incríveis Os milagres absurdos renascem Multiplicam-se em frente dos recrutamentos O convento e a casa professa já disputam ao quartel a geração nova O cercírio e o bigode jogam o futuro sobre o tambor posto em cima da ara O praguejar soldadesco cruza-se com a antifona do breviário A água benta aspergida do isopo episcopal Vai diluir no chão o sangue coalhado dos espingardeamentos E o sacerdote crê ter afogado o clamor daquele sangue que se embebe na terra Porque entoam os sanas sacrílegos ao triunfar dos algozes No momento em que as vítimas caíam mártires da sua fé na civilização e na liberdade Isto é grave porque é atroz Mas ainda há aí coisa mais grave É que entre os grupos que vitoreiam em quase toda a Europa As saturnais da reação é o mais forte Mais ativo e, sobretudo, mais eficaz Porque se acha senhor, em muitas partes Do poder público e serve-se desse poder E dos soldados e magistrados e agentes públicos Que lhe obedecem para anular num dia as garantias conquistadas pelas nações Em meio século de lutas terríveis É o grupo dos caíns, daqueles a quem, mais tarde ou mais cedo Deus e os homens hão de, infalivelmente, perguntar Que fizestes de vossos irmãos? É o grupo daqueles que deveram quanto são e quanto valem aos triunfos da liberdade Que, sem as líderes dos comícios, dos parlamentos, da imprensa Sem o chamamento de todas as inteligências à arena dos partidos Calcados um funcionalismo despótico Uma nobreza orgulhosa Um clero opulento e corrompido Teriam fechado o horizonte das suas ambições Em serem mordomos ou causídicos De algum degenerado e raquítico Descendente de baiar ou do si Ou em vestir em alpa de meninos do couro De algum pecunioso cabido Estes tais Que trocaram o aposento caiado pela sala esplêndida O nome peão de seus pais pelos títulos nobiliários O sapato talcheado E o traje modesto do vulgo Pelos lemístios e cetins cortesãos Cobertos de avelórios e lentejoulas Das condecorações com que o poder Costuma marcar os seus rebanhos e consciências vendidas Estes tais Recostados nos sofás Para onde se atiraram de cima do tamborete de couro Ou da cadeira de pinho Sentem esvair-se-lhes a cabeça com os tumultos eleitorais Com as lutas da imprensa Com as discussões tempestuosas E não raros técnicos das assembleias políticas Demasiado repletos Perderam nos vapores dos banquetes a lucidez da inteligência Demasiado mimosos Perderam Reclinados nos coxins das suas carruagens A energia laboriosa da classe de que saíram As dolorosas e longas experiências da liberdade Afiguram-se-lhes Agora Como um desvario do gênero humano E as tentativas das nações para se constituírem menos imperfeitamente Como uma série de erros deploráveis Confessam o fato indisputável do progresso Nas ciências Nas artes Na indústria Apesar de mil experiências falhas De mil teorias que surgem para morrerem De mil esforços perdidos Isto é Confessam que existe o desenvolvimento social Embora limitado em tudo pela imperfeição terrena Não protestam Em tese Contra as tendências das sociedades O que não admitem é que essa lei do desenvolvimento constante Aplicável a todas as coisas humanas Ou seja a ciência social Nesta O progresso consiste em retroceder A voz da consciência Que nos fala da dignidade e liberdade do homem É uma ilusão do nosso espírito Embora o cristianismo gastasse cinco séculos em constituir as sociedades modernas Estas deviam ter completado e aperfeiçoado uma revolução fundamental no seu organismo Dentro de cinquenta anos Não o fizeram Logo voltar ao passado Ao absolutismo caquético e impotente Significaria o progresso político Incubou neles o arrependimento Sonham que o fantasma da Atila surge entre o norte e o oriente Ajoelham E tentam Renegando as ideias que propugnaram Salvar as suas carruagens Mitras Bações Veneiras Rendas e dignidades Este é o grupo dos grandes miseráveis Ao pé dele Às vezes confundindo-se Compenetrando-se ambos Falando a mesma linguagem Está o da burguesia tímida Cujos nervos são débeis demais para resistirem aos frequentes abalos das comoções políticas Esses têm desculpa Embora raciocinem mal Como sempre raciocinem o temor A sua vida de artífices De comerciantes De industriais De proprietários De agricultores Repugna as violentas tempestades políticas Aos movimentos populares desordenados A transformação social lenta e pacífica Resultado de doutrinas que chegam a triunfar pelo meio da longa discussão Admitem-na Amam-na E com razão Mas ideia dos terremotos políticos horroriza-os tanto como a dos físicos E nisso também tem razão Sobre os meios de evitar tais males é que se tem iludido O medo é o pior dos conselheiros Na verdade Foi contra esta classe que os agitadores das multidões ignorantes as concitaram Declarando guerra Não só aos abusos da propriedade Na mais ampla significação desta palavra Mas também à propriedade indubitavelmente legítima Aterrada burguesia começou a ver na liberdade a espulhação E congraçou-se Em boa parte Com absolutismo Esquecendo-se de que ele representava igualmente espulhações Violências e tiranias de séculos E de que todas as afreontas e danos de que tem de vingar-se Foram recebidos da mão da classe média O raciocínio do medo foi Como era de esperar Ao extremo Recuando Intencionalmente Até épocas julgadas e condenadas Os membros da burguesia que não tem cordura nem ânimo para afreontar as aberrações do progresso Aberrações que nunca faltam nas conjunturas das grandes transformações Mentem aos destinos da sua classe Maldizem a santa obra da civilização As tradições de seus pais Os fins do cristianismo e os próprios atos da sua vida pública anterior Esquecem-se de que Se fosse possível voltar atrás para nos curvarmos à tirania Voltaríamos igualmente atrás para Depois Reagir contra ela e repetir inutilmente experiências já feitas O remédio contra as ideias exageradas de cabeças ardentes ou levianas Ou contra os desígnios dos hipócritas da liberdade não está em reações moralmente impossíveis O incêndio que ameaçou alguns meses devorar a Europa e que arde ainda debaixo das cinzas Não se apaga nem com sangue Nem colocando em cima destas o cadáver corrupto do absolutismo Para o extinguir Necessita-se das resistências organizadas e enérgicas Das ideias sãs e execuíveis Necessita-se de que a classe média não esqueça ou despreze tantas vezes os seus deveres Isto é Cumpre que se lembre de que a sua vida é dupla Pública e privada De cidadão e de homens Que Assim como o mau chefe de família é um indivíduo desonrado O que despreza as funções públicas que lhe incumbe exercer para a manutenção da liberdade Igualmente se desonra Não consentindo que cabeças vãs ou corações fementidos façam das nações matéria bruta Das suas experiências políticas ou presa das suas ambições desregradas Não carecerão de ir aspirar a vida no cemitério dos séculos Não terão de se assemelhar ao enfermo que Desprezando Para saciar todos os apetites Os conselhos severos da medicina Quando enfim verga debaixo do peso dos seus males Declara a ciência impotente e vai buscar nas receitas dos charlatães e curandeiros O remédio que eles não podem dar-lhes Felizmente No meio das loucuras do terror Muitas almas fortes Muitas cabeças inteligentes têm sabido conservar freio e ânimo para não obdicarem o senso comum Nação pequena e que a Europa desconsidera ainda Pela ideia que faz dela À vista de um passado não muito remoto Temos nesta parte dado mais de um exemplo de alta sabedoria a algumas das maiores nações A história contemporânea é a de prová-lo Creia-nos o país A nós que não estamos acostumados a lisonjear-lhe vaidades poeris ou preocupações insensatas E que, impassivelmente, lhe havemos dito sempre o que reputamos ser verdade No meio das nossas misérias morais E não são elas nem pequenas nem poucas A minoria liberal que tem traído as suas doutrinas é mais de um modo insignificante Seja qual for a situação hierárquica desses indivíduos Nem o seu prestigio, nem os seus talentos os tornam demasiados perigosos Entre os homens sinceros o temor é moderado Porque o perigo do terremoto iminente não produziu Em Portugal, grande abalo nos ânimos Os poucos que, neste país, fingem temer Os menos que fingem saudar a tempestade representam geralmente Em nossa opinião, apenas ridículas farsas Todavia, a civilização, tornando cada vez mais íntimo o trato das nações entre si Faz necessariamente atuar as ideias de umas sobre as outras E o homem é, ordinariamente, mais propenso a contentar-se das ideias alheias Do que a refletir e a raciocinar Em certa esfera e até certo ponto A reação geral tem representantes entre nós Cumpre e combatê-la Não para convencer aqueles que sempre amaram o passado E nunca negociaram com as suas crenças Porque esses respeitam-los Mas para fortificar na fé liberal os tibios do próprio campo E premoni-los contra as ciladas dos transfugas Este intuito não é só nosso É de todos os homens leais De todos os amigos sinceros de uma justa liberdade Levados pelas nossas propensões literárias para os estudos históricos Era, sobretudo, esse lado que podíamos ser úteis a uma causa que estamos ligados Rememorando um dos fatos e uma das épocas mais célebres da história pátria Fato em que a tirania, o fanatismo, a hipocrisia e a corrupção Nos aparecem na sua natural hediondês Quando todos os dias nos lançam em rostos desvarios das modernas revoluções Os excessos do povo irritado Os crimes de alguns fanáticos E, se quiserem, de alguns hipócritas das novas ideias Seja-nos lícito chamar a juízo o passado Para vermos, também, aonde nos podem levar outra vez as tendências de reação E se as opiniões ultramontanas e hipermonárquicas nos dão garantias de ordem De paz e de ventura Ainda abnegando dos foros de homens livres e das doutrinas de tolerância Que o Evangelho nos aconselha e que Deus gravou na nossa alma Podíamos escrever a história da Inquisição Desse drama de flagiços que se protrai mais de dois séculos Os arquivos do terrível tribunal aí existem quase intatos Perto de quarenta mil processos restam ainda para dar testemunho de cenas medonhas De atrocidades sem exemplos De longas agonias Não quisemos Era mais monótono e menos instrutivo Os vinte anos de luta entre D. João XIII e os seus súditos de raça hebreia Ele para estabelecer definitivamente a Inquisição Eles para lhe obstarem Oferecem matéria mais ampla graves cogitações Conheceremos a corte de um rei absoluto Nem que a monarquia pura estava em todo o seu vigor e brilho Conheceremos a corte de Roma na conjuntura em que Confessando os seus anteriores desvios Ela dizia ter entrado na senda da própria reformação E poderemos comparar isso tudo com os tempos modernos de liberdade Os documentos de que nos servimos são Na maior parte Redigidos pelos mesmos que intervieram naqueles variados enredos E existem Em grande número Nos próprios originais A providência salvou-os para vingadores de muitos crimes E, porventura, nós Pensando que praticamos um ato espontâneo Não somos senão um instrumento da justiça divina Aos que, ouvindo e lendo as declamações Contra as tendências legítimas da moderna civilização Vacilarem nas crenças da liberdade política e da tolerância religiosa Pedimos que, depois de lerem também este livro Procurem na sua consciência a solução de um problema pelo qual concluiremos E que encerra o resultado final A aplicação prática do presente trabalho histórico A resposta que ela lhes der servilizar de guia no meio das incertezas E de conforto no meio do desalento Em que a escola da reação procura afogar os mais nobres e puros instintos do coração humano Eis o problema Se no princípio do século XVI Quando ainda, segundo geralmente se crê As opiniões religiosas eram sinceras e ferventes E o absolutismo estava, na aparência Em todo o seu vigor de mocidade Acharmos documentos irrefriagáveis Que os indivíduos colocados na iminência da jerarquia eclesiástica Não eram, em grande parte, se não hipócritas Que faziam da religião instrumento para satisfazer paixões ignóbeis Que o fanatismo era mais raro do que se cuida Que debaixo da monarquia pura A sociedade, moral e economicamente gangrenada Caminhava para a dissolução E que nos atos do poder faltavam a cada passo a lealdade O são juízo, a justiça e a probidade Deveremos, acaso, acreditar na sinceridade dos inúmeros apóstolos Da reação teocrática e ultramonárquica Que surgem de repente nesta nossa é Depois de 150 anos de discussão religiosa e política Em que as antigas doutrinas foram vitoriosamente combatidas Os princípios recebidos refutados ou postos em dúvida E, até, mais de uma verdade ofuscada Só fiz mais subtis Deveremos supor filhos da convicção Estes entusiasmos exagerados pelas ideias disciplinares de Gregório VII Pelo sistema político de Luís XI ou de Felipe II Numa em que, confissão unânime dos próprios apóstolos do passado Predomina no geral dos espíritos cultivados O contágio do ceticismo Que o leitor busque a resposta a estas perguntas na voz íntima do seu coração e, depois, decida entre a reação e a liberdade Dezembro de 1852 O livro 1 Disciplina primitiva da Igreja acerca do julgamento dos hereges Os sinodos A excomunhão eclesiástica e a punição civil Opiniões moderadas dos santos padres As penitências Heresias do século XII Suas causas e efeitos Concílios de Latrão e Providências de Lúcio III Pontificado de Inocêncio III Inquisidores delegados no sul da Freiança Domingos de Guzmão e os Dominicanos Leis de Frederico II Sistema inquisitorial propriamente dito Seus primeiros passos Concílio narbonense de 1235 Roberto Brúlgaro Regulamentos do concílio de Bézias relativos à Inquisição Esta dilata-se na Itália Reações Mútuas vinganças A Inquisição na Freiança Central Modificações da instituição na Itália Sua decadência em Freiança E progressos na Península Portugal exemplu dela nos séculos XIII e XIV E tendo-a só nominalmente no XV Desenvolvimento do poder inquisitorial no resto da Espanha Estabelecimento definitivo da Inquisição Espanhola Como Tribunal Permanente Os judeus espanhóis Convertidos e não convertidos Bula de Sisto IV Instituindo a Inquisição Cortês de Toledo em 1408 Instituição do Tribunal em Sevilha Resistências Atrocidades dos Inquisidores Política tortuosa de Roma Criação de um inquisidor maior de um conselho supremo em Castela Freio e Tomás de Torquemada Primeiro Código Inquisitorial Nova Organização da Inquisição Aragonesa Assassínio de Pedro de Arbuês Crueldades dos inquisidores para com os conversos Expulsão dos judeus da Espanha Durante os 12 primeiros séculos da Igreja Foi aos bispos que exclusivamente incumbiu vigiar pela pureza das doutrinas religiosas dos fiéis Era isso para eles Ao mesmo tempo, um dever e um direito que resultavam da índole do seu ministério Ninguém podia, portanto, intervir nesta parte tão grave do ofício pastoral Sem ofender a autoridade do episcopado Esta era a doutrina e a praxe dos bons tempos da Igreja Um tribunal especial e estranho à jerarquia eclesiástica Incumbido de examinar os erros de crença que a ignorância ou a maldade introduziam Um tribunal que não fosse o do pastor da diocese Encarregado de descobrir e condenar as heresias Seria, nos séculos primitivos Uma instituição intolerável e moralmente impossível E todavia, esse tribunal, se em alguma parte houver então existido Não teria sido na essência senão aquela instituição terrível que Ajuntando ao monstruoso da origem e natureza A demência das suas manifestações e a atrocidade das suas fórmulas Surgiu no seio do catolicismo durante o século XIII E que veio com o nome de inquisição ou santo ofício A cobrir de terror, de sangue e de luto quase todos os países da Europa Meridional E, ainda, transpondo os mares A oprimir extensas províncias da América e do Oriente Como é fácil de crer Essa instituição fatal nasceu débil e desenvolveu-se gradual e lentamente Criada de súbito Embora o fosse com muito menos atribuições que as adquiridas depois Teria inspirado no berço Esmagada pela resistência do episcopado É certo que, já antes do século XIII As comissões chamadas sínodos Que constituíam nos diversos distritos de cada diocese Uma espécie de tribunais dependentes do bispo Tinham a seu cargo proceder contra os hereges Essas comissões Em, depois de os qualificarem como tais e de lhes aplicarem a excomunhão Deixavam o resto à ação do poder civil Há, na verdade, exemplos de condenarem os juízes seculares Os hereges a último suplício Embora nenhuma lei da Igreja Nem de direito romano lhes impusesse maior do que confisco dos bens Todavia, no meio do fanatismo que inspirava semelhantes crueldades O sistema de processo contra os delinquentes dessa espécie Não tinha analogia alguma com o que depois a Inquisição adotou Não havia juízes especiais para investigarem e apurarem os fatos Serviam para isso os tribunais ordinários O acusado assistia aos atos do processo Dava-se-lhe conhecimento de todas as acusações Facilitavam-se-lhe os meios de defesa E nada se lhe ocultava Era inteiramente o inverso das praxas posteriores E, ainda assim, pode-se dizer que a Igreja era Até certo ponto Estranha a imposição de penas aflitivas E ao derramamento de sangue com que mais de uma vez se manchou A intolerância religiosa antes do século XIII E nisto ela respeitava as tradições primitivas do cristianismo Nos primeiros séculos, os bispos e prelados Sendo inesoráveis em separar do grêmio dos fiéis os dissidentes da fé No que, em rigor, nada mais faziam do que certificar a existência de um fato Paravam aí ou, quando muito, davam conta ao poder secular do que tinham praticado Na opinião de alguns, isso mesmo era uma falta de caridade E isso ocultava em aos oficiais públicos a excomunhão que haviam fulminado É certo que outros entendiam serem úteis os castigos materiais para obstar ao progresso das heresias E isso instigava os magistrados a cumprirem as leis imperiais contra os dissidentes As quais, como dissemos, não eram excessivamente severas E, se alguns exemplos restam de se impor a última heresia arcas A intolerância, envergonhando-se de os condenar pelas suas doutrinas religiosas Qualificava-os, para isso, como cabeças de motim Em tais circunstâncias, os eclesiásticos abstinham-se de comparecer nos tribunais E sinceramente se esforçavam salvar os réus O espírito evangélico era tão vivo em alguns que o grande Santo Ambrosio e S. Martinho Consideraram como excomungados os bispos Itácio e Idácio Haverem sido perseguidos e condenados à morte alguns prisilianistas que eles tinham acusado Insistindo no seu castigo perante os imperadores Graciano e Máximo Escrevendo a Donato, pro cônsul da Freica Santo Agostinho declarava-lhe, mui positivamente Que se ele continuasse a punir de morte os donatistas Os bispos cessariam de os denunciar Ficando eles, assim, impunes E que, se queria que as leis se cumprissem Era necessário usarem tais matérias de moderação e brandura A tolerância moderna ainda não soube exprimir-se mais nobremente Nem com mais filosofia do que Salviano O chamado mestre dos bispos Que tantos elogios mereceu a Santo Echerio e a outros padres da primitiva igreja São hereges, dizia ele Falando dos arianos São-no, mas ignoram-no Hereges, entre nós Não são entre si Porque tão católicos se reputam que nos tem heréticos O que eles são para nós somos nós para eles A verdade está da nossa parte Mas eles pensam que está da sua Cremos que damos glória a Deus Eles pensam também que o fazem Não cumprem o seu dever Mas, longe de o suspeitarem Acreditam servir à religião Sendo ímpios Pessoadem-se de que seguem a verdadeira piedade Enganam-se Mas é de boa fé e amarem a Deus Não porque o aborreçam Alheios à crença verdadeira Seguem com sincero afeto a sua E só o supremo juiz pode saber qual será o castigo dos seus erros No tempo da inquisição O mestre dos bispos teria perecido numa fogueira Se houvesse escrito estas admiráveis freiasis Onde, tão judiciosamente Se acham ligadas à intolerância doutrinal e legítima Com a tolerância material e externa Depois da queda do Império Romano Até os fins do século XI As heresias e os hereges foram raros E nesses mesmos casos A igreja limitou-se aos castigos espirituais Às vezes remidos Um sistema de penitências Que equivalia às multas delitos civis Se a repressão material se julgava oportuna Essa continuava a ser regulada Pela lei civil e aplicada pela magistratura civil O século XII viu polular muitas discórdias religiosas Filhas de várias causas Sendo as principais a luta dos imperadores com os papas Luta nascida da desmesurada ambição de alguns pontífices E da corrupção extrema que haviam chegado Os costumes da cleresia Consistindo, isso, inicialmente A maior parte dessas heresias Na negação da autoridade eclesiástica A opinião reagia contra os excessos do clero Mas, como sucede em todas as reações Ultrapassava, não raro Os limites do justo Partindo-se de um sentimento de indignação legítima Quebrava-se frequentemente a unidade da crença A própria corrupção eclesiástica De que o episcopado não era exemplu Afreiochando o zelo dos prelados Fazia com que não mantivessem a severidade da disciplina Ao passo que, assim, se facilitava o progresso das dissidências Aumentando-se as dificuldades do combate A esse motivo, a tibieza dos bispos achava desculpa no número e poder dos dissidentes Para dissimular com eles As coisas tinham chegado a termos que as pessoas prudentes Procuravam evitar as discussões em matérias de fé E, até o Papa Alexandre III Escrevendo a Gerou Prior de Reichsberg Lhe ordenava-se a abstivesse de debater pontualidades e ápices da doutrina religiosa Porque desses debates De que nenhum bem procedia Só se tirava o caírem em erros de fé As inteligências apocadas e rasteiras Entretanto sentia-se vivamente a necessidade de acudir ao mal No Terceiro Conselho Geral de Latrão 1179 Decretaram-se providências severíssimas contra as heresias que Pelo seu incremento e pelas violências dos seus secretários Se tinham tornado mais perigosas Tais eram as dos patarenos Cátaros Publicanos e outras que Principalmente Se espalhavam pelas províncias da Albi Tolosa Aragão Navarra e Vasconia E que já empregavam violências brutais Ou para se defenderem ou para reduzirem ao seu grêmio Os que se conservavam fiéis à doutrina católica A guerra O concílio respondeu com a guerra Mas, ainda assim Não esqueceram de todo as antigas tradições Bem que a igreja Diziam os padres do concílio Não admita sanguinolenta as vinganças E se contente das penas espirituais Todavia As leis seculares muitas vezes exercem ação salutar Pelo temor dos suplícios No remédio das almas transviadas Assim Lançando o anátema sobre essas novas e turbulentas seitas E sobre seus faltores e protetores Negando Até A estes a sepultura eclesiástica O concílio chama as armas os católicos Autoriza os príncipes para privarem de seus bens os culpados E reduzirem-nos à servidão E concede indulgências Dous anos a todos os que combaterem pela religião Mandando negar o sacramento da Eucaristia Aos que Admoestados pelos bispos para tomarem as armas Recusassem obedecer-lhes De certo O concílio lateranense Com estas e outras provisões análogas Saia da extrema mansidão e brandura Que os antigos padres aconselhavam e seguiam Mas não confundia a ação respectiva dos dois poderes A autoridade eclesiástica Ficava competindo do mesmo modo O uso dos castigos espirituais Aos príncipeso dos temporais Além disso A jurisdição episcopal era respeitada E não se introduziam juízes Ou tribunais novos e independentes Para serem barra vertical O gados os casos de heresia Nem se estabelecia nova ordem de processo E contudo as medidas extremas tomadas Aquela assembleia e a linguagem do decreto conciliar Estão revelando até que ponto Subiam os receios dos bispos ali Congregados e a extensão do mal A que se pretendia dar remédio no presente E obstar de futuro a constituição promulgada Lúcio XIII em 1184 É considerada alguns escritores Como a origem germen da inquisição Aquele ato do poder papal Expedido de acordo com os príncipes seculares Ordena aos bispos que Se, pelos arcediagos Ou comissários de sua nomeação Visitem uma ou duas vezes Os anos respectivas dioceses Afim de descobrir os delitos de heresia Ou fama pública Ou denúncias particulares Nessa constituição Aparecem já as designações de suspeitos Convencidos Penitentes e relapsos Com que se indicam diversos graus De culpabilidade religiosa Com diversas sanções penais O Davi conserva-se aí ainda Por a distinção dos dois poderes Limitando-se a igreja Aos castigos espirituais E deixando ao poder secular A aplicação de outras penas Não parece ter-se aí objeto Se não combater a freiochidão Dos prelados E compelí-los a desempenharem o seu dever As comissões extraordinárias A que nela se alude Não são na essência Cousa diversa dos antigos sínodos Exercendo por exclusivamente Uma delegação dos bispos O que naquela constituição A mais notável é o fixar em si Até certo ponto As fórmulas do processo Eclesiástico Em relação aos dissidentes Mas essas fórmulas Não ofendiam a razão Porque não desarmavam Os acusados Das necessárias garantias Mal se pode Portanto Ver no ato de Lúcio III A origem de um tribunal Cuja índole era exatamente Contrária ao espírito Das provisões que aí lemos E que apenas tem comum Com elas A ideia de um sistema Especial de processo Para esta ordem De réus Foi Verdadeiramente No século XIII Que começou a aparecer A inquisição Como entidade Até certo ponto Independente Como instituição Alheia ao episcopado Altivo Pessoadido Já antes de subir ao sólio Dos imensos deveres E Consequência dos imensos direitos Do pontificado Resolvido a reconquistar Para a igreja A preponderância Que lidera Gregório VII A restaurar a severidade Da disciplina Meio indispensável Para obter aquele fim Inocêncio III Não se mostrou Nem devia mostrar Menos ativo Na matéria Das dissidências religiosas Do que nas questões disciplinares Não se contentou Com incitar O zelo dos bispos No sul da freiança E ainda Nas províncias Setentrionais da Espanha Apesar das providências Tomadas anteriormente A heresia Lavrava cada vez Mais poçante Favorecida Diversas causas Em 1204 Inocêncio Enviou a Tolosa Três monges de Cister Com plenos poderes Para procederem Imediatamente Contra os hereges Levavam comissão Do pontífice Para Nas províncias De Aixe Ales de Narbona E nas dioceses Vizinhas Até onde Vissem que cumpria Destruírem Dispersarem E arrancarem As sementes Da má doutrina Estas faculdades Extraordinárias Deram A princípio Resultados Contrários ao intento Os prelados Ofendidos Semelhante intervenção Em atos de jurisdição Própria Não só deixavam De favorecer Os delegados Pontifícios Mas também Lhes suscitavam Sérios obstáculos E Muito tempo Os esforços Deles foram Em parte Inutilizados Pela má vontade Dos bispos E Ainda Dos magistrados Seculares Apesar Da autoridade Quase ilimitada De que se achavam Revestidos Os três Monges Teriam voltado Para Roma Desanimados Como mais de uma vez O pretenderam fazer Se não Lhes houvesse Ocorrido Inesperado Auxílio Foi este O de doze Espanhóis O bispo De Osmio Um cônego Da sua sé Domingos De Gusmão Que o Papa Lhes enviou Colegas Em 1206 Ambos Eles mostraram Maior perseverança E energia Do que os três Anteriores legados Mas o homem Próprio Pelo seu zelo E atividade Para desempenhar Dignamente Aquela espinhosa Missão Era Domingos Sobre ele Quase unicamente Ficou pesando O encargo De combater A heresia Desde que O bispo De Osma Passados Dois anos Se recolheu A sua diocese Foi então Que o inquieto Cônego Espanhol Buscou Associar A empresa A van Os sacerdotes Que Fim Estabeleceram Uma espécie De congregação Entolosa Com a qual Sendo seus Estatutos Aprovados Em 1216 Honório III Se constituiu A ordem Dos freades Pregadores Ou dominicanos O nome De inquisidores Da fé Tinha sido Dado Esses Diversos Legados Do Papa Mas nem Tal designação Importava O mesmo Que depois Veia Significar Nem Eles Constituíam Um verdadeiro Tribunal Com fórmulas Especiais De processo O seu Ministério Consistia Em descobrir Os hereges E Nessa parte O trabalho Não era Grande Em combatê-los Pela palavra Em excitar O zelo Dos príncipes E magistrados E em inflamar O povo Contra eles Na verdade Estes Incitamentos Produziam Cenas Atrozes Quais se Deviam Esperarem É de tanta Barbaria Excitando-se A crença Até o Grau Do fanatismo Mas ação Dos inquisidores Vinha Assim A ser Unicamente Moral Em direitos Os resultados Materiais Dela Todavia A independência De que gozavam E as faculdades Que lhes haviam Sido Atribuídas Com quebra Da autoridade Episcopal Era um grande Era um grande passo Para a criação Desse poder Novo Que ia surgir No meio Da jerarquia Eclesiástica Apesar Em Dos esforços Empregados Pelos inquisidores Da fé O incêndio Continuava a lavrar No meio-dia Da friança E os albigenses Nome com que Se designavam Sem suficiente Distinção Todas as seitas Que naquelas províncias Se afastavam Mais ou menos Da doutrina católica Nem davam ouvidos As prédicas Dos dominicanos E de outros Controversistas Nem cediam a violência Onde e quando Achavam-se recursos De força Para repelirem A história Da guerra Dos albigenses Não é senão Um tecido De atrocidades Praticadas Pelos católicos Contra os hereges E estes Contra aqueles No meio Das mútuas vinganças Pedro de Castelnal Um dos próprios Legados do Papa Quem o bispo De Osma E Domingos De Gusmão Tinham vindo ajudar Foi assassinado 1208 Pelos dissidentes O espírito Intolerância E os ódios Religiosos Produziam Os freutos Ordinários Destas péssimas Paixões Todavia No meio De tantos Horrores Apareciam Inteligências Sumas Que sabiam Manter As antigas Tradições Cristãs Conservando Puras De sangue As vestes Sacerdotais Tal foi Esse Guilherme Bispo De Bruges Que recusou Constantemente Associar-se Ao sistema Da compulsão Violenta Contra os hereges Deixando Aos legados De Rome E aos prelados Das outras Dioceses Confiarem A defensa Do catolicismo Ao ferro dos combatentes Escurece De todo o respeito A sã razão E a verdadeira virtude Os decretos Do imperador Frederico II Promulgados Entre 1220 E 1224 Para a repressão Das heresias Vieram dar novo vigor E Em grande parte Absolver Revestindo De sanção Legal O sistema De tolerância Sanguinária Adotado Contra os dissidentes A responsabilidade Moral Do novo Direito Que o poder Civil Criava E que Substituía Comparativa Moderação Do direito Romano Não podia Recair Ao menos Diretamente Sobre o sacerdócio Como recaiam Os anteriores Incitamentos Das multidões Fanatizadas Entretanto A intolerância Material Levada ao extremo Naquela legislação Fazia Degenerar A intolerância Legítima Da igreja Transportando A do mundo Das ideias Para o dos fatos Seria absurdo Exigir do catolicismo Que tolerasse O erro Que admitisse A possibilidade Teórica De qualquer ponto De doutrina Contrária A sua Porque isso Equivaleria Fazer de ser A crença Católica Das alturas Do dogma Ao nível Das opiniões Humanas Mas estas Leis ferozes Tornavam Necessariamente Odiosa Aos olhos Das suas Vítimas A causa Remota Inocente De malhas Que só Na realidade Eram filhos De bruto Fanatismo E Às vezes De conveniências Políticas O ano De 1229 É a verdadeira Data do estabelecimento De inquisição Os albigenses Tinham sido Esmagados E a luta Fora Sás longa E violenta Para deverem Contar com Extermínio O legado Do Papa Gregório IX Romano De S. Ângelo Ajuntou Nesse ano Um concílio Provincial Em Tolosa Promulgaram-se Aí 45 Resoluções Conciliares 18 Das quais Eram Especialmente Relativas Aos Dereges Ou suspeitos De heresia Estatuiu-se Que os arcebispos E bispos Nomeassem Em cada paróquia Um clérigo Com dois Três Ou mais Assessores Seculares Todos Ajuramentados Para inquirirem Da existência De quaisquer heresiarcas Ou de alguém Que os seguisse Ou protegesse Para os delatarem Aos respectivos Bispos Ou aos magistrados Seculares Tomando as necessárias Cautelas Para que não Pudessem fugir Estas comissões Eram permanentes Os barões Ou senhores Das terras E os prelados Das ordens Monásticas Ficavam Além disso Obrigados A procurá-los Nos distritos Ou territórios Da sua dependência Nos povoados E nas selvas Nas habitações Humanas E nos esconderijos E cavernas Quem consentisse Em terra própria Um desses desgraçados Seria condenado Ao perder-lhe A ser punido Corporalmente A casa Onde se encontrasse Um herege Devia ser arrasada As demais disposições Em analogia Com estas Completavam O sistema De perseguição Digno dos pagãos Quando tentavam Afogar No berço O cristianismo Nascente Ao mesmo tempo Luís IX Promulgava Um decreto Não só Acorde na substância Com as provisões Do concílio tolosano Mas em que Também Se ordenava O suplício Imediato Dos hereges Condenados E se combinavam As penas De confisco Infâmia Contra os seus Faltores E protetores Assim O espírito Da legislação De Frederico II Que dominava Já na Alemanha E numa parte Da Itália Estendia-se Agora a freiança E tornava Muito mais tremendas As providências Tomadas Na assembleia De Tolosa Fosse Em Qual fosse O caráter De cruel Intolerância Que predominava Naquele conjunto De leis Civis e Canônicas Havia Ainda Uma diferença Profunda Entre essas Inquisições Digamos assim Audimentais E a instituição Colossal Aqui Posteriormente Se deu o mesmo nome No século XVI E nos seguintes A autoridade Episcopal Era respeitada Tudo Tudo quanto Tudo quanto se referia A qualificação E condenação Dos herejas Dependia Dos prelados Diocesanos Guardando-se Nesta parte Antiga disciplina Depois Embora Nas assembleias Eclesiásticas Se impusessem Penas temporais Aos dissidentes Esta invasão Nos domínios Da autoridade Secular Tinha Até certo ponto Desculpa Porque os príncipes Decretavam ao mesmo tempo Iguais ou mais severos Castigos Legitimando-se Assim Mutuamente Os atos Dos dois poderes Além disso Posto que Em relação ao extermínio Dos herejas As duas autoridades Se invadissem Mutuamente Na prática A igreja Não se esquecia De reconhecer Oficialmente Que a sua ação própria Se restringia Aos domínios Da espiritualidade Sobre isso São expressos E terminantes Alguns cânones Do quatro concílios Geral de Latrão 1216 E outros monumentos Eclesiásticos Daquela é Não tardou Em Que esses princípios Começassem a ser Postpostos Ganhando com isso Vigora nova instituição Já permanente Mas débil O que é certo é que Apesar de submetidos Os albigenses Roma Donde partia Toda atividade externa Da igreja E onde só se podia Apreciar bem A situação geral dela Sentia vacilar A terra Debaixo dos pés Do clero A heresia era Toda a Europa Civilizada Semelhante aos Fogos subterrâneos De um terreno vulcânico No qual Ao passo que numa cratera Cessa o incêndio E apenas se ouvem Alguns rugidos longínquos O céu levanta Um fumo tênue Rebentam por outras partes Novas crateras Que arrojam de silavas E escórias candentes As heresias da freiança Meridional Sucediam na Alemanha Uma nova espécie De maniquels Os stadings Seita que A princípio Se limitava a negar A solução dos dízimos E a cujo incremento Se obstou a ferro e fogo Preferimos acreditar Que as execuções Heresia de que se acham Vestígios Na história desta é Pela freiança central Flandres Itália E outras províncias Recaiam De feito Sobre heresia E não eram Atrocidades Gratuitas Perpetradas Contra inocentes Mas Em tal hipótese Como explicar Estas tendências De rebelião Toda parte Donde vinha este espírito De reação Contra a igreja Da corrupção E dos abusos Dos seus ministros Corrupção E abusos Repugnantes De que nos dão Testemunho Não os adversários Do clero Mas sim os próprios Monumentos E historiadores Eclesiásticos Esta multiplicidade De heresias Não era Como já advertimos Senão um excesso De indignação Que Transpondo os limites Do justo Vinha a gerar o erro Se os papas Inteligentes E enérgicos Tais como Inocêncio XIII E Gregório VII Que hoje é moda Exaltar acima De seus merecimentos Tivessem empregado Meios tão poderosos Para remover o escândalo E reformar o sacerdócio Como empregaram Para exterminar Os hereges É necessário Confessar O que o teriam obtido Ou o que era Tão profunda A gangrena Que o púlho obstáculo Se tornara impossível Proposição Blasfema Que equivaleria A acusar Deus De abandonar A sua igreja A verdade é que Esses espíritos Absolutos Irracíveis Impetuosos Achavam mais fácil Fazer passar a espada Ou conduzir a fogueira Os seus adversários Do que reprimir Com incansável severidade As demasias Do sacerdócio Os apologistas Cegos do clero Os que supõem Vinculada a causa Da religião A dos seus ministros Têm querido Obscurecer Estas considerações Que atenuam A culpa dos dissidentes E tornam mais odiosas As perseguições Contrárias ao espírito Do evangelho Atribuindo a brutez E divacidão Daquelas épocas A corrupção E os crimes Do corpo eclesiástico Que Dizem eles Não podia elevar-se Acima da sociedade Em que vivia É uma dessas evasivas Deploráveis A que Na falta de boas razões Os espíritos Prevenidos Costumam socorrer-se Nós perguntaríamos A esses apologistas Imprudendentes Se a sociedade romana Não é do império Era ou não Um charco Das mais hediondas Paixões Dos vícios Mais abjetos E se Apesar disso O sacerdócio Dos primitivos séculos Se deixou corromper Pelo ambiente Pestífero Em que respirava Se não foi Pelo contraste Das suas virtudes Austeras Do seu respeito Às doutrinas Evangelicas Que ele fez Triunfar Do paganismo A religião De Jesus E esmagou Heresias Muito mais importantes Do que as do século XIII Sem recorrer Às impias catequeses Do soldado Ou do algoz Perguntar-lhes Iamos Fim Se eles entendem Que é o cristianismo Que pode atuar Nas sociedades Para as regenerar Quando corruptas Ou se Por ventura São elas Que podem atuar No cristianismo Para o corromper E se não é justamente No meio da perversão Geral Que o sacerdócio Deve Pode representar Melhor a sublimidade Das doutrinas morais De uma religião divina Na sua origem E Isso Incorruptível E mutável Na sua essência Apesar dos extremos Rigores decretados Para a repressão Gregório IX Mostrava aqueles Novos institutos Singular predileção Sobretudo Pelo primeiro O seu próprio Penitenciário E confessor Era o dominicano Espanhol Raimundo de Penhaforte E daí se pode inferir Qual seria a influência Da ordem E quanto as máximas Do pontífice Deveriam ser Não diremos Inspiradas Essa corporação Mas acordes Com o pensamento Dela Dava-se geralmente O cargo De inquisidores Aos dominicanos Os quais praticavam Tais crueldades Que não tardaram A ser expulsos Violentamente 1233 De Tolosa De Narbon E de outras Provoações Da freiança Meridional A justiça Dastiato Reconhecida Pelos historiadores Contemporâneos O foi igualmente Pelo legado Do Papa Que Restabelecendo Nessas malfadadas Províncias 1234 Os freiades Inquisidores Com as mesmas Atribuições Ajuntou a cada Comissão Um minorita Para temperar Pela sua brandura E o rigor Dos dominicanos Era um grito De remorso Que escapava Aos lábios Do fanatismo Ao mesmo tempo Que os processos Inquisitoriais Renasciam ali Mais ou menos Rigorosos Gregório IX Incumbia os Com freiades Do seu confessor De exercer exclusivamente O ministério De inquisidores Na Lombardia Com poderes A bem dizer Discricionários Em Aragão Onde muitos Dos perseguidos Albigenses Se tinham refugiado Havia-se estabelecido E organizado Em 1232 O sistema Dos inquéritos Sobre matéria De crença Recomendando especialmente O Papa Nessa mesma conjuntura Ao metropolita Da província Tarraconense Que nomeasse Os pregadores Para o exercício Deste ministério Assim Os implacáveis Filhos de Domingos De Gusmão E o estendendo Pela Europa Rede da perseguição Contra os dissidentes No complexo Das bulas E mais diplomas Pontifícios Relativos aos precedentes Fatos Sente-se que a inquisição Como instituto Distinto Na sua índole Objeto Da autoridade Episcopal Tendia rapidamente A constituir-se Mas os papas Procediam na matéria Com a destreza Proverbial Da cúria romana As resistências Que encontravam Da parte dos prelados Diocesanos E até Das antigas Ordens monásticas Que não podiam ver Senseu nos progressos Das novas corporações Mendicantes E, sobretudo O poder dos dominicanos Aconselhavam a prudência Empregando-se o sistema De providências especiais Cerceando gradualmente A intervenção Dos bispos Nos negócios Inquisitoriais Ou anulando-a de fato Sem a destruir De direito Seguia-se um caminho Mais seguro Em Aragão Exemplo Recomendavam-se ao metropolita Os dominicanos Para inquisidores Na Lombardia Dava-lhes o Papa Esse cargo Como uma delegação sua E sem na respectiva Bula fazer a menor alusão Aos prelados Diocesanos A política romana Ocultava-se Ou descobria-se Mais ou menos Conforme as circunstâncias O permitiam As atas Do concílio Narbonense De 1235 Em que intervieram Os três metropolitas De Narbona Arles e Ache Servem para fazermos Suficiente conceito Dos progressos Que o sistema De perseguição Regular e permanente Obtivera Desde o concílio De Tolosa O primeiro fato Notável É que as resoluções Da Assembleia De Narbona São dirigidas Aos freades Pregadores Versarem unicamente Sobre a repressão Dos hereges Assim Em relação a estes O poder episcopal Estava Se não de direito Ao menos de fato Inteiramente Nas mãos Da nova milícia Papal Ah Depois disso No todo Das disposições Conciliares Algumas particularidades Essas significativas Uma daquelas disposições É que fiquem suspensas As reclusões Dos dissidentes Condenados A cárcere Perpétua Até definitiva Resolução Do pontífice Visto declararem Os inquisidores De ser tal A multidão Dos que estavam Nesse caso Que não só Faleciam Recursos Para construir Masmorras Mas que Até Faltavam Quase Pedras E cimento Para isso Outra É que Se abstenham Os freades Honra Da sua Ordem De impor Penitências Pecuniárias E de praticar Ações Contra os fiadores Dos hereges Fugidos Contra os herdeiros Dos que faleceram Sem serem Penitenciados Em vida Mas os prelados Concluem declarar Que de nenhum modo Pretendem Coagir Os inquisidores Aceitarem Como preceptivas As regras Estabelecidas No concílio Porque seria Um minoscabo Da discreta Liberdade Que lhes fora Concedida No método De procederem E que Tais decisões Não passam De conselhos Amigáveis Com que Desejam Ajudar Aqueles Que fazem As suas Vezes Num negócio Próprio Dos mesmos Signatários Se esta Conclusão Não é Uma Magma Ironia Ela Provacuam Profundamente O episcopado Se curvava Já perante Os inquisidores Como estes Se consideravam Exemplos Da autoridade Diocesana E como As tradições Da antiga disciplina Se achavam Ofuscadas As recomendações Acerca das multas Pecuniárias Indicam Que entre os inquisidores Os interesses Do céu Não faziam Esquecer Absolutamente Os da terra E essa circunstância Nos está dizendo Que já então Se davam Incentivos Menos desculpáveis Do que um zelo Cego Para achar Tantos hereges E que nem uns Calabouços Eram bastantes A conter só Os sentenciados A reclusão Perpétua Até o pontificado De inocêncio 4 A história Dos progressos Da inquisição Nada oferece Notável Se não um fato Donde se deduz Que os abusos De 15 séculos Mais modernos Ela foi acusada Remontam aos tempos Da sua fundação Inventada Para satisfazer Os impetos Do fanatismo Tendo Isso Origem Num sentimento Ímpio Embora velado Com o manto Do entusiasmo Religioso Ela trazia consigo O desenfriamento De muitas outras Paixões ruins Que igualmente Se disfarçavam Com as exterioridades Do zelo cristão Os ódios particulares A cobiça Os desejos Obscenos Quantas vezes Não fariam Bater debaixo Dos escapulários Dos corações Dos inquisidores Quantas vezes O rosto austero Os olhos Cavos E cintilantes Do dominicano Erguidos para o céu No momento em que Ele vibrava A condenação E o anátema Não reprimiriam A custo A explosão Do júbilo Ver Enfim Saciado Uma longa Sede De vingança Um maniqueu Convertido Roberto Alcunha Búlgaro Denominação Que em algumas Partes Se dava Aos albigenses Patarenos E outros hereges O qual Professara Na ordem Dos pregadores Era Pelos anos De 1239 Um dos mais Ardentes Perseguidores Dos seus antigos Correligionários Suas diligências Tinham sido Queimadas De uma só vez Perante um Grande concurso Dos povos Da Champagne Perto de 200 Pessoas Tidas Heréticas Enfrei Roberto Zelo Pela fé O limitado E insaciável A sede De sangue Protegido Luiz Nove O seu nome Tinha se tornado O terror Das províncias De Flandres Onde A cada passo Ardiam as fogueiras Acendidas Ele Para que esse terror Não diminuísse Onde não podia Achar culpados Queimava Inocentes A força Em Do seu ardor Veio a perdê-lo Os gemidos De tantas vítimas Geraram suspeitas Inquiriu-se do inquisidor E achou-se Que era um malvado Os seus crimes Foram tais Que o beneditino Matheus Paris Historiador Coevo Diz que o melhor É guardar silêncio Acerca deles Tiraram-lhe o cargo E condenaram-no A prisão Perpétua Com mais Alguma prudência Quem sabe Se hoje O seu nome Figuraria No amplo Catálogo Dos santos Da ordem De S. Domingos Não só A penalidade Contra os delitos De heresia Se havia exacerbado Com as leis Do imperador Freio Deirico Mas também As fórmulas Do processo Se tinham Tornado Mais severas Desde que O conhecimento Dessa espécie De causas Pertencia Quase exclusivamente Aos Freiades Pregadores Depois do Concílio-Geral De Leão De 1245 Em que Dois Príncipes Foram Depostos Freio Deirico II De Alemanha E Sancho II De Portugal Celebrou-se Um concílio Provincial Em Bézias No qual Se redigiu Ordem De Inocêncio IV Um regulamento Definitivo Sobre o modo De proceder Contra os hereges Este documento Que reproduz Algumas Provisões Anteriores Tanto dos concílios Como dos papas Acrescentando-lhes Outras novas É a S. Importante Porque serviu De base A todos Os posteriores Regulamentos De Inquisição Está distribuído Em 37 artigos Nos quais Se ordena Em substância Que Chegando os inquisidores A qualquer lugar Convoquem o clero E o povo E Depois de fazerem Uma prática Leiam a patente Da sua nomeação E exponham Os fins Que se propõem Ordenando A todos Os que se acharem Culpados De heresia Ou que souberem Que outrem O estavirem Num certo prazo Declarar a verdade Os que assim O cumprirem Dentro daquele Prazo Chamado Tempo Do perdão Ficarão Exempitos Das penas De morte Carcer E perpétuo Desterro E confisco Serão Depois Citados Individualmente Os que não se Houverem Apresentado No tempo Prefixo Dando-se Eles termo Para comparecerem E testemunhas A exce A exceção De morte De morte De morte Pelos Reconciliados Durante a vida Devem ser remidas Pelos seus bens Depois de mortos Ficam condenados A cárcere Perpétuos Relapsos Isto é Os que Depois de convertidos Recaírem no erro Os contumazes Os fugitivos Que vierem Entregar-se E os apreendidos Depois do tempo Do perdão Regula-se a polícia Que deve haver Entre estes indivíduos Perpetuamente Encarcerados Para os quais Se adota O sistema celular E igualmente Se estabelece É o modo De penitenciar Os condenados A menos dura Ordena-se Uma abjuração Geral das heresias Feita a todos Os habitantes Daquelas províncias E que os magistrados E oficiais públicos Prestem juramento De ajudarem Eficazmente Os inquisores E de exterminarem Os hereges Renova-se A instituição Dos comissários De paróquia Para fazerem Contínuas pesquisas Pelas habitações Cabanas Subterrâneos E esconderijos Destruírem estes E colherem As mãos Os dissidentes Mandam-se arrasar As casas Onde qualquer Deliciagem Ocultado E confiscar Os bens Dos donos Estatue-se Finalmente Que os seculares Não possuem Livros latinos Sobre objetos Teológicos E que nem Seculares Nem sacerdotes Os possuam Envolgar Sobre tais objetos As trevas Materiais Dos calabouços Ficavam Assim Correspondendo Cá fora As trevas Mais espessas Do espírito Entretanto A morte Do imperador Frederico Desapressando O inocêncio Quatro De um terrível Adversário Deixava o quase Único árbitro Da Lombardia E doutras Províncias De Itália Aproveitando A conjuntura O Papa Resolveu Constituir Nesses territórios Tribunais Inquisição Fixos E independentes Compostos De dominicanos E minoritas Repugnava Repugnava Na verdade Desmembrar Essas causas De heresia Do foro Episcopal E excluir Se a intervenção Dos magistrados Seculares A quem Pelo antigo Direito Romano Pelo moderno Imperial E pelo municipal Das cidades De Itália Competia Punição Dos hereges Esquivou-se A primeira Dificuldade Criando-se Em cada Diocese Um tribunal Composto Do bispo E do inquisidor Mas ficando Tudo a cargo Deste Ao passo Que o prelado Apenas intervinha Nominalmente Esquivou-se A segunda Atribuindo-se A nomeação Dos novos Assessores Ao poder Civil Mas eleição Dos inquisidores Já em exercício E Além disso Autorizando-se O magistrado Civil Do distrito Para mandar Um agente Seu Com cada Delegado De inquisição Que fosse Se indicar Pelas Aldeias Com estas E outras Provisões Que Como observa Frei e Paulo Serpi Tornavam Os oficiais Públicos Mais servos Do que Colegas Dos inquisidores Se fingiam Respeitar As leis Da igreja E da sociedade Em 1252 Expediu-se Uma bula Aos magistrados Da Lombardia Romagna E Marca Trivisana Providenciando-se Ao que se julgava Necessário Para se favorecer O progresso Da inquisição Os ministros Deste tremendo Tribunal ficavam Estabula Autorizados A compelir O poder secular A executar O que nela Se ordenava A meio De excomunhões E de interditos Cumpre a que Mostrar que Tanto estas Providências Relativas A uma parte Da Itália Como as que Sucessivamente Se decretaram Para o meio Dia Da freiança E para Outros Países Não tiveram Nunca o caráter De universalidade Nem a inquisição Tomou jamais A natureza De uma instituição Geral da igreja Apesar da sua Ação ser Na realidade Dos fatos Superior A autoridade Dos bispos Cuja jurisdição De freio dava O direito comum Eclesiástico Era sempre o mesmo Em tese E ainda Às vezes Na hipótese Porque Onde a inquisição Faltava Os bispos Continuavam a conhecer Das heresias Pela forma ordinária Quando elas surgiam Nas respectivas Dioceses À medida Em Que os tribunais Inquisição Se multiplicavam As reações Contra o seu Bárbaro procedimento Multiplicavam-se Também De parte a parte Faziam-se agravos Fundos Que geravam Vinganças E as vinganças Aumentavam a irritação De que provinham Novas atrocidades Onde quando Os hereges Ou reputados Tais podiam Recorrer às violências Para obter Desforço Não as poupavam A tolerância E a resignação Evangélicas Tinham sido Completamente banidas A inquisição Que era forte Tinha o cada falso E a fogueira A heresia Que era freaca Tinha o punhal Era de uma parte O tigre que despedaçava Era da outra víbora Que se arrastava E Quando podia Cravava na fé Os dentes envenenados Os horrores Das perseguições Religiosas Do século XIII Poderão avaliar-se Aferindo-os Pela triste história Das lutas civis De hoje Carreguemos as cores Do quadro Com as negras Tintas da ferocidade E ignorância Daquelas eras Rudes E com as Ainda mais negras Do fanatismo religioso Cuja energia Não sofreia E comparação Com a do fanatismo Político Conceberemos Conceberemos E os dominicanos A soma de luzes Foi nos princípios Desta contenda 1255 A 1256 Que Pelas rogativas De Luís IX O Papa Então Alexandre IV Generalizou a inquisição Em Freiança Foram nomeados Para presidirem A ela o províncial Dos pregadores E o guardião Dos menores O freianciscanos De Paris Continuando a subsistir Separada a antiga inquisição Das províncias meridionais A princípio As instruções dadas Para se proceder Na matéria Eram moderadas Em harmonia Com o caráter Do príncipe Que impetrava A respectiva bula Mas o Papa Foi sucessivamente Aperfeiçoando A sua obra E no fim Daquele pontificado Os regulamentos Da nova inquisição Eram aproximadamente Acordes Com os que regiam As mais antigas Na verdade Alexandre IV Numa das bulas Relativas A inquisição Freiancesa Manda que no julgamento E condenação Dos réus Sejam ouvidos Os respectivos Prelados Diocesanos Mas a isto Pode-se aplicar A observação De Sarpia Cerca da nominal Ingerência Dos oficiais públicos Nos processos De inquisição Lombarda O direito divino Dos bispos Era ferido Quase toda a parte E essa nova instituição Desconhecida Nos doze primeiros Séculos da igreja Elevava-se Acima do episcopado Entretanto Nas províncias De Itália Onde ela se havia Plantado Com as fórmulas Mais absolutas As resistências Eram tais Que os papas Viram-se obrigados A ir moderando Essas fórmulas As providências de 1252 Foram sucessivamente Renovadas Com modificações Alexandre IV E Clemente IV Em 1259 E em 1265 Nem isso Todavia Cessou a oposição E os quatro papas Imediatos Acharam sérios Embaraços Em dilatar A jurisdição Inquisitorial As causas principais Da repugnância Eram Um lado A severidade indiscreta Dos freades inquisidores E as extorsões E violências Que faziam E Outra parte A má vontade Dos municípios Em pagarem As despesas Que tinham de fazer Com aqueles tribunais Cedeu-se Fim Neste ponto E Além disso Para temperar A ferocidade inquisitorial Restituiu-se aos bispos Uma parte Daquela ação Que de direito Lhes pertencia Em tais matérias Apesar de tudo Em A República de Veneza Só aceitou A Inquisição Em 1289 Ainda com maiores limitações E pondo-a debaixo Da ação Do poder civil De modo que fosse Considerada Não como uma Delegação pontifícia Mas como um Tribunal do Estado Era esse tempo Que ela chegava Em freança Ao seu apogeu Para declinar Em breve Até se reduzir Uma instituição Insignificante E desaparecer Ainda em 1298 Felipe Formoso Promulgava uma ordenação Na qual se estatuia Que os heresiacas E seus secretários Condenados pelos bispos Ou pelos inquisidores Fossem punidos Pelos juízes seculares Sem se lhes admitir A apelação Mas já em 1302 O mesmo príncipe Se opunha As usurpações Do tribunal da fé Em detrimento Do poder civil Proibindo aos inquisidores Perseguissem os judeus Usuras e sortilégios E quaisquer outros delitos Que não fossem Precisamente Da sua competência Nos fins do mesmo século 1378 Carlos V Pós-termo Ao absurdo sistema Sancionado No concílio De Bézias De se derribarem As habitações Dos hereges E fez esfreiar O zelo Dos ministros Da inquisição Ordenando que Em lugar de herdarem Uma cota Dos bens Das suas vítimas Vencessem Um estipêndio regular No século XVI A instituição Estava morta Em freiança E os tênus vestígios Que se encontram Naquela é Do cargo de inquisidor Representam antes A recordação De um título inocente Dado a alguns Dominicanos De Tolosa Do que os restos De uma terrível Realidade A inquisição Como já dissemos Tinha quase Desde os seus começos Penetrado na península E o Aragão Onde as heresias Que lhe deram origem Haviam também penetrado Foi o teatro Das suas crueldades Aí Como outras partes Ele encontrava resistências E alguns inquisidores Conforme vimos Caíram vítimas Da vingança Daqueles que implacavelmente Perseguiam De uma bula Dirigida ao bispo De Palência Em 1236 Deduz-se que este Tribunal de Sangue Entrara também em Castela Mas o castigo De vários hereges Em tempo de Fernando III Parece antes indicar Que entre os castelhanos Subsistia Nesta parte A antiga disciplina Na verdade Um grande número De diplomas Pontifícios Pertencia ao provincial Dos dominicanos Espanhóis Nomear inquisidores Apostólicos Isto é Dependentes Diretamente Da cúria romana Em todos os lugares Onde os julgassem Necessários Para coibir Os erros de fé Mas o que resulta Da história É que Durante o século XIII Eles só existiram Permanentemente Nos estados Da coroa de Aragão Em Portugal Não se mostram Nessa e a vestígios Da nomeação De um único inquisidor Para exercer As funções Do seu ministério Em parte alguma As tentativas Do dominicano Sueiro Gomes Para fazer vigorar No país Certas leis Que parece Tendiam a lançar Os fundamentos Do sistema inquisitorial Foram energicamente Repelidas Afonso II O qual Nas cortes De 1211 Regular a penalidade Contra os herejas Mas herejas Que fossem Havidos Tais em virtude De julgamento Dos prelados Diocesanos Conforme a legítima Disciplina Da igreja Depois Ocasião Do célebre Processo Dos templários No princípio Do século XIV A bula De Clemente V Dirigida A de Diniz Para que procedesse Contra os cavaleiros Daquela ordem Nos seus reinos Parece pressupor A existência De inquisidores Em Portugal Onde De feito Podia vê-los Em virtude Do poder Que para os instituir Residia No provincial Dos freários Pregadores Mas nem restam Memórias Da sua intervenção Naquele ou noutro Processo Sobre matérias De fé Nem a bula Espécie de circular Aos príncipes cristãos Prova que eles Os existissem De fato As suspeitas De que em Portugal Se tinham introduzido Alguns erros De doutrina Suscitaram Em 1376 Uma bula De Gregório XI Agapito Colona Bispo de Lisboa Pela qual O Papa Encarregava Visto não haver Inquisidores Neste paz De escolher Um freonciscano Dotado dos requisitos Necessários Para o mister De inquisidor O qual Revestido De todos os poderes Que o Papa Lhe conferia Verificasse A existência Das heresias E zelosamente As perseguisse E esterpasse Freie Martim Vasquez Foi o escolhido E é este O primeiro De quem consta Que fosse Determinada E especialmente Revestido Desse cargo 1 As nomeações Sucessivas Dos freonciscanos Freie Rodrigo de Sintra 1394 E Freie Afonso de Alprão 1413 E do dominicano Freie Vicente de Lisboa 1401 Não tem valor algum histórico Não passavam Provavelmente De qualificações Obtidas Para satisfazer Vaidades monásticas E eram Talvez Resultado Da emulação Das duas ordens rivais A dos minores E a dos pregadores Acrescia isso A ver então Dós papados Um em Avignon Outro em Roma E obedecerem Os castelhanos A um E os portugueses A outro Do que resultava Não reconhecerem Os dominicanos De Portugal O seu provincial De Castela Que reputavam Sismático E a quem Todavia Andava anexo O ministério de chefe Dos inquisidores Daí procedia Mil questões Freiedescas Indignas da atenção Da história O que importa é esta Por que interessa A humanidade É que esses inquisidores Freiam siscanos Ou dominicanos Com autoridade Legítima Ou sem ela Revestidos Perpétua Ou acidentalmente De um poder fatal Não usaram Ou abusaram dele Para verter sangue humano Ou Se praticaram Alguma atrocidade A memória De tais fatos Não chegou Até nós Essas mesmas Intrigas Insignificantes Cessaram Com a separação Dos dominicanos Portugueses Dos seus Confreades Castelhanos Formando uns E outros No século XV Duas províncias Distintas E ficando Segundo se diz O provincial Português Revestido Do título Vão de inquisidor Geral Do seu país E da faculdade De lisonjear Alguns dos súditos Com a qualificação De inquisidores Especiais Se No século XIV A inquisição Era em Portugal Uma coisa A bem dizer Nula E No XV Se achava reduzida A uma ridicularia Freidesca Não sucedia o mesmo No resto da península Ao menos no Aragão Onde os altos de fé Se repetiam No século XIV Com curtos intervalos Aí Bem como em Castela Os inquisidores Intervieram mais ou menos Ativamente no processo Dos templários Depois Os dominicanos Puigcercos Burguete Costa Roseli Gomir Hermengol E outros Associaram o seu nome A perseguição E ao estermino De muitos indivíduos Acusados de heresia Nas províncias De Valência Aragão E Ampúrias Entre eles Em A Vulta Freia Nicolau Emerico Inquisidor Geral Da monarquia Aragonesa Atividade Com que perseguia Aqueles que julgava Deslizarem Da fé Católica Este célebre Fanático Ajuntou Os trabalhos Jurídicos Escrevendo O diretório Dos inquisidores Corpo De toda A legislação Civil E canônica E de toda A jurisprudência Então existente Sobre os crimes Que a inquisição Era destinada A processar E punir As provas Do incansável Zelo De Imerico E dos seus Delegados Durante a segunda Metade Do século XIV Acham-se No próprio Diretório Onde ele Não se esqueceu De mencionar Os autos De fé Celebrados Nesse Período No século Seguinte A história Eclesiástica De Aragão Oferece Nos fatos Análogos Aos nomes Dos inquisidores Desse país E de Valência E Maiorca Os dominicanos Rus Cortes Murta Pagés Anda ligada A memória De muitas Execuções Crimes De heresia Mas Como toda Parte E em todos Os tempos A inquisição Não parece ter sido Naquela única Província De Espanha Onde estava Organizada Permanentemente Remédio Demasiado Eficaz Para obviar Aos desconcertos Religiosos Os erros De Wyclef Espalharam-se Essas regiões E os dominicanos Ferris E Triles Tiveram Ocasão De convencer Com o suplício Do fogo Os que não Haviam cedido Aos claros Argumentos Dos cárceres Dos tratos E das penitências Durante Mais de 1452 A 1483 Frei Cristóvão Galvez Armado Do poder Inquisitorial Naquele país Pôde satisfazer Todas as ruins Paixões Que o dominavam Até que Sisto 4 Pondo termos Maldades Do Frei A de Aragonês O mandou Demitir Contentando-se Com essa Demonstração Bem que Na respectiva Bula Afirme Que o inaudito Procedimento Daquele impudente Impel seria Digno Deixemplar Castigo Tal era A justiça De Roma Nesta negra História Da opressão Religiosa Mas o tempo Em que os excessos Da intolerância Circunscritos Até então Na península Quase exclusivamente Aos estados de Aragão Deviam abarcar a Espanha Inteira Era Enfim Chegado Em lugar Em lugar Desses acessos Freionéticos De ferocidade Com que se manifestara Durante quase Três séculos A Inquisição E a tornar-se Na realidade Dos fatos O que até então Só fora na aparência Uma instituição Permanente e ativa Procedendo Nas trevas Freilha Calculada Implacável Em todos os seus atos Preparando-se Em silêncio Para soberbar Não só os povos E os princípios Mas também Os próprios Pastores Da igreja É nos fins do século XV Que se pode fixar O estabelecimento Da Inquisição Como tribunal permanente Com superintendência Exclusiva Sobre todas as Aberrações Da doutrina católica E revestido Dos caracteres E tendências Que nos séculos Seguintes Lhe conciliaram Tão triste Celebridade Foi então Que o episcopado Se resignou Ao perder de todo Na prática Ao menos Uma das suas Mais importantes Funções E um dos seus Mais sagrados Direitos Quebra deplorável Da antiga disciplina Da igreja Contra a qual Apenas nos aparecem Depois das raras Inúteis Protestações De um ou do outro Prelado Que ousava ainda Lembrar-se Das prerrogativas Episcopais . Isabel Mulher de Fernando De Aragão Rei de Sicília Subir ao trono De Castela A morte De seu irmão Henrique IV 1474 Falecido De João II Rei de Aragão Fernando de Sicília Seu filho Sucedeu naquela coroa 1479 E assim Se acharam Unidos Os dois Mais poderosos Estados Da península O reino De Granada Era o que Apenas restava O islamismo De todos Esses estados Muçulmanos Que se tinham Estabelecido A quento estreito Fernando Príncipe Ambicioso E guerreiro Não tardou Em submetê-lo Bem como O reino Cristão De Navarra Do qual Despojou O seu último Soberano João de Albrete Ao aproximar-se Pois O fim Do século XV A Espanha A exceção De Portugal Formava Uma só Monarquia Sob o regime De Fernando E Isabel Embora Nas fórmulas Externas Continuassem Até certo ponto A sobreviver Às diversas Nacionalidades Que nela existiam Nascido No país Onde Durante a Idade Média Se conservara Mais ou menos Fulgurante Mas sempre Aceso O facho Da intolerância Material Fernando V Teve a triste glória De ser o fundador Da moderna Inquisição Espanhola O inquisidor Siciliano Frei Felipe De Berberis Vindo a Espanha Pedir aos reis Católicos A confirmação De um antigo Privilégio Pelo qual A terça Dos bens Dos que eram Condenados Como herejas Ficava Pertencendo Aos seus Julgadores Arbítrio Excelente Para achar Culpados Depois 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 De obter Favorável Despacho Tratou De persuadir O príncipe Aragonês De quanto Seria Conveniente Estabelecer Na península O tribunal Permanente De inquisição Ajudava O neste Empenho Prior Dos dominicanos De Sevilha Ogeda E o anúncio Do papa Que via As vantagens Que daí Podiam resultar Para a curia Romana Protegia Com todo Vigoro Empenho Dos Dós Freiates Para se Dar Maior Plausibilidade A pretensão Apareceram Instantaneamente Casos De desacato Contra as Cousas Sagradas Casos Na verdade Secretos Mas Quase Milagrosamente Revelados Ao menos O dominicano Ogeda Denunciava-os E Fernando V Estava Predisposto A Acreditá-los As Acusações De atos Sacrílegos Ocultamente Praticados Recaíam Sobre Famílias De raça Hebraica E as Famílias Desta Raça Eram As Mais Ricas Da Espanha Condenados Os Judeus Como Confiscados Ao menos Em grande Parte E o Incentivo Para Citar O Zelo Religioso Do Monarca Era Sás Forte Antepunha-se Todavia Uma Dificuldade Isabel A Católica Repugnava Admitir Na Monarquia Castelhana E Leonesa Contínua Representação Das Cenas Que Eram Consequência Forçosa Do Estabelecimento Daquele Sanguinário Tribunal E Que Repugnavam A Brandura Da Sua Índole Os Votos Dos Conselheiros Que O Rei E Os Dominicanos Tinham Imbuído Das Próprias Ideias Moveram Enfim O Ânimo Da Rainha Fazendo-lhe Crer Que A Doção Do Tribunal Da Fé E Altamente Profico Aí Talvez Indispensável Aos Progressos Do Catolicismo Cedeu O Fim E Bispo Dosma Embaixador De Castela Junto A Corte De Roma Recebeu Ordem Para As Heresias Dos Albigenses E Dos Outros Secretários Que No Século XIII Ameaçavam De Grande Ruína A Igreja Eram Assas Importantes E Derramavam Se Com Rapidez Subministrando Assim Motivos Aos Que Não Tinham Bastante Fé Na Indestructibilidade Do Catolicismo Para Procurarem Livrar-se Do Próprio Terror Espalhando Também Entre Os Adversários A Heresia Tinha Príncipes Que A Batia Ela E As Vinganças Sanguinolentas Contra Os Heresiacas E Seus Faltores Não Se Executavam Sem Risco O Ferro A Sacalava Se A Fogueira Acendia Sem Ambos Os Campos Era Uma Luta Selvagem Atroz Anticristã Mas Era Uma Luta Tinha O Que Quer Que Fosse Nobre E Grandioso A Inquisição Era Um Meio Ímpio De Extermínio Como Qualquer Outro Dos Que Então Se Empregavam Nos Fins Do Século XV Na Espanha As Circunstâncias Vinham A Ser Absolutamente Diversas Os Erros De Fé Se Apareciam A Luz Não Passavam De Opiniões Singulares E Sem Se 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 Manifestavam Se Raramente Num Ou Noutro Livro Sem Eco Entre As Multidões E Ainda Nesses Raros Casos Não Custava Muito Obter A Retratação Do Autor Contra Quem Pois Se Buscava Estabelecer De Um Modo Novo E Dobradamente Eficaz A Perseguição Permanente Sob As Fórmulas De Magistratura Ordinária Quase Só Contra Os Judeus Importa Isso Conhecer Qual Era Nas Últimas Décadas Do Século XV A Situação Dessa Raça Que Constituía Um Povo Separado E Ao Mesmo Tempo Uma Seita Distinta No Meio Da População Espanhola As Famílias De Origem Judaica Eram Numerosíssimas Na Península Motivos Que Não É Necessário Historiar Aqui Dotada De Boas E De Más Qualidades Em Subido Grau Essa Gente Distinguiu-se Em Detestados Quando Não Detestados Eles Afeitos A Suportar Em Silêncio Humilhações De Mais De Um Gênero E Sujeitos A Distinções Odiosas Os Judeus Deviam Necessariamente Retribuir Aos Seus Opressores Com Sentimentos Análogos Na Verdade Se Compararmos A Sorte Deles Durante A Idade Média Com As Perseguições Atrozes De Que Foram Vítimas Nas Seguintes Épocas Na Sua Crença Exercitar As Suas Profissões Freir Pacificamente Dos Bens Que Adquiriam Mas As Leis Civis Que Os Protegiam Harmonizavam Se De Certo Modo Com As Doutrinas Canônicas A Injúria E Em Volta Desde Logo Nas Provisões Dessas Leis Benéficas E A Proteção Nem Sempre Se Estendia Até A A Vida Moral Do Hebreu Eram Obrigados A Viver Em Bairros Separados A Trazer Distintivos Nas Vestiduras Não Podiam Exercitar Certos Cargos Públicos E Ainda Nos Atos Da Vida Social Iam A Cada Momento Encontrar Uma Usança Uma Fórmula Legal Que Lhes Recordasse A Reprovação Que Pesava Sobre A Sua Raça Dista Inferior Idade Consolava Os Até Certo Ponto O Bem Estar Material Tanto Mais Apreciável Quanto Mais A Humilhação Fosse Gastando Neles O Sentimento Da Nobreza E Da Dignidade Humanas Os Recursos Econômicos Da Península Estavam Em Grande Parte Nas Suas Mãos Laboriosos E Regrados Excluídos Das Situações Brilhantes E Portanto Exempitos Das Ostentações De Luxo O Comércio E Indústria Fabriu No Mais Lato Sentido Destas Palavras Eram As Dispensados De Brios E Pondonores Cavalheirosos Pela Condição Em Que Os Haviam Colocado Azura Exercida Com Odoreza E O Frelho Cálculo Que Os Desprezos Da Sociedade Legitimavam Neles Vinha Muitas Vezes Meterem Seus Cofreios Os Valores Criados Pela Indústria Agrícola Principal Mistério Das Populações Cristãs As Guerras Contínuas Daquelas Épocas Semibárbaras E Um Mal Sistema De Fazenda Pública Apunham A Cada Passo Os Príncipes Enterríveis Apuros Os Quais Os Obrigavam A Levantar Somas Avultadas Que Só Os Judeus Podiam Subministrar Lhes Aproveitando Estas E Outras Circunstâncias Obtiam O Meneio Das Rendas Do Estado Sobretudo Como Arrematantes Delas E Aconselhados Ao Mesmo Tempo Pelo Pelo Sentimento E Pela Cobiça Retribuíam Com Opressões O Envelhecimento Não Podendo Lutar Com Eles Nas Relações Econômicas E Tornados Em Grande Parte Seus Devedores Os Cristãos Iam Convertendo Gradualmente Em Ódio Antigo Desprezo A Aversão Popular Cobria-se Com O Manto Religioso E Até Certo Ponto Estribava-se Na Antinomia Das Crenças Mas As Causas Principais Desse Da Idade Média As Richas E Os Motins Da Plebe Aconselhados Pelo Fanatismo E Citados Pela Inveja Repetiam-se Muitas Partes Já Nos Séculos XII XIV Nos Fins Deste Último 1391 Suscitou-se Um Tumulto Violento Que Se Propagou Pelas Vilas E Cidades De Diversas Províncias De Espanha Durante O Qual Mais De Cinco Mil Judeus Foram Assassinados Como Para Essa Horrível Matança Se Invocava O Pretexto Da Religião E A Raça Hebreia Era Naturalmente Dissimulada E Tímida Apenas Constou Que Alguns Haviam Escapado A Morte Declarando Que Pretendiam Receber O Batismo Milhares De Judeus Recorreram Ao Mesmo Expediente E Os Templos Atulharam Se De Indivíduos De Ambos Os Sexos E De Todas As Condições E Idades Declarando Se Convertidos Calculam Sem Mais De Cem Mil As Famílias Que Nesta Conjuntura Abandonaram Ostensivamente A Lei De Moisés As Prédicas Dos Missionários Que Aproveitavam O Terror Para Promover Os Triunfos Do Cristianismo Produziram Fácil Efeito E Novas Conversões Verdadeiras Ou Simuladas Seguiram As Anteriores S Vicente Ferrer Distinguiu Se Nos Primeiros Anos Do Século XV Entre Esses Apóstolos Zelosos O Impulso Estava Dado Os Exemplos Da Apostasia Tão Frequentes Incitavam Os Ambiciosos A Abandonar A Crença De Seus Pais Para Atingirem Os Cargos E Dignidades De Que O Judaísmo Os Excluía Estes Diversos Motivos Faziam Milhares De Hipócritas Mas Poucos Cristãos Sinceros Depois Quando O Terror E A Serenando Uns De Ambição De Outros Se Achava Satisfeita O Arrependimento Fazia Seu Ofício E Segundo Se Afirmava E Era Provável A Maior Parte Dos Que Haviam Abjurado Voltava Depois Secretamente Aos Ritos Do Judaísmo Todavia Como A Diversidade De Crença Era Causa Menos Forte Da Malevolência Popular Contra Os Judeus Essa Malevolência Seja Não Tão Perigosa Para Os Convertidos Nem Isso Ficava Amortecida Aos Cristãos Novos Denominação Geral Dos Que Haviam Abandonado O Mosaísmo Dava Vogo Os Nomes De Conversos E De Confessos E Ainda O De Marranos Alcunha Injuriosa Que Nidade Média Equivalia Maldito Mais Que Os Neófitos Ocultassem O Seu Regresso As Tradições Religiosas Da Lei Velha Mais Pontualmente Que Guardassem As Fórmulas Externas Do Culto Cristão Não Era Possível Que Alguns Entre Tantos Deixassem De Trair A Dobrez Do Seu Procedimento Além Disso Não Tendo Valor Para Quebrar O Trato Com Os Amigos Que Mais Audazes Ou Mais Fervorosos Se Tinham Conservado Fieis A Doutrina Mosaica Eles Tornavam Plausíveis As Queijo Que Traçamos Da Origem E Progresso Da Inquisição Antiga Resulta Um Fato É Que Essa Manifestação Da Intolerância Não Ultrapassava Os Limites Da Sociedade Cristã Nesta Parte A Igreja Ia Acorde Com As Suas Tradições Primitivas O Indivíduo Que Nascimento Ou Espontânea Deliberação Não Pertencia A Essa Sociedade Não Devia Estar Sujeito Às Leis Dela Só Aquele Que Podia Participar Pelo Batismo Das Recompensas Da Outra Vida Era Passiva Das Penas Combinadas Contra Os Membros Corruptos Do Grêmio A Perversão Dos Tempos Tinha Trocado Os Castigos Espirituais De Uma Associação Interamente Espiritual Pelos Corporais Era Um Erro Na Fórmula Externa Mas O Princípio Quanto Ao Âmbito Da A A Magistratura Eclesiástica Ficará Intato Assim A Inquisição Antiga Deixara Em Paz Os Judeus E Os Muçulmanos Ainda Nos Tempos Dos Seus Maiores Furores Na Verdade A História Eclesiástica Subministra Nos Um Ou Outro Exemplo De Judeus Condenados Pelos Bispos Ou Pelos Inquisidores Atos Relativos Ao Culto Mas Isso Acontecer Quando O Delinquente Havia Ofendido De Propósito Deliberado A Religião Ou Quando Tinha Empregado Cosas Santas Para Alguma Superstição Ímpia Embora Punição De Tais Atentados Cuja Verdadeira Indolera Civil Dever Se Pertencer Aos Príncipes Seculares Como Protetores Da Igreja Tal Procedimento Merecia Até Certo Ponto Desculpa Porque A Igreja Forte Dominadora Repelia Esse Modo Uma Provocação Uma Injúria Recebida A Inquisição Em Cujo Estabelecimento Fernando e Isabel Pediam A Roma Assentava Em bases Moralmente Mais Ruinosas Do Que Antiga Não Era Só A Materialização Das Penas Que A Tornava Desde Logo Absurda Anticristã Era Também A Causa O Princípio Da Sua Existência A Conversão Da Maioria Dos Sectários Do Mosaísmo Fora Todas As Luzes Uma Violência A Graça Que Os Alumiara Fora O Terror Da Morte Entre O Martírio E O Fingimento Tinham Preferido O Último Procedendo Assim Usavam De Um Direito Natural Se Mal Dizendo Interiormente O Cristo No Mesmo Ato Em Que Recebiam O Batismo Cometiam Um Sacrilégio Ficavam Livres De Imputação Diante De Deus E A Responsabilidade Recaía Exclusivamente Sobre A Multidão Que Assassinara Seus Irmãos E Sobre Os Que Excitavam A Tais Demasias Todos Os Sofismas Do Fanatismo Ou Da Hipocrisia São Impotentes Contra A Verdade Destas Doutrinas Acordes Com A Consciência Com A Razão Humana E Com Espírito Do Evangelho Pode Se Afirmar Que A Nova Inquisição Independente Do Absurdo Das Suas Fórmulas Da Atrocidade Dos Seus Ministros De Iniquidade Relativa Das Suas Resoluções Pelas Circunstâncias E Fins Da Própria Instituição Carecia Absolutamente De Sanção Moral As Suas Sentenças De Morte Não Podiam Ser Na Maior Parte Dos Casos Se Não Assassinos Jurídicos Como Era Natural As Súplicas De Fernando Isabel Foram Atendidas Em Roma No 1º De Novembro De 1478 Sisto IV Expediu Uma Bula Pela Qual Autorizava Os Reis De Castelo E Aragão Para Nomear Em Três Prelados Ou Outros Eclesiásticos Revestidos De Dignidades Que Seculares Que Irregulares De Bons Costumes De Mais De Quarenta Anos De Idade E Teólogos Ou Canonistas De Profissão A Cujo Cargo Ficácio Inquerir Em Todos Os Domínios De Fernando Isabel Acerca Dos Hereges Apostatas E Seus Fautores Concedia Lhes O Papa A Jurisdição Necessária Para Proceder Encontros Culpados Em Harmonia Com Direito E Costumes Estabelecidos E Permitia Aos Doos Soberanos Demití-los E Nomear Outros Conforme O Julgassem Oportuno Como A Rainha Tinha Repugnado A Impetração Desta Bula Os Seus Ministros Demoraram A Execução Dela Quis Se Primeiro Sófitos E Recomendou Aos Pastores Seus Súditos Que Tratassem De Explicar Lhes Convenientemente As Doutrinas Católicas Pedro Dosma Tendo Este Tempo Sustentado Algumas Proposições Contrárias Ao Dogma Foi Citado Perante Uma Junta De Teólogos Nomeada Pelo Primaz Das Espanhas O Arcebispo De Toledo Convencido Do Seu Erro Retratou Se E Não Se Procedeu Mais Contra Ele Sucedendo Fazer Certo Judeu Correr Naquela Conjuntura Em Livro Em Que A Administração Pública E A Religião Do Estado Eram Acremente Combatidas Em Vez De O Perseguirem Freia Fernando De Talaveira Confessor Da Rainha Pegou E Refutou Entretanto Nas Cortês De Toledo Reunidas Nos Princípios De 1480 Procurava Se Obstar A Que O Trato E Convivência Constante Dos Novos Convertidos Com Os Seus Antigos Correligionários Fosse Incentivo Para Recaírem No Judaísmo Renovaram Se E Um Pliaram Se Esse Motivo Os Regulamentos Que Interpunham Barreiras Materiais E Morais Entre Os Sectários Da Lei Velha E Os Católicos Tais Como O Que Impunha Os Judeus O Dever De Habitarem Somente Nos De Cirurgiões De Mercadores De Barbeiros E De Taberneiros Com Que Se Removia A Necessidade De Um Contato Frequente Entre Eles E O Povo Nomeadamente Das Classes Ínfimas Pouco Depois Ordenou-se A Freia Afonso De Ojeda Ao Bispo De Cadiques E ao Governador De Servilha Que Examinassem O Efeito Que Estes Meios Indiretos Tinham Produzido Ojeda Era Dominicano Sabel Preferia Foram Reputados Insuficientes Os Dominicanos E o Núncio Trabalhavam Incessantemente Fim A Rainha Consentiu No Estabelecimento Definitivo De Inquisição A 17 De Setembro De 1480 Foram Nomeados Primeiros Inquisidores Freie Miguel De Morilo E Freie João De S Martinho Ambos Da Ordem Dos Pregadores Dando-se Lhes Assessor João Rodrigues De Medina Clérigo Secular Um Capelão Da Rainha João Lopes Del Barco Foi Lisado Junto Como Procurador Fiscal Sevilha Parece ter sido O lugar Onde Naquele Tempo Residia Mais Cristãos Novos Visto Que Até Então As Atenções Do Governo Para Lhe Principalmente Se Haviam Dirigido Escolheu Se Portanto Sevilha Para Esse Estabelecer O Tribunal Apesar Em Das Prevenções Populares Contra Os Cristãos Novos Ele Foi Recebido Geralmente Com Repugnância Pelos Habitantes Daquela Província Os Fidalgos Que Ali Possuíam Terras Privilegiadas Consideraram Nas Do Mesmo Modo Exêmpitas Da Ação Dessa Magistratura Que Se Um Lado Era Religiosa Era Pelo Outro Civil Os Oficiais E Delegados Da Coroa Aceitaram Essa Interpretação Dos Privilegios Nobiliários Resultou Disto Saírem Quase Todos Os Cristãos Novos Das Provoações Regalengas Para As De Senhor E O Particular As Terras Do Duque De Medina Sedonia Do Marquês De Cadix Do Conde Dos Arcos E De Outros Nobres Cobriram Se De Fugitivos Tomaram Se Então Parte Da Coroa Severas Providências Contra Os Foragidos E Os Inquisidores Consideraram Nos Pelo Fato Da Fuga Como Quase Convictos De Tinham Dado Guarida Aos Conversos A Mandá-los Presos Da Sevilha Sob Desautoração E Confisco Além Das Censuras Eclesiásticas O Número Dos Capturados Foi Em Breve Tão Avultado Que O Tribunal E As Prisões Tiveram De Se Mudar Do Convento Dos Dominicanos Para O Castelo De Triana Nos Arrabaldes Da Com O Que Evitariam O Castigo E Obteriam Absolvição Assim O Fizeram Alguns Mas Como A Mira Dos Inquisidores Era Descobrir Vítimas Negando-se A Cumprir As Promessas Do Édito Enquanto Os Que As Tinham Aceitado Não Denunciassem De Baixo De Juramento Quantos Apóstatas Conhecessem E Até Aqueles De Que Unicamente Tivessem Ouvido Falar De Baixo Também De Juramento Foram Além Disso Obrigados A Guardar Absoluto Silêncio Sobre As Delações Que De Eles Se Exigiam Deste Modo Os Inquisidores Vendiam Aos Desgraçados Os Bens E A Vida Troco De Traírem Seus Irmãos Inspirado Prazo Fatal Publicou Se Terceiro Édito No Qual Se Ordenava Com As Mais Graves Ameaças Que Dentro De Três Dias Se Espécie De Manifesto Tribunal Estabelecia Uma Série De Indícios Cada Um Dos Quais Bastava Para Reconhecer Os Criminosos A Maior Parte Desses Indícios Eram Ridículos E Outros Poderiam Apenas Provar Que Os Cristãos Novos Conservavam Certos Hábitos Da Vida Civil Contraídos Na Infância Sem Que Semelhantes Hábitos Fossem Necessariamente Um Sinal Do Seu Apego As Doutrinas Mosaicas Este Mil Seria Fácil Achar Milhares De Culpados Ainda Quando Nenhum Existisse E A Inquisição Depressos Encontrou Nos Fins De 1481 Só Em Sevilha Perto De Trezentas Pessoas Tinham Padecido O Suplício Do Fogo E Oitenta Haviam Sido Condenadas A Cárcere Perpétuo No Resto Da Província No Bispado De Cadix Duas Mil Foram Nesse Ano Entregues As Chamas E Dezessete Mil Condenadas A Diversas Penas Canônicas Entre Os Supliciados Contavam-se Muitas Pessoas Opulentas Cujos Bens Reverteram Em Benefício Do Fisco Para Facilitar As Execuções Construiu-se Em Sevilha Um Cada Falso De Cantaria Onde Os Cristãos Novos Eram Metidos Lançando Cílios Depois O Fogo Este Horrível Monumento Que Ainda Existia Nos Começos Do Presente Século Era Conhecido Pela Expressiva Denominação De Queimadeiro Entretanto O Terror Fazia Com Que Abandonassem A Espanha Milhares De Famílias De Origem Judaica Acolhendo Se Umas A Portugal Outras A Afreiança A África E Até A Itália Os Que Se Refugiaram Em Roma Recorreram Ao Pontífice A Nele Claramente Na Prosecução Deste Trabalho O Papa Expediu Em 29 De Janeiro De 1482 Um Breve Dirigido A Fernando Isabel Em Que Se Queixava Das Injustiças Praticadas Pelos Inquisidores E Declarava Que Se Não Fosse Haverem Sido Nomeados Carta Regia Os Teria Destituído Mas Que Revogava Licença Para Se Nomear Em Outros Restabelecendo A Autoridade Do Provincial Dos 18 Engano Da Dataria Apostólica Seguiu-se A Este Outro Breve Em Que Se Nomeavam Inquisidores O Geral Dos Pregadores E Mais Sete Freades Da Mesma Ordem Para Exercerem O Seu Ministério De Acordo Com Os Prelados Diocesanos Observando A Ordem De Processo Que Se Estabelecia Numa Bula Especial Não É Precisamente Conhecido O Sistema Adotado Nesta Última Contra Ele O Papa Respondeu Dando Uma Explicação Análoga Aqui se lê No Breve De 29 De Janeiro Estas Novas Providências Seriam Reconsideradas Haverem Sido Tomadas De Leve Voto De Alguns Cardeais Que Tinham Fugido De Roma A Causa Da Peste Entretanto Elas Ficariam Suspensas Conformando Se Os Inquisidores Nos Seus Atos Com O Direito Comum E Bulas Apostólicas Ouvidos Os Prelados Diocesanos Neste Tempo A Corte De Castela Apresentava Uma Nova Pretensão Perante O Papa Era De Organizar Definitivamente A Inquisição Dando-lhe A Forma De Tribunal Supremo Sem Apelação Para Roma Sisto 4 Repugnava Isso Fim Conveio-se Na Criação De Um Juiz Apostólico Em Espanha O Qual Julgasse Todas As Apelações Interpostas Da Inquisição Expediram-se Ao Mesmo Tempo Breves Aos Diversos Metropolitanos Para Que Intimassem Quais Que Bispos Seus Sofrer E Agânios Que Fossem De Raça Hebreia Para Se Absterem De Intervir Nos Processos Relativos A Questões De Fé Nomeando Inquisidor Ordinário Respectivo Provisor Ou Vigário Geral Ou Se Se Estivesse No Mesmo Caso Um Eclesiástico De Sangue Limpo Juiz Das Apelações O Arcebispo De Sevilha De Inigo Manrique Na aparência O Papa Entregava Assim Os Judeus Espanhóis Aos Seus Perseguidores Mas A Concessão De Um Juiz Supremo Em Espanha Não Passava De Uma De De Impossível Ceder A Curia Romana De Boa Vontade Os Proventos Da Revisão Das Culpas Atribuídas A Homens Em Grande Parte Opulentos E Que Mutuamente Se Protegiam Apesar Da Nomeação De Manrique Continuaram Sem Interrupção A Receber Sem Roma As Apelações Dos Cristãos Novos Condenados Pela Inquisição Enfim O Papa Dirigiu A Fernando E Isabel Uma Bula Datada De 2 De Agosto De 1483 Na Qual Declarava Ter Atendido As Suplicas De Vários Indivíduos Que Receando Se De Ser Ainda Pior Tratados Pelos Arcebispos Do Que Pelos Inquisidores Haviam Recorrido A Cúria Que Parte Deles Já Tinham Sido Absolvidos Pela Penitenciaria Apostólica Mas Que Lhe Constava Que Os Perdões Concedidos Pela Santa Sé Eram Em Processos Em Espanha Ordenando Ao Arcebispo De Servil E Mais Prelados Que Admitissem A Reconciliação Todos Os Que A Pedissem Ainda E Estando Condenados Ao Suplício Das Chamas Impunha Lhes Igualmente A Obrigação De Absolverem Aqueles Que Se Apresentassem Com Breves Para Isso E De Reputarem Como Absolvidos Os Que O O O Papa Concluía A Conselhar As Dós Príncipes A Protegerem Os Seus Súditos E A Preferirem A Rigor A Brandura E A Caridade Mas Esta Bula Era Uma Decepção Após Outra Decepção Ponto Ao Lê-la Dir-se A Que O Amor Da Justiça E o Espírito Da Mansedão Evangélica Haviam Inspirado Ela A Intolerância E O Fanatismo Recebiam Um Golpe Fatal E A Onze Dias Depois Prazo Demasiado Curto Em Que O Diploma Pontifício Não Podia Ser Recebido Na Corte De Espanha Nem Chegar Em Roma Representações Contra Ele O Papa Escrevia A Fernando De Aragão Que Tendo Reconhecido Aver Se Expedido Aquela Bula Com Suma Precipitação Achar Conveniente Revogá-la Efetivamente Dava-se Uma Razão Para Este Dobre Procedimento Os Breves A Favor Dos Que Individualmente Os Tinham Requerido Os Perdões Da Penitenciaria E O Próprio Diploma De 2 De Agosto Requeridos Solicitados Expedidos E Pagos Não Podiam Produzir Mais De Um Sítio Para Cúria Romana A Sua Execução Ou Não Execução Eram Coisas Que Pouco Importavam Voltando De Roma Leves De Dinheiro Providos Amplamente De Vãos Pergaminhos De Proteção Apresentaram-se Em Sevilha Mas O Papa Tinha Tempo Ocorrido Ao Mal Confirmadas As Anteriores Sentenças De Inquisição Inigo Manrique Eles Foram Pontualmente Queimados E Os Seus Bens Apropriados Definitivamente Ao Fisco Do Qual Só Escapar Ouro Despendido Em Roma Assim Conciliavam-se Todos Os Interesses E O Resultado De Tão Destro Procedimento Devia Fazer Rir Bastante O Pio Rei De Fernando De Aragão Os Inquisidores E O Papa Não Só A Precipitação Com Que A Bula De 2 De Agosto Se Expedira Foi Remediada Pela Suspensão Dos Seus Efeitos Mas Também Se Tratou De Dar Uma Organização Mais Precisa Ao Escolhidos Pelo Governo Foram Nomeados Pelo Papa Juntamente Com O Geral Da Ordem Para Exercerem Aquele Ministério Visto Que Esse Mesmo Breve Sisto 4 Retirava Aos Reis Católicos A Faculdade De Elegerem Mais Algum Contava Se Um Certo Freire Tomás De Torquemada Foi Este O Escolhido Para Primeiro Inquisidor Morde Castela São Obscuras As Circunstâncias Que Se Deram Na Sua Eleição Para Tão Importante Cargo Inclusivamente A Data Dessa Eleição Sabemos Só Que Ele Já Inquisidor Geral De Castela Foi Revestido Da Mesma Dignidade No Aragão Breve De 17 De Outubro De 1483 Os Amplos Poderes Atribuídos Aquele Novo Ofício Receberam Em 1486 A Confirmação Da Sé Apostólica Torquemada Cujo Nome Se Tornou Na História O Símbolo Da Mais Cruel Intolerância Estabeleceu Desde logo Quatro Tribunais Subalternos Em Sevilha Córdova Já Em Cidade Real O Último Dos Quais Se Transferiu Em Breve Para Toledo Dando Além Disso Comissão Aos Outros Freades Que Com Ele Haviam Sido Nomeados Pelo Papa Em 1482 Para Exercer Um Mister Inquisidores Em Várias Dioceses Estes Cederam De Mente De Roma Em Turquemada Dissimulou Com Eles Entretanto Para Fortificar A sua Autoridade Irregular Melhor O Sistema De Extermino Que Concebera Escolheu Assessores Do Os Júris Consultos E Com Eles Redigiu Um Código Da Inquisição Cuja Fonte Principal Parece Ter Sido O Livro Que No Século Antecedente Nicolau Emérico Escrevera Sobre Tal Matéria Ao Mesmo Apresentasse O Poder Civil Torquemada Foi Declarado Presidente Dele E Conselheiros O Bispo Eleito De Masara E Os Doutores Em Leis Sancho Velasquez De Coelhar E Ponce De Valência O Voto Deliberativo Dos Três Conselheiros Devia Limitar Se As Questões Civis Nas Matérias Eclesiásticas A Decisão Pertencia A Torquemada Revestido Exclusivamente Dessa Autoridade Pelas Apostólicas O Inquisidor Mor Convocou Então Uma Junta Geral Em Sevilha Onde Se Reuniram Com Ele Os Inquisidores De Quatro Tribunais Subalternos Os Conselheiros Regios E Os Dous Assessores Que Torquemada Nomeara Nesta Junta Se Aprovaram Os Regulamentos Já Preparados E Com O Título De Instruções Promulgou Se O Primeiro Código Inquisitorial De Espanha Outubro De 1484 Em Abril Desse Mesmo Ano O Rei De Aragão Convocar Cortes Em Tarazona E Aí Fizer Adotar A Nova Reforma Da Inquisição Em Consequência Disso Torquemada Criou Em Saragossa Um Dos Novos Tribunais Nomeando Para Ele O Dominicano Juglar E Pedro De Arbuês Conego Da Sé Metropolitana Fernando Ordenou Ao Mesmo Tempo Aos Inquisição Era Cosa Antiga Neste País O Novo Tribunal Apresentava-se Com Tais Condições E Caracteres Que As Resistências Começaram Desde Logo A Manifestar-se As Pessoas Mais Influentes Do Reino A Maior Parte Das Quais Pertenciam A Famílias De Raça Hebreia Dirigiram Suplicas Tanto A Corte De Espanha Como A De Roma Para Que Ao Menos Se Ordenasse Aos Inquisidores A Suspensão Dos Confiscos Estes Serem Contrários Aos Foros De Aragão Enquanto Em Se Faziam Estas Diligências A Inquisição Procedia Contra Os Suspeitos E Começava Aos Altos De Fé Queimando Diversas Pessoas Estas Execuções Irritaram Mais Os Ânimos E O Despeito Subiu Ao Ponto Quando Se Receberam Avisos Da Corte De A Ciência Quebra Do Direito Nacional E O Resultado Foi Uma Conspiração Contra A Vida Dos Inquisidores Ao Terror Opunha-se Assim O Terror E Se Este Sistema Se Houvesse Adotado E Seguido Com Constância Toda Parte A Inquisição Houverá Deixado De Existir Ou Moderaria Os Seus Furores O Direito Natural Legitimava Aquele Meio De Defesa Visto Que Os Perseguidos Não Tinham Recursos Para Uma Rebelião Declarada Contra Fernando V Assassino Dos Seus Súditos Opiniões Religiosas Neste Príncipe A Dignidade Regia Tornava-se Apenas Um Fato Os Conjurados Escolheram Provavelmente Para Vítimas Aqueles Que Mais Implacáveis Se Tinham Mostrado Contra Os Cristãos Novos Os Votados A Morte Foram O Inquisidor Pedro De Arbuês O Deputado Do Reino A Tentativa Falhou Uma E Outra Vez Até Que Pedro De Arbuês Foi Assassinado Uma Noite Na Catedral Apesar De Trazer De Baixo Dos Hábitos Eclesiásticos Uma Cota De Malha E Um Capacete De Ferro De Baixo Do Barrete A Notícia Da Sua Morte Espalhada Entre O Volgacho Produziu Um Tum Muto Em Saragossa Contra Conversos E Por Ventura Alienou Lhes Anteriores Simpatias Irritados Sedentos De Vingança Os Inquisidores Lançaram Mão De Todos Os Seus Imensos Recursos Para Descobrir Os Conjurados O Que Não Tardaram Alcançar Vidal Duranço Um Dos Matadores De Arbuês Descobriu Quanto Sabia E O Seu Depoimento Deu Lhes A Chave Do Mistério Mais De Duzentas Vítimas Foram Dentro Em Pouco Sacrificadas A Memória Do Assassinado Maior Era O Número Dos Desgraçados Que Entre As Paredes Dos Cárceres Sombrios Espiavam Longamente Um Crime Que Muitos Deles Nem Sequer Teriam Aprovado O Simples Ato De Dar Guarida Um Dos Perseguidos Suscitava Novas Perseguições Muitos Membros Das Mais Ilustres Famílias De Aragão E Navarra Acusados E Processados Vieram Assim A Figurar Nos Altos De Fé Um Sobrinho Do Próprio Fernando Cinco Foi Metido Num Calabouço E Penitenciado Como Protetor Dos Hereges E O Mesmo Aconteceu A Alguns Indivíduos Revestidos De Dignidades Eclesiásticas É Quase Inútil Dizer Que Os Assassinos Que Se Puderam Prender Foram Cruelmente Justiçados Cortando Se Qual Para Não Se Lhe Faltar Inteiramente A Promessa Só As Deceparam Depois De Morto A Indignação Que O Procedimento Dos Inquisidores Produzia Nas Classes Poderosas Nobreza Ou Opulência Entre Os Quais Os Cristãos Novos Exerciam Grande Influência Parecia Deverem Atribuir Se Os Tumultos E Resistências De Teruel De Valência De Lérida De Barcelona E De Outros Lugares Contra Inquisição Tumultos E Resistências Que O Poder Civil Reprimiu Energicamente As Multidões Não Podiam Associar Se A Esses Movimentos Se Não Compradas Pelos Ricos Ou Impelidas Pelos Nobres De Quem Muitas Vezes Dependiam Ignorantes E Fanáticas Os Seus Instintos Ferozes Atraiam Nas Para Aqueles Espetáculos De Crueza Com Que Os Inquisidores Se Deleitavam Nutrem Todas As Épocas Contra Os Abastados E Felizes As Resistências Em As Tiranias Da Inquisição Da Parte Daqueles Que Receavam Ser Ela Vitimados Comprimidas Pelo Poder Civil Ficaram Completamente Anuladas Com As Bulas De 1486 E 1487 Que Sucessivamente Confirmaram Torquemada No Cargo De Inquisidor Mor Não Só De Castelo E Leão Mas Também De Aragão Valência Catalunha E Em Geral De Todos Os Estados De Fernando Isabel Aumentadas Essas Bulas As Suas Atribuições O Terrível Dominicano Pôde Dar Campo Aos Ímpetos Do Fanatismo Só Em Ciudad Real No Decurso De 1486 Apareceram Em Vários Autos De Fé Mais De 3.300 Indivíduos Em Sevilha Desde Este Ano Até O De 1489 Calculam 103.000 Sentenciados Dos Quais Perto De 400 Foram Queimados Vivos Pode-se Avaliar Este Número Das Vítimas Daquele Nefando Tribunal Nos Outros Lugares Onde Existia Neste Meio Tempo Desamparados Do Poder Civil E Tomados De Profundo Terror Os Cristãos Novos Suspeitos De Judaizarem Apesar De Cruelmente Ludibriados Pela Cúria Romana Recorreram De Novo Ao Pontífice Fiel Ao Sistema Que Adotara Roma Abriu-lhes Os Braços Todos Os Que Se Dirigiam A Penitenciaria Apostólica Que E Eram Assas Abastados Para Pagarem A Taxa Do Perdão Ou Foram Absorvidos Ou Obtiveram Breves Para Serem Pelos Ordinários Com A Proibição Expressa A Inquisidores De Se Intrometerem Com Eles A Corte De Espanha Inquisição Representara Energicamente Contra Tal Proceder Então O Papa Anulando No essencial Os Breves Concedidos Aos Critãos Novos Declarou Que Esses Perdões Se Limitavam Ao Foro Da Consciência Viam-se Assim Expostos De Novas Fogueiras Dos Altos De Fé Os Desgraçados Que Haviam Sacrificado Parte Dos Seus Bens Para As Evitar Mas Os Recursos E A Humanidade De Roma Eram Inesgotáveis Entregar Inteiramente As Vítimas Aos Seus Perseguidores Seria Sicar Para Sempre Uma Das Fontes Mais Caudais Dos Próprios Proventos E A Cúria Não Podia Resolver Se De Bom Grado A Tamanho Sacrifício Inocêncio VIII Ofereceu Aos Cristãos Novos Espanhóis A Perspectiva De Novos Perdões Sob Condições Novas E Eles Caíram No Laço Como Homens Que Atrás De Se Não Viam Senão O Suplício Do Fogo Ou A Sepultura Em Vida Nas Trevas Dos Cárceres Perpétuos Não Seguiremos As Fases Dos Vários Tormentos Das Dolorosas Decepções Da Dilatada Agonia Em Que As Famílias Hebreias Da Espanha Continuaram A Debater Se Ora Iludidas Pelo Doloso Favor De Roma Ora Entregues Sem Proteção Nem Esperança A Nos Interessam Os Fatos E As Cenas Que Se Passaram No Nosso País Cumprimos Todavia Expor Um Sucesso Que Ligando Os Negros Anéis Da Inquisição Castelhana A Entrada Dessa Instituição Em Portugal E A Transição Natural Deste Rápido Esboço Das Origens Dela Que Forçosamente Devia Preceder A Narrativa Do Seu Estabelecimento Entre Nós Dissemos Anteriormente Que No Meio Das Conversões Quase Sempre Forçadas Dos Judeus Espanhóis Desde Os Fins Do Século XIV Até O Último Quartel Do XV Os Mais Audazes Ou Mais Aferrados As Tradições E A Crença De Seus Pais Tinham Resistido Tanto Ao Terror Como A Sonhos De Ambição E Vaidade Pelos Quais Muitos As Haviam Traído Bem Que Livres Da Juris De Da Punição E Citava Contra Seus Irmãos Convertidos Acusados De Segunda Apostasia Vinha Refletir Sobre Eles Direta E Indiretamente A Raça Hebreia Era Envolvida Em Geral No Ódio Contra Os Judéus Apóstatas Do Cristianismo Os Supostos Tais E Assim As Antigas Prevenções Do Vulgo Acerca Daquela Gente Digamos Assim Estrangeira Na Própria Pátria Tornavam Se De Século A Século Sobre As Vilanias Barbaridades E Superstições Ocultamente Usadas Pelos Siquitários Da Lei Velha Tal Era O Costume Que Se Lhes Atribuía De Furtarem Crianças Cristãs Para As Crucificarem Em Sexta Feira Santa Ou Hóstias Consagradas Para Com Elas Praticarem Toda A Casta De Profanações Acusavam Nos De Terem Mais De Uma Vez Querido Incendiar Povoações E De Insultarem A Cruz Quando Podiam Fazer A Seu Salvo Enfim Os Médicos Os Cirurgiões E Boticários Judeus Na Opinião Do Vugo Abusavam Frequentemente Da Sua Profissão Para Conduzirem A Sepultura A Grande Número De Cristãos O Atraso Da Terapêutica E Da Farmácia A Imperfeição Dos Métodos Cirúrgicos Deviam Na Realidade Subministrar Frequentemente Fatos Que Tornassem Plausível Esta Última Acusação Ao Passo Que Também É Crível Que Maltratados E Perseguidos Os Judeus Mais De Uma Vez Abusassem Da Medicina A Que Especialmente Se Dedicavam Para Exercerem Vinganças Que Reputariam Legítimas O Que Em Sobretudo Os Devia Tornar Odiosos Aos Olhos Dos Fanáticos Sinceros Era A Influência Moral Que Exerciam Sobre Os Seus Antigos Correligionários Dizia-se Que Os Conversos Que Apostatavam O Faziam Principalmente Pelas Ocultas Instigações Deles Nesta Parte Ao Menos A Opinião Geral Era Razoável Ainda Sem Admoestações O Seu Exemplo Devia Gerar Contínuos Remorsos Nos Que Medo Ou Conveniência Haviam Renegado Da Religião A Vita E É Mais Que Provável Que Os Fanáticos Do Mosaísmo Não Se Limitassem A Esperar Os Efeitos Dessa Muda Loucã E Se Tentassem Não Raro Reconduzir Outros Meios Ao Aprisco De Israel As Ovelhas Transviadas Estas E Outras Considerações Suscitaram A De Expelir Da Espanha Os Hebreus Não Convertidos Tratou -se A Questão Nos Conselhos De Fernando Isabel E Trinta Mil Ducados A Pretexto Da Conquista De Granada Facção Que Naquela Conjuntura Se Empreender Obrigavam Se Ao Mesmo Tempo A Cumprir A Riscas Obrigações Civis Que Pelas Leis Lhes Eram Impostas Tais Como Habitarem Em Bairros Separados Recolhendo Se A Eles Antes De Anoitecer E A De Se Absterem Daquelas Profissões Que Se Entendia Deverem Inquisidor Morto Orquemada Jogou Em Oportuno Interpor O Selveto Apresentando-se Perante Os Reis De Castela E Aragão Com Um Crucifixo Nas Mãos O Fanático E Brutal Dominicano Teve A Insolência De Lhes Dizer Que Judas Vendera Se Mestre Trinta Dinheiros E Que Eles O Queriam Vender Segunda Vez Trinta Mil Ducados Que Isso Lhe O Trazia Ali Para Audácia A Trinta E Março De 1492 Publicou-se Uma Lei Para Que Todos Os Judeus Não Convertidos Saíssem De Espanha Até Trinta E De Julho Desse Mesmo Ano Sob De Morte Confisco Para Os Que Desobedecessem Cominações Que Igualmente Se Estendiam Aos Cristãos Que Dessem Guarida Qualquer Deles Em Suas Casas Apenas Inspirasse O Prazo Fatal Permitia Seus Banidos Venderem Os Bens De Raiz E Levarem Suas Alfaias Exceto Ouro E Prata Que Trocariam Letras De Câmbio Aquelas Mercadorias Cuja Exportação Não Fosse Proibida Entretanto Torquemada Fazia Todos Os Esforços Para Os Mover A Seguirem O Exemplo Dos Anteriores Convertidos Vindo Colocar-se Pelo Batismo De Baixo Da Sua Jurisdição O Exemplo Não Era Demasiado Atrativo E Raríssimos Os Seguiram Preferindo Quase Todos O Desterro A Paternal Tutela Dos Inquisidores Fácil É De Imaginar Que Preço A Maior Parte Deles Obrigados A Despojar Se De Tudo Dentro De Tão Curto Prazo Alienaria Os Seus Bens Dava Se Uma Casa A Troco De Uma Cavalgadura Uma Vinha Alguns Covados De Pano Oitocentos Mil Judeus Saíram Assim Nesse Ano Dos Estados De Fernando Isabel Disse E É Provável Que Os Foragidos Imaginaram Mil Invenções Para Levar Consigo Ouro E Prata Uns Embarcaram Para África Outros Como Veremos No Seguinte Livro Obtiveram Licença Para Entrar Em Portugal Qual Foi A Sorte Destes Vê Loemos Também Depois Dos Que Embarcaram Para Mauritânia E Então Horrorizados Do Desterro Depois De Experimentado Ou Constrangidos Pelos Seus Implacáveis Perseguidores Aceitaram O Batismo Outros Desembarcando Em África Depois De Espolhados E Avechados Cruelmente Pelos Mouros Preferiram Voltar A Espanha Fingindo Abraçar O Cristianismo Outros Enfim Mártires Da Sua Fé Submeteram Se As Tiranias Dos Muçulmanos Que Ao Menos Respeitavam As Suas Crenças E Estabeleceram Se Definitivamente Entre Eles A Inquisição Reinava Finalmente Em Espanha Com Poder Ilimitado E Torquemada E Os Seus Sicaros Podiam Sem Contradição Fazer Reinar O Terror Sobre Todos Os Habitantes Das Vastas Províncias Sujeitas Ao Cétro De Fernando Isabel Livro 2 Situação Dos Judeus Em Portugal No século 15 Malevolência Do Povo Contra Eles Manifestações E Causas Dessa Malevolência Entrada Dos Hebreus Espanhóis Aumento Da Irritação Popular Morte De De João II E A Sessão De Emmanuel Circunstâncias Que Determinam A Política Do Novo Monarca Cerca Da Raça Hebreia Influência Da Corte De Castela Debates Sobre A Expulsão Dos Judeus Ordena Se A Saída Dos Sectários Do Mosaísmo e Do Islamismo Tiranias E Deslealdades Praticadas Nessa Conjuntura Conversão Forçada Dos Judeus Leis Favoráveis Aos Pseudoconversos Sintomas De Perseguição Popular Tentativas De Emigração Dos Cristãos Novos Obstáculos Novas Manifestações Do Ódio Do Vugo Incitado Pelo Fanatismo Horrível Matança Nos Cristãos Novos De Lisboa Procedimento Severo Contra Os Culpados Mudança De Política Providências Protetoras E De Tolerância A Favor Dos Perseguidos Confiança Imprudente Dos Cristãos Novos Mineios Ocultos Do Fanatismo Tentativas Sem Resultado Para Estabelecimento De Inquisição Situação Da Raça Hebreia Durante Os Últimos Anos Do Reinado De Emmanuel Morte Deste Príncipe Acabamos De Ver No Livro Antecedente Como Uma Grande Parte Dos Judeus De Espanha Constrangidos A Abandonarem A Pátria Buscaram Guarida Em Portugal Cumpre Agora Dizer Não Só Quais Foram As Circunstâncias Que Se Deram Na Realização Desse Fato Mas Também Qual Era Neste País O Estado Dos Seus Correligionários A Que Os Foragidos Vinham A Juntar Se Fixando Assim Previamente As Ideias Que Sobre A Situação Daquela Raça Na Imediatamente Anterior Ao Estabelecimento De Inquisição As Considerações Que Fizemos Precedentemente Sobre As Relações Morais E Materiais Dos Hebreus Espanhóis Com A População Cristã São Na Sua Generalidade Aplicáveis A Portugal Superiores Em Indústria Atividade Dominados Pela Sede Do Lucro Apesar Do Desprezo Da Malevolência De Que Era Um Alvo Eles Tinham Desde Os Primeiros Séculos Da Monarquia Estendiam Abuso E Os Agravos Sobretudo Os De Ordem Moral Que Recebiam Gerando Em Seus Corações O Despeito Fortificavam Nossas Tendências Que Cada Vezes Herdavam Mais A Mútua Má Vontade Entre Eles E Os Cristãos Talvez Em Parte Nenhuma Da Europa Durante A Idade Média O Poder Público Manifestado Quer Nas Leis Quer Nos Atos Administrativos Favoreceu Tanto A Raça Hebreia Como Em Portugal Embora Nessas Leis E Nesses Atos Se Mantivessem Sempre Com Maior Ou Menor Rigor As Distinções Que Assinalavam A Inferioridade Deles Como Siquitários De Uma Religião Posto Que Verdadeira Abolida Pelo Cristianismo Aquele Mesmo Favor Em Que Tantos Modos Comprimia As Repugnâncias Dos Cristãos E Ajudando A Converterem Ódio E Ódio Profundo Essas Repugnâncias Aliás Avivadas Pelo Fanatismo Pela Inveja E Pelo Procedimento Dos Próprios Judeus Que Obtenham Exercer Direta Ou Indiretamente Como Agentes Fiscais Ou Como Render Os Impostos Uma Parte Da Autoridade Pública Considerados Como Uma Nação De Certo Modo A Parte Os Hebreus Portugueses Eram Regidos Um Direito Público E Em Muitos Casos Um Direito Civil Especiais Ao Começar O Último Quartel Do Século XV A Jurisprudência Então Em Vigor Que Particularmente Lhes Era Aplicável Achava-se Compilada No Nosso Primeiro Código Regular De Leis Pátrias A Ordenação Afonsina Viviam Os Judeus Dentro Das Povoações Em Depois Comunas 2 Analogia Com O Sistema De Governo Respectivo As Populações Cristãs As Comunas Regiam-se Vereadores E Arrabis Juízes Municipais Privativos E Outros Oficiais Judeus Acima Destas Magistraturas Locais Havia Arrabi Mor Alto Funcionário Da Coroa E Magistrado Imediato Ao Rei Cuja Intervenção Subiam Até Estes Negócios Da Gente Hebreia E Que Nomeava Tantos Ouvidores Quantas Eram As Comarcas Do Reino Os Quais Julgavam Em Segunda Instância As Causas Comerçadas Perante Os Magistrados Comunais O Arrabi Mor Tendo Assessor Um Letrado Judeu Que Era Seu Ouvidor Especial Exercia Superintendência Não Só Sobre A Administração Da Justiça Mas Também Sobre A Administração E Fazenda Das Comunas 3 Desde O Princípio Da Monarquia Os Judeus Pelos Motivos Que Já Temos Apontado Exerceram Uma Grande Influência No Reino Entre As Acusações Que O Clero E Os Nobres Conjurados Com Este Dirigiam Contra O Infeliz Sancho II Era Uma Da Preponderância Que Tinham Debaixo Da Sua Administração Os Secretários Do Judaísmo A Suprema Inspeção Das Rendas Públicas Foi Depositada Nas Mãos De Judeus Nos Reinados De Diniz E De Fernando Sendo Revestidos Do Cargo De Tesoureiros Mores Correspondente Ao Dos Modernos Ministros Da Fazenda No Tempo Do Primeiro O Arrabi Mor De Judas E No Do Segundo Outro De Judas Um Dos Morgados Mais Notáveis Que Se Instituíram Em Portugal Ainda No Século XIV Foi O De Moisés Navarro Em Santarém Concessão De Pedro I Atendendo Em As Contínuas Representações Populares Contra Os Vesames Praticados Pelos Ministros Públicos Desta Raça Eurei De Duarte Proibiu Lei Que Fossem Empregados Como Oficiais Da Coroa Um Dos Seus Donatários O Que Afastando Os Dos Cargos Mais Elevados Não Obstoa Que Continuassem A Arrematar A Cobrança Dos Impostos E Praticar Os Atos Que O Povo Com Mais Ou Menos Razão Reputava Vexatórios E Expuleadores As Leis Que Os Protegiam Eram A Expressão De Ampla Tolerância Tinham Não Só A Liberdade De Seguirem A Sua Religião E De Usarem Publicamente Os Ritos Dela Nas Sinagogas E Nogas Mas Também A De Se Regularem Nas Relações De Direito Privado Pelos Própios Costumes Quais Que Violências Contra Essas Garantias De Que Gozavam Acham Se Precavidas Nas Leis Com Severíssimas Combinações E Quando Serviços Públicos Bem Mereciam Da Pátria Eram Compensados Com Merceis Como Súditos Cristãos Enfim As Bulas De Ampla Proteção Que Sucessivamente Obtiveram De Clemente VI Em 1247 E De Bonifácio IX Em 1389 Apresentadas Zadejo A 1 Pelo Seu Físico Mor Mestre Moisés Foram Confirmadas E Mandadas Guardar Escrupulosamente Aquele Grande Príncipe Nas Suas Mínimas Provisões 1 Se Todavia A Tolerância Para Com Os Judeus Era Tal Que Honraria Séculos Mais Ilustrados Tomavam Se Também Providências Para Que A Sombra Das Suas Imunidades Eles Não Abusassem Dos Recursos Influência Que De Ambos Os Sexos Entre Indivíduos De Diversa Crença Mais Do Que Isso Excogitaram Sivan Os Meios Indiretos Para Os Atrair Ao Cristianismo Destes Intuitos Que Influíam Nas Instituições E Nas Leis Resudavam Algumas Dessas Manifestações De Intolerância Moral A Que Noutro Lugar Aludimos E Que Tendiam A Tornar Sensível A Inferior Idade Dos Embora Este Pertencesse A Gente Hebreia Nas Provas Testemunhais Havia Uma Diferença O Real Cristão Podia Sustentar A Exceção Com Testemunhas Exclusivamente Da Sua Crença E O Judeu Não Nos Contratos Fossem Quais Fossem Ou Celebrados Entre Eles Ou Entre Eles E Cristãos Só Se Permitia Usar A Língua Ladina Cristenga Isto É Portuguesa Eram Sempre Obrigados Na Legislação Multiplicadas Prevenções Para Obstar As Usuras A Que Os Judeus Eram Tão Propensos Nos Casos Crimes Estavam Sujeitos A Jurisdição Dos Magistrados Cristãos Bem Como Nas Causas De Fazenda Pública Não Lhes Era Permitido Entrar Sosa Em Criados Cristãos Eram Obrigados A Trazer No Pedaço Das Roupas Que Cobria A Extremidade Inferior Do Externo Uma Estrela Vermelha De Seis Pontas Cozidas Sobre O Vestido De Modo Que Sempre Se Livisse Sendo Lhes Ao Mesmo Tempo Vedados Os Trajos Suntuosos E O Uso De Armas Depois De Recolhidos Ao Cristão E A Lei Cominava De Morte Contra As Que Usassem Entrar Nas Judearias Cominação Excessiva E Provavelmente Nunca Aplicada Nos Casos De Contravenção Nas Questões De Propriedade Não Gozavam De Todas As Vantagens Comuns Exemplo A Lei Da Voenga Onde Prelação Na Compra De Bens Que Haviam Pertencido A Os Antepassados Dos Licitantes Não Era A A Implicável Aos Judeus As Sinagogas Não Podiam Andar A Nexos Bens De Raiz Como As Igrejas Os Mercadores Hebreus Não Gozavam Da Exempção Dos Varejos Como Os Cristãos E Finalmente Todos Os Judeus Estavam Sujeitos A Uma Capitação Especial Além Dos Tributos Gerais 5 Ao Passo Que Estas Desvantagens E Gravamos Tornavam Diretamente A Situação Dos Sectários Da Lei Mosaica Inferior A Dos Sectários Do Evangelho As Prerrogativas E Conveniências Que A Legislação Proporcionava Aos Neófitos Que Tinham Abandonado O Judaísmo Sendo Para Isso Um Poderoso Incentivo Contribuíam Para Caracterizar Melhor A Distância Que Havia De Adeptos De Uma Religião Tolerada A De Outra Dominadora Entre As Provisões Mais Notáveis Dessa Legislação Devem Contar Se As Que Impunham Severas Multas Aos Que Enjuiavam Os Conversos Chamando -lhes Tornadiços Isto É Renegados Ficavam Os Neófitos Exempitos Pelo Ato Da Conversão De Terem Armas E Cavalo Para Guerra Ainda Que Possuíssem O Cúmulo De Bens Pelo Qual Os Cristãos Velhos Eram Enquanteados Ou Outra Tinham De Ser Soldados Gratuitos De Cavalaria Sendo Antigamente Obrigados A Dar Carta De Goethe Ou Desquite As Suas Mulheres Apenas Se Batizavam Pela Ordenação Afonsina Ficaram Autorizados A Viverem Com Elas Mais Um Ano Sendo Só Constrangidos A Dar Lhes O Goethe Se Durante Esse Tempo A Mulher Não Adotava Também A Religião Do Marido As Exempções Dos Cristãos Novos Eram Comuns Aos Cristãos Velhos Que Casavam Com Judias Convertidas Longe De Ser Lícito Ao Judeu Deserdar Seu Filho Mudar De Crença Tinha Este Desde Logo O Direito De Receber O Seu Quinhão Da Herança Paterna E Materna Supondo Se Falecidos O Pai E A Mãe Para Esse Efeito De Modo Que Será Filho Único Havia Desde Logo Dois Especiais Que Pesavam Sobre Os Da Sua Raça 6 Além Das Famílias Hebreias Havia No País Uma Grande Multidão De Mouros Que Seguiam O Islamismo A Proteção Concedida A Estes E Os Encargos Que Particularmente Os Gravavam Eram Em Substância Análogos Aos Que Diziam Respeito Aos Judeus O Espolos Pertence A História Geral Mas Tem Pouca Importância Para Da Inquisição Porque Segundo Adiante Veremos Deu-se Livre Saída Do Reino Aos Que Não Quiseram Converter-se Anos Antes Do Estabelecimento Daquele Feroz Tribunal Assim O Número Das Vítimas Pertencentes A Raça Mourisca Foi Muito Diminuto E Nenhum Interesse Oferece Neste Sentido O Conhecer Qual Era A Situação Anterior Dessa Parte Da População Todavia Apesar Da Proteção Concedida A Raça Judaico Antes Em Parte Causa Dessa Mesma Proteção A Má Vontade Do Povo Contra Ela Crescia De Ano Para Ano Pelos Motivos Já Ponderados Aquela Malevolência Rompia Às Vezes Em Excessos Que Certas Providências Legislativas Do Século XV Estão Revelando E De Que Até As Antigas Crônicas Nos Conservaram Vestígios Ansebos Da Cidade Tomaram Seu Recreio Insultarem E Maltratarem Os Judeus Da Comuna E Tão Longe Levaram A Travessura Que Os Ofendidos Recorreram Aos Magistrados Pedindo Desagravo O Corregedor Da Corte Achando Os Acusados Dignos De Castigo Mandou Os Publicamente Assoltar Bastou Isso Para Suscitar Uma Revolta Popular Dando Largas Aos Seus Instintos Ao Mesmo Tempo Ferozes E Vis A Gentalha E Muitos Que Não O Eram Pegaram Em Armas E Acometeram A Judearia Bradavam As Turbas Matêmolos E Roubêmolos Este Último Grito Revelava A Causa Principal De Tanto Ódio Tentando Defender Se Alguns Judeus Foram Mortos E A Carnificina O Ver Continuado Se O Conde De Monsanto Com As Forças Que Tinha Se O Mando Se Não Dirigir Imediatamente Ao Lugar Do Conflito Sopitou Se A Revolta E Deu Se Conta De Tudo A Rei Que Se Achava Em Évora Nessa Conjuntura Partiu Afonso V Para Lisboa Porque Ao Mesmo Tempo For Avisado De Que Apareciam Terríveis Sintomas De Novas Perturbações E Se Indicando Dos Indivíduos Presos Ocasião Do Motim Mandou Que Fossem Justiçados Assim Se Começou A Fazer Mas Os Tumultos Rebentaram De Novo Contra O Próprio Rei E Com Violência Tal Que Se Entendeu Ser Necessário Sobrestar Nas Execuções E Ir Gradualmente Lançando No Esquecimento Estes Deploráveis Sucessos 7 A Malevolência Que Assim Resfolegava Tremenda Ascendia Mais Pelo Acréscimo Repentino Da População Hebraica Procedia Este Acréscimo Da Emigração Gradual De Muitos Judeus Mais Opulentos Que Insensivelmente Iam Chegando De Castela Onde A Perseguição Já Naquela Havia Começado E Que Vinham Ajudar Os Seus Correligionários Acabarem De Apoderar Se Da Percepção Das Rendas Públicas E Domineio Da Indústria E Do Comércio Essa Malevolência Crescente Não Ardia Só No Ânimo Da Plebe Existia Também Entre O Clero E Entre Indivíduos Acima Do Vugo Resta Nos Uma Carta De Um Frear De S Marcos Que Ignoramos Quem Fosse Mas Que Dela Se Vê Privava Com Afonso V Onde Transluz O Ódio Contra Os Judéus E Ao Mesmo Tempo Se Manifestam As Causas Econômicas Erário Comparada Com A Opulência Dos Tempos Passados E Daí Deduz A Necessidade De Abandonar A De Conquistas E Expedições Ultramarinas A Escasseza De Recursos Atribui O Conselheiro Expediente Que Se Adotara De Reduzir Toda A Cobrança Dos Impostos Ao Sistema De Arremata ções Nesta Questão Incidente Aparece O Motivo Inteiramente Terreno Da Versão Contra Gente Hebreia E Vê-se Como A Sessão Dos Refugiados Espanhóis Vier Aumentar A Riqueza E Preponderância Agora Senhor Diz O Gratuito Conselheiro Com A Cobiça De Obter Maior Rendimento Acha-se A Cristandade Submetida A Juris De Som Judaica E Os Estranhos Ao País Levam A Substância Das Mercadorias Do Vosso Reino Ao Passo Que Os Mercadores Nacionais Perecem De Miséria A Isso Quisera Que Vossa Senhoria Dê-se Remédio Como Tantas Vezes Lhe Tem Sido Requerido Que Mais Honra E Proveito Vos Resultará De Serem Os Vossos Naturais Ricos Do Que De Expressão Do Comum Sentir Não Só Do Vugo Mas Também Da Burgues E Cristã Nas Cortes De 1475 Eles Tentavam Obter Que Nas Causas Cíveis Entre Os Sectares Do Judaísmo Ou Do Islamismo E Os Da Religião Dominante Preferisse Contra O Princípio Geral De Direito O Foro Dos Cristãos Quer Estes Fossem Autores Quer Reus 9 Destas Mesmas Cortes Se Conhece Administrativas Vezame A Que Os Povos Buscavam Esquivar Se Ao Mesmo Tempo Que Requeriam Se Impusessem A Os Judéus Algumas Multas Judiciais De Que Seus Privilégios Estavam Exempitos 10 É Em Nas Atas Das Cortes De 1481 A 1482 Onde A Irritação Popular Se Manifesta Com Caracteres Mais Ameaçadores Porque Aí As Questões Econômicas Complicam Seja Com As Religiosas Nas Ideias Daquela É Luxo Era Um Grande Inconveniente Social E As Leis Suntuárias Combatiam Energicamente Todavia A Opulência Dos Judeus Ao Passo Que Os Habilitava Para Viverem Com Esplendor Alcançava Conciliar-lhes A Tolerância Dos Magistrados Que Os Deixavam Manifestar Na Magnificência Dos Trajos E Dos Adornos A Sua Riqueza Nessa Opulência Achavam Eles Também Recursos Para Abusarem Da Pobreza Comparativa Dos Cristãos Envelhecendo Os Mais De Um Modo E Até Ofendendo Os Nos Objetos Do Seu Culto É Mais Que Provável Que As Acusações Dirigidas Contra Eles Pelos Procuradores Dos Povos A Semelhante Respeito Fossem Em Geral Verdadeiras O Poder Que O O O O O O O É Como Todos Os Poderes Tende Sempre Abusar E Abusa Quando As Resistências São Tênues Ou Nulas Essa Classe Opulenta Não Precisava Para Isso De Pertencer A Raça Judáca E De Seguir A Lei De Moisés Bastava Ali Ser Composta De Homens E Homens Poderosos Na Diziam Eles Porque Vemos A Horrível Dissolução Que Lavra Entre Judeus Mouros E Cristãos No Viver No Trajare No Trato E Conversação Em Que Se Observam Coisas Repugnantes E Abomináveis Vemos Os Judeus Feitos Cavaleiros Montados Em Cavalos E Moares Ricamente Ajaizados E Eles Vestidos Com Lobas E Capuzes Finos Jubões De Seda Espadas Douradas E Tocas Do Santo Sacramento Ajuntando-se Criminosamente Com Os Cristãos E Perpetram Grandes Pecados Contra A Fé Católica Nascem Desta Dissolução Profunda Erros E Culpas Horrendas Que Danam Os Corpos E As Almas O Pior Dos Males É Andarem Sem Divisas E Fazem Nos Serem Rendeiros Da Fazenda Pública Atormentarem Os Cristãos E Se Terem Feito Senhores Onde Naturalmente São Servos Depois Pedindo Providências Gerais Contra Os Negociantes Estrangeiros Residentes Em Portugal Aludem Particularmente Aos Judeus Espanhóis Que Corredos E Lançados Da Pátria Pelas Suas Perversas Heresias Acham A Colheita E Amparo No Reino É Carregado O Quadro Que Desenham Das Consequências Fatais Do Íntimo Trato Entre Os Oficiais Mecânicos Hebreus E As Famílias Dos Habitantes Dos Campos Grandes Males Resultam Senhor Acrescentavam Eles Da Desenvoltura Dos Judeus Alfaiates Sapateiros E Oficiais De Outros Ofícios Que Ficando Só Nas Casas Dos Labradores Com Suas Mulheres E Filhas Enquanto Eles Vão Tratar Do Lavor Dos Campos Cometem Estupros E Adultérios Nesta Parte Os Procuradores Pediam A Proibição Absoluta Daquela Liberdade Que Quem Precisasse De Qualquer Obra Incumbisse Os Oficiais Judeus De A Executarem Nas Respectivas Judearias 11 Os Escrúpulos Excessivos Não Eram O Defeito De João 2 A Estas Queixas Respondeu Em Termos Gerais Embora Não Negasse Os Fatos Que Os Procuradores Apontavam E Recusou Formalmente Coagir Os Obreiros Judeus A Exercerem Seus Mistérios Exclusivamente Nas Subsequente Assembleia De 1490 O Primeiro Negócio Que Unânimes Apresentaram Eurei Foi o Requerimento Em que Pediam A Exclusão Dos Judeus Da Arrematação Dos Impostos Diziam Que Livrasse Os Povos Da Sujeição Dessa Gente Que Como Rendeiros Exactores Exercia Toda Parte Uma Espécie De Senhorio Circunstância Que Levava Os Cristãos A Terem Com Eles Contínuo Trato Donde Se Originavam Mil Males Civis E Religiosos Ocorrendo Diariamente As Enormidades Odiosas A Deus E Aos Homens Que Eram Geralmente Sabidas Ponderavam Que Não Havia Pais De Cristãos Onde Fossem Tão Favorecidos Os Judeus Como Em Portugal Tendo Estal Astúcia Que Não Só Eram Contratadores Impostos Mas Até Administradores Das Casas Nobres Que Era Necessário Privá-los Destas Ocupações E Reduzi-los A Serem Cultivadores Obreiros Ou Mercadores Que Além Disso Cumpria Tomar Diversas Providências Para Acudir Aos Enganos E Sutilezas Com Que Lhes Laqueavam Muitos Cristãos Tirando Lhes O Que Possuíam E Reduzindo Os Pela Miséria A Uma Espécie De Escravidão 12 Se Em Estas Queixas Ainda Que Talvez Exageradas Nos A Resposta A Parte Da Coroa Dá Mais Luz E Releva Esse Escuro Quadro De João II Recusou Formalmente Excluir Os Judeus Das Arrematações De Impostos O Exemplo Do Que Sucedia Algumas Partes Provava Na Opinião Do Rei Que Os Rendeiros Cristãos Longe De Serem Menos O O Eram A Mais Do Que A Gente Hebreia Fora Isso Que Os Antigos Arrematarem Rendas Eclesiásticas De Serem Oficiais Da Coroa Cousa Dantes Mais Que Trivial Além Destas Considerações Dava-se Outra Irresistível E Era Que Não Havia Cristãos Habilitados Para Contratarem A Arrecadação Dos Impostos E Quando Os Havia Pretendiam Obter Lucros Tão Exorbitantes Que Se Tornava Impossível Vir Com Eles A Acordo A Concessão Que Unicamente O Cargos Públicos 13 Nas Atas Das Cortes De 1490 Aparecem Diversos Outros Vestígios Da Malevolência Popular Contra Gente Hebreia Malevolência Até Certo Momento Legítima Como É Sempre O 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 Para Conhecermos A Situação Material E Moral Dos Judeus A Resposta De João 2 Explica Nos Tudo O Capital Monetário Estava Quase Só Nas Mãos Dos Judeus E Esse Fato Traziu Que Na Linguagem De Hoje Chamamos Monopólio Monopólio Que Principalmente Se Exercia Na Gerência Usurária Das Rendas Públicas E Das Particulares E No Qual Os Poucos Cristãos Que Podiam Soltura Dos Costumes A Satisfação De Paixões Desregradas Que A Riqueza De Uns E A Dependência De Outros Tanto Facilitavam Ao Sentimento Da Opressão A Juntava-se Necessariamente Nos Ânimos Vulgares A Inveja A Que Dava Dobramento Ou Vigor E Ao Mesmo Tempo Servia De Manto A Oposição De Crenças Religiosas Esta Oposição Levava Naturalmente Os Secretários Da Lei De Moisés Aladibriar Em O Culto Cristão Ofendidos Mais De Um Modo Na Fazenda No Pundo Honor E Nos Afetos Íntimos Essa Raça Opulenta E Poderosa A Cuja Mercê Estavam Que Muito Era Que Viesse O Ódio Dos Povos A Manifestar Se Em Explosões Terríveis Ou Numa Perseguição Incessante Implacável Quando O Fanatismo Desse A A Da Maior Impulso A Essas Propensões Populares Sem Que Admitamos A Conveniência Ou A Necessidade De Converter Em Questão Religiosa Uma Questão Puramente Social Condenando Com Todas As Veras Da Alma Uma Instituição Antievangélica Desonra Do Cristianismo E Que Manchou As Vestes Puras Do Sacerdócio Com Século XVI Tão Contrária A Tolerância Da Idade Média Portuguesa Entendemos Todavia Que Chegadas As Cousas Aos Termos Em Que Se Achavam No Reinado De De João II Cumpria Reprimir Severamente Os Judeus Impedir O Abuso Do Dinheiro E Sobretudo Adotar Outro Sistema De Percepção Impostos Defender Em Suma Os Freacos Contra Os Fortes O Trabalho Proteger A Sinagoga Mas Punir Inexoravelmente O Que Ofendesse O Templo Católico Não Só Porque Era O Da Religião Verdadeira Mas Também Porque Simbolizava A Crença Da Maioria Dos Cidadãos Não Sucedeu Assim E A Irritação Geral Não Satisfeita Com Providências Ineficazes Incompletas Cresceu Com Sucessos Trazidos Pelo Estabelecimento De Inquisição Em Espanha Os Quais Influíram Do Modo Que Vamos Ver Na Questão Do Judaísmo Em Portugal Dissemos No Livro Antecedente Como Resolvida Fernando Isabel A Expulsão Dos Judeus Espanhóis E Promulgada A Lei De 31 De Março De 1492 Na Qual Se Les Dava Apenas O Espaço De Quatro Meses Para Saída Muitos Deles Solicitaram E Obtiveram A Permissão De Entrarem Em Portugal Cujo Território Pela Extensão Da Freion Ter E Facilidade Do Trânsito Lhes Proporcionava Mais Pronto E Acessível Refúgio Acrescia Esta Consideração Que Os Atraia Para Portugal Outra Não Menos Atendível Os Hebreus Espanhóis E Os Portugueses Pela Vizinhança Parentescos Frequência De Trato Identidade De Origem E Crença Podiam Reputar-se Dois Fortunas Tinham De Ficar Minguadas Ou Perdidas Naquela Súbita Expulsão Achariam Socorro Numa Classe Poderosa Da População Portuguesa A Quem O Poder Público Concedia Ainda Apesar Dos Ódios Gerais Proteção Religiosa E Civil Isto Basta Explicar As Diligências Dos Judeus Espanhóis Para Se Acolherem Temporariamente A Este País Preferiam Isto A Passarem A África Onde Depois Dos Perigos Do Mar Que Durante O Trânsito Arrojou De Novo Muitos Com Tormentas Para As Garras De Torquemada Tinham A Experimentar A Crueldade E As Paixões Brutais Dos Mouros Incapazes De Conceberem Ideias De Generosa Hospitalidade Contam Os Historiadores Que Os Comissários Enviados Eles A Portugal Para Solicitarem A Permissão Da Entrada Eles Que O Resto Em Breve Deles Seria Também 14 Nesta Anedota Há Todos Os Visos De Uma Dessas Fábulas Que Malevolência Com Tanta Facilidade Inventa O Terror E Aflição De Que Os Judeus Espanhóis Estavam Tomados Naquela Conjuntura Não Consentiam Tais Grassejos Além De Que Se Podiam Disputar Alguém A Riqueza E O Poderio Que Estadar Não Era Tanto Aos Cristãos Como Aos Seus Próprios Correligionários A Verdade É Que Eles Não Pediam Então Licença Para Viverem Em Portugal Mas Somente Para Daqui Passarem Com Facilidade A Outros Países Apertados Pelo Breve Termo Que Se Lhes Concedia Para Saírem Dos Estados De Fernando Isabel Propunham Que Pela Freion Teiras Se Desse Freion Com Acesso Facilitando Cílios Depois A Saída Pelos Portos Do Mar Em Agradecimento Desta Hospitalidade Temporária Ofereciam Avultadas Quantias Num Conselho Celebrado Em Sintra Eurei Expôs Largamente O Negócio Mostrando A Resolução Em que Estava De O Aceitar Com O Fundamento Principal De Aplicar Aquelas Somas Para A Guerra Da África Alguns Membros Do Conselho Ou Seguirem O Parecer De Eurei Ou Porque Julgasse Que As Vantagens Materiais Da Proposta Eram Tais Que Deviam Fazer Calar Todos Os Escrúpulos Ou Finalmente Um Impulso De Humanidade Foram Do Mesmo Voto Outros Em Que Fanatismo Inspirável Punham-se Aquela Resolução Ponderavam Que Era Vergonha Para Portugal Ser Mais Tíbido Que Castela Nas Cousas Da Fé Que Negando Se A Entrada Os Judeus Colocados Entre A Conversão E O Cada Falso Prefeririam A Primeiro Ou Que Pelo Menos Na Suposição Contrária Seus Filhos Se Tornariam Cristãos Do Mesmo Modo Que Quando Se Cortam Uma Velha Árvore Se Enxertam Nos Rebentões Delas Boas Prumagens Que Finalmente Não Bastava O Pretexto Da Guerra Da África Para Corar Uma Ação Torpe Não Era De João Dois Homem Que Se Demovesse Do Seu Propósito Com Tais Razões E Admissão Dos Judeus Resolveu-se Afinal 15 As Condições Foram Que O Prazo Para Entrada E Residência No Reino Não Ultrapassaria Oito Meses Que Pagaria Uma Capitação Acerca Da Qual Variam Os Escritores Acaso Porque As Exigências De Fato Cederam As Convenções 16 Ficando Educativos Aqueles Que Deixassem Dissolvê-la Ao Passarem A Freion Teira Que Enfim O Governo Português Desadministraria Navios Para Se Transportarem Onde Quisessem Pagando As Respectivas Passagens 17 600 Famílias Mais Ricas Contratarem Particularmente Ficarem No Reino A Troco De 60 Mil Cruzados 18 O Mesmo Se Concedeu Aos Oficiais Mecânicos De Certos Ofícios Designaram Se Então Os Pontos Onde A Entrada Devia Verificar-se Que Foram Olivença Arronches Castelo Rodrigo Bragança E Melgaço E Para Isso Enviaram Agentes Fiscais Que Cobrassem A Capitação E Passassem Quitações Que Serviriam De Resalva Aos Emigrados As Somas Recebidas Nesta Conjuntura Foram Avultadíssimas Porque Sendo Território Português O Que Oferecia Mais Fácil Acesso A Emigração E Elivando Se Está Perto De 800 Mil Indivíduos Não Seria Cálculo Exagerado Supor Que Um Terço Desse Número Transpôs A Freion Teira Entretanto Muitos Deles Ou Mais Pobres Ou Mais Avaros Seguindo Caminhos Escusos Internavam Se No Reino Evitando Pagar O Preço Da Admissão Mas Com A Perspectiva Do Cativeiro Que A Contribuídos A Quem Quer Que Os Pedia Ainda Tempos Depois Apareciam Contra Muitos Deles Acusações De Haverem De Freial Dado Fisco E A Consequência Era Serem Feitos Escravos 15 Mil Cruzados Oferecidos Em E Mil Os Ministros Encarregados De Averiguar As Contravenções Desta Ordem Puseram Termo Aquele Gênero De Perseguição Todavia O Povo Que Pela Recusando Absolutamente Socorro Aos Indigentes Para Cúmulo De Mal Os Foragidos Trouxeram Consigo A Peste Que Ardia Em Castela E A Doença Arrebatou Não Só Grande Número Deles Mas Também Uma Parte Da População Indígena O Que Duplicava O Ódio Popular Contra Os Advenas Entretanto Orei Que Se Obrigara A Subministrar Os Navios Em Que Passassem Aos Edo Buscar Asilo Naquelas Terras Inóspitas Este Cumprimento Incompleto Das Promessas Feitas Foi Limitado Ainda Outra Restrição Tanger E Arzila Praças Portuguesas Foram Exclusivamente Designadas Para O Desembarque Aí Os Infelizes Que Iam Sucessivamente Passando A Berbera Experimentaram Toda A Casta De Flagelos Da Parte Da Soldadesca Metida Naqueles Presídios Além Dos Visames E Insultos Que Recebiam Dos Capitães Dos Navios Durante A Passagem Pior Sorte Ainda Os Esperava Ao Transporem As Barreiras Dessas Praças As Vilanias E Extorsões Dos Muçulmanos E Cediam Tudo Quanto Tinham Podido Prever Os Foragidos A Fama Absurda Espalhada Na Espanha De Que Eles Para Salvarem O Seu O Reduziam A Pó E O Devoravam Chegar A África E Os Mouros Matavam Muitos Para Lhes Buscarem Nas Entranhas As Riquezas Que De Outro Modo Não Lhes Encontravam Tais Foram As Cruezas E Atrocidades Dos Muçulmanos Que O Grande Número De Judeus Espanhóis Preferiram Voltar Ao Reino Oferecendo Os Pulsos As Algemas De Escravos A Sua Cobice Insaciável O Seu Amendo Castigo Da Mão Da Providência Que De Outras Cobiças E De Um Fanatismo Cego Fizera Instrumentos Da Sua Eterna Justiça Justiça Que Igualmente Não Devia Tardar Em Cair Sobre Os Judeus Portugueses 19 As Amarguras Destes Infelizes Que Depois De Espoleados E Espancados Viam Suas Mulheres E Filhas Desonradas Ante Os Próprios Olhos E Os Filhos Vítimas De Crimes Ainda Mais Nefandos Das Paixões Brutas E Sem Nome Da Devacidão Maurisca Estavam Longe Do Seu Termo Regressando A Portugal Deviam Experimentar Com Os Que Tinham Ficado Assinalados Pelo Ferrete Da Servidão Agonias Se É Possível Ainda Mais Atrozes Haviam Até Então Respeitado Neles Os Afetos Domésticos E De De João II Despedaçou-lhes Essa Última Fibra Do Coração Que Ficar Intacta Os Filhos Menores Dos Judeus Cativos Foram Tirados Aos Pais E Transferidos Para A Ilha De S Tomé Começada A Povoar Pouco Antes Sem Proteção Nem Abrigo Expostos As Influências Da Atmosfera Malsã E Aos Acidentes De Vida Sem Bárbara A Maior Parte Deles Pereceram Disse Que Principalmente Devorados Pelos Crocodilos De Que A Ilha Então Abundava Os Que Em Escaparam Vieram Pelos Dotes Ingênitos Da Sua Raça A Ser Colonos Opulentos Da Aquela Fértil Possessão Com O Progresso Da Sua Povoação E Cultura 20 Mas Ao Menos O Espetáculo De Tantas Desventuras Era Útil Os Hebreus Minorando Pela Comiseração O Ódio Geral Tomadas Acerca Dos Foragidos Serviam Pelo Contrário A Zedar Os A Nimos Era Justamente Aos Ricos E Aos Oficiais Mecânicos Ao Menos A Certos Que Fora Concedida A Faculdade De Se Estabelecerem No Reino Isto É As Duas Classes De Judeus Mais Odiosas Pelos Motivos Que Anteriormente Vimos As Quais Engrossavam Em Número Com O Exemplo De Castela Mostrava Que Era Possível Dispensar Os Capitais A Atividade A Indústria Dessa Gente No Meneio Da Fazenda Pública E Nos Serviços Comuns Da Vida Em Contrário Do Que O Rei Afirmara Nas Cortes De 1490 Além Disso Vendo Se Ouvindo Se Toda A Parte Da Boca Dos Própolis Foragidos A História Das Perseguições De Que Eram Vítimas O Povo Habituava Essa Ideia De Se Repetirem Em Portugal Cenas Análogas Em Nome Da Religião Ofendida Tal Era A Situação Dos Judeus E O Estado Moral Do País Em Relação A Eles Nos Anos Que Precederam Imediatamente A Própria Índole Inclinava Indulgência Ensinou Propensão Que A Fortuna E O Hábito De Reinar Haviam De Rir Obliterando Com O Decurso Do Tempo Um Dos Primeiros Atos De Emanoel Foi Dar A Liberdade Ao Grande Número De Judeus Que Tinham Sido Reduzidos A Condição De Servos Era Este Um Ato Ao Mesmo Tempo De Humanidade De Justiça Mas Que Devia Indiretamente Aumentar A Iritação Dos Ânimos Ferindo O Interesse Daqueles A Quem Esses Escravos Haviam Sido Houdados Ou Vendidos O Favor Em Que Os Judeus Achavam Em Um Novo Monarca E Em breve Desaparecer Diante De Mais Graves Interesses A Morte Do Príncipe De Afonso Filho De De João II Deram Trono Ao Duque De Beja Entendeu Este Que Devia Recolher Inteira Herança Tomando Mulher A Viúva Do Príncipe Falecido Esse Consórcio Para O Qual Atraia Afeição Aconselhavam No Também Por Ventura Cálculos De Ambição A Princesa De Isabel Era Filha Mais Velha Dos Reis Católicos E Su Herdeira Presuntiva No Caso De Faltar O Príncipe De João Único Fiador Da Sucessão As Coroas Da Península Numa Só Cabeça Proposto O Negócio Na Corte De Castela Os Reis Católicos Que Já Tinham Oferecido Em Casamento Ao Rei De Portugal A Infanta De Maria Sua Filha Terceira A Cederam A Pretensão Mas Impondo Duas Condições Era Uma Liga Contra A Freiança Versava Outra Sobre Os Refugiados Da Na Na Questão Da Liga As Restrições Não Eram Possíveis As Exigências Dos Pais Acresciam As Da Filha De Isabel Que Ou Detestava Cordialmente Os Judéus Ou Queria Servir A Política Paterna Pedia Digamos Assim Como Arras O Predomínio Da Intolerância No Contrato De Casamento Assinado Em Agosto De 1497 Estipulou Se Expressamente A Expulsão Dentro De Um Mês De Todos Os Indivíduos De Raça Hebreia Que Condenados Pela Inquisição Tinham Vindo Buscar Refúgio Em Portugal Só Depois De Verificado Este Fato De Isabel Se Obrigava A Realizar O Desejado Em Lace Condição Que Aliás Fora Aceita Pelo Embaixador De Portugal 21 Estes Ajustes Não Eram Todavia Os Primeiros Sintomas Da Política De Extermínio Que Ia Pesar Sobre Os Judeus Fora Nos Fins De Outubro Do Ano Antecedente Que De Manuel Enviar A Castela Seu Primo De Álvaro A Pedir A Mão Da Princesa De Isabel Depois De Ter Recusado A De Maria E Já Então A Corte Castelhana Quisera Aproveitar O Ensejo Para Introduzir Em Portugal O Sistema De Intolerância Adotado No Resto Da Península Era Objeto De Tanto Momento Os Que Sustentavam Que Não Se Devia Tolerar No Reino A Religião Mosaica Tinham A Seu Favor Considerações Interesse Religioso E Moral Nas Quais Se Misturavam Com Muitos Sofismas Difíceis De Avaliar Naquela É Algumas Verdades Atendíveis Tinham Além Disso Para Dar Importância Ao Seu Voto A Opinião Popular Cujas Manifestações Nada Equivocas Já Descrevemos E A Que Haviam Dado Origem A Gravos Mais Ou Menos Exagerados Mas Reais Outra Parte Os Que Impugnavam As Pretensões De Castela Fundavam Se Não Só Nos Princípios Verdadeiros Da Tolerância Religiosa Como Também Em Altas Considerações De Economia Pública E De Política Aqui Até Acrescentavam Algumas De Interesse Religioso Ponderavam Que E Que Portanto As Razões Religiosas Que Se Davam Para Sua Expulsão Não Deviam Ter Demasiado Valor Que Vivendo Entre Cristãos Muitos Poderiam Ver os Olhos A Verdadeira Luz O Que Não Sucederia Se Passassem A Terras De Moros Fato Que Se Verificaria Na Maior Parte Dos Casos Se Os Fizessem Sair Do Reino Que Nesta Hipótese Eles Iriam Levar Os Eternos Inimigos Do Cristianismo Aos Muçulmanos Da África Com Quem Os Portugueses Andavam Em Contínuas Hostilidades Não Só As Artes Industriais Nomeadamente As Que Tocavam A Guerra Mas Também Os Recursos Das Próprias Riquezas O Que Tudo Redondaria Em Sofrer E Custosa De Remediar 22 Eram Graves Estas Razões Mas Eu Rei Em Cujo Ânimo Militavam A Favor Das Contrárias As Próprias Paixões Resolveu Cumprir Com Os Desejos Dos Reis De Castela Em Dezembro De 1496 Stanemuge Aonde Fora Passar Alguns Dias No Exercício Da Caça Expediu Uma Provisão Na Humilhante Providência A Lei Abrangia Os Muçulmanos Não Escravos Que Ainda Existiam Em Portugal A Abrigo Das Antigas Instituições De Tolerância Dava-se A Seus Expulsos Para Verificarem A Partida O Prazo De Dez Meses Com A Culminação De Última E De Confisco De Todos Os Bens Contra O Que Desobedecesse A Benefício Do Delator Eu Re Comprometia-se A Deixar-lhes Levar Livremente Quanto O Possuíssem A Fazer-lhes Pagar O Que Lhes Devessem E A Facilitar-lhes Os Meios De Transporte E Tudo Mais Que Fosse Necessário Para Se Obterem Os Fins Do Governo De Resto A Provisão Expunha No Seu Preâmbulo Os Fundamentos De Uma Resolução Tão Extraordinária Fundamentos Que Na Realidade Não Eram Bastantes Para Convencer Os Ânimos Prudentes E Desprevenidos 23 As Condições Impostas E Aceitas No Contrato De Casamento De De Manuel Completavam Os Efeitos Da Provisão Promulgada Em Muge Esta Versava Exclusivamente Sobre os Judeus E Muçulmanos Que Publicamente Professavam A Religião De Moisés E De Moamed Aquelas Referiam-se Também Aos Hebreus Espanhóis Seguidos Pela Inquisição Se Haviam Refugiado Em Portugal Esse Contrato Torquemada E Os Seus Satélites Estendiam As Garras Aquem Das Freonteiras E A Bula De 3 De Abril De 1487 Na Qual Inocência 8 Ordenava Todos Os Príncipes Procedesse Contra Os Judeus Fugitivos De Espanha Que Todos Os Príncipes Tinham Desprezado 24 Recebia Até Certo Ponto A Sanção De Manuel Não Se Obrigava Este A Queimá-los Ou A Sepultá-los Em Cárceres Perpétuos Como Os Inquisidores Desejavam Mas Comprometia-se Ainda No Caso De Se Mostrarem Exteriormente Cristãos A Expulsá-los Do País Até Aqui O Procedimento Do Corte Portuguesa Podia Ser Taxado De Despiedoso De Antieconômico De Subserviente De Fanático De Tudo Enfim Menos De Atroz E Infame A Expulsão Dos Judeus Podia Ser Erro Gravíssimo Sem Ser Crime Quando Em Os Governos Desprezando Os Conselhos Da Razão E Desatendendo A Conveniência Pública Se Deixam Levar Dos Impetos Das Paixões Do Vugo Ou Das Próprias Paixões As Resistências Morais Ou Materiais Maiores Ou Minores Que Nesse Caso Sempre Encontram Em Absurdos Foi O Que Sucedeu Naquela Conjuntura Abandonadas As Antigas Tradições De Tolerância E Encetado O Caminho Da Perseguição Pouco Tardou O Moço Príncipe A Dar Nele Passos Agigantados Muitos Hebreus Assim Castelhanos Como Portugueses Menos Firmes Nas Suas Crenças Receando As Consequências Da Imigração Forçada Abjuraram O Maior Números Em Deles Os Cristãos Novos Quer Verdadeiros Quer Fingidos Refugiados Em Portugal Preparavam-se Para Aceitar O Bárbaro Desterro A Que Os Condenavam Quando Um Dos Atos Mais Desleais E Cruéis Que Podem Caber Em Peito De Homens Veio Inesperadamente Converter Em Inaudito Martírio As Mágoas De Uma Parte Desses Desgraçados Como Meio De Catequese A Expulsão Não Produzir Os Freutos Que Dela Por Ventura Se Esperavam E Os Inconvenientes Econômicos A Que Se Não Tinha Dado Toda Consideração Que Mereciam Avultavam Cada Vez Mais Ao Passo Que Se A O Momento De Se Realizarem O Fanatismo Conhecia Que Erra Em Parte O Golpe Vendo Que A Maioria Dos Infiéis Preferiam A Emigração A Pedirem O Batismo E A Primeiro Erro Deu Assunto A Sério Debates No Conselho De Emmanuel Onde Como Sucedera Já Em Tempo De João II Havia Dois Partidos Opostos Ao Menos Numeroso Dos Quais O Ânimo De Or Invisivelmente Se Inclinava A Questão Reduzia Se Agora Só Os Judeus Quanto Os Sectários De Má Forma Irmãos Em Crença Em Raça Dos Mouros Da África Podendo Considerar-se Como Um Frei Agumento Das Nações Do Mogrebe Tinham Quem Pudesse Vingar Amplamente As Injúrias E Males Feitos Aos Correligionários E Quase Compatricios De Uma Parte Dos Povos Muçulmanos Neste Ponto O Fanatismo Recuava Covardemente Diante Do Temor Das Represálias Nos Judeus Sim Nesses Podia Cevar Os Seus Furores Porque Não Colocavam Os Preceitos Bem Interpretados Da Religião E Os Princípios Da Moral E Da Inquidade Entre Os Que Mais Energicamente Sustentavam As Boas Doutrinas Distinguia-se Um Antigo Conselheiro De D. João II Que Continuara Servir Naquele Cargo O Seu Sucessor Era D. Fernando Coutinho Regedor Das Justiças E Depois Bispo De Silves Ele E Os Membros Mais Ilustrados Do Conselho Tinham Sido Sempre Acordes Em Rejeitar Os Alvitres Calculados Para Compelirem Diretamente Os Judeus A Pedirem O Batismo Parecia Aos Velhos Jurisconsultos Que Todas Essas Perseguições Quando Na Aparência Fossem Eficazes Não Serviriam Realmente Para Converter Ao Cristianismo Um Único Siquitário Da Lei De Moisés No Batismo Recebido Violentamente Diziam Assiste Somente Em Dar Punhadas Nos Peitos 26 Estas Razões Em De Alta Filosofia Cristã E Os Argumentos Deduzidos Do Direito Comum Tudo Caiu Diante Da Inflexibilidade De O Rei Que Positivamente Declarou Estar Resolvido A Empregar Quais Que Meios Para Compelir Os Judeus A Entrarem No Grêmio Católico Não Me Importa O Direito Replicava Ele Tenho Devoção De Assim O Fazer E Há De Cumprir Se A Minha Vontade 27 Diante Disto Era Impossível Ouvirem Seus Brados Da Razão E Da Justiça Os Alvitres Mais Atrozes Foram Os Que Se Adotaram De Preferência E Dissolvendo O Conselho Que Se Ajuntaram Em Extremos Eurei Partiu Para Évora Onde Devia Mandar Por Em Execução As Resoluções Tomadas 28 Estas Cousas Passavam-se Em Fevereiro De 1497 No Príncípio De Abril Expediram-se Ordens Para Que Em Todo Reino Se Tirassem Aos Judeus Que Tinham Preferido Desterra Ao Batismo Filhos Menores De Quatorze Anos Para Que Se Distribuíssem Pelas Cidades Vilas E Aldeias Entregando-os A Pessoas Que Os Educassem Na Crença Cristã Enquanto Esta Providência Tirânica Se Dava Execução Empregavam-se Outros Meios Não Mais Fortes Mas Diretos Para Obstar A Que As Vítimas Do Fanatismo Pudessem Escapar Tendo Se Designado Como Pontos De Embarque O Porto Lisboa E Algarve Declarou-se Que Lisboa Seria O Único Porto Onde Se Permitiria A Judeus Seguir Viagem E Tratou-se Ocultamente De Fazer Com Que Aí Faltassem Não Só Os Navios Suficientes Mas Também Os Objetos Necessários Para Eles Se Aparelharem E Proverem Este Procedimento De Manoel Era O Cúmulo Da Vilania Porque Segundo Vimos Na Lei Pela Qual Se Ordenara A Expulsão Dos Judens Dentro De Um Prazo Limitado E Sob De Morte Confisco O Governo Se Obrigara Uma Religião Que Séculos Fora A Única Verdadeira E Da Qual O Cristianismo Nascera Não Abrissem Os Olhos E Se Convencessem Da Superioridade Dessa Crença Cujos Cultores Tão Facilmente Desobedeciam As Suas Máximas De Tolerância Liberdade E Justiça 29 Antes De Se Expedirem As Ordens Para Os Filhos Das Famílias Hebreias Serem Arrancados A Força Do Seio De Suas Famílias Alguns Rumores Tinham Transpirado Acerca Destino Ao Dito Atentado A Nova Espalhou-se Todos Os Ângulos Do País E Os Ameaçados Judeus Começaram No Meio Do Seu Terror A Tomar As Poucas Precauções Que O Aperto Do Tempo E Das Circunstâncias Despermitia A Tormenta Não Tardou Em A Desfechar Fácil É De Supor Como Os Atrozes Mandados De Manuel Seriam Executados Suposta Malevolência Popular Contra Aquela Infeliz Raça Os Gritos Das Mães De Cujos Braços Arrancavam Os Filhinhos Os Gemidos Os Impetos Da Desesperação Dos Pais Irmãos As Lutas Dos Mais Audazes As Súplicas E Lágrimas Inúteis Dos Mais Tímidos Convertiam O Reino Numa Espécie De Teatro Onde Se Representava Um Drama Incrível Fantástico Diabólico As Índoles Mais Duras Os Espíritos Mais Ardentes Entre A População Hebraica Levando A Resistência Até Delírio Preferiam Despedaçar Os Filhos Estangulá-los Ou Precipitá-los No Fundo De Postos A Entregá-los A Os Oficiais Regios Do Contato De Do Fanatismos Contrários A Mão Onipotente Do Rei Fizera Brotar O Felicídio Entretanto O Espetáculo De Tantas Cruezas Inspirava Várias Partes A Compaixão Nos Corações Que O Ódio Não Tinha Inteiramente Empedernido Houve Entre Os Cristãos Quem Lembrando-se Da Caridade Evangélica Escondesse Grande Número De Crianças A Ponto De Serem Arrebatadas Dos Braços Paternos E Que Um Movimento Sublime De Predade Se expusesse A Qual Era Dorei Mas Eram Impulsos De Generosidade Que Não Podiam Ser Frequentes E A Tirania Restavam Ainda Sobejas Vítimas Para Cevar-se Eu Próprio Seis Dizia Mais De Trinta Anos Depois Um Prelado Venerável Os Pais Com As Cabeças Metidas Nos Capuzes Em Sinal De Suprema Dor E De Luto Que Conduziam Seus Filhos A Cerimônia Do Batismo Protestando E Chamando A Deus Testemunha De Que Eles Pais E Filhos Queriam Morrer Na Lei De Moisés Trinta As Primeiras Ordens Que Limitavam Aquela Espécie De Rápido As Crianças De Menos De Quatorze Anos Ou Por Insinuações Secretas O Excesso Dos Oficiais Públicos Foram Ampliadas Aplicando Seus Mancebos E Raparigas Até A Idade De Vinte Anos Trinta E Um No Decurso Desta Perseguição Os Judeus Conheceram A Dura Sorte Que Os Esperava Queriam Compelí-los Fosse Como Fosse A Aceitarem O Batismo Os Que Tinham Recursos Ou Se Lhes Facilitava Qualquer Ensejo De Famílias Hebreias Que Não Tinham Podido Sair Ocultas Do País Importunavam E Para Que Cumprisse As Solenes Promessas Que Espontaneamente Fizeram Na Lei Da Expulsão Ordenando Que Se Subministrassem Navios Ou Pelo Menos Se Lhes Permitisse Mandarem Nos Afreitar A Sua Custa O Governo Respondeu Lhes Afinal Que Se Dirigissem Todos A Lisboa Onde Essas Promessas Que Invocavam Seriam Realizadas Fizeram Nossim Mais De Vinte Mil Conforme As Memórias Coevas Chegaram A Entrar Sucessivamente Nos Staus 33 Aqueles A Quem Os Esbirros Regios Não Tinham Ainda Tirado Os Filhos Viram Aqui Arrancarem Lhes Dos Braços Sem Distinção De Sexo Nem De Idade 34 O Fanatismo Conduzir Aquele Recinto As Famílias Que Não Tinham Podido Fugir Para Ir Celebrar Uma Festa Digna De Canibais Numa Espécie De Delírio Depois De Batizarem Violentamente A Mocidade Hebreia Passaram Aos Homens Feitos E Os Velhos Os Que Resistiam Eram Arrastados Pelos Cabelos A Pia Batismal 35 A Maior Parte Em Desses Malaventurados Postos Entre A Cominação Da Morte A Que A Lei Os Condenava Se Não Saíssem Do Reino E Os Obstáculos Levantados Pelo Legislador Para Que A Obediência Se Tornasse Impossível Curvaram A Cabeça E Deixaram Se Precipitar Na Voragem De Mais De 20 Mil Pessoas Apenas Sete Ou Oito Caracteres Heroicos Cujos Nomes O Tempo Escondeu Resistiram Em Pertérritos Até Extremidade A Tirania Recuou Diante De Uma O Sacrifício Estava Consumado O Grito Do Remorso Não Tardou A Levantar Se No Seio Do Rei De Portugal Os Atos Que Se Acabavam De Praticar Eram Não Só Uma Afreão Ao Cristianismo Mas Também Um Protesto Absurdo Contra A Política De Tolerância Que Durante Quatro Séculos Predominara No País Não Somente Os Hebreus Espanhóis Mas Também Aquela Parte Da População Portuguesa Que Era Mais Rica Industriosa Ou Fugir A Ocultas Ou Padecer A Perdas Irreparáveis Nas Fases Da Perseguição Que Tinha Passado Humilhados E Oprimidos Os Judeus Aí Ficavam Expostos A Malevolência Popular Que Não Tardaria A Acusá-los De Um Fato Não Condenável Diante Da Razão Suprema Mas Criminoso Diante Dos Homens Voltarem Em Segredo Aos Ritos Da Religião Que Em Público Haviam Sido Forçados A Abandonar De Manuel Sem Remediar O Mal Que Tinha Feito Procurou Suavizá-lo A 30 De Maio De 1497 Apareceu Uma Provisão Em Que Se Estatuiam Importantes Providências A Favor Dos Convertidos Proibia Se Os Magistrados Que Durante Vinte Anos Se Indicassem Do Seu Procedimento Religioso Para Que Tivessem Tempo De Se Esquecerem Das Antigas Crenças E De Se Confirmarem Na Fé Cristã Era Isto Confessar Autenticamente Que Esses Infelizes Haviam Sido Violentados A Mudar De Culto E Reconhecer Que Tendo Se Lhes Dado Apenas Alguns Dias Para Aceitarem O Batismo Eram Necessários Vinte Anos Para Que Acreditassem Na Só Adotada Acerca Dos Outros Crimes Que Se Julgavam Nos Tribunais Civis Isto É Que Se Lhe Declarassem Os Nomes Das Testemunhas E Quais Os Seus Depoimentos De Modo Que Ele Pudesse Contrariá-las Devendo Além Disso A Denúncia Dar-se Dentro De Vinte Dias Depois Do Delito Cometido Sem O Que Não Seria Recebido A Ponto Ordenava Se Que Religioso O Rei Prometia Que Nunca Mais Se Tornaria Legislar Acerca Dos Judeus Como Raça Distinta O Uso Dos Livros Hebraicos Ficava Permitido Aos Médicos E Cirurgiões Novamente Convertidos Ou Que De Futuro Houve Sem De Converter Se Em Não Os Que Só Depois Da Conversão Se A Tais Ciências Uma Anistia Geral Para Todos Os Conversos Terminava Aquela Série De Providências Com A Restrição De Não Ser Aplicável A Os Que Vias De Fora O Que Evidentemente Dizia Respeito Aos Refugiados Espanhóis Perseguidos Pela Inquisição Os Quais De Manuel Oferecia Em Holocausto A Predileta Do Seu Coração A Nora De De João II O Destruidor Da Sua Família 37 Apesar Destas Demonstrações De Indulgência Com Secretários Da Lei Mosaica Eram Obrigados A Simular Nos Atos Da Vida Externa O Cumprimento Dos Deveres Do Catolicismo E Só Na Solidão No Mais Recôndito Das Suas Moradas Ou Pelas Trevas Da Noite Podiam Invocar Em Viriam A Juntar Se As Suspeitas Aliás Razoáveis De Que As Preces E Os Ritos Cristãos Na Boca E Nas Exterior Idades Dos Conversos Não Passavam De Blasfêmia E Descárnio Longe Isso De Se Minorarem Aqueles Ódios Deviam Crescer Outro Lado A Inquisição Como se Estabelecer Em Castela Tinha Parciais Em Portugal E O Fanatismo Devia Desde Logo Pensar Seriamente Em Obter Para O Reino Instituições Análogas O Seu Interesse Era Soalhar Quais Que Fatos De Judaísmo Que Se Praticassem E Levar A Último Alja Em Disposição Dos Cristãos Velhos Contra Os Novos A Lei Podia Durante Vinte Anos Por Estes Abrigo Das Perseguições Individuais Mas O Que Não Podia Impedir Que A Opinião Pública Se Sujeitos Se Delinquissem Nas Cousas Da Fé As Penas Canônicas E Civis Fulminadas Contra Os Hereges Assim Dado Exemplo No Resto Da Península Fácil Era De Prever Num Futuro Mais Ou Menos Próximo O Estabelecimento De Inquisição Em Portugal As Consequências Deste Estado De Cousas Eram Óbvias Passado Primeiro Terror Os Mais Prudentes Entre Os Cristãos Novos Começaram A Cuidar Seriamente Em Preparar Se Para Evitar A Última Ruína O Único Meio Seguro Era Porém Salvo As Vidas E As Fortunas Convertendo Seus Bens Em Dinheiro Ou Em Mercadorias Que Gradualmente Fizessem Sair Do País E Transportando Se Depois Com As Suas Famílias Para Itália Para Flandres Ou Para Oriente Onde Encontrariam Asilo E Tolerância Religiosa Por Ventura O Desejo De Se Libertarem De Uma Situação Insofreível Mais Depressa Do Que Convinha Precipitou Os Em Novas Dificuldades Os Que Eram Opulentos Alienando As Propriedades Territoriais Ou Realizando Imprudentemente O Valor De Mercadorias E Transferindo Via De Letras De Câmbio Os Seus Cabedais Para Fora Do Reino Inspiravam Suspeitas Ao Poder Que Observava Com Inquietação Os Efeitos Das Violências Passadas Julgou -se Indispensável Atalhar O Mal Com Outras Violências Nem A Diversos Meios Se Podia Recorrer Depois De Uma Conversão Forçada Publicaram-se Dous Alvarás Com Data De 21 E 22 De Abril De 1499 Proibindo A Naturais E A Estrangeiros Que Fizessem Câmbios Com Os Cristãos Novos Sobre Mercadorias O Dinheiro Ordenando Que Os Afeitos Se Denunciassem Dentro De Oito Dias Que Ninguém Lhes Comprasse Bens De Raiz Sem Licença Régia Especial Que Finalmente A Nenhum Dos Novos Conversos Se Consentisse O Sair Do Reino Com Mulher Filhos E Casa Sem Permissão Expressa De Orei A De Confiscos Sancionava Estas Diversas Providências 38 Assim A Tirania Gerava Iniquidade Tendo Cessado Pela Conversão As Leis Civis Que Regulavam Os Direitos E Deveres Da Raça Hebreia Considerada Até Aí Como Uma Sociedade A Parte Os Judeus Tinham Entrado Não Só Naturalmente Mas Também Em Virtude De Lei Expressa No Direito Comum Todavia Dentro De Doze Anos O Poder Via Se Constrangido A Revogar A Lei E Direito Pondo Essa Classe De Indivíduos Numa Condição Quase Servil E Privando Inteiramente De Uma Das Mais Importantes Liberdades Do Resto Dos Cidadãos Estas Providências Criavam Uma Luta Entre A Vigilância Do Governo E Astúcia Dos Judeus Luta Na Qual Mais De Uma Vez A Primeira Via De Ficar Vencida A Fora Os Diversos Expedientes Aqui Em Geral Os Provisões Dos Alvarás De 20 E 21 De Abril Havia Em Particular Para Os Opulentos A Corrupção Dos Oficiais Públicos Ou De Outras Pessoas Que A Troco De Largas Recompensas Se Arriscassem A Favorecê-los Na Fuga Com Desprezo Da Lei As Tentativas Deste Gênero Não Foram Todavia Sempre Felizes E Houve Indivíduos Processados Transportarem Famílias Hebreias Do Algarve Para Berbéria 39 Uma Caravela Carregada De Cristãos Novos Que Saíra De Portugal Para África Batida Pelos Temporais Arribou A Assores E Os Infelizes Passageiros Presos Aí Condenados Depois A Serem Escravos Foram Dados De Presente A E Vazqueana Escorte Real 40 Entretanto Alguns Prelados Criam Cumprir As Oficio Pastoral Se Indicando Do Procedimento Desses Homens Que Na Aparência Pertenciam Aos Seus Respectivos Rebanhos Enquanto Outros As Cumpriam Efetivamente Procurando Instruí-los E Convencê-los Únicos Meios De Proselitismo Acordes Com A Verdade Evangelica E Que Por Ventura A Providência Abençoou Muitas Vezes Com O Freuto De Conversões Sinceras 41 Tantos Visames E Tiranias Não Satisfaziam Contudo Nem O Fanatismo Nem Os Rancores Populares Que Ele Não Deixava Amortecer Se Um Lado Os Conversos Procuravam Iludir As Providências Destinadas A Amarrá-los Ao Poste Do Martírio E Fixá-los Nesta Terra Que Para Eles Se Tornarem Lugar De Desterro A Malevolência Não Respeitava Outro As Prescrições Da Provisão De 30 De Maio De 1497 Com Que Contra Aqueles Sobre Quem Recaíam Suspeitas De Praticarem Secretamente Os Ritos Do Judaísmo É Curioso Um Documento Que A Este Respeito Resta No Dia De Nata De 1500 Em Sintra Um Rapaz Viu Passar Quatro Crianças Filhos De Cristãos Novos Levando Lume Consigo Seguiu Os E Viu Os Entrar Para Uma Casa De Trás Dos Passos Reais Entrando Após Eles Pouco Depois Achou Que Tinham Pendurado Uma Cortina Na Parede Colocado Ante Ela Cabeça Troncada De Uma Imagem Diante Desta Dois Rolos De Ser Acesos Veio O Pai Contou O Que Vira A Gravidade Do Caso Obrigou Este A Denunciar Esse Fato A Justiça No Dia Seguinte Havia Pregado Naquela Manhã Em São Pedro De Pena Ferre Um O Romper Da Alva Se Haviam Visto Sair Do Passo Seis Ou Sete Cristãos Novos Descalços Ignorando Se Para Onde Iam Sucesso Estranho Que Vogara Logo Toda Vila Esta Delação Vinda Do Alto Do Púlpito Não Era Menos Ridícula Do Que Tribunais Superiores Não Tardou Uma Ordem De O Rei Para Que O Começado Processo Fosse Transmitido Aos Seus Desembargadores Do Passo Examinado O Negócio O Tribunal Repreendeu Severamente Os Juízes De Sintra Não Só Terem Inquerido Testemunhas Indignas Mas Também Procederem Em Contravenção Da Lei Advertindo Os De Que A Reincidência Em Tais Atos Seria Asperamente Punida 42 Este Sucesso E Muitos Outros Análogos Que Encontraremos No Progresso Da Nossa Narrativa Parece Confirmarem O Que Anos Depois Os Cristãos Novos Alegavam Em Roma Para Provarem As Perseguições De Que Os Ódios Populares Ascendidos Pelas Prédicas Dos Freades Principalmente Dos Dominicanos Os Tinham Tornado Vítimas Desde O Reinado De De Emanoel 43 Que Imoralmente Certo Mas Que Descobrir O Fato Fosse Fácil Aos Seus Inimigos É O Que Razoavelmente Se Não Pode Crer A Calúnia Devia Portanto Fazer Seu Ofício E Esse Mesmo Mistério De Que Os Judeus Tinham De Rodear Se Dava Refeito Da Imaginação Caracteres Sinistros Aos Ritos Mosaicos Que Enquanto Permitidos E Públicos Eram A Bem Dizer Indiferentes Para A População Cristã Quanto Mais Absurdas Fossem As Lendas Que A Esse Respeito Se Repetissem Mais Crédito Mereceriam Ao Verdadeiro As Insinuações Do Fanatismo Labraram Portanto Facilmente Nos Ânimos Prevenidos E A Irritação Destes Não Tardou A Manifestar Se De Modo Terrível Lisboa Não Só Pela Sua Grandeza Relativa Mas Também Pelos Sucessos Maior Número De Famílias Hebreias Que Nenhuma Outra Povoação Do Reino As Diversas Causas De Citamento Popular Contra Os Cristãos Novos Obravam Isso Aqui Com Maior Violência Até Porque A Vigilância Dos Magistrados E Tribunais Superiores Obstava Melhor Na Corte Aos Excessos Do Ódio E Obrigando A Reconcentrar Se Sem O Destruir Dava Novas Forças Como Os Vulcões Ora Dormentes Depois Murmurando Com Fugitivos Abalos Respiram Apenas Uma Outra Fenda As Matérias Vulcânicas E Afinal Rebentando Em Erupção Violenta Lançam Em Turbilhões A Lava E O Fumo Todo O Âmbito Da Negra Cratera Assim A Má Vontade Do Vulgacho Silenciosa A Princípio Começou A Manifestar Se Nem Júria E Recalcada Maio De 1504 Alguns Conversos Achavam-se Na Rua Nova Então A Principal De Lisboa Quando Subitamente Se Viram Rodeados De Uma Turba De Rapazes Nenhum Dos Quais Passava De Quinze Anos Do Meio Dessa Turba Começaram A Chover Sobre Eles As Afreontas E Os Motejos Menos Paciente Um Dos Injuriados Tirou Da Espada E Feriu Cinco Ou Seis Dos Agressores Suscitou-se Um Tumulto Mas Acudindo Governador Da Justiça Com Seus Oficiais Pude Atalhar O Incêndio Foram Presos Quarenta Moços E Instaurou-se Lhes Processo A Devassa Que Se Procedeu Provou A Inocência Dos Agredidos Apesar Da Idade Dos Réus O Tribunal Condenou Os Assaltes E A De A Perpétuo Para S Tomé As Origem Hebreia Estavam Assim Expostos Aos Insultos Da Gentália A Inquisição De Espanha Devorada Da Sede Insaciável De Sangue Forcejava Colher As Mãos Aqueles Que Perseguidos Ela Vinham Buscar Asilo Em Portugal Fosse Qual Fosse Aqui A Situação Dos Judeus Os Refugiados Evitavam Ao Menos As Dilatadas Agonias Dos Cárceres E Tormentos E O Atroz Suplício Do Fogo A Turca Amada Sucedera De Diogo Deza No Cargo Inquisidor Geral E A Intolerância E O Fanatismo Do Furioso Dominicano Tinham Achado Nele Um Digno Representante Deza Sem Ser Menos Cruel Que O Seu Predecessor Excedia Em Ao Mesmo Tempo Ferozes E Ridículas A Que Chamavam Queimarem Estátua Doia Alma A Os Inquisidores De Ver Escaparem Destantas Vítimas Trabalharam Portanto Em Obstar Ao Mal Atendendo As Suas Queixas A Corte De Castela Resolveu Entabular Negociações A Este Respeito Com A De Portugal Talvez Em Virtude De Convenções Anteriores Já No Ano De 1503 De Manuel Expediram Alvará Cujos Fins Evidentemente Eram Obstar A Entrada Dos Judeus Perseguidos Pela Inquisição Neles Se Ordenava Sob Gráveis Penas Que Nenhum Castelhano Fosse Admitido A Passar A Freionteira Para Fixar A Sua Residência Em Portugal Sem Preceder Uma Justificação De Que Não Estava Culpado No Seu País Crimes Contra A Religião 46 Estes Obstáculos Em Que Assim Se Buscavam Levantar A Entrada Dos Perseguidos Eram Mais De Nome Que De Substância Muita Que Fosse A Severidade De Que O Governo Português Usava Contra Os Refugiados Essa Severidade Era Inferior Ao Tivessem Prevalecido Nos Conselhos De Manoel Ou Porque As Conveniências Isso Movessem O Governo Português Recusou A Ceder A Pretensão Com O Fundamento De Que Esses Indivíduos Não Estavam Incluídos Na Letra Dos Tratados De Resto De Manoel Oferecia O Arbítrio De Virem Os Agentes De Inquisição Persegui-los Judicialmente Em Portugal Onde Também Se Podia Entregassem A Inquisição Os Judeus Espanhóis Refugiados Nos Seus Respectivos Estados Bola Cujas Inumanas Provisões Já De João II Desprezara Completamente Segundo Parece De Manoel Seguiu Nesta Parte As Doutrinas Do Seu Antecessor Porque Não Consta Terem Tido Resultado Os Esforços Dos Inquisidores Castelhanos E Do Seu Agente O Fanático Rei De Aragão 48 Estas Negociações E O Seu Nenhum Resultado Estão Indicando Que Os Impetos Da Intolerância Tinham Afrochado Na Corte De Portugal Não Assim Entra O Povo Excitado Pelo Fanatismo Monástico E Pelos Antigos Ódios O Incêndio É Já De Baixo Das Cinzas O Menor Incidente Bastaria Para Levantar As Chamas E Este Incidente Não Tardou A Aparecer Era Na Primavera De 1506 A Irregularidade Das Estações Nos Do Os Anos Antecedentes Irregularidade Que Se Protraiu Até O Ano Seguinte Deu Em Resultado A Fome Ainda Naquela Falta De Subsistência Estrasia Em Regra Companheiro Um Flagelo Então Trivial Não Só Esta Mas Também Outras Causas Era A Peste Já No Outono De 1505 Se Manifestavam Em Lisbo Os Sintomas Do Terrível Mal A Corte Fugindo Ao Perigo A Medida Que Ele Se A Proximava Passara Sucessivamente Para O Merim Santarém E Abrantes Dali O Rei Atravessando O Tejo Dirigia-se A Beja Onde Então Residia Infanta Beatriz Sua Mãe Quando Ao Chegar A Vis Vieram Salteá-lo Novas Tão Espantosas Como Inesperadas Um Motim Popular Contra Os Cristãos Novos Rebentara Em Lisboa E Esse Motim Fora Assinalado Cenas Horríveis Tomadas As Providências Mais Urgentes E Passado Rapidamente Beja De Manuel Veio Fixar A Sua Residência Em Setúbal Resolvido A Proceder Severamente Contra Os Habitantes Da Capital Eis Os Fatos Que Suscitando A Indignação De Orei Exigindo Exemplar Castigo Resultaram Dos Inquéritos A Que Se Procedeu Logo Que Foi Possível Conter O Tumulto E Restabelecer A Paz 49 Desde Janeiro Que A Peste Redobrava De Intensidade Em Lisboa E Nos Princípios De Abril Era Tal O Progresso Da Epidemia Que A Mortalidade Subia Alguns Dias Ao Número De 130 Indivíduos Faziam Se Preços Públicas E A 15 Do Mês Ordenou Se Uma Procissão De Penitência Que Saindo Da Igreja De S Estevão Se Recolheu Na De S Domingos Seguindo Se A Celebração De Preços Solenes Durante Elas O Povo Implorava Em Gritos A Misericórdia Divina No Altar Da Capela Chamada De Jesus Havia Naquele Tempo Um Crucifixo E No Lado Da Imagem Do Salvador Um Pequeno Receptáculo Que Servia De Custódia A Uma Hóstia Consagrada No Excesso Da Exaltação Religiosa Houve Quem Cresce Ver Aí E Talvez Visse Uma Luz Estranha Ponto Espalhou-se Logo Voz De Milagre Ou Que Os Dominicanos Aproveitando A Ilusão Realizassem Artificialmente A Suposta Maravilha Ou Que A Credulidade Fortalecida Pelos Terrores Da Peste Predispusesse Cada Vez Mais A Imaginação Do Vogo Para Ver Aquele Singular Clarão É Certo Que Ainda Nos Dias Seguintes Havia Quem Afirmasse Divisá-lo Perfeitamente Todavia O Voto Mais Comum Era Que Essa Maravilha Não Passava De Uma Freude E Ainda Muitos Dos Mais Crentes Suspeitavam Que O Fato Existir Apenas Nas Imaginações Escandecidas 50 Durante Quatro Dias A Crença No Prodigio Foi Ganhando Vigor No Domingo Seguinte Ao Meio Dia Celebrados Os Ofícios Divinos Examinava O Povo A Suposta Maravilha Contra Cuja Autenticidade Recresciam Suspeitas No Espírito De Muitos Dos Espectadores Achava Se Entre Estes Um Cristão Novo Ao Qual Escaparam Da Boca Manifestações Imprudentes De Incredulidade Acerca Do Milagre A Indignação Dos Crentes E Citada Provavelmente Pelos Autores Da Burla Cinquenta E Um Comunicou-se A Multidão O Miserável Blasfemo Foi Arrastado Para O Adro Assassinado E Queimado O Seu Cadáver O Tumulto Atrair A Maior Concurso De Povo Cujo Fanatismo Um Freyade Citava Com Violentas Declamações Dois Outros Freyades Um Com Uma Cruz Outro Com Crucifixo Arvorado Saíram Então Do Mosteiro Bradando Heresia Heresia O Rugido Do Tigre Popular Não Tardou A Reboar Toda A Cidade As Marinhagens De Muitos Navios Estrangeiros Fundeados No Rio Vieram Em breve Associar-se A Plébia Motinada Seguiu-se Um Longo Drama De Anarquia Os Cristãos Novos Que Giravam Pelas Ruas Desprevenidos Eram Mortos Ou Mal Feridos E Arrastados Às Fogueiras Que Rapidamente Se Tinham Armado Tanto No Rocio Como Nas Ribeiras Do Tejo O Juiz Do Crime Que Com Seus Oficiais Pretender A Conter Mutin Apedrejado E Perseguido Teria Sido Queimado Com A Própria Habitação Se Um Raio De Predade Não Houver Momentaneamente Tocado O Coração Do Tropéu Furioso Que O Perseguia Ao Verem As Lágrimas Com Atividade Infernal Naquele Tremendo Lavor O Grito Da Revolta Era Queimai-os Quantos Cristãos Novos Encontravam Arrastavam-nos Pelas Ruas E iam Lançá-los Nas Fogueiras Da Ribeira E Do Rocio Nesta Praça Foram Queimadas Nessa Tarde Trezentas Pessoas E Às Vezes Num E Noutro Lugar Ardiam A Um Tempo Grupos De Quinze Ou Vinte Indivíduos 53 A Hebridade Daquele Bando De Carnivais Não Se Desvaneceu Com O Repouso Da Noite Na Segunda Feira As Cenas Da Véspera Repetiram Se Com Maior Violência E A Crueldade Da Plebe Incitada Pelos Freihades Revestiu Se De Formas Ainda Mais Ediondas Acima De Quinhentas Pessoas Tinham Perecido Na Véspera Neste Dia Passaram De Mil Segundo Costume Ao Fanatismo Tinham Vindo Associar Se Todas As Ruins Paixões O Ódio A Vingança Covarde A Calúnia A Luxúria O Roubo As Inimizades Profundas Achavam Num Motim Popular Ensejo Favorável Para Trozes Vinganças E Muitos Cristãos Velhos Foram Levados As Fogueiras Com Os Neófitos Judeus Alguns Sob Tinham Salvar Se Mostrando Publicamente Diante Dos Assassinos Que Não Eram Circuncidados 54 As Casas Dos Cristãos Novos Foram Acometidas E Entradas Metiam A Ferro Homens Mulheres E Velhos As Crianças Arrancavam Nas Dos Peitos Das Mães E Pegando Lhes Pelos Pés Esmagavam Lhes O Crânio Nas Paredes Dos Aposentos Depois Saqueavam Tudo Aqui E E Colá Viam Se Nas Ruas Alagadas De Sangue Pilhas De Quarenta Ou Cinquenta Cadáveres Que Esperavam A Sua Vez Nas Fogueiras Os Templos E Os Altares Não Serviam De Refúgio Aos Que Tinham Ido Acoltar Se A Sombra Deles E Abraçar Se Com Os Sacrários Imagens Dos Santos Donzelas E Mulheres Casadas Expelidas Do Santuário Eram Prostituídas E Depois Atiradas As Chamas 55 Os Oficiais Concitadas Porque Além da Gente Dos Navios Estrangeiros Mais De Mil Homens Da Plebe Andavam Embebidos Naquela Carnificina A Noite Que Descia Veio Afinal Cobrir Com O Seu Manto Este Espetáculo Medonho Que Se Renovou No Dia Seguinte Mas Já As Zecatombes Eram Menos Frequentes Porque Escaseavam As Vítimas Os Cristãos Velhos Que Ainda Acreditavam Em Deus E Na Facilitando-lhes A Fuga Inútil Até Certo Ponto Porque Ainda Vários Deles Foram Assassinados Nas Aldeias Circunvizinhas Até A Terça Feira Tarde O Número Dos Mortos Orçava Doce Mil Indivíduos Cinquenta E Seis A Medida Que Faltavam Alfaias Que Roubar Mulheres Que Prostituir Sangue Que Verter A Multidão A Serenava E Os Filhos De S Domingos Recolhendo-se Ao seu Antro Iam Repousar Das Fadigas Daquele Dia Não Era Em Só Cansaço E a Falta De Vítimas Que Induziam As Turbas A Moderação O Regedor Da Justiça Aires Da Silva E D. Álvaro de Castro Governador Da Casa do Cível Tinham-se A Este Tempo Aproximado De Lisboa Com Os Oficiais De Justiça E Gente Armada E Fazendo Alto Juntas Muralhas Contíguas A S. Vicente De Fora Havia Mandado Lançar Pregão Para Que Os Cidadãos Pegassem Em Armas E Fossem Reunir-se A Força Pública Sob De Perdimento De Seus Bens Os Moradores Da Capital Estranhos Da Carnificina E Talvez Alguns Dos Próprios Assassinos Corriam Apresentar-se No Campo Junto De S. Vicente Assim O Temor Devia Fazer Esfreiar Os Ardores Do Fanatismo Alguns Freiates Por Ventura Comprometidos Naqueles Negros Sucessos Buscaram Ser Medianeiros Entre A Gentalha E A Força Pública Acordaram Com Eles Os Magistrados Que A Revolta Acabaria Prometendo-se A Impunidade Promessa Que Equivaleria A Quebra De Todas As Leis Do Mundo Moral Se Não Fosse O Único Meio De Restabelecer O Sossego E De Facilitar A Punição Dos Culpados 57 Entretanto O Prior Do Crato E O Barão De Alvito Partiram Para Lisboa A Ordem De Urey Com Largos Poderes Convocando Juízes Criminais Os Dois Comissários Regios Mandaram Proceder As Severas Investigações Não Tardou Que Fossem Presos Os Mais Notáveis Entre Os Fascinorosos Julgados Os Outros 58 Presos Também Os Dois Dominicanos Que Haviam Capitaneado A Plebi Levaram Nos A Setúbal E Dali A Évora Onde Privados Das Ordens Os Condenaram A Garrote A Serem Queimados Os Seus Cadáveres Os Outros Dominicanos De Lisboa Foram Expulsos Do Convento Que Se Entregou A Administração De Clérigos Seculares Sendo Inibidos Ao Mesmo Tempo Os Freades De Tornarem A Capital Prova De Que Tinham Influído Direta Ou Indiretamente No Crime Uma Carta De Lei Expedida A 22 De Maio Condenou Finalmente Lisboa A Perder Grande Parte Dos Antigos Privilegios Causa Da Indiferença Ou Da Covardia Com Que Seus Habitantes Haviam Tolerado Os Atentados Da Plebe Os Que Intervieram De Algum Modo Numotim Dando-lhe Favor E Ajuda Tiveram Perdimento De Todos Os Seus Bens Para O Fisco 59 E A Casa Dos 24 Tirou Se A Prerrogativa De Intervir Pelos Seus Representantes Nas Deliberações Municipais De Baldi A Câmara Enviou A El Um Dos Seus Membros A Pedir Misericórdia Para Capital D Manuel Declarou Lhes Que Era Necessário Dar Ao Mundo Aquele Exemplo De Rigor Um Lado Contra Tantas Atrocidades Dos Maus Outro Lado Contra Tanta Negligência Dos Que Não O Eram Assim A Lei De 22 De Maio Foi Dada A Execução 60 As Manifestações Em Da Indignação Do Monarca Afrei O Charam Passados Cinco Meses E Foi Justamente Naquela Providência Em Que Devera Mostrar Mais Inflexibilidade De Que O Tarem A Ele Os Freades Que Ali Residia Na Conjuntura Do Motim 61 Os Meios Direitos E Indireitos Que Se Haviam Empregado Para Obter Dos Judeus Uma Conversão Falsa E Sacrílega E Para Obstar A Sua Saída Do Reino Tinham Sido A Todas As Luzes Uma Bárbara Tirania Mas Quando O Resultado De Tão Atroz Sistema Se Completava Pelas Cenas De Extermínio Que Temos Descrito Era Impossível Que Os Remorsos Não Lacerassem O Coração De Manuel E Daqueles Que Aplaudiam A Aconselhavam Esta Política Anticristã Evidentemente O Fanatismo Ou Antes A Hipocrisia Não Se Contentava Com A Opressão E O Sacrilégio Queria A Espoliação E O Sangue Os Dominicanos Tinham Usado De Uma Terrível Eloquência Asteando O Símbolo Da Redenção E A Imagem Do Salvador Para A Sombra Dessa Imagem A Brigar Em O Roubo A Prostituição E O Assassínio Todas As Ideias Religiosas E Morais Estavam Invertidas Reter A Força Os Pseudo Cristãos Novos Em Enfim Ouvidos A Ordenação Pela Qual Se Estatuira Que Nenhum Cristão Novo Saísse Do Reino Sem Permissão Réja A Que Lhes Vedava Venderem Os Bens De Rás E A Que Os Inibia De Converterem Capitais Em Estãos E Navios Portugueses E Todavia O Monarca Prometia Nunca Mais Promulgar Leis Excepcionais Acerca Dos Que Continuassem A Residir Em Portugal Os Que Contra As Defesas Que Lhes Haviam Sido Postas Tinham Fugido Do Reino Poderiam Voltar A Eles Sem Receio De Castigo E Deviam Desde Logo Cessar As Fianças Daqueles A Quem As Tinha Exigido Tudo e Tudo Direito Comum 62 Além Disso Os Privilégios Que 20 Anos Se Haviam Concedido Aos Neófitos Convertidos A Força Em 1497 Nomeadamente O De Não Devassarem Acerca Do Seu Procedimento Religioso Foram Suscitados De Novo E Solenemente Promulgados Para Serem Cumpridos A Risca Nos Dez Anos Que Faltavam Pondo Se Em Todo Seu Vigor 63 Estas Demonstrações De Benevolência E De Arrependimento Das Passadas Tiranias Ao Mesmo Tempo Que Eram Para Os Cristãos Novos Um Lenitivo No Meio De Tantas Amarguras Criavam Lhes Esperanças Enganosas Para O Futuro Fazendo Lhes Crer Que A Intolerância E Os Ódios Brutais Do Povo Excitado Pelos Freades Obrigariam O Poder Público A Protegê-los Com Redobrada Energia Persuadiram-se De Que A Opinião Do Vugo Radicada Pela Lembrança De Antigos Agravos Mantida E Generalizada Pela Poderosa Influência Do Clero Poderia Ser Vencida Pelas Ideias Da Política Judiciosa Que Num Momento De Indignação E Horror De Manuel Adotara Iludia-os Certo Desejo De Não Abandonarem O País Retidos Dessa Multidão De Afetos Que Prendem O Homem A Terra Natal Comerciantes Industriais Proprietários Exercendo Profissões Científicas Constituindo Enfim A Melhor Parte Do Que Hoje Chamamos Classe Média Os Seus Interesses Deviam Padecer Altamente Com A Expatriação E Nenhuma Raça Mostrou Nunca Tanto Sofrimento Tanto Esforço Em Arrostar Com Todos Os Riscos Para Salvar Ou A Própria Fortuna Como Portugueses Como Os Espanhóis Que Tinham Adotado Portugal Pátria Adormecerem Na Cratera De Um Vulcão Que Talvez Supunham Ia Ser Extinto Porque Sossegara Depois De Violenta Erupção Desprezando A Liberdade Que No Impulso De Tolerância Se Lhes Concedia E Sacrificando Esse Modo O Futuro As Vantagens Transitórias Do Presente Nenuns Ou Quase Nenuns Saíram Do Reino 64 Desde Logo Em Os Indícios Da Malevolência Popular Começaram Aparecer De Novo Em Tentativas Isoladas Contra Alguns Deles Não Obstante A Severidade Com Que Os Magistrados Tratavam De Coibir Semelhantes Manifestações 65 Todavia Pode-se Dizer Que O Período Decorrido Desde 1507 Até 1521 É Da Morte De Emanuel Foi Comparativamente Para Os Cristãos Novos Medi Paz A Proteção Dada Pelo Governo Aos Neófitos Era Eficaz E Esta Proteção Estendia-se Aos Próprios Refugiados Das Outras Regiões Da Península Não Deixava A Inquisição Castelhana De Solicitar Às Vezes Que Lhe Fossem Entregues E De Fazer Como Já Vimos Intervir Nisso O Poder Civil Intervenção Inútil Porque O Governo Português Repelia Nobremente Essas Pretensões Que Tendiam A Desonrá-lo Pela Quebra Da Hospitalidade Um Sucesso Ocorrido Em 1510 Prova Com Esclarecida Política Predominava Agora Nos Conselhos De De Manuel Pedia Inquisição De Sevilha Com O Favor De Eurêndi Castela Que Fossem Presos E Remetidos Aquele Tribunal Para Certas Investigações Vários Indivíduos Que Tinham Vindo Buscar Abrigo A Sombra Da Tolerância Do Governo Português Queria O Rei Satisfazer Os Desejos De Fernando V Mas Achou Resistência Nos Do Seu Conselho Que Entendiam Não Se Dever Conceder Tal Coisa Sem Que Viessem Cartas De Seguro Civil E E E Que Os Presos Não Padeceriam Algum E De Que Seriam Restituídos A Portugal Dentro De Prazo Fixo Teve Hora De Ceder E Aqueles Desgraçados De Quem Os Inquisidores Diziam Querer Só Algumas Declarações Foram Entregues Com Todas As Prevenções Exigidas E Dando Juramento Familiar O Esbirro Que Os Veio Receber De Que Ele Próprio Os Restituiria A Pátria Adotiva Sons E Salvos Das Garras Do Santo Ofício 66 Aproveitando Estas Circunstâncias Favoráveis Os Cristãos Novos Tentaram Desarmar Os Inimigos Pelos Atos Da Vida Externa Guardavam Restritamente As Fórmulas Do Culto Católico Que A De Crer O Maior Número Deles Não Seguisse Na Vida Privada Buscavam Ligar Seus Filhos Casamentos A Famílias De Cristãos Velhos Adquirindo Assim Aliados E Defensores Entre Os Próprios Adversários Muitos Iam Abrigar Sua Existência Futura Sombra Do Altar Dedicando-se Ao Ministério Sacerdotal Se Em Secreto Alguns Destes Continuavam A Seguir A Lei De Moisés Aquele Arbítrio Era Um Sacrilégio Mas A Responsabilidade De Semelhante Crime Não Recaía Sobre Eles Recaía Sobre Os Hipócritas Ou Fanáticos Cuja Intolerância Sanguinária Constrangia Uma Raça Tímida E Freaca A Praticar Tais Atos Longe De Procurarem Por A Salva Suas Riquezas Os Cristãos Novos Reduziam Nas A Propriedade Territorial E Alargavam O Âmbito Do Seu Comércio Indústria Não Só O Rei Mas Também A Nobreza Talvez Iludidos Um Procedimento Que Simulava Conversões Sinceras E Que Em Muitos Casos Não Seria Fingido Amparavam Nos E Favorecian 67 Chegou-se a ponto de perdoar, em 1510, a todos os cristãos novos espanhóis que haviam entrado no reino sem guardarem as formalidades estabelecidas em 1503, só com a restrição de saírem do reino dentro de certo prazo, restrição que, aliás, não parece ter se guardado com demasiado rigor, 68, a prova, em, mais evidente de que os ministros e conselheiros de Emmanuel tinham, enfim, abraçado ideias razoáveis e justas acerca da raça hebreia está na mercê feita aos cristãos novos e a seus filhos com a prorrogação do prazo das imunidades que lhes haviam sido concedidas em 1497, prazo que devia terminar em fevereiro de 1518. Uma carta de lei, expedida em 21 de abril de 1512, dilatou mais 16 anos o período de 20, fixado na conjuntura da conversão forçada, vindo, assim, a fim dar agora esse prazo em 1534. Os fundamentos da lei dão testemunho da vantagem que levava o sistema de moderação ou da violência. Concedia-se-lhes aquela graça viverem bem e honestamente e guardarem, como fiéis cristãos, os preceitos da religião católica, 69. Se este sistema sensato se houver a seguido com perseverança, as aparências e dissimulações dos judeus ter-se-iam convertido em realidades. Desde que se associavam pelos matrimônios às famílias cristãs, nem a separação de raça, nem a de religião poderiam ter resistido aos efeitos inevitáveis do tempo, incomparavelmente menos numerosos do que a grande massa da população. Esta via necessariamente de absorvê-los no decurso de algumas gerações, e a crença oculta, sem ritos, sem manifestações materiais, ir-se obliterando no seio do culto católico, tão poderosos sobre as imaginações, e da moral cristã, mais razoável e progressiva do que as doutrinas judaicas. Mas o espírito de intolerância e perseguição, oprimido pela política adotada depois das atrocidades de 1506, trabalhava em silêncio e com tenacidade diabólica. O ódio é perspicaz e, quando a sua perspicácia é iludida, não lhe escasse a faculdade da invenção. Onde falta matéria para acusações verdadeiras, a calúnia acudilhe com recursos, tirando essas acusações do nada. Pelas mesmas ligações íntimas que os judeus travavam com as famílias cristãs tornava-se impossível que, uma ou outra vez, não fossem traídos os que, mostrando-se católicos nas exterioridades, se conservavam aferrados à religião da sua infância, e nas ações indiferentes de outros, sinceramente convertidos, saberia, não raro, achar a malevolência e indícios e oculto judaísmo. A punição dos assassinos no motim de 1506, sobretudo a dos dos freades seus chefes, e a expulsão dos dominicanos, juntamente com os favores concedidos aos cristãos novos, eram fatos que deviam desesperar até o último auge os partidários de uma intolerância bárbara. Pertencendo a esta parcialidade de vidros de todas as condições e jerarquias em regra geral, o clero, o fanatismo, a vingança alcançavam, não só alimentar as ideias de perseguição entre o povo, mas também ir dispondo o ânimo de D. Manuel para voltar, com inesperada deslealdade, ao sistema com que desonrar os primeiros anos do seu reinado. Os efeitos destes esforços incessantes provam-nos a sua existência. Os indícios de mudança no ânimo de Eure começam a aparecer num alvaraz pedido no mês de junho de 1512, pelo qual se proíbe a aceitação de novas querê-las contra os implicados nos assassinos de 1506 e se mandam suspender os processos já começados. 70. Este ato de misericórdia podia, contudo, ser calculado para se contrapor às concessões que nessa conjuntura se faziam aos cristãos novos. Não assim a trama oculta que poucos tempos depois se urdiu. Apesar das garantias de tolerância dadas pelas solenes promessas de 1497, revalidadas em 1509 e prorrogadas em 1512, à vista das quais parecia não deverem os cristãos novos temer procedimento algum contra quais quer atos ocultos de judaísmo, com os sintomas de novos impetos populares contra os cristãos novos coincidia a resolução, tomada em Eurei, de estabelecer em Portugal a Inquisição da Espanha. Em 1515 apareceram afixados nos lugares mais frequentados de Lisboa escritos cujo alvo era concitar o vulgacho contra os judeus. Os ameaçados requereram então que se lançassem pregões, oferecendo o prêmio de 300 cruzados a quem descobrisse o autor ou autores desses papéis sediciosos. Obrigavam-se a pagar eles o prêmio do delator. Entretanto, dizia-se publicamente que, se em Portugal existissem 100 mancebos de verdadeiro esforço, todos os cristãos novos seriam postos à espada. Procediam os magistrados vagarosamente contra estas tentativas para se renovarem as cenas de 1506. Mas parece que os próprios judeus, passado o primeiro ímpeto, começaram a recear que esse procedimento severo tivesse piores resultados. Sabiam, naturalmente, quem eram os motores daquelas manifestações malévolas e temiam que, perseguidos, tirassem do perigo e ousadia para cometerem abertamente aquilo que, enquanto, só se atreviam a empreender nas trevas. É assim que se pode explicar a hesitação que mostraram em aprontar a pequena soma que haviam oferecido para se descobrirem os autores das proclamações dirigidas contra eles. 71. Tinham, certo, razão de procederem deste modo para evitarem acender mais a irritação dos ânimos. Nas regiões do poder nuvens pesadas e negras anunciavam novos perigos. A bonança de que haviam gozado alguns anos corria risco de desaparecer, apesar da segurança real. O fanatismo tinha, enfim, alcançado vencer uma vez o ânimo de orê e contava com vingar-se do desbarato que padecera em virtude da sua própria violência. Sem se esquecer de alimentar os ódios populares, ia preparando um desforço menos estrondoso, em mais seguro. O exemplo do resto da península, onde a inquisição, protegida pelo cetro, multiplicava os cárceres e as fogueiras, era argumento fatal a favor da intolerância. A opinião pública do país, que se manifestava apesar dos meios que se punham para coibir, subministrava, certo, outro argumento não menos ponderoso. Acrescentem-se a isto as anedotas que deviam vogar sobre os atos secretos de judaísmo praticados pelos conversos. Anedotas que, fácil é de crer, nem sempre cresceriam caluniosas, e que, repetidas e exageradas diariamente aos ouvidos de um príncipe afeiçoado às causas de religião, como era de Emanuel, haviam de vir, forçosamente, a fazer-lhe viva impressão no espírito. Estas e outras causas, menos fáceis de atingir, tinham induzido, enfim, Eurei a pensar seriamente em estabelecer nos seus estados um tribunal análogo aos que se achavam em vigor nos reinos de Castelo e Aragão. Tomado uma resolução definitiva, Eurei escreveu ao Papa e a Demiguel da Silva, então embaixador de Portugal em Roma, sobre este negócio. Na carta o Papa limitava-se a rogar-lhe instantemente e quisesse anuir as súplicas que em seu nome havia de fazer Demiguel sobre coisas que tocavam a pureza da fé. No que era dirigida o embaixador ordenava-se-lhe que, solicitando uma bula para o estabelecimento da inquisição em Portugal, fizesse examinar nos arquivos da Sé Apostólica a todos os diplomas expedidos para a criação da de Espanha, de modo que os expedidos agora fossem em tudo semelhantes. As causas que, conforme as instruções mandadas ao ministro português, se deviam oferecer para fundamentar a súplica eram que, apesar das providências outrora tomadas para que os cristãos novos espanhóis perseguidos pela inquisição não entrassem em Portugal, mal se pudera obstar a entrada de grandíssimo número deles, que estes hóspedes forçados, abusando da concedida hospitalidade, continuavam a seguir os ritos judaicos, mais ou menos ocultamente em maior ou menor extensão, que entre os próprios conversos portugueses não se podia assegurar fossem sempre respeitadas as doutrinas católicas, que, não só a consciência dele impetrante, mas também a do pontífice eram interessadas em que a fé se conservasse em toda a sua integridade e pureza. Reforçando estas considerações, o rei prometia escolher para aquele delicado encargo pessoas de tais letras e virtudes que o papa ficaria tranquilo acerca da justiça dos seus atos. Exigia-se, enfim, do embaixador que tratasse deste negócio com a maior atividade. 72. A negrura de semelhante empenho é evidente. Os cristãos novos, de cujo honesto e religioso proceder o próprio rei dera autêntico testemunho três anos antes, tinham agora mudado. Quando assim fosse, o modo dubitativo com que são acusados nas instruções até Miguel da Silva está mostrando que eles respeitavam as exterioridades, e da sua vida privada não se podia inquirir, antes de 1534, sem quebra das mais solenes promessas. Mas, que importava aos faltores da política intolerante que o rei praticasse um ato desonroso para lhes saciar a sede de vingança. Na verdade, depois das concessões feitas aos cristãos novos em 1507 e, sobretudo, da faculdade que se lhes dera de saírem do reino com famílias e bens, quaisquer providências para os obrigar a seguirem a religião dominante estavam longe de serem tão odiosas como o sistema de compulsão adotado a princípio. A intolerância para com eles podia ser, ao mesmo tempo, atraiçoada e impolítica, mas não era tão brutalmente atroz. Agora, em, pedindo-se a inquisição, maior que fosse a moderação com que dê, Manuel esperava houvessem de proceder os inquisidores, às suas promessas, sucessivamente confirmadas e ampliadas, não deixavam isso de ser desmentidas, com a escandalosa quebra da fé pública, e tanto mais escandalosa quanto é certo que, não só das instruções dadas até a Miguel da Silva, mas também das providências que vamos ver tomarem-se, poucos meses depois, parece poder-se concluir que os crimes religiosos, se os havia, procediam principalmente dos refugiados de Castela, acerca dos quais se haviam executado mal ou nunca se realizaram as precauções ordenadas em 1503 para sua admissão no país. De feito, apenas dois meses depois de expedida para Roma a súplica sobre a Inquisição, ordenou-se aos diversos magistrados territoriais procedessem a um inquérito acerca dos cristãos novos castelhanos. Deviam averiguar, testemunhas dignas de crédito, quantos e quais existiam em cada paróquia e, depois, exigir deles próprios a declaração de em que tinham entrado, se antes, se depois das restrições estabelecidas em 1513, nesta última hipótese, se com a licença reja ou sem ela. No primeiro caso, cumpria que provassem testemunhas e da sua vinda, no segundo, que exibissem o título da permissão que lhes fora concedida. Deviam, também, os magistrados verificar qual era o estado, profissão e modo de viver de cada um desses foragidos. Finalmente, o resultado dos inquéritos, redigidos sumariamente, mas com precisão e clareza, seriam remetidos em Eurei, guardando-se acerca desse resultado mais completo segredo. 73. Apesar destas diligências e preparativos secretos, os desígnios dos adversários dos cristãos novos para organizarem um sistema permanente de perseguição falharam ainda desta vez. Fosse que a gente hebreia soubesse o que se tramava e, pela sua riqueza e influência, tivesse meios de obstar em Roma ou em Lisboa a realização daqueles desígnios, fosse que, ponderados os inconvenientes políticos e econômicos que deviam resultar da fatal instituição que se pretendia criar, triunfassem, enfim, no conselho de D. Manuel doutrinas mais moderadas, fosse, finalmente, a hipótese, altamente provável, de que se tivesse obtido subrepticiamente de Eurei a expedição daquelas ordens para Roma, sem anuência do conselho, e que, depois, este embaraçasse o prosseguimento do negócio, é certo que nenhum dos vestígios se encontram de que as instruções dadas até Miguel da Silva tivessem resultado. Os próprios atos do poder civil até a morte do monarca não revelam que, durante os seis anos decorridos de 1515 a 1521, fosse perturbada a tranquilidade dos conversos. Os próprios ódios da plebe pareciam dormitar. Era a calmaria que precede a procela. Os planos da intolerância iam se aperfeiçoando nas trevas. Não tardava o dia em que, toldados de novos horizontes, descesse do céu sobre a raça proscrita e raio que devia a influência da Inquisição castelhana. Manifestações contra os cristãos novos. Desordens engolvêem seus resultados. Perseguição em Olivença. Reação dos espíritos mais ilustrados contra a intolerância. Gil Vicente e o Bispo de Silves. Resolve-se o estabelecimento de um tribunal da fé. Instruções ao embaixador em Roma. Dificuldades que a esse encontram. Obtém-se a primeira bula da Inquisição. Suas provisões. Demora na execução e causas do fato. Lei de 14 de junho de 1532. Terror dos cristãos novos. Diligências que fazem para obstar ereção do novo tribunal. Excitação produzida pela Lei de 14 de junho. Cenas anárquicas em Lamego. Os cristãos novos recorrem a Roma. Duarte da Paz enviado como procurador deles. O Papa manda ao Bispo de Sinigaguli anúncio a Portugal. Caráter do anúncio. Esforços de Duarte da Paz em Roma e procedimento singular da corte portuguesa. Breve de 17 de outubro de 1532. Suspendendo a Inquisição. Enviatura de Demartinho de Portugal. Deslealdades mútuas. Vilania de Duarte da Paz. Estado da luta nos princípios de 1533. Falecido Demanuel em dezembro de 1521. Sucedeu-lhe de João, seu filho mais velho, que ainda não contava 20 anos completos. Os cronistas que escreveram debaixo da influência dos imediatos sucessores deste príncipe, tendo diante dos olhos o latejo da censura, pintam-no como dotado de alta inteligência e de qualidades dignas de um rei. Durante a vida de seu pai muitos havia que o conceituavam como intelectualmente imbecil ou que, pelo menos, o diziam. 74. O próprio Demanuel mostrará receios do predomínio que, em tenra idade, exerciam no seu espírito homens indignos. 75. O que é certo é que, ou distração ou incapacidade, nunca pôde aprender os rudimentos das ciências e, nem sequer, os da língua latina. 76. Durante o seu reinado, as questões fredescas figuram sempre entre os mais graves negócios do Estado, e, apenas ao sair da infância, o seu primeiro enlevo foi a edificação de um convento de dominicanos. Eram, digamos assim, presságios que anunciavam um rei inquisidor. Fosse resultado do curto engenho e da ignorância, fosse vício da educação, D. João III era um fanático. A intolerância do seu reinado, embora favorecida diversos incentivos, deveu-se, em nossa opinião, principalmente ao carácter e inclinações do chefe do Estado. Os fatos relativos ao estabelecimento da inquisição que vamos narrar provar nosão mais de uma vez a espontaneidade do rei nesta matéria e que, grande que haja sido a preponderância dos seus ministros nos negócios públicos, no que tocava as questões religiosas essa preponderância era subordinada à sua vontade. É certo que os fios da administração, nem mais importante daquele reinado, parece terem estado nas mãos de Pedro da Alcaçova Carneiro. Mas, quando esse fato veio a verificar-se, já o estabelecimento da inquisição era a coisa resolvida, apesar de existirem ainda no poder, ao menos em parte, os ministros que tinham mantido a política tolerante do reinado antecedente. O secretário de D. Manuel, Antônio Carneiro, que mereceu durante largos anos a sua íntima confiança e que continuou a servir o novo rei, quando o cansaço foi afastando de um cargo que ainda conservou nominalmente muitos anos, deixou sucessor seu filho II, Pedro da Alcaçova. Este homem, que achamos, anos depois, dirigindo ao mesmo tempo os negócios mais variados, e cuja atividade parece incrível, 77, colocado junto de um príncipe cuja falta de cultura aos seus próprios panegiristas não puderam ocultar, devia na verdade ser, como numa época posterior foi o Marquês de Pombal, o rei de fato na resolução das questões mais árduas. Pedro da Alcaçova parece, até ver cedido o ministro de D. José 1 numa qualidade excelente para os ambiciosos do poder nas monarquias absolutas. Não ostentava a sua influência, colocando-se na penumbra do trono e deixando o brilho da importância e valimento, muitas vezes os estéreos. Há uma nobreza vaidosa aí entre esta, aqueles quem eu lhe mostrava decisiva predileção. A influência do ministro na política dessa e a mal se poderia apreciar, se, reduzidos as memórias históricas, não tivéssemos milhares de documentos, não divulgados ainda, para nos darem indubitáveis provas da sua ação imensa no regime de Portugal. Todas as negras manchas, em, que afiam o governo de D. João III poderão atribuir-se-lhe, menos a da fundação do horrível Tribunal da Fé. Nesta parte, embora a ação material partisse dele, o impulso vinha do monarca. As resistências dos cristãos novos foram, como vamos ver, longas e tenazes. Uma vontade inabalável, que resumia em similares de ódios, lutou mais de vinte anos com essas resistências e venceu-as. Fim, domínio absoluto do potro, da polé e da fogueira estabeleceu-se incontrastavelmente na região das crenças religiosas, prevalecendo sobre a doutrina evangélica da tolerância e da liberdade. Sente-se nesse variado drama de enredos políticos e atrocidades que uma ideia constante dirigia ao corte de Portugal. Mas esta ideia era de D. João III, incitado pelo próprio fanatismo e dominado pelos freiades. A inteligência superior de Pedro da Alcaçova não fazia, provavelmente, se não condescender com a frequeza do rei e atender só, no meio da imensa corrupção daquela é, a própria conveniência. D. João III, incitando todas as torpesas que vamos encontrar na obra ímpia do estabelecimento do santo ofício, para assim manter e alargar, mais esse meio, a órbita do seu predomínio. O nenhum efeito, fosse por que motivo fosse, que tivera a tentativa de 1515 para se criar em Portugal a Inquisição, e o predomínio que obtivera a política de tolerância deviam aumentar o despeito dos irreconciliáveis inimigos da gente hebreia. Todavia, esse despeito continuou algum tempo a ser impotente, posto que as influências da corte parecem haverem mudado. Novos atores entravam, de feito, na cena a desempenhar papéis importantes. D. Antônio de Ataide, depois Conde de Castanheira, valido do moço rei, mancebo como ele que for a seu íntimo consócio nos desvarios da puberdade. 78. Luiz da Silveira, mais adiantado em anos, e que acusações, talvez infundadas, de aconselhar mal o herdeiro da coroa fora desterrado de Emanuel. 79. Aqueles, em suma, que D. João III mais estimava quando príncipe, e, sabretudo, os antigos oficiais da sua casa, foram chamados aos altos cargos do passo. 80. Ao Conde de Porta Alegre, D. João da Silva, deu-se o ofício de mordono mor e a D. Pedro mascarenhas o destribeiro mor. 80. Era natural rodear-se dos seus amigos o novo monarca e, moço, mostrar maior afeição aos moços que em vida de seu pai tinham pensado mais no futuro do que no presente, sacrificando a benevolência do rei que era do rei que havia de ser. 80. Se, em, na corte ocorriam as mudanças próprias, do tempo e das circunstâncias, os cargos que tocavam a administração do reino não o mudaram. Os conselheiros e ministros de D. Manuel foram conservados no exercício das suas funções, sem excetuar o Conde de Vila Nova e D. Álvaro da Costa, de quem D. João III se reputava agravado. O escrivão da puridade, D. Antônio de Noronha, depois Conde de Linhares, o secretário Antônio Carneiro, os vedores da fazenda, todos os chefes, em suma, dos diversos ramos de administração, de cujas luzes e experiência de Emanuel, no seu último testamento, recomendar ao filho se aproveitasse, continuaram a dirigir o leme do Estado. 80. Os panegiristas e historiadores oficiais ou oficiosos deste rei atribuem o fato à alta capacidade do príncipe e à grandeza do seu ânimo. Seria mais simples e verdadeiro atribuí-lo à necessidade inevitável. Sem acreditarmos que D. João III fosse idiota. Supômulo uma inteligência abaixo da mediocridade. Inábil para governar-se próprio, tinha forçadamente de aceitar os últimos conselhos paternos, porque era impossível que os seus válidos, mancebos e homens inexperientes nos negócios e não afeitos as pesadas e tediosas ocupações do governo, pudessem e soubessem encarregar-se delas, numa monarquia que se estendia pelas quatro partes do mundo então conhecido. Monarquia cujas relações internas e externas eram complicadíssimas. Como sabem todos os que conhecem, ainda superficialmente, a situação política e econômica de Portugal naquela é conservados. Assim, nos principais cargos do governo ou os antigos ministros, o sistema que prevalecera, não sem combate, nos conselhos de De Manuel, relativamente aos cristãos novos, devia continuar predominando, ao menos algum tempo, visto continuarem os mesmos homens na direção dos negócios e, consequência, a mesma política. Nesta parte, em, como sucederia em muitas outras matérias de administração, as propensões irrefletidas do rei estavam em desarmonia com as opiniões mais maduras dos seus ministros. O ódio de D. João III contra a raça hebreia era profundo. Sabia-se e dizia-se geralmente. 81. Tanto bastou para exacerbar no ânimo do povo, excitado pelo fanatismo, as antigas ideias de perseguição e de assassínio. Faziam-se conciliábulos contra os conversos, e excogitavam-se os meios de os exterminar. 82. Assustados pelos sintomas ameaçadores que principiavam a aparecer, os cristãos novos invocaram a proteção da autoridade suprema. Supostas as propensões do rei, não é de crer que ele desejasse reprimir essas manifestações populares, mas teve de ceder a opinião preponderante no Conselho. 83. E as súplicas das famílias judaicas foram, enfim, escutadas. Todas as concessões obtidas durante o reinado de D. Manuel, sucessivamente confirmadas desde 1522 até 1524, continuaram a assegurar aos cristãos novos a proteção das leis e a possibilidade de não abandonarem a pátria. 84. Todavia, esta continuação de bonança não podia durar. Nas monarquias absolutas, quando uma ideia fixa ou uma paixão violenta preponderam no ânimo do chefe do Estado, é quase impossível que, mais tarde ou mais cedo, essa ideia ou essa paixão não venha a traduzir-se em fatos. Mas, se a força imensa da vontade real se associa à opinião popular, o pensamento que predomina no espírito do príncipe e da maioria dos súditos, seja justo ou iníquo, assisado ou insensato, moral ou imoral, triunfa infalivelmente. Era o que sucedia em Portugal naquela E. As classes inferiores detestavam os cristãos novos, como o próprio rei detestava. Da parte do povo havia, até certo ponto, como já no outro lugar advertimos, fundamentos para a melevolência. A riqueza monetária e, em grande parte, o comércio e a indústria estavam nas mãos da gente hebreia. E esta não podia deixar de aproveitar-se frequentemente dessa vantagem para se vingar dos seus inveterados inimigos, daqueles que haviam assassinado ferozmente milhares de irmãos seus. Era uma luta muitas vezes oculta, mas permanente, e que de dia em dia se exacerbava novos agravos. Dois sentimentos, um natural, outro factício, contribuíam para levar ao último auge o ódio radicado das multidões, sobretudo da gentalha. Era o primeiro inveja, o vício comum, em todos os tempos, dos menos abastados. Era o segundo fanatismo, aviventado pelas contínuas incitações do clero, principalmente do clero regular. O fanatismo, de feito, aos olhos do vulgo santificava os impulsos da inveja ou, antes, disfarçava-os na íntima consciência dos invejosos, encobrindo-os sob o manto do zelo da religião. No reino era assim. A ignorância e as tendências freidescas tornavam-no naturalmente fanático, sem que para isso contribuíssem nem a inveja, nem a memória de antigos agravos. Mas o fanatismo não impedia que o filho de De Manoel se desse a devassidão com mulheres. 85. E a diferença que vai dessa negra paixão à verdadeira piedade. Trataram, portanto, de o casar, e foi escolhida para sua esposa De Catarina, irmã de Carlos V, o qual já nesta conjuntura reinava em Castela. Efetuou-se o consórcio, e procurou-se ao mesmo tempo estreitar mais os laços dos dois países, negociando o casamento de Carlos V com a infanta de Isabel, irmã do rei de Portugal. Chegou-se a ajustes definitivos, e contratou-se que o dote da infanta portuguesa fosse de 90 mil dobras ou mais de 800 mil cruzados. Faltavam recursos para completar a soma, e era preciso obtê-los. Esta circunstância, porventura acompanhada de algumas outras, fez com que se convocassem cortês em 1525, as quais, devendo reunir-se em tomar, vieram a celebrar-se em torres novas, causa da peste. Os parlamentos portugueses tinham desde os fins dos séculos perdido o seu valor real, eram mais de aparato e pura formalidade que de substância. O essencial, que consistia em obter dinheiro, realizou-se, porque se votaram 150 mil cruzados de novos impostos, cobráveis em dois anos. Era o que urgia. As representações dos conselhos respondeu-se, em geral, com boas palavras, que só tiveram, em parte, refeito muito depois das Cortês de 1535, em que se renovaram, pela maior parte, essas mesmas representações. 86. Foi nesta Assembleia que a má vontade geral contra os cristãos novos pode, enfim, manifestar-se pela primeira vez desde o século XV de um modo solenemente significativo, mas dentro da estrita legalidade. As Cortês de Torres novas são, sob dois aspectos, importantes para a história da intolerância e cuja mútua relação nos cumpre conhecer para avaliarmos bem os efeitos reais dessa mesma intolerância, na qual os seus faltores vêm ou, pelo menos, fingem ver o único meio eficaz de manter as doutrinas evangélicas e a severidade dos princípios morais. Ao passo que as tendências do rei e do povo na Ed de João III pareciam freito de uma grande exaltação religiosa, exaltação que o clero fomentava, o estado da moral pública era deplorável. Teremos ocasião, mais de uma vez, de descobrir as úlceras que roiam então a sociedade. Mas os capítulos de Cortês relativos a esse objeto, quer se atribuam a Assembleia de 1525, quer a de 1535. Começam a habilitar-nos para avaliarmos os costumes daquele tempo. Os visames e abusos na administração da justiça praticavam-se em todas as instâncias, desde as inferiores até as mais elevadas, e não só no foro secular, mas também no eclesiástico, 87. O reino estava cheio de vários que viviam opulentamente, sem se saber como, 88. O vício do jogo predominava em todas as classes, com as suas fatais consequências de roubos e de discórdias e misérias domésticas, 89. O luxo era desenfreado, 90. A corte andava atulhada de ociosos, e a casa real dava o exemplo da falta de ordem e de economia, 91. Nos passos dos fidalgos via-se um sem número de criados, bem superior ao que permitiam as rendas dos amos, de modo que faltavam os braços para o trabalho, sobretudo para a agricultura. 92. Qualquer viagem de oreia era um verdadeiro flagelo para os povos meio dos quais transitava. A imensa comitiva de parasitas de todas as ordens e classes devorava a substância dos proprietários e labradores. Mantimentos, cavalgaduras, carros, tudo era tomado, e os detensores ou não pagavam ou pagavam com escritos de dívida, divertindo-se os cortesos, muitas vezes, em destruírem os freutos, as fazendas e as matas. 93. Se, em, no civil ia amar o reino, não ia melhor no eclesiástico. Nem os bispos, nem os prelados das terras pertencentes às ordens militares cumpriam com as suas obrigações. Do que se tratava era de comer os dízimos e rendas, e muitas vezes faltavam ao povo os ofícios divinos e os sacramentos. As visitas feitas pelos prelados não tinham fim reformar os costumes ou prover ao culto, mas sim extorquir dinheiro. Um dos grandes males do país eram os juízes apostólicos especiais que se obtinham via descritos de Rome e que avocavam as causas, tanto do foro secular, como do eclesiástico, constituindo-se, assim, freades e clérigos ignorantes em magistrados. O abuso dos interditos era intolerável. A ordem de Cristo, enfim, que tinha o padroado de centenares de paróquias, oferecia, na miséria e abandono das suas igrejas, pela falta de residência dos pastores, um escândalo vergonhoso e deplorável. 94. No meio das queixas contra este estado econômico, moral e religioso do reino, os procuradores dos conselhos não se esqueciam de exprimir a mé vontade dos povos contra a raça hebreia. Queixavam-se dos cristãos novos, que, tomando-se as rendas das grandes propriedades, monopolizavam cereais para os fazerem subir a preços excessivos nos anos escassos. Mas confessavam, ao mesmo tempo, que os rendeiros cristãos velhos não eram, nesta parte, menos ávidos do que eles. Onde, em ódio e a desconfiança entre as duas raças se manifesta com mais evidência nos capítulos relativos ao exercício da medicina. As apreensões do povo, nesta parte, eram terríveis. Pediam que se mandasse estudar aquela ciência mancebos de origem não hebreia, visto que os médicos eram, em geral, cristãos novos. Do mesmo modo pretendiam que a profissão de boticário fosse proibida a estes, ordenando-se, além disso, que as receitas se escrevessem em vulgar e não em latim, conforme se usava. 95. Era opinião geral que os médicos e boticários se mancomunavam para envenenarem os cristãos velhos, que publicamente acusavam de serem inimigos seus. Os procuradores citavam em abono dessa crença um fato de que corria voz e fama. Certo médico de Campo Maior, que fora acolhido em Espanha e queimado como judeu pelos inquisidores de Lerena, tinha confessado aos tratos haver morto diversas pessoas de Campo Maior com peçonha dada em certas bebidas. Afirmavam, além disso, cercou-os a notória que os boticários lançavam nos remédios internos tudo quanto os médicos ordenavam, sem lhes importar se esses mistos correspondiam às indicações farmacêuticas. 96. Se esta voz que corria era um vento dos motores da perseguição, cumpre confessar que o ódio lhes inspirava um arbítrio tremendo para levar a último auge à excitação dos ânimos pelo temor de morte sempre iminente e incerta. Entretanto as horríveis suspeitas do povo não eram inteiramente desarrasoadas. Nada mais natural do que estas vinganças dos filhos, parentes e amigos de tantas vítimas que o fanatismo havia sacrificado e que se viam obrigados a sofrer diariamente injúrias e calúnias, sem poderem repelí-las, desfavorecidos, como eram em toda parte, pela opinião pública. O Conselho Real parece ter dado pequena importância a estas representações, porque as respostas a elas foram pouco conformes com os desejos dos procuradores das Cortês. Mas entre o procedimento oficial do governo e o sentir particular do reexistia desacordo. Aproveitando as propensões do seu ânimo, os faltores da perseguição excitavam constantemente o monarca a estabelecer nos seus estados o mesmo tribunal da fé que fazia chamejar as fogueiras do martírio no resto da península. Bispos e outros prelados, porventura, aqueles mesmos cuja cobice desleixo nas causas de religião os delegados do povo denunciavam publicamente em Cortês, indivíduos que se diziam antimentes a Deus, pregadores e confessores que abusavam das revelações ou, antes, delações feitas no tribunal da penitência, enfim, quantos sectários da intolerância havia, quantos tinham que exercer vinganças contra alguns cristãos novos e que podiam fazer-se ouvir, apresentavam aeura e provas, boas ou más, da empriedade dos conversos e das suas famílias. Tiravam-se, para isso, inquéritos pelas autoridades eclesiásticas e indicavam-se processos civis em que eles apareciam culpados de judaizarem. 97. Estas provas destruiu-as ou ocultou-as o tempo. É, isso, é impossível apreciá-las. Entretanto, se não restam esses fundamentos de acusações oficiosas, subsiste ainda um documento importante que tende a invalidá-las ou, pelo menos, em freiaquecê-las. Não satisfeito, acaso, das revelações que lhe faziam, dos fatos que lhe apresentavam, Eurei mandou proceder, em 1524, a averiguações secretas sobre o modo de viver dos cristãos novos de Lisboa, onde devia existir o principal foco do judaísmo. Jorge Temudo, a quem vocalmente encarregar em Montemor desta delicada comissão, comunicava-lhe 13 de julho desse ano o que apurara das informações dos párocos de várias freguesias, com quem tratar o assunto sob o sigilo da confissão. Resultava dessas informações que os cristãos novos deixavam de assistir aos ofícios divinos nos domingos e dias festivos, que não se enterravam nas igrejas paroquiais, mas sim nos hadros de alguns conventes ou nos claustros deles, em sepulturas profundas ou em terra virgem, que, moribundos, não tomavam nem pediam a extremunção, que, nos testamentos, não mandavam dizer missas suas almas ou, se algumas se diziam, era raramente, não ordenando nunca trintários, nem sufriágios ao oitavo dia do óbito, nem aniversários, 98, que havia suspeitas de guardarem os sábados e páscoas antigas, que se confessavam durante a quaresma, comungando na quinta-feira santa ou em dia de páscoa, que na doença se confessavam, e uns tomavam o viático e outros não, dizendo que não o podiam, ou não o mandando buscar, que exerciam atos de caridade entre si, e não para com os cristãos velhos, que, em tempos de peste, enterravam cuidadosamente os mortos, sem distinção de raça, que se desposavam à porta da igreja e batizavam seus filhos, guardando à risca todos os ritos e solenidades do estilo. Tais eram os fatos que caracterizavam os hábitos religiosos dos cristãos novos, conforme o testemunho do clero curado, que, apesar disso, propunha o estabelecimento da inquisição, como meio de verificar melhor qual era a verdadeira crença da gente hebreia, 99, que aparece nesta delação dos pastores acerca das suas ovelhas, delação feita a um espia sob o sigilo do sacramento da penitência, que possa indicar da parte dos cristãos novos apegou ao judaísmo. Apenas é suspeita de que guardavam sábado e páscoas antigas, quando muitos outros fatos menos conformes com os preceitos do catolicismo podiam ser indício de tibieza na fé. Mas se eles faltavam aos ofícios divinos, circunstância difícil de provar numa cidade populosa e cheia de templos, e se isso os caracterizava como judeus, o que seriam aqueles prelados e párocos que, segundo o testemunho dos procuradores dos povos, devoravam as aviltadas rendas eclesiásticas, deixando os fiéis sem missa e sem sacramentos. Acontecia falecer em muitos conversos sem os últimos auxílios, mas, acaso, seria raro sucesso entre os cristãos velhos? Sem, e não se dariam então mil circunstâncias que ainda se dão hoje para assim acontecer frequentes vezes entre famílias grandemente católicas, sem que isso a suspeitem de impriedade e muito menos ao enfermo, que, de ordinário, ignora a vizinhança da morte. A acusação de enterrarem os cadáveres em covas profundas ou em terra virgem e de sepultarem cuidadosamente e sem distinção os mortos de peste é irrisória. Não é menos a de beneficiarem os indivíduos da própria raça com exclusão dos que pertenciam a dos seus assassinos e perseguidores. Duas coisas, em, havia no procedimento dos cristãos novos que deviam escandalizar altamente o clero de Lisboa e ser para ele prova de religião. Era não curarem de sofrer agios prolongados e, nem sequer, de deixar, às vezes, esmolas para poucas missas. Aos bons dos párocos consultados Jorge Temudo parecia grave impriedade escolherem os cristãos novos para jazigos usados das igrejas e os claustros das corporações monásticas, em detrimento dos interesses da respectiva paróquia. Como não haviam eles de ver neste fato veemente indícios de judaísmo? Sectários ocultos da lei de Moisés ou sinceramente cristãos, os conversos, segundo se vê destas últimas arguições, procediam de modo sensato, negando-se a saciar a cobiça sacerdotal e não querendo malbaratar os próprios haveres com os freiajos, que, pelas circunstâncias de que eram acompanhados, se convertiam em superstição escandalosa. Eis como um freia de português, respeitado em Itália e, até, faltor da inquisição pintava, poucos anos depois, aos padres do concílio de Trento esses ofícios e preces pelos mortos. O trintário, dizia ele, venha a ser trinta missas de S. Gregório e de S. Amador. Os que as dizem dormem e comem na igreja durante os trinta dias e em cada um deles celebram o ofício de certa festividade, com determinado número de velas acesas. Cousa, na verdade, altamente supersticiosa e não exempla da mancha de cobiça, pois que isso se paga a soma de quase oito ducados. Outras missas há que mais quadram a superstição do que a verdadeira piedade. 101. Os conversos davam, portanto, documento de judaísmo evitando coisas que os teólogos reputavam supersticiosas e evadas de simonia. Quando os espias secretos do próprio rei não achavam senão as culpas que resultam da carta de temudo, que se há de crer desses processos, inquéritos e revelações misteriosas, que os interessados no estabelecimento da inquisição buscavam e ofereciam com tanto ardor. Além disso, a boa razão está indicando que devemos supor a cerca dos sacrilégios e de outras ofensas públicas à religião que veremos atribuídos aos cristãos novos. Estamos persuadidos de que, ao menos em grande número destes, a conversão era fingida, nem humanamente podia ser de outro modo, tendo a violência feito às vezes da persuasão. Mas, quanto mais aferrados se conservassem a lei de Moisés, com maior pontualidade deviam guardar as fórmulas exteriores do catolicismo. Rodeados de inimigos implacáveis, alvo de mil invejas pela sua riqueza, naturalmente tímidos e dissimulados, o seu interesse, as propensões ingênitas da sua raça, tudo os induzia a manifestarem grande respeito pela religião dominante e a serem pontuais nas fórmulas do culto. Era o que a intolerância mais exaltada tinha direito de exigir deles. Nunca o politeísmo exigir a outra coisa dos cristãos primitivos na é dos mártires. Daqui avante a perseguição tornava-se o mais bárbaro, o mais atroz dos crimes. Os mineiros subterrâneos do fanatismo de uns e da hipocrisia de outros coincidiam com as sucessivas rivalidações dos privilégios e garantias de segurança dados aos conversos de Emanuel. Essas confirmações oficiais da antiga proteção não faziam, em, desanimar os faltores da inquisição. Como acabamos de ver da comissão dada a Jorge Temudo, o próprio rei tratava de achar razões ou pretextos para abandonar a política de seu pai. Um fato estrondoso, cujas particularidades ficaram envolvidas no mistério e o que veio nesta conjuntura aumentar a inimizade geral contra a raça proscrita, confirma a ideia de que, fossem quais fossem as opiniões de seus ministros, o rei estava resolvido a fazer triunfar os desígnios da intolerância. Andava naquela na corte um cristão novo, natural de Borba, chamado Henrique Nunes, a quem orendeu, depois, o apelido de firme fé, 102. Este apelido significativo indicava um converso sincero, ao menos aparentemente, cuja exaltação, verdadeira ou fingida, pelas doutrinas que abraçavam o monarca supunha profunda. Nunes tinha andado em castela, onde, talvez, se converter aí onde fora criado do célebre inquisidor Lucero, 103. O ódio contra os seus antigos correligionários, o qual transluz da correspondência que tinha com De João 3, mostra-nos que as suas opiniões andavam, nessa parte, aferidas pelas do amo a quem servira, e é altamente crível que, em tudo o que tocava a questão dos cristãos novos, fossem as ideias do converso de Borba análogas às de Lucero. Para podermos, pois, ajuizar do sentir íntimo do servidor obscuro resta-nos um meio único, é conhecer o patrono Diogo Rodrigues Lucero, primeiro inquisidor de Cordova, era um homem de indolidura e sanguinária e, ao mesmo tempo, de curta inteligência. Pedro Marte de Angleria, escritor contemporâneo e conselheiro do Conselho das Índias, não o designava, em cartas particulares, se não pela acunha de tenebreiro. Acerca dos conversos, o terrível inquisidor resumia todas as suas doutrinas num simples prolóquio, damos judeu, d'arto e queimado. Todos os presos que não podia condenar a morte ou outro modo declaravam os confitentes diminutos, isto é, como tendo ocultado na confissão parte dos seus delitos e, portanto, como contumazes. Daqui resultaram as confissões mais extravagantes. Aos tratos materiais que os algozes davam às vítimas correspondiam os que elas davam ao próprio espírito para inventarem absurdos que confessassem. Os pecados de feitiçaria associavam-se aos de judaísmo. Viagens aéreas nas asas dos demônios, bodes volantes, fantasmas, ubiquidade dos bruxos, tudo apareceu, tudo se demonstrou. Meia Espanha estava envolvida nesta conspiração infernal. Lucero tripudiava, as prisões atulhavam-se. Enfim, as violências foram tais, que houve uma reação moral. O bispo, o cabido de Cordovia principal nobreza, exigiram a demissão de Lucero. Recusou-se o inquisidor Mor, e Lucero declaram judeus todos os que deles se haviam queixado. Apelaram para Felipe I, que começara a reinar. O poder civil interveio então neste negócio, e o inquisidor Mor Deza foi privado da autoridade substituído pelo bispo de Cataneia, que depois o feroz tenebreiro e os seus colegas. A morte do rei, ocorrida pouco depois, suspendeu os efeitos destas providências. Deza tornou exercer as suas funções. Seguiram-se revoltas formais em Cordova. A luta durou até o tempo do cardeal Cisneros, que, nomeado inquisidor geral, criou uma junta que examinasse os processos julgados já. Achou-se que todas as acusações eram falsas, mas Lucero, retido num cárcere em Burgos, foi apenas demitido, porque se mostrou que na matança daqueles inocentes guardar as fórmulas inquisitoriais. Durante o exame deste horrível negócio, Pedro Martírio escrevia ao conde de Tendila, como poderia a cabeça deste novo Tercites, Lucero, espiar-se só os crimes que desgraçaram tantos leitores. Antes disso, numa carta dirigida ao secretário de Fernando V, Miguel Pérez Dalmazan, dizia o cavalheiro Gonçalo de Ayora, fiam-se no que toca a inquisição no arcebispo de Sevilha, Deza, em Lucero e em João de La Fuente, que desonraram estas províncias, e cujos agentes não respeitavam, de ordinário, nem Deus, nem a justiça, matando, roubando e violando donzelas e mulheres casadas com inaudito escândalo. 104. Tal era a escola que cursara Henrique Nunes, esse homem que aparecera, como fatal meteoro, na corte de Dejão III. Se é verdade, como diz um cronista contemporâneo, que o rei mandara vir das Canárias aquele indivíduo quando o tratava de estabelecer a inquisição em Portugal. 105. Segue-se que Nunes, apesar da sua condição obscura, adquirir a celebridade no serviço do inquisidor espanhol, isto é, que pertencia a esse grupo de agentes cujo procedimento odioso a Ayora descrevia o secretário Amazã. De outro modo, como saberia Dejão III que nas Canárias haviam desconhecido cujos serviços podiam ser úteis ao estabelecimento de inquisição. Das palavras do cronista se deduz, igualmente, que o rei no momento em que assinava as confirmações das graças e imunidades concedidas à gente hebrea e ex cogitando os meios de falsear a palavra real. 106. Efetivamente, se dermos crédito às cartas dirigidas firme fé a Dejão III, este não só lhe pedira que expusesse escritos os seus alvitres para se combater o judaísmo, mas também lhe ordenara que, associando-se com os outros cristãos novos, fosse, como irmão em crença, introduzir-se no seio das famílias suspeitas e praticasse tudo quanto julgasse oportuno para conhecer o estado das opiniões religiosas dos seus antigos correligionários. Este mistério infame era o que ainda exercitava o antigo criado de Lucero quando escrevia a Ayora e a sua última carta. 107. Depois de haver devassado o interior das famílias hebreas em Santarém e em Lisboa, e, talvez, outros lugares, Nunes seguiu a corte para Évora, último teatro das suas façanhas. Daqui, ou porque tardassem os seus ignóbeis trabalhos, 108, ou porque, na prosecução do mistério de espia, tivesse de seguir alguma das suas vítimas, firme fé partira para Olivença. Aí, ou em Évora, os traídos judeus descobriram que ele era um espia. Provavelmente, o temor da vingança obrigou-o a passar a freionteira e a dirigir-se a Badajós. Não evitou, hein? Seguiram-no de perto dos cristãos novos do Alentejo, alcançaram-no no lugar de Valverde, no termo de Badajós, e ali o mataram a golpes de lance de espada, 109. Se crimes tais como assassino premeditado pudessem merecer desculpa, este mereceria acerto. Descobertos, os matadores foram processados, e fácil é de supor se achariam piedade no ânimo irritado de Orei. Eram dois clérigos de ordens menores, Diogo Vágea Olivença e André Dias de Viana, mas recusou-se-lhes o seu foro eclesiástico. Depois de receberem tratos de polé para descobrirem alguns cúmplices, foram condenados a desseparência-lhes as mãos e a serem enforcados, levando-os a rastros até o lugar do suplício. Eram essas as penas impostas pelas leis do reino aos assassinos comprados, 110. Mas os compradores, a quem, aliás, caberia a mesma vírgula não existiam, porque ninguém mais foi punido. O moço monarca ia-se assim afazendo as atrocidades futuras da Inquisição, e o castigo exagerado dos dois réus era um verdadeiro tirocínio, 111. Se o processo, em, nada provara contra os cristãos novos em geral, o ódio do fanatismo encarregou-se de completá-lo esta parte. Correu voz de que os matadores de firme fé haviam recebido o ouro dos outros cristãos novos para perpetrarem o delito. Todavia, esta acusação não tinha cruzado os umbrais do tribunal que julgaram os delinquentes, onde teria legitimado o excesso do castigo, se, por ventura, se houvera demonstrado ser verdadeira. 112. Entretanto, o discípulo de Lucero, o espia de seus irmãos, foi imediatamente santificado pela hipocrisia. Espalharam que, ao encontrar-se o cadáver, se lhe achara metido no seio um papel em que estavam desenhados os trinta dinheiros que Judas vendera seu mestre, e escritas ao pé as seguintes palavras proféticas. Jesus Cristo, lembra-te de minha alma, que tua fé me mata. 113. Começaram a chover os milagres. Pouco faltou para que a terra da sepultura em que mártir for enterrado expulsasse de todo daqueles contornos as febras intermitentes. Qualquer punhado dessa terra excedia facilmente em virtude os mais heróicos recursos da medicina, e não escassearam as testemunhas de tão extraordinárias maravilhas. 114. Valendo-se dos ignóbeis meios que temos visto, de João 3 pôde obter a certeza daquilo que a simples razão bastava para lhe indicar sem tantos esforços. Das delações de firme fé constava que muitas dessas famílias, constrangidas brutalmente a receberem o batismo, conservavam no fundo do coração a crença de seus maiores. Mas a necessidade de recorrer ao que é mais abjeto e repugnante entre as vilanias humanas, a delação vinda dos lábios que deram o ósculo de amigo, está provando que, nos atos externos, a raça hebreia não subministrava pretextos à intolerância. Das três cartas ou memórias que nos restaram do antigo criado de Lucero para Eury a primeira continha vários alvitres para se combaterem as crenças mosaicas entre os hebreus portugueses modo mais ou menos indireto. Na segunda achava-se a lista dos indivíduos a que Henrique Nunes souber arrancar o segredo da sua crença pelas ilusões da amizade e, com essa denúncia, as provas das acusações que fazia. Na terceira o espia enumerava os indícios externos pelos quais se poderia conhecer o judaísmo oculto dos pseudo-cristãos. Não há, em, entre tantos indícios, um único fato que, positivo e diretamente, prove o aferro deles à religião judaica. Tudo são indicações negativas, algumas altamente ridículas, isto é, análogas às que se tinham obtido em Lisboa a intervenção de Temudo. Era o não usarem nas manilhas, pulseiras e outros adornos de prata ou de ouro, imagens de santos, cruzes, vieiras ou bordões de Santiago. Era não levarem livros de reza à igreja, nem usarem de rosários. Era faltarem frequentemente aos ofícios divinos. Era não irem a procissões e romarias, nem mandarem dizer missas e trintários. Era não darem esmola quando se lhes pedia Deus ou Santa Maria. Era, enfim, sepultarem os mortos separadamente. Cada cadáver em sua sepultura, contra o costume geral de servir o mesmo jazigo para os parentes conjuntos sangue ou afinidade. 115. Nisto consistem os motivos para a fundação de um tribunal destinado a cobrir de fogueiras e de luto o país. O discípulo de Lucero, inspirado e entranhável malevolência contra os seus antigos correligionários, espiando com dissimulação infernal e incansável atividade o proceder deles diversas partes do reino, nada mais puder obter. Não será este fato mais uma razão para crermos que esses sacrilégios, esses insultos aos objetos do culto católico que temos visto e que ainda veremos atribuírem se eles não passavam de torpes calúnias ou eram praticados pelos próprios acusadores para suscitarem escândalos que irritassem cada vez mais os ânimos. As mesmas observações de Henrique Nunes posto que, em parte, ridículas, não seriam exageradas. O rancor que transuda entre as fórmulas predosas das suas cartas ao rei deve fazer-nos hesitar acerca da sinceridade de firme fé. Esse rancor era tão cego, que atribuía ainda-lhe as tradições da raça que ele próprio pertencia a todas as tendências viso e perversas, recordando a D. João 3 os testemunhos da Bíblia contra os judeus. Não só o abuso que os cristãos novos opulentos faziam das riquezas que santificava os ódios populares, mas, ainda, a inveja que os menos abastados destinham era legítima aos olhos do devoto espia. 116. Implacável na perseguição, ele confessava que um dos primeiros pseudo-cristãos que denunciara a Eurei, logo que, chegando a Portugal, alcançara a falar-lhe, fora um irmão seu, que, mandado-o arrebatar de Portugal ele no outro tempo, para o educar na verdadeira crença, logo que pudera fugir e voltar a Lisboa e seguir a ocultas a religião de Moisés. 117. O fanatismo, talvez, antes, a hipocrisia, levado a este grau de hediondez, não só seria capaz de envenenar as ações mais simples e inocentes, mas, até, de inventar delitos. À vista das diligências que o rei fazia para achar pretextos ou motivos de perseguir a ação mais rica, mais ativa e mais industriosa dos seus súditos, o estabelecimento da inquisição numa época o distante era inevitável, sobretudo coincidindo os desejos do príncipe com as preocupações populares e com os esforços de uma parte do clero. Durante o período decorrido de 1525 a 1530, a questão dos conversos, questão que agitava vivamente os ânimos, tomara cada vez maior vulto, e cada vez os presságios do futuro eram para eles mais tristes. No incêndio, que se dilatava rapidamente, como que se havia lançado novo alimento, porque as acusações diretas e individuadas e as vozes, mais ou menos vagas, de sacrilégios e insultos à crença dominante praticados pelos cristãos novos corriam, multiplicavam-se e engrandeciam-se, até se citar o povo a fazer públicas demonstrações do seu ódio, ao passo que me favor da autoridade progressivamente se tornava mais tíbio. Efetivamente, um poderoso elemento de perseguição vier a associar-se aos que já existiam. De Catarina, a nova rainha de Portugal, neta de Fernando Católico, trazia para a pátria adotivas ideias e preocupações da corte de Castela contra os cristãos novos e tinha se acostumado desde a infância a considerar a inquisição como um tribunal indispensável para a manutenção da fé. O favor da rainha e a sua influência no ânimo do marido, já tão propenso à intolerância, como temos visto, redobravam o ardor dos adversários da gente hebreia. Vários dominicanos de Castela vinham nesta conjuntura ajudar os seus confreades e os prelados que pertenciam à mesma parcialidade apressar a hora em que fossem amplamente vingadas as cinzas dos dos chefes dos tumultos de 1506. 118. Apesar, em, de assustados com estes meneios, que, ao menos em parte, não podiam ignorar, os cristãos novos esperavam afastar a tempestade, confiados nas exempções, imunidades e privilégios que da Manoel lhes concedera, que o atual monarca lhes revalidara e que não podiam ser ser quebrados, antes de 1534, sem a mais insígnima a fé. 119. Entretanto, as provas e argumentos destinados a demonstrar a necessidade de proceder severamente contra os ocultos inimigos da religião coligiam-se ativamente. Os inquisidores de Lerena, que em 1525 tinham mandado fazer um inquérito sobre a morte de Henrique Nunes, inquérito no qual as testemunhas declaravam ter ouvido dizer que os assassinos haviam sido pagos pelos cristãos novos para cometerem o crime. Remeteram, em 1527, a eoria e o transumpto autêntico desse processo, a que vinham apenas as cópias, igualmente autênticas, das cartas ou memórias que firme fé lhe dirigir a ele. O portador destes documentos, que deviam servir para se impetrar depois da Inquisição, era o célebre Pedro Magalho, professor da Universidade de Salamanca, escolhido mestre do Infante D. Afonso e que veio a ser vice-reitor da Universidade de Lisboa. Por ventura, esses documentos eram preparados de acordo com o próprio rei. 120. A imprudência de alguns refugiados castelhanos vinha aquele mesmo tempo agravar a situação dos cristãos novos portugueses. Perseguidos pelo inquisidor de Badajós, esses conversos tinham procurado asilo em Campo Maior. Daqui, tendo reunido gente armada, voltaram aquela povoação e, libertando uma mulher gênib da pele inquisição de sair da cidade, puseram ao mesmo tempo em salvas alfaias e outros objetos que não tinham podido trazer consigo na ocasião da fuga. Selaya, o inquisidor de Badajós, irritado com este procedimento, escreveu diretamente o Eurei, exigindo a extradição dos criminosos e invocando os antigos tratados entre os dois países. O fato fizera ruído, e os inquisidores de Lerena sustentaram a pretensão do seu delegado, exigindo também a extradição, ao que ajuntaram reclamações diretas de Carlos V. Ignoramos o desfecho do negócio, mas, atentas às tendências da corte, o mais crível é que os foragidos fossem sacrificados. 121. A carta de Selaya de João III é um monumento curioso, porque, melhor, talvez, que nenhum, pinta ao vivo as ideias dos inquisidores daquela E. Não temos motivos para reputar Selaya um hipócrita, e isso devemos pô-lo fanático sincero. Depois de narrar como a sua autoridade fora vilipendiada e de pedir desagravo, o inquisidor de Badajós entra em considerações gerais sobre o dever que tinha o rei de Portugal de perseguir os pseudo-cristãos, imitando o exemplo de Castela, fazendo-se cargo do fato da conversão violenta, que os judeus invocavam em seu abono para continuarem a seguir as antigas crenças. Selaya declarava esta razão fútil, primeiramente, porque não se podia ser violentado quem, embora a força, tinha recebido um benefício tamanho como era o do batismo. Segundariamente, porque essa violência não fora absoluta, mas só condicional, vista que aos conversos ficará sempre livre o alvedrio de se deixarem matar antes de aceitarem o batismo, imitando a fortaleza dos macabeus. A estes absurdos o inquisidor acrescentava outros ainda mais singulares. Relatava como dois ou três anos antes aparecer em Portugal um judeu do Oriente, que anunciava a próxima vinda do Messias, a liberdade dos israelitas e a restauração do reino de Judá. A severa que este homem astuto, não só retivera no erros que nele se conservavam, mas também reduzira outra vez ao judaísmo inumeráveis cristãos novos, assim de Portugal, como de Castela. Deste fato concluía Selaya, que, ainda admitindo a legitimidade da religião de Moisés, esse homem e os seus secretários eram hereges em relação ao judaísmo, visto que davam novas interpretações ao Velho Testamento, contra a opinião dos caraitas, única aceita ortodoxa, que entendia a Bíblia ao pé da letra. O bom do inquisidor, nos termos deste dilema, via sempre a necessidade de perseguir os judeus. Para ele era indiferente queimá-los em nome da ortodoxia judaica ou em nome da ortodoxia cristã. Em ambos os casos o resultado era o extermínio. 122. As passo que ocorriam estes sucessos, em que aparecia a influência da inquisição castelhana, verificavam-se outros fatos inteiramente domésticos, que tendiam aos mesmos fins. Nas povoações onde a gente hebreia constituía parte mais importante e opulenta do lugar era onde mais ameaçador se manifestava o espírito de perseguição. Pelas cenas que naquela é se passavam alguns distritos se pode fazer ideia do que sucederia geralmente. Uma imagem da Virgem, venerada em Gouveia e com a qual, segundo parece, o povo tinha particular devoção, apareceu indignamente ultrajada. 123. A devassa que se tirou acerca daquele ato sacrílego deu o resultado que o leitor facilmente prevê. Esse escândalo fora obra dos cristãos novos. Acharam-se três culpados, dois dos quais, sendo presos, foram remetidos para a corte. Não tardou a correr voz de que estavam para ser absolvidos e postos em liberdade. Dizia-se então geralmente que os conversos haviam constituído uma vasta associação para mutuamente se ajudarem com os imensos recursos que lhes davam às riquezas de uns, à ilustração de outros, à astúcia de muitos e o temor vigilante de todos. Ao mesmo tempo acusava-se a magistratura de corrupção, para que nunca passassem inocentes os réus absolvidos depois de um processo ordinário crimes contra a igreja. Esta opinião comum agitava os ânimos em Gouveia, e os juízes municipais dirigiram ao rei uma carta em que exprimiam as violentas suspeitas que o povo concebera ou, antes, que lhe tinham feito conceber acerca dos doos indiciados. Estas comarcas, diziam eles, afirmam os cristãos novos que hão de despender avultadas somas para os livrarem e que provarão que o delito foi perpetrado cristãos velhos. Para isto buscam malfeitores e homens infames, pobres ou mau-morigerados, que vão testemunhar dinheiro que eles quiserem, tanto a favor dos indiciados, como contra outrem. O povo está resolvido a ir pedir justiça à Vossa Alteza ou a abandonar esta terra. Em tempos antigos os judeus, antes de convertidos, enforcaram a imagem de S. Maria na forca desta vila, como consta de a Vossa Alteza. A agitação é grande, e, antes que suceda alguma coisa que seja em desserviço de Deus e de Vossa Alteza, paguem os culpados seu crime. Avisamos disto Vossa Alteza em descargo de nossas consciências. 124. O temor de que do processo intentado resultasse passar o crime dos réus para os acusadores é evidente nesta carta. Temperava-se aquela manifestação de medo com as vagas ameaças de tumultos populares. Os fatos gerais mencionados nesta carta, onde transluzem uma parte o ódio profundo, outra graves apreensões, não é fácil dizer com certeza até que pontos seriam verdadeiros. Que os conversos tratassem de organizar os meios de resistência à perseguição que viam pulular de toda parte altamente provável, e que para defenderem os seus correligionários, ofendendo ao mesmo tempo os inimigos, não fossem demasiado escrupulosos na escolha dos instrumentos que empregavam, também essa ascrível. Mas, outra parte, não é em menos que os seus adversários mandassem ocultamente perpetrar desacatos para lhes atribuírem. Era um expediente óbvio, de que a intolerância não devia esquecer-se. Pelo que, em, toca as testemunhas nos processos, se as que depunham a favor dos cristãos novos podiam ser corruptas e perjuras, porque não seriam as que testemunhavam contra eles. Além das peitas, a que tanto estes como é que eles podiam recorrer, os cristãos velhos tinham outros meios de corrupção não menos poderosos. O ódio geral das multidões contra a raça hebreia e a hipocrisia, que facilmente persuadiria aos ignorantes a legitimidade do perjúrio, quando se tratasse de perder os inimigos da fé. Na terrível questão que naquela era se debatia, os resultados dos depoimentos judiciais não devem merecer grande consideração à história. Quando, aliás, se não firmarem outra ordem de testemunhos ou não tiverem a seu favor razões de congruência. Além do abuso das fórmulas de processo, aqui, em todos os tempos e em todos os países, as parcialidades irritadas umas contra as outras costumam recorrer. A legislação daquela é danos. Também, um documento irrefregável de que o desprezo pela santidade dos juramentos se tinha tornado então demasiado vulgar. 125. As suspeitas, nesta parte, deviam, de feito, ser mútuas, porque, se os cristãos velhos acusavam os novos de empregarem testemunhas falsas para se defenderem, estes acusavam-nos a eles do mesmo expediente para os criminarem. 126. E nós vamos ver que a afirmativa dos conversos nem sempre foi uma acusação vaga. Era então, 1528, nuncio e legado a lateria em Lisboa de Martinho de Portugal, que, tendo ido embaixador a Roma em 1525, para substituir de Miguel da Silva, e sendo, também, revocado em 1527, Clemente VII encarregará de exercer aquelas funções na corte de seu próprio soberano. 127. A causa dos três réus, o terceiro dos quais parece ter sido pouco depois aprendido, foi-lhe devolvida. De Martinho era homem sem moral e sem crenças, para quem a religião não passava de um instrumento político e que, até, não recuaria diante da ideia de um assassínio, quando este pudesse aproveitar-lhe para quaisquer fins. 128. Não lhe tolia isso, segundo parece, o zelo pela exaltação da fé e perseguição das heresias, zelo cujo verdadeiro valor poderemos melhor apreciar nos seus atos como agente de de João III em Roma. Não acharam nele os cristãos novos favor ou misericórdia. Apresentaram-se como acusadores dos réus dos habitantes de Gouveia, Richard Henriquez e um certo Barbuda, e foi tal o número das testemunhas a favor da acusação que, apesar dos receios manifestados pelos juízes daquela vila sobre os meios de corrupção de que os cristãos novos dispunham, os conversos não encontraram bastantes malfeitores e indivíduos mal-morigerados para lhes contraporem. Condenados à morte, os três infelizes expiraram no meio das chamas abraçados com o crucifixo e invocando o nome de Cristo até o último suspiro. 129. Antes, em, do desfecho desse terrível drama, novas e graves suspeitas se haviam suscitado contra vários outros habitantes daquela vila. Expediram-se ordens de captura, e alguns deles foram presos e remetidos para corte. Eram pessoas abastadas, e um magistrado de Coimbra que for enviado àquela diligência, receando que os libertassem pelo caminho, mandou-os carregados de algemas. Da devassa que então se tirou resultava o mesmo que se achara cerca dos que já haviam sido presos. Eram judeus, como antes de batizados, 130. Felizmente para eles, o seu processo devolveu-se ao tribunal eclesiástico ordinário. Ter, pouco depois, cessado a legacia de Demartinho de Portugal, provou-se ali até a evidência que um grande número de testemunhas da acusação tinham sido corrompidas e jurado falso. Queimados solenemente os depoimentos delas, foram soltos os presos. Só não consta que fossem punidos os que haviam mentido à sua própria consciência. 131. Não tardaram muitos anos que uma rixa suscitada entre Richard Henriquez e Barbuda viesse explicar porque os três cristãos novos condenados ao suplício das chamas haviam morrido abraçados com a imagem do Salvador. Henriquez acusou publicamente o seu consócio de ter sido ele quem cometer o desacato, quebrando a imagem da Virgem. As numerosas testemunhas da acusação eram falsas. Os parentes e amigos das vítimas recorreram então ao Tribunal Supremo do Rei. Barbuda foi preso e conduzido ao cárcere da corte, donde dentro em pouco lhe deram fuga, ou ele pôde evadir-se. Sopitou-se o negócio causa do grande número de testemunhas comprometidas ou, se acreditarmos o que diziam os cristãos novos. Motivos mais ignóbeis ainda. 132. Podiam ter acertado com judeus ocultos. Acertaram com hebreus sinceramente convertidos. A providência dava uma lição profunda. O fanatismo é que não a compreendia. Estes fatos, que parecem de verem ter, ao menos, modificado a opinião popular em Gouveia, não fizeram-se não irritar mais os ânimos. O sistema das denúncias e processos judiciais era expediente moroso e de incerto resultado. Não bastavam a tantos ódios, nem o remoto teatro dos patíbulos e fogueiras de Lisboa, nem a afreão testemunha de uma ou de outra família, de um ou de outro indivíduo. Os instigadores da perseguição impeliam a plebe a praticar os maiores excessos. Durante parte do ano de 1530 representaram-se em Gouveia contínuas cenas de anarquia. Muitas vezes, pelas horas mortas da noite, sentiam-se os dobres do sino da igreja matriz. A este sinal ajuntava-se o povo e, marchando em tumulto, soltava de vez em quando uma voz que dizia, Justiça que manda fazer eu e nosso senhor em tais e tais hereges, proferindo os nomes de muitos cristãos novos. Imediatamente, uma nuvem de pedras era arrojada contra as portas, janelas e telhados das vítimas designadas. Os indivíduos assim voltados às brutalidades da gentalha não ousavam mais sair da sua habitação. Debaldi, o juiz de fora mandou proibir estes tumultos, ameaçando com severo castigo os perturbadores da paz pública. Provavelmente, sabiam que isso não passava de vó na ameaça, e as açoadas redobraram de violência. Não ficaram, em, aí. O zelo dos defensores do altar, aquecido pelas orgias noturnas, tinha crescido. Fingiram cartas régeas e breves do anúncio, imitando com tal arte as assinaturas, que facilmente iludiam qualquer. Nestes diplomas forjados autorizavam-se os cristãos velhos a prenderem os conversos que lhes parecesse a abrirem devassas acerca deles, a julgá-los e, até, a condená-los ao suplício das chamas. Munidos destes diplomas absurdos, procuraram vários mercadores mais crédulos e mais tímidos e extorquiram-lhes grossas somas, além de muitos panos e telas preciosas, asseverando-lhes que, se não dessem o que deles exigiam, seriam presos, julgados e punidos crime de judaísmo. Houve alguns mais audazes que pugnaram judicialmente contra tais o exames, mas o muito que puderam obter foi passar-se-lhes um instrumento autêntico dos tumultos populares, deixando-se-lhes o triste recurso de se queixarem a D. João III das violências de que eram vítimas, 133, onde, em, a perseguição se manifestava com uma levolência mais freia e calculada era no Alentejo. Olivença com o seu território, que então pertencia a Portugal, formava uma espécie de isento de Oceseparte, regida pelo bispo de Celta, D. Henrique, homem dominado e implacável rancor contra a gente hebreia e que se acreditarmos os cristãos novos, se guiava neste posto, só pelas delações e sugestões dos freiaites. Nos lugares da sua jurisdição pode-se dizer que existia já a Inquisição antes de regularmente estabelecida. Das suas visitas à Diocese originava-se comumente a prisão de indivíduos de um e de outro sexo acusados de judaísmo. Os processos feitos àqueles desgraçados eram rigorosíssimos, e muitas vezes, deram em resultado serem os réus condenados ao fogo. O povo aplaudia com entusiasmo essas barbaridades. Certo dia em que alguns cristãos novos foram queimados em Olivença, celebraram-se de tarde jogos de canas e corridas de touros para festejar aquele ato. Henrique veio a falecer de morte repentina em 1532, alguns meses depois de concedida a Inquisição pela primeira vez. 134. Quando, isso, já não era ele que tocava perseguir os judeus. Todavia, a história das suas atrocidades estava viva na memória de todos, e os cristãos novos atribuíram a castigo do céu aquele gênero de morte, em que faltara ao prelado tempo para o arrependimento. Há ver ultimamente condenado as chamas uma pobre velha e desvalida, depois de lhe denegar os meios de defesa, proibindo que se lhe revelassem os nomes dos seus acusadores e os das testemunhas dadas em prova da acusação. 135. No meio desta inversão completa das doutrinas do cristianismo, pela qual os ministros de um Deus de paz, os sacerdotes de uma religião de tolerância e de liberdade, que, longe de sacudirem o pão dos seus sapatos às portas de uma cidade que não os quisesse receber, despedaçavam nos tormentos os que, violentados aceitarem o batismo, buscavam ocultar a crença que lhes ficara no coração. Aparecia um homem de gênio cuja missão no mundo era a mais contrária que ser podia a vocação sacerdotal e a levantava a voz, acostumada a fazer rir grandes e pequenos. Para revocar o sacerdócio ao cumprimento dos seus deveres, falamos do nosso Shakespeare, de Gil Vicente. Achava-se o poeta em Santarém nos princípios de 1531. Ocorreu um tremor de terra. Os freades começaram a fazer práticas e sermões, atribuindo o fenômeno a castigo do céu. Pecados que nomeadamente designavam e anunciando o novo abalo a que fixavam de hora. Os cristãos novos começaram a esconder-se espavoridos, sinal evidente de que a eles se referiam às alusões dos pregadores. Gil Vicente, vendo, talvez, propinco a renovação das cenas de 1506 de condoído das pobres famílias hebreias, meias mortas de terror, soube exercer bastante influência para reunir os fanáticos denunciadores de tantos males no claustro do convento dos frionciscanos e, em veemente sólido discurso, lhe demonstrou o absurdo das suas doutrinas. A inteligência do poeta pôde iluminar, enfim, aqueles rudes espíritos, e os incitamentos para se perturbar à paz pública cessaram. Pregando aos pregadores as máximas da sã razão, o ploto português representava um alto de novo gênero, impedindo com um discurso grave, embora a situação do orador tivesse um lado cômico, que Santarém se convertesse em teatro de horrível tragédia. 136. É preciso, também, confessar que, às vezes, surgiam no seio do próprio clero espíritos mais desafogados, ánimos verdadeiramente apostólicos, que ousavam protestar altamente contra as orgias da hipocrisia e do fanatismo. Foram dos mais notáveis o bispo do Algarve, de Fernando Coutinho, e de Diogo Pinheiro, bispo do Funchal, anciãos que haviam servido o seu país em cargos eminentes nos reinados de de João 2 e de D. Manuel e que, nos conselhos daqueles monarcas, haviam sempre sustentado acerca dos hebreus os verdadeiros princípios da tolerância evangélica, princípios acordes com os da sã política. Os processos crimes de judaísmo que caíam casualmente debaixo da sua jurisdição ou que lhes mandavam julgar terminavam-nos, via de regra, pela soltura dos réus. Conhecendo a fundo a história da conversão dos judeus, que tinham presenciado, estavam profundamente convencidos de que tal conversão não passara de brutal violência. Para eles, do fato do batismo imposto à força não derivava obrigação alguma, e os conversos haviam ficado tão judeus como eram dantes. Assim, supondo-os fora do alcance da sua jurisdição espiritual, davam-lhes a liberdade. 137. Na ocasião em que já se pedia a Roma o estabelecimento da Inquisição, de Fernando Coutinho chegou a manifestar as suas ideias a respeito do judaísmo de um modo mais severo, não só perante o Tribunal Metropolitano de Lisboa, mas também perante o Desembargo de Orei. Um homem do vulgo, morador em Loulé, e, segundo parece, cristão novo, foi criminado de falar herética indecentemente da Virgem Maria. Acusava um oficial de justiça, e, levada à causa aos tribunais civis, foi remetida ao prelado como contendo matéria de heresia. Devolveu ao bispo conjuntamente ao rei e ao arcebispo de Lisboa, dando as razões que não queria intervir neste negócio. Ordenou-se-lhe então que o julgasse definitivamente. Irritou-se de Fernando Coutinho e respondeu asperamente, devolvendo de novo o processo. Reduzia-se tudo algumas palavras que o réu dissera num momento de embriaguez. As circunstâncias da acusação haviam sido falsas. Falsas as testemunhas que a rouboravam. É notável a amarga ironia com que o antigo regedor das justiças, o bispo septuagenário, fala dos moços jurisconsultos, dos juízes inexperientes e a la moda que, para lisonjearem o rei ou as paixões do vulgo, encruenciam contra a raça hebreia. Se eu não tivesse feito setenta anos, dizia ele, e fora o homem deste tempo que corre, ainda assim havia de julgar falsa prova, porque a sua falsidade é patente e claríssima aos olhos da jurisprudência. Tanto o merinho que deu a querela, como as testemunhas deviam ir a polé. E acrescentava noutra parte, sem ser pilatos, lavo minhas mãos deste negócio. Julguem nos literatos modernos, 138. Não ocultava, em, as suas opiniões a respeito da questão em geral dos cristãos novos. Sentia que não só os batizados contra a vontade no tempo de D. Manuel eram judeus, mas que, também, eram os filhos destes, levados eles na infância a pia batismal. Com a mesma fina ironia com que falava dos modernos jurisconsultos, lembrava ao rei que o pior de tudo era terem resolvido em consistório o papa e o colégio dos cardeais, poucos anos antes, deixarem viver os hebreus em Roma, professando publicamente a lei de Moisés. O prelado terminava, todavia, recomendando que rasgassem aquele papel, o qual podia tornar insolentes os cristãos novos e que, além disso, devia desagradar aos magistrados locais e aos ministros supremos das diversas províncias do reino. 139. Os temores do bispo de Silves eram infundados. D. João III, incitado, não só pelas suas propensões, mas também pelas instâncias da rainha e de alguns cortesãos. 140. Preparava já remédio eficaz para impedir a audácia dos cristãos novos e desgosto das pessoas influentes. Nos princípios de 1531 tinha-se, afinal resolvido aquilo para que tantos indivíduos tanto tempo haviam lhe dado, a ereção de um tribunal da fé. Deram-se instruções ao embaixador em Roma, Brás Neto, para que impetrasse em muito segredo de Clemente VII uma bula que servisse de base ao intentado estabelecimento. As condições principais eram, que se tomasse norma a Inquisição de Castela, dando-se aos inquisidores portugueses as mesmas atribuições que haviam sido concedidas aos do resto da Espanha ou mais, se mais se pudessem dar, e que fosse perpétua a concessão do novo tribunal, que o rei ficasse revestido dos necessários poderes para nomear os inquisidores e outros ministros e oficiais do mesmo tribunal, quer tirados do clero secular, quer do regular, incluindo as ordens mendicantes, e ainda para escolher, em caso de necessidade, alguns ministros leigos e casados, uma vez que tivessem ordens menores, sendo, além disso, autorizado para o substituir definitivo ou temporariamente para nomear um inquisidor geral. Também é movível, que presidisse aos outros e os dirigisse, que os novos inquisidores fossem revestidos de amplíssimas faculdades para processarem, condenarem, imporem quaisquer penas, exercendo em toda a plenitude o seu ministério, privando quem entendessem, quer fossem seculares, quer eclesiásticos, de quaisquer dignidades, sem a mínima dependência dos prelados diocesanos e sem, sequer, darem disso parte a estes, que, desde o momento em que os inquisidores tomassem conhecimento de uma causa, ficassem os bispos inibidos de se intrometer na questão, podendo, pelo contrário, aqueles intervir nos processos começados eles, que os bispos obedecessem aos inquisidores, logo que estes chamassem algum deles para degradar das ordens os eclesiásticos condenados, sem que importasse a diocesa que pertencia o prelado ou se o réu era seu súdito, que a inquisição não conhecesse tão somente dos crimes de heresia, mas também dos de sortilégio, feitiçaria, adivinhação, encantamento e blasfêmia, que a ela pertencesse, em todos os precedentes delitos sujeitos à sua jurisdição, levantar excomunhões, minorar penas, reconciliar e absolver os réus, que o inquisidor-geral ficasse autorizado para nomear inquisidores subalternos nas cidades, vilas, lugares e bispados que lhe parecesse conveniente, demití-los e, bem assim, dá-lhes e tirá-lhes oficiais e ministros, vigiar estes, puni-los e absolvê-los, finalmente, que a inquisição pudesse avocar a se quaisquer causas de heresia, estivessem em que juízo e Estado estivessem, sem excetuar desta regra as que pendessem dos auditores, juízes e delegados apostólicos. 141. Séculos antes, o impetrante que pedisse ao primar do Ocidente a instituição de um tribunal eclesiástico, organizado com as condições que se pediam nesta instrução, moveria o riso ou a compaixão dos fiéis, e o Papa ordenaria preces nos templos de Roma, para que Deus se condoesse do infeliz monarca e lhe restituísse a alienada razão. No começo do século XVI não sucedia assim. A pretensão tinha dificuldades, mas como o tempo o demonstrou em Portugal e já o tinha demonstrado em Costela, não era absolutamente impossível. Importava, apenas, a quase anulação do episcopado, a translação de parte das suas mais elevadas funções para os delegados do poder civil, a sujeição dos bispos. Não há regras estabelecidas, mas aos simples caprichos dos inquisidores. Se qualquer prelado caísse no desagrado deles, poderia ser acusado, processado, condenado, exaltorado, sem que aos seus co-epíscopos, ao seu metropolita, sequer, fosse ilícito intervir nessa subversão monstruosa de toda a disciplina da Igreja. No centro daquela rede imensa de inquisidores, notários, promotores, conciliários, procuradores, carcereiros, alguazis, rede que abrangeria, em breve, todo o país e cobriria todas as cabeças, porque ninguém tinha a certeza de nunca ser reputado feiticeiro ou herege, estava o inquisidor-geral, nomeado pelo rei, amovível à vontade dele e que, consequência, era, apenas, um instrumento passivo nas suas mãos. Assim, o monarca juntaria ao terror do poder civil toda a força do terror religioso exercida indiretamente sobre os súditos, e de João III chegaria a meio do excesso de zelo católico a obter o mesmo resultado que Henrique VIII de Inglaterra obtivera quebrando a unidade da Igreja. Cumpre outra parte confessar que, estabelecida a inquisição com as funções que se lhe atribuíam, e posto à frente dela um inquisidor-mor, um chefe supremo e absoluto, esse homem, se não dependesse inteiramente do príncipe, seria, mais do que este, posto que de modo indireto, o verdadeiro rei de Portugal, não havia fugido aquele dilema, logo que se pretendia anular a autoridade dos bispos, introduzindo na economia da Igreja um elemento novo, ou a servidão do império, ou a servidão do legítimo sacerdócio. Tal era a pretensão, considerada sob o aspecto das mútuas relações da sociedade civil com a sociedade religiosa, política e moralmente olhada, era ela, ao mesmo tempo, um gravíssimo erro administrativo e uma baixa traição da parte de de João III. Se o negócio transpirasse, como depois veremos que transpirou, os cristãos novos mais abastados procurariam por ser salvo de uma instituição cujas atrocidades habituais soavam toda a península e que não havia motivo de esperar fosse mais humana em Portugal, onde, ainda antes dela, o espírito de perseguição se manifestava já com tanta violência. O país decadente, carregado de dívida pública, falta de instrução e de indústria, perderia cabedais, homens dados à cultura das ciências, artífices hábeis, contribuintes opulentos, boa parte, em suma, do que constitui o nervo da sociedade civil, a classe média. É certo, em, que a isto se procurava remédio com o que há mais torpe nas covardias humanas, com um ato análogo ao do assassino robusto e armado que busca pelas trevas o freaco e inerme para lhe sair na encruzilhada e apunhalá-lo pelas costas. D. João III tinha confirmado de 1522 a 1524 todos os privilégios da gente hebreia, e entre eles os que lhe prorrogavam as garantias de segurança individual e de imunidade material até 1534. Posto que revogar essas confirmações fosse uma indignidade, Kous era a que estava dentro da órbita do seu poder absoluto, mas deixá-los na certeza que a lei os protegia e ordenara em 1531 que subrepetitiamente, 142, se obtivesse uma causa que não só invalidava todas essas concessões, mas também estabelecia positivamente os fatos contrários. A intolerância, a espoliação, o cativeiro e o suplício, maneira tal que as vítimas da deslealdade nem fosse ilícita fuga, pelo impensado do sucesso, Kous é que não tem nome. E era sobre a cabeça de um rei tal que assentava a coroa de D. João I, do heróico e leal soldado de Anjubarrota. O embaixador Brás Neto, munido da crença especial que, para tratar este delicado assunto, lhe for enviada e com as respectivas instruções, propôs a Clemente VII a pretensão do seu soberano. Não chegaram até nós memórias particularizadas sobre todas as fases que passou o negócio. Sabemos, em, que Cardeal Lourenço Puti, uma das personagens mais influentes da Cúria, a quem o embaixador português julgara conveniente comunicá-lo, mostrou grande repugnância a contribuir para uma resolução favorável. Quanto a ele, o que semelhante tentativa parecia indicar era o intuito de espoliar a gente hebreia das suas riquezas, revelando o mesmo pensamento que se atribui à Inquisição de Castela. 143. A sua opinião sobre o modo de proceder com os cristãos novos era que se deixassem professar publicamente a religião de Moisés os que quisessem voltar à antiga crença, embora os que preferissem ficar no Grêmio do Cristianismo fossem punidos rigorosamente, se delinquissem contra a fé. 144. Não obstante ponderar-lhe Brasneto o escândalo que nasceria daquela faculdade dada aos judeus, o Cardeal mostrou-se firme no seu voto. Segundo dizia, faziam-lhe peso as violências que houveram da conversão. Era, realmente, este o motivo da repugnância do velho Cardeal? O agente de D. João III suspeitava que não. Sabia que, apesar do segredo que se lhe tinha recomendado, antes de partirem as instruções o negócio transpirara em Lisboa. Receava que daí procedesse a resistência de Puti. Vivia em Roma um hebreu português chamado Diogo Pires, que fora escrivão dos ouvidores da casa da suplicação e que saíra de Portugal para a Turquia abjurar o batismo que lhe havia sido imposto. Vindo a Roma, obtivera do Papa um breve para que ninguém o incomodasse tal motivo. E ali vivia com grande reputação de santidade entre os outros judeus, a quem costumava expor as doutrinas mosaicas. Tinha Diogo Pires entrada com o Papa Icardiais e o embaixador temia-se dele não só pela sua influência pessoal, mas também porque os conversos de Portugal, com quem conservava relações de amizade, lhe poderiam enviar dinheiro para obstar as pretensões de De João III meio da corrupção. E Brás Neto suspeitava que algum sobrinho ou cubiculário de Puti ou do próprio Papa andasse metido nisto. Entretanto ele esperava vencer essas dificuldades. 145. Dava-se, em, uma que embaraçava seriamente o progresso do negócio. Para o facilitar, importava, sobretudo, instituir a Inquisição de Portugal de modo análogo ao da Inquisição de Castela. A súplica ao Papa devia ser redigida, não exclusivamente conforme as instruções de De João III, mas em harmonia com as concessões feitas aos reis católicos pelos Papas, precedente importante que se podia invocar. Essas bulas relativas à Espanha não se encontravam, em, nos registros pontifícios, apesar de a ias fazer procurar o embaixador, pagando com mão larga. Daqui resulta um obstáculo para se poder tratar oficialmente o assunto. Ao menos de modo definitivo, tornando-se necessário, isso, que Uri secretamente houvesse cópia delas de Castela e que remetesse o traslado para Roma, onde apenas se achava uma bula relativa à Inquisição contra os hereges de Alemanha, bula cujas disposições não satisfaziam os postulados das instruções, mas onde, entretanto, ele se resolveria fazer a súplica, salvo ampliar-se este logo que chegassem os transúptos pedidos. Finalmente, Brás Neto exigia da Eure que o habilitasse com o meio mais poderoso para abreviar tais negócios na cúria romana, o dinheiro necessário, porque não achava quem lhe o quisesse dar letras sacadas sobre o erário de Portugal. 146. Se as cópias das bulas de Sisto IV e Inocencio XIII que se pretendiam apareceram em Roma ou se foram de Portugal, obtidas de Castela, ignoramo-lo. O que é certo é que já nos princípios de agosto o negócio da Inquisição estava bastante adiantado. Do que Brás Neto se queixava era da falta de dinheiro. Puti tinha, segundo parece, modificado as suas opiniões. Nesta é embaixador, longe de achar dificuldades da parte dele. Lamentava-se de que uma doença gravíssimo o inabilitasse do serviço da cúria, o que retardava os negócios de Portugal. Temia que recrescessem maiores embaraços. Se ele morresse, o que receava, atenta a sua avançada idade. 147. Estes receios eram fundados, porque Lourenço Puti veio a falecer no mês seguinte. Se acreditarmos memórias coivas, a cúria romana perdeu nele um homem cujos caracteres prominentes eram orgulho e uma cobice insaciável. Gozava de tal reputação que em Espanha haviam recusado aceitar anúncio um seu sobrinho homem insignificante, mas que podia, ligado, com o tio, meter tudo a saco. Na própria Roma foi acusado perante Adrianos VI de mercadejar indulgências sem nenhum rebuço. Acusação que, como é fácil de supor, a cúria achou improcedente. 148. Antônio Puti, um desses sobrinhos de quem se temia o embaixador português, foi promovido ao cardinalato em substituição do tio, com o mesmo título dos quatro santos coroados, santi-quatro, que ele tivera. Um novo cardeal vê-lo emus figurar como protetor de Portugal. 149. Nas várias fases através das quais se protraiu tão largo tempo o definitivo estabelecimento de inquisição. 150. Posto que, segundo parece, os cristãos novos não tivessem quem, oficialmente como representante deles, advogasse a sua causa em Roma. 151. Todavia, nos conselhos de Clemente VII havia muitos que contradicessem a concessão pedida. Distinguiam-se entre eles o cardeal Egídio e Jerônimo de Gnuti, bispo milevitano, elevado depois ao cardinalato Paulo III. O Papa mostrava-se inclinado ao voto destes seus conselheiros ou, pelo menos, não combatia as ponderações que faziam. A resistência, em, daqueles prelados foi, como vamos ver, inutilizada a outras influências. Entretanto, eles deixaram de intervir na resolução definitiva do negócio, ou porque se abstivessem involuntariamente de entender nele ou porque se esperasse a conjuntura da ausência de ambos para afinal decidirem. 152. Fosse que Eury não julgasse o embaixador Brás Neto assazativo para apressar quanto ele desejava a conclusão delmi negócio em que tanto se empenhava. Fosse qualquer outro motivo, é certo que um novo agente diplomático, Luiz Afonso, foi enviado a Roma em setembro do 1531. Todavia, as causas tinham chegado a tais termos antes do falecimento do velho Puti, que se julgava seguro o êxito da empresa. Ao menos, a memória que nos resta da ida de Luiz Afonso a Roma naquela conjuntura diz-nos que ele levava já designado como inquisidor-geral o confessor de Orey, Frei Diogo da Silva, Frei Ad da Ordem dos Mínimos de S. Frei Francisco de Paula, e cartas para os cardeais 12 mais 104, a fim de favorecerem a rapidez do despacho. A designação do inquisidor-geral prova que o Papa não deixava inteiramente ao alvedril de Orey o provimento daquele cargo na forma pedida, mas prova, também, que dê. João XIII estava certo de que na curia romana a concessão do tribunal da fé em Portugal era matéria resolvida. 153. Efetivamente, a 17 de dezembro expediu-se uma bula dirigida ao mínimo Frei Diogo da Silva, pela qual o Papa o nomeava comissário da Sé Apostólica e Inquisidor no reino de Portugal e seus domínios. Os fundamentos dessa bula eram que, tendo se tornado comuns neste país os fatais exemplos de envolverem aos ritos judaicos muitos cristãos novos que os haviam abandonado, 154, e de os abraçarem outros que, nascidos de pais cristãos, nunca tinham seguido aquela crença, acrescendo disseminar-se no reino a seita de Lutero e outras igualmente condenadas e, bem assim, o uso de feitiçarias reputadas heréticas, se conhecer a necessidade de atalhar o mal com pronto remédio, de modo que a gangrena não evasse os espíritos. À vista destas considerações, o Papa revestiu o dito Inquisidor de atribuições extraordinárias, dando-lhe a faculdade de inquirir, havendo suficientes indícios, e a de proceder a captura e encarcerar, condenar e impor penas, de acordo com os prelados diocesanos, ou sem esse acordo, se eles, chamados a isso, recusassem intervir, a quaisquer indivíduos implicados, direta ou indiretamente, em tais delitos sem exceção de pessoa alguma, fosse qual fosse o seu estado, qualidade, condição ou jerarquia, nomeando procurador fiscal, notários e os outros oficiais necessários para deles se servir no desempenho das funções que lhe eram cometidas, do modo que conviesse ao bom expediente de inquisição, podendo escolher para este efeito clérigos ou freades, sem dependência da permissão dos respectivos superiores, autorizavam, ainda, para intervir e proceder cumulativamente com os prelados ordinários em todas as causas relativas aos delitos mencionados na bula, já previamente começadas pelos bispos, e a convocar qualquer destes para coadjuvarem o diocesano, quando fosse preciso degradar das ordens algum eclesiástico em curso nos crimes contra a fé, constrangendo a obediência e os renitentes pelos meios jurídicos e invocando o adjutório do braço secular, dava-lhe poderes para absolver, depois da abjuração e juramento de não reincidirem, quaisquer pessoas em cursas nos casos previstos na bula, impondo-lhes penitências, se o entendesse conveniente e quais entendesse, admitindo os réus ao perdão da Santa Sé e unidade da Igreja e minorando as penas canônicas, finalmente, habilitava-o para fazer nesta parte o que julgasse oportuno para refreiar os delitos religiosos, esterpá-los radicalmente e tudo mais que, direito e costume, pertencesse ao ofício inquisitorial. Para se facilitar a execução destas providências, o inquisidor-geral ficava autorizado para nomear seus delegados eclesiásticos idôneos, contanto que estivessem constituídos em dignidade ou fossem mestres em teologia, doutores ou licenciados em direito civil ou canônico ou membros de algum cabido, transmitindo-lhes as mesmas faculdades de jurisdição a ele concedidas e podendo dimití-los e substituí-los outros quando lhe aproverse. O Papa derrogava para este caso as constituições e ordenações apostólicas contrárias aos fins da bula e revogava todos os indultos particulares, concedidos pelos pontífices, que estivessem no mesmo caso e que de qualquer modo pudessem impedir ou retardar os efeitos das provisões contidas naquele diploma. 155. Tais foram as bases sobre que se estabeleceu a inquisição em Portugal como instituição permanente. Os fundamentos da bula de 17 de dezembro, conforme o leitor acaba de ver, eram em parte falsos, em parte dolosos e em parte ridículos. É altamente cômica a gravidade com que homens do século de Leão X, D é mais brilhante da ciência e da literatura de Itália, procuravam obstar a que os portugueses fossem enfeitiçados bruxas e encantadores, cujos delitos não passavam de buras, e cuja punição razoavelmente incumbia ao poder civil. Dizer que as seitas dissidentes que então se espalhavam na Europa tinham penetrado em Portugal era coisa tão contrária à verdade, que nos monumentos públicos ou secretos do país relativos àquele tempo não é possível encontrar o menor vestígio de semelhante fato. Quanto aos hebreus, as freiases da bula são inexatas e capciosas no mais subido grau. Os judeus não se haviam afastado, de cacerante, da lei de Moisés, tinham-nos arrancado brutalmente a ela. Judaizando, não voltavam ao judaísmo, conservavam-se mutáveis na sua crença. Outra parte, que indivíduos eram esses que, nascidos no seio do cristianismo, trocavam a religião do Golgota pela do Sinai? Eram os filhos dos supostos conversos, eram os filhos desses homens que, para evitarem a perseguição e a morte, os levavam a pia batismal sem crerem no batismo e que, depois de uma cerimônia para eles irrisória, os educavam na religião de seus avós. Os únicos culpados de tais sacrilégios eram os hipócritas e os fanáticos que substituíam a intolerância à liberdade e a doçura evangélicas. Nas expressões da bula havia uma anfibologia vergonhosa. Não se reputavam cristãos os que, judaizando ocultas, só na aparência eram ciquitários do evangelho. Estes vinham a ser renegados. Em relação, em, a seus filhos bastava que eles os tivessem levado a batizar, sem crerem no batismo, para os reputarem bons cristãos e ser, portanto, válido o sacramento. A mesma circunstância das exterioridades valia ou não valia, conforme servisse a favor ou contra eles, cumpre confessar que nas disposições da bula de 17 de dezembro a curia romana a soube evitar, até certo ponto, o absurdo contido nas instruções enviadas a Brás Neto, segundo as quais Eurei pretendia tornar o inquisidor geral instrumento exclusivamente seu e, via dele, exercer despotismo absoluto sobre as consciências dos súditos. Embora a escolha do indivíduo em quem o cargo havia de recair naquela conjuntura fosse indicada de Lisboa, oficialmente, era ela feita pelo Papa, que podia demití-lo, suspendê-lo ou substituí-lo sem revogar, em tese, ou, sequer, modificar, a nova instituição. O instinto do próprio interesse e o ciúme do próprio poder tinham bastado para cautelar a curia romana contra semelhantes pretensões. Alterado assim este ponto, essas condições aviltantes que se impunham ao episcopado e essa inferioridade em que o colocavam relativamente à Inquisição, longe de ofenderem a curia, só ofendiam as tradições primitivas da Igreja, ao passo que aumentavam indiretamente o poder de Roma. Resolvando a concorrência dos prelados diocesanos no julgamento das causas sujeitas ao novo tribunal, mas deixando incertos a extensão e os limites desta concorrência e referindo-se vagamente ao direito, aos costumes e utilidade, o Papa abria campo imenso às colisões e competências, cuja resolução lhe pertencia. Como Moisés tocando o rochedo com a vara, criava um manancial opulento de dependências e proventos nas dúvidas e antagonismos que preparava. Se a bula de 17 de dezembro não brilhava nem pela solidez dos motivos, nem pelos princípios de justiça e de boa disciplina contidos nas suas provisões mais importantes, não deixava isso de ser monumento digno de uma política artificiosa e previdente. Enquanto estas causas se passavam, de João 3 não se esquecia de tomar providências para que os primeiros atos de inquisição fossem ruidosos e demonstrassem, pelo número das vítimas e pelas provas da gravidade e extensão do mal, a necessidade do remédio. Os meios empregados para obter este fim foram análogos àqueles a que até aí se recorrerá para achar fatos conducentes e ereção do tribunal, isto é, as revelações obtidas nas trevas, o que, em, aquele sistema constante indica e que a vigilância odienta de um fanatismo exaltado continuavam a faltar atos externos e positivos dos cristãos novos que justificassem o encarniçamento implacável dos seus inimigos. Eurei dirigiu uma carta aos membros da Inquisição de Sevilha, onde era o centro daquele terrível instituto, pedindo que se lhe comunicassem as informações que houvesse acerca dos judais antes, tanto espanhóis como portugueses, residentes em Portugal, hesitaram os inquisidores. Temiam que, procedendo-se neste país com menos prudência e segredo, falta de hábito dos usos inquisitoriais, os réus capturados, especialmente os castelhanos que, tendo podido evadir-se, haviam sido justiçados em estátua, viensem a saber quem tinham sido em castelo os seus denunciantes e as testemunhas que contra eles haviam jurado. Os protetores e amigos que lá restavam ainda muitos dos foragidos podiam assim exercer vinganças ocultas que, intimidando outros, tolhessem o progresso das delações e a eficácia do tribunal. Tomaram, portanto, um termo médio. Ofereceram ao embaixador português, Álvaro Mendes de Vasconcelos, que em negócio ocorrera, comunicar-lhe traslados das confissões e depoimentos de alguns judeus que, condenados com tomases e queimados em estátua, se tinham posto em salvo, passando a Portugal. Quanto aos mais, deixariam examinar os processos ao embaixador e a outros cavalheiros portugueses que se achavam então na corte de Castela e tomar desses processos as notas que julgassem oportunas para informarem secretamente de João III daquilo que desejava saber. 156. À vista dos fatos que se passavam em Portugal antes de se obter o resultado das solicitações que se faziam em Roma, fácil é de prever quais seriam as consequências da publicação da bula de 17 de dezembro. Os privilégios e garantias dos cristãos novos, que a autoridade civil havia concedido e roborado sucessivamente desde 1507, desapareciam diante daquele ato pontifício, solicitado e, portanto, avidamente aceito pelo poder temporal. Não era só o essêncio do direito de proteção que se invalidava, eram as próprias fórmulas judiciais que ficavam anuladas. As delações, as prisões, a ordem do processo, tudo isso ia ser regulado um sistema novo, e tudo isso vinha a ser entregue ao alvedril dos inveterados inimigos dos conversos. Não eram, em, unicamente o novo tribunal e os novos juízes, a perseguição metódica e regular, que tinham de Temer. Eram, também, os ódios acumulados sobre suas cabeças, que se podiam agora manifestar despejadamente. Era o fanatismo popular, exaltado pelo triunfo e certo do favor assim do chefe da igreja como do chefe do Estado. Nada mais fácil do que renovarem-se as cenas de 1506. E, se alguma coisa havia que pudesse mitigar os furores que se desencandeavam, seria o excesso da perseguição legal. Atenta à irritação dos ânimos, o único meio de conter a anarquia consistia em oferecer bastantes vítimas no altar da intolerância. Consistia em substituir uma crueldade tranquila, mas ativa e inexorável. A ferocidade turbulenta do vulgacho fanatizado. Só em fevereiro de 1532 podiam chegar a Portugal os diplomas necessários para o estabelecimento da delineada Inquisição, 157. Maiores que fossem os desejos de o rei e dos seus conselheiros para realizarem quanto antes os desígnios de tantos anos. A organização definitiva do novo tribunal carecia das providências indispensáveis para se proceder regularmente, visto que a bula de 17 de dezembro não indicava, nem podia indicar, o meios de execução. Outro lado, as informações pedidas em Inquisição de Castelo estavam dependentes dos exames propostos pelos inquisidores, exames que deviam ser longos e tediosos. Estas circunstâncias, independentes de quaisquer outras, explicar-nos iam-se sós a falta de todos os vestígios da publicação e execução da bula de 17 de dezembro, pelo menos nos primeiros seis ou oito meses de 1532. Se, em, acreditarmos as narrativas feitas, anos depois, pelos cristãos novos perante a curia romana, aquele importante diploma ocultou-se cuidadosamente até se poder completar a série de deslealdades e violências que contra eles se tinham até aí praticado. Posto que se deva dar desconto às afirmativas dos conversos, a quem os atos dos seus implacáveis inimigos serviam de desculpa para empregarem contra eles todas as armas, é altamente plausível o motivo a que, sobretudo, atribuíam aquela demora. Este motivo vinha a ser a promulgação de uma lei que se preparava e que cumpria fosse posta em vigor ao mesmo tempo, não só nos lugares marítimos do reino, mas também nos que avizinhavam a raia entre Castela e Portugal, e isto antes que a inquisição começasse a exercer as suas terríveis funções. 158. Essa lei veio, finalmente, aparecer a 14 de junho daquele ano. Elas se ampliavam e punham de novo em vigor os alvarás de 20 e 21 de abril de 1499, suscitando-se ao mesmo tempo a rigorosa observância da ordenação do reino, que, em harmonia com a limitação imposta na Carta de Lei de 1 de março de 1507, proibia a passagem dos cristãos novos para a África, 159. Esta Carta de Lei era, em, revogada indiretamente na parte favorável à raça hebreia. Todos os indivíduos dessa raça, portugueses e espanhóis, quer fossem dos primitivos conversos, quer fossem filhos ou netos destes, ficavam inibidos de sair do reino, não só para terras de mouros, mas também para qualquer país onde dominasse o cristianismo. A própria mudança para os açores ou para as outras ilhas e colônias portuguesas lhes era proibida. Combinavam-se aos contraventores maiores de 17 anos a último e o confisco e aos menores uma penalidade arbitrária. Aos que lhes dessem adjutor ou os conduzissem para a lenda freionteira de Espanha impunha-se degredo e perdimento de bens, e os capitães e mestres de navios que os transportassem mar aos outros países da Europa, além da perda da fazenda, seriam condenados à morte. Decretavam-se degredos e confiscos contra os cristãos novos que enviassem seus haveres para os outros países e contra quaisquer indivíduos que lhe os levassem. Proibia-se-lhes tomarem letras de câmbio para fora do reino sem o declararem primeiro perante os magistrados. Dando, além disso, fiança de fazer entrar dentro de um ano nos portos do reino mercadorias de valor igual aos saques feitos sobre as praças estrangeiras. Finalmente, vedava-se absolutamente a todos os indivíduos e corporações comprarem aos cristãos novos bens de raiz ou qualquer título de rendimento, sob de perderem para o fisco a qual usa a comprada e de pagarem, tanto o vendedor como o comprador, uma multa equivalente ao preço da transação. Os efeitos desta lei deviam durar espaço de três anos, começando-se a contar esse prazo dois dias depois da sua publicação na corte e nas cabeças de comarca, e passados oito nos termos de cada uma delas, 160. A promulgação de semelhante lei era o complemento de todos os atos que a precederam. Havia em parte dela a freionqueza do despotismo, posto que, noutra, fosse modelo de má-fé. O seu preâmbulo tinha um mérito raro na legislação daquela é, a simplicidade. Constava a Eure que muitos cristãos novos, saindo para terras de cristãos, passavam as dos infiéis. Eis o fundamento de todas aquelas bárbaras provisões. Nada, em, mais natural do que esse fato. Dos que saíam, bons números, certo, conservavam ainda as crenças de seus maiores ou as da sua infância, e, portanto, deviam buscar viver nos lugares onde achassem maior tolerância da parte da religião dominante. Mas o que faziam agora tinham no feito sempre, e isso não obstará que Dê Manoel lhes concedesse as liberdades de 1507 e lhe as prorrogasse até 1534, nem que ele próprio, rei legislador, revalidasse atos sucessivos e espontâneos às justas e judiciosas concessões de seu pai, consideradas à luz da conveniência material do país e, ainda, do interesse da religião. Essas concessões haviam sido evidentemente salutares. A liberdade de saírem do reino com as suas famílias e bens devia ter sido aproveitada pelos hebreus mais exaltados nas suas crenças, ponto e vírgula pelos fanáticos da religião mosaica, que os tinha, certo, como todas as outras religiões. Os que ficavam, ou eram tão tíbios que aceitavam a máscara de cristãos, renegando exteriormente da própria fé, ou eram indivíduos sinceramente convertidos, desemparados dos sectários mais ardentes, obrigados a preterir as fórmulas externas do culto, fórmulas indispensáveis para conservar quaisquer doutrinas religiosas entre os espíritos vulgares. Os hebreus portugueses não tinham meio de evitar, dentro de certo período, a transformação religiosa. Um dos indícios dela mais significativos acha-se, de feito, assinalado já em vários documentos desse tempo escritos pelos seus adversários. É a acusação de que muitos deles não eram nem judeus, nem cristãos. Essa fase da transição era obviamente inevitável. Assim, a tolerância teria sido fatal ao judaísmo, ao passo que as fogueiras de inquisição não fizeram senão fortificá-lo para uma luta passiva, mais enérgica, de perto de três séculos, perpetuando-a pelo que é mais prolífico para qualquer crença, quer religiosa, quer política, pelo sangue dos mártires. Os efeitos econômicos dessa tolerância não teriam sido menos importantes, pelos motivos que já mais de uma vez temos ponderado. Tanto é verdade que as doutrinas evangélicas, na sua pura e bela simplicidade, são as mais próprias para desenvolver na Terra, não só o bem moral, mas ainda aventure o progresso o material da sociedade civil. O leitor estará lembrado da opinião que havia em Roma, e da qual, a princípio, se tornara intérprete o cardeal Lourenço Putti, homem entendido, como vimos, em matéria distorções feitas à sombra da religião, de que as pretensões de D. João III acerca do estabelecimento de um tribunal da fé tinham, sobretudo, incentivo a ideia de espoliar os hebreus, que constituíam a classe mais opulenta do país. A lei de 14 de junho parecia ter alvo justificar aquela opinião, a respeito das provisões nela contidas, pelas quais os indivíduos de raça hebreia eram postos, quanto aos seus bens, fora do direito comum, isto é, pelas quais se lhes impunha uma antes desde lhes provar o delito. O preâmbulo daquele documento legislativo não dava explicações algumas. Ao ver os meios violentos que se empregavam para obstar a toda e qualquer alienação de propriedade que eles pretendessem fazer e o rigor com que se vedava a saída do reino aos seus cabedais e, ainda, a mínima parte deles, dir-se-ia que os faltores e propugnadores da inquisição estavam persuadidos de que a ímpia lei do Sinai, 161, queivava já dos seus erros os campos, as árvores, as alfaias e, sobretudo, os cofreias dos indivíduos pertencentes àquela raça maldita. Não era só necessário obrigar os homens a crer aquilo a que repugnavam as suas convicções, era indispensável cristianizar-lhes a fazenda. Convencidos de herejas no novo tribunal, seguia-se para eles, além de outras penas canônicas e civis, o perdimento dos bens e o fisco, pondo remate à obra dos inquisidores, iria verter a miséria a fome, no meio das agonias de dolorosa saudade da desonra do suplício de pais, maridos e irmãos, entre as famílias das vítimas. Mais disfarces que se inventassem, maior recato que houvesse em esconder o conteúdo da bula de 17 de dezembro, era impossível que os cristãos novos o ignorassem, eles a quem não fora possível ocultar as diligências que se faziam em Roma para obter, quando, em, não conhecessem perfeitamente a extensão do perigo que os ameaçava, a lei de 14 de junho era como um facho de luz sinistra que iluminava a voragem aberta a seus pés. A rapidez quase incrível, atentos os difíceis meios de comunicação daquele tempo, com que ela se publicou todos os ângulos do reino acabava de revelar a eficácia com que se pretendia que as suas provisões não ficassem numa vana ameaça. 162. Qual devia ser o terror desta gente, que tantas provas tinha ultimamente recebido da malevolência popular, vendo-se encerrada subitamente no país como numa vasta prisão? Fácil é de imaginar. Já nos anos passados, quando começaram a arrebentar diversas partes as violências que anteriormente descrevemos, os cristãos novos haviam recorrido a Eure para que lhes fizesse manter seus privilégios e nele tinham achado, se não boas obras, ao menos as boas palavras da dissimulação. Pessoadidos de que nenhuma outra coisa havia a esperar, alguns mais previdentes tinham abandonado a pátria, 163, mas o grande número ainda confiava em que Eurei não ousaria colocar-se abertamente à testa da perseguição, com quebra da fé pública. A lei de 14 de junho vinha dar-lhes cruel o desengano. A Inquisição, com todas as atrocidades de que o resto da península era teatro, surgia entre seus olhos como um espectro, para eles se freava-se a perspectiva do futuro na morte e só na morte, 164. Os mais audazes, apesar do rigor das penas impostas contra os que buscassem esquivar-se a sorte que os esperava, tentaram a fuga, uns com feliz, outros com infeliz êxito. Se acreditarmos as memórias escritas pelos cristãos novos, as barbaridades usadas com os aprendidos na tentativa foram tais, que reputavam preferível viver na Turquia e, até, na companhia dos demônios a residir em Portugal, 165. Sem que deixemos de crer que nas queixas dos perseguidos houvesse, uma ou outra vez, exageração, é certo que os fatos até aqui narrados, o ódio do povo e o espírito que inspirar as provisões de 14 de junho obilitam-nos para avaliarmos as terríveis dificuldades que teriam a vencer os que tentassem a fuga, e quais seriam as consequências da tentativa para aqueles que fossem colhidos na empresa. Quanto mais conspicuros ou mais abastados, mais custoso lhes seria salvar em si, porque com maior vigilância lhes observariam os passos. Para aqueles cuja fortuna consistia em propriedade territorial tornava-se impossível tal empenho, porque não tinham meio de realizar as afrutadas somas que seriam necessárias para corromper os oficiais públicos ou para mover os cristãos velhos a porem-nos em salvo. Nesta situação, o primeiro expediente que lhes ocorreu foi o das súplicas ao rei. Eram tão óbvios, tão indubitáveis os fundamentos dessas súplicas, que, isso mesmo, se tornavam inúteis. D. João XIII e os seus ministros bem sabiam que a lei de 14 de junho representava a quebra de toda a fé pública, a violência elevada ao grau de tirania, o escárnio do direito comum, e não na cera de ignorância o seu proceder, na cera de propósito deliberado. Invocar, portanto, a moralidade, o direito, os foros da liberdade civil era aos olhos do poder uma petição de princípios, era uma inutilidade. Eureia havia se colocado acima de tudo isso e, caluniando a religião, tinha condenado em nome dela todas as ideias da moral e do direito. Como se devia ter previsto, as diligências dos cristãos novos para obter a revogação da lei foram completamente baldadas. 166. Restava-lhes o recurso extremo, apelar para a curia romana, visto que este negócio se resumia, ao menos ostensivamente, numa questão religiosa. Adotar um no cumpre, em, apreciar o valor deste arbítrio. A primeira consequência dele vinha a ser exacerbar o ânimo deurei, suscitando-lhe resistências demasiado sérias ao complemento dos desígnios que nutria. 167. Associados e organizados, como já vimos que estavam para se defenderem, e possuindo avultadas riquezas, tinham os meios de criar em Roma um partido seu. Partido que, naturalmente, havia de encontrar ali simpatias desinteressadas entre os homens justos, sensatos e que estivessem possuídos do verdadeiro espírito evangélico. Mas, supondo que este partido chegasse a fazer inclinar o ânimo do pontífice a favor dos cristãos novos, quaisquer resultados que daí proviessem seriam mais eficazes para incomodar e irritar os seus adversários do que para os salvar a eles. Estava provado que o poder civil não recuava diante de nenhumas considerações de ordem moral, e, ainda que pelo favor de Roma obtivessem evitar os horrores da Inquisição, ao rei e aos instigadores da perseguição não faltariam expedientes para realizar em outro modo os seus planos de extermínio. Entretanto, a publicação da lei de 14 de junho produzia no ânimo do povo os efeitos que era fácil prever.Necessariamente, a notícia da bula de 17 de dezembro tinha transpirado e corrido pelo reino, mais ou menos desfigurada. Os sectários da intolerância que penetravam nos conselhos do monarque e que, até, o impeliam, não poderiam resistir muito tempo à vaidade de assoalhar o próprio triunfo. A promulgação daquela lei confirmava esses vagos rumores. A plebe, movida pelo fanatismo e paixões vis, habituada já a insultar os cristãos novos, agitou-se e começou a perpetrar novos excessos. As cenas representadas anteriormente em Gouveia repetiram-se diversas partes. Lamego tornou-se um dos principais teatros desses escândalos. O quadro do que a esse passava fez-nos conceber quais cenas se representariam a obscuramente outras partes. Apenas se publicou ali a ordenação que inibia os conversos de saírem do reino. Logo correu voz do que tal procedimento significava. Dizia-se que a mente de Orei era estabelecer a inquisição e mandá-los queimar a todos. A gente baixa afirmava que era uma inutilidade construir novos edifícios, porque facilmente se acharia depois morada nas hermos habitações dos judeus. Faziam conventículos nos quais se discutia quem havia de tocar tal ou tal propriedade ou as alfaias deste ou daquele cristão novo, e lançavam sorte sobre os prédios urbanos que eles possuíam. vociferavam, acusando Orei de Tíbio, porque não os mandava meter todos espada, sem esperar demorados processos. Este dizia que estava fazendo plantios de bosques para criar linhas com que os queimassem. Aquele que tinha de afiar espada para se armar cavaleiro no dia da matança. Os camponeses que vinham a mercado associavam-se nos ferozes gracejos à gentalha da cidade, assegurando que já estavam prontos os feixes de vidros para acender as fogueiras, e que deixariam em herança seus filhos perseguirem os judeus a ferro e fogo. Havia, até, quem afirmasse desde a prestes todos os seus parentes para irem jurar contra eles. Os mais moderados limitavam-se a atribuir a Eure a intenção de os mandar queimar a todos dentro de três anos, deplorando que não fosse o prazo mais curto, para poder enquanto antes comprar os bens deles havia o preço. A princípio, só os insultavam indiretamente, mandando alguns moços cantar-lhes cantigas ameaçadoras e insolentes debaixo das janelas, mas os próprios oficiais públicos temiam que estas demonstrações chegassem mais longe. Foi o que sucedeu. Aproveitando uma ausência temporária do primeiro magistrado da cidade, ajuntaram-se vários grupos. Certa noite a horas mortas, na rua principal, habitada em grande parte cristãos novos. Estes grupos não se compunham só da plebe, tinham se unido a ela indivíduos da classe mais elevada. Ali prorromperam empregões, condenando os cristãos novos ao fogo, qualificando-os de cães infiéis e judeus. Clamavam em desentuados gritos que lhes pertenciam os bens deles, e que suas mulheres e filhas lhe deviam ser entregues, para as violarem, depois do que, tudo se poderia arrojar as chamas. Espalhada a voz do tumulto, o alcade da cidade marchou com alguma gente para a rua nova, mas não pôde prender nenhum dos amortinados, porque lhe resistiam ousadamente, até que julgaram oportuno retirarem-se. 168. A narrativa circunstanciada destas desordens, de que existem provas autênticas, vem confirmar-nos na ideia que resulta de tantos outros fatos, isto é, que debaixo do manto do fanatismo se escondiam paixões, se não mais atrozes, certo mais torpes. Essas paixões manifestavam-se impudentemente desde que as multidões se persuadiram de que a perseguição, digamos assim, oficial contra a gente hebreia ia organizar-se. Sabemos que nas próprias ilhas dos açores e da madeira, nesses pequenos tratos de terra como que perdidos nas solidões do oceano, se repetiam os insultos e as acusações de judaísmo, em cujo abono apareciam facilmente testemunhas que, depois, se provava serem falsas. 169. O que sucedia com os cristãos novos de Lamego subministrava um triste documento de que o mais escrupuloso respeito à religião dominante e o proceder mais digno de bons cidadãos, a doçura e a caridade para com os seus semelhantes, quaisquer das virtudes, em suma, que podem tornar o homem respeitado e benquisto, eram inúteis para os que tinham a desventura de pertencer aquela raça proscrita. Essas famílias insultadas, ameaçadas de espulhação, de desonre e de morte e grupos de indivíduos entre os quais se achavam muitos que não pertenciam ao vulgo, recebiam dias depois um testemunho solene e insuspeito de que, ainda admitindo como legítima a intolerância, nem assim deixavam de merecer o respeito e a benevolência de todos aqueles que não escondiam debaixo do manto dos elo católicos ignóbeis desígnios do roubo, da devassidão e do assassínio, 170. Foi no meio desta recrudescência da perseguição popular, e depois desgotados todos os recursos ordinários para obstar a execução da bula de 17 de dezembro, que os conversos se resolveram a buscar remédio ao mal, recorrendo ao Papa. Era para isso necessário enviar a Roma um homem ativo e hábil, a quem se houvessem de confiar as armas de que a gente hebreia podia servir sem sua defesa e que principalmente consistiam em avultados cabedais. Foi escolhido para isso um cristão novo chamado Duarte da Paz, cuja origem é obscura. Sabemos só que exercia um cargo de certa importância, de justiça ou de administração, e que foi cavaleiro da ordem de Cristo, dignidade que, provavelmente, obteve em consequência de seus serviços em África, onde, segundo parece, perderam um olho. Este homem, que veremos figurar dez anos na longa luta do estabelecimento de inquisição, havendo sido violentado no batismo ou tendo-o recebido em idade anteriora da razão, educado, depois, aparentemente numa crença ocultamente noutra, vier a achar-se, como acontecia a tantos outros, sem religião alguma. É, pelo menos, o que indicam os atos posteriores da sua vida. Generoso no trato, bizarro no jogo, audaz, astucioso, eloquente e ativo, Duarte da Paz tinha os dotes mais eficazes para sair com os seus intentos na curia romana, 171. Munido das instruções e recursos necessários, esperou em sejo favorável para sair do reino sem perigo. Não tardou este a proporcionar-se-lhe. Eu rei, que já mais de uma vez aproveitara a sua destreza em comissões árduas, precisou de empregá-lo fora do país em negócio importante, cuja natureza ignoramos. Foi no dia da partida que o astuto cristão novo recebeu o grau de cavaleiro. Em vez, em, de se dirigir ao lugar onde era enviado, partiu para Roma e ali começou a advogar a causa dos conversos, posto que não se apresentasse abertamente como seu procurador, 172. Desde que perante Clemente VII se tratara do estabelecimento da inquisição em Portugal, a corte pontifícia pensava também em enviar a Lisboa um homem de confiança, revestido do caráter de anúncio, 173. Vacilou-se muitos meses na escolha, mas, enfim, foi nomeado Marco Tigerio de la Rouveri, bispo de Cinegaglia, que, partindo de Roma nos fins de maio de 1532, chegou a Portugal nos princípios de setembro desse ano, 174. Outra parte, de João III tratava de substituir o embaixador Brás Neto um indivíduo que melhor representasse a enérgica vontade com que ele estava resolvido a sustentar a nova instituição, e que fosse capaz de empregar com zelo e destreza todos os arbítrios para defender as obtidas concessões, as quais o governo português bem sabia que os cristãos novos haviam de combater com todas as suas forças. Não podia a escolha recair melhor do que em Demartinho de Portugal, os traços de cujo caráter já anteriormente delineamos. O seu passado representava, ao menos na aparência, o excesso da intolerância, e o tempo mostrou que ele era homem incapaz de se prender com quaisquer considerações que se opusessem aos seus desígnios. Tinha, além disso, experiência do modo de tratar os negócios na cúria, havendo estado o embaixador junto a ela, e gozava ali, como vimos, de crédito bastante para o terem revestido do carácter de inúncio quando voltar a Portugal. Desde junho de 1532 constava em Roma a nomeação do novo agente, e, todavia, ele só partiu nos últimos meses do ano, eleito já, segundo parece, arcebispo do Funchal, dignidade que lhe foi depois confirmada a Clemente Vi, continuando a residir ali conjuntamente com ele, e, ainda, como representante da corte portuguesa, o doutor Brás Neto, pelo menos até o seguinte janeiro, 175. A escolha do bispo de Sinigagulia para anúncio em Portugal, se não era moralmente a melhor, era a mais apropriada para cura tirar vantagem da situação dependente em que o furor inquisitorial punha de João III. As inevitáveis solicitações, as queixas, as lutas que deviam aparecer todos os dias, desde que a inquisição começasse a operar e, ainda, antes disso, não podiam deixar de ser um poderoso instrumento para aumentar a influência do anúncio, trazer-lhe proventos e dar dobrado vigor à intervenção pontífice nos negócios da igreja portuguesa. Supostas a vontade inabalável do rei de manter nos seus estados o tribunal da fé e a necessidade absoluta que os cristãos novos tinham de se opor a sua permanência. Roma podia negociar tanto com o numeroso e opulento grupo que invocava a tolerância, como com o bando dos fanáticos que proclamava a perseguição, inclinando-se hora para um, hora para outro lado, e fazendo com essa política vacilante multiplicar os esforços do desfavorecido, ao passo que suscitaria a generosa gratidão do que triunfasse. Não havia receio de chegar aos extremos, porque sempre era tempo de seguir oposta a política. Em relação às questões individuais, aos negócios que o anúncio tocava resolver-se, verificavam-se as mesmas vantagens para ele que a luta, considerada em geral, havia de produzir para a cura. De feito, nunca, talvez, se der a conjuntura igual para um indivíduo pouco escrupuloso poder a oferir avultados lucros do cargo de que Marco Della o ver e fora revestido clemente 7. Se acreditarmos as queixas feitas posteriormente contra o bispo de Senigaglia, este era o homem talhado, não só para granjear os interesses da sua corte, mas também para cuidar seriamente nos próprios. Estabeleceu logo como regra que das apelações vindas dos ordinários para ele como delegado do Papa não tomasse conhecimento o auditor da anunciatura sem comissão sua especial, e esta comissão tornou-o dependente da solução de uma taxa. 176. Tinha-se lhe dado faculdade para conceder que qualquer clérigo tivesse dois benefícios quando não fossem entre si incompatíveis, mas as incompatibilidades desapareciam logo que o dinheiro se mostrava. Para ele, o dinheiro substituía as habilitações eclesiásticas nos provimentos que competiam ao Papa e purificava os homicidas que caíam debaixo da sua alçada como delegado pontifício. Peitas, autorizava-os, até, para continuarem a residir nos lugares onde haviam perpetrado o delito, e deu um sistema engenhoso para impor pensões nos benefícios. Era fazer indiretamente com que os próprios postulantes lhe requeressem como favor o pagarem lhas. Sem isso, escrupulizava. Não assim quando a pensão tinha de ser paga algum familiar seu. Neste ponto ia direito ao alvo. Impunha simples e freioncamente. Os pactos ilícitos e simoníacos celebravam-se em sua própria casa. E o mais é que se lançavam as provas disso nos registros da anunciatura com admirável singeleza. De modo que era natural suspeitar que o representante da corte de Roma não receava os resultados de quaisquer acusações futuras. 177. Foi neste homem que os cristãos novos começaram a achar favor. 178. Supostas as riquezas deles, a grandeza do perigo e o caráter do anúncio. Não é fácil de crer que essa proteção fosse gratuita. Mas, segundo parece, o astuto italiano soube fingir com a arte algum tempo que não se inclinava nem para uma, nem para outra parte. 179. Um fato, que seria inexplicável, se naqueles tempos não lavrasse a corrupção tão largamente, como no decurso desta narrativa teremos muitas vezes ocasião de notar. Veio favorecer mais que todos os ameaçados conversos. Apesar das cautelas com que Duarte da Paz negociava, não lhe tinha sido possível ocultar os agentes da Eureia e o progresso das suas diligências. Além do embaixador Brás Neto, de João III tinha em Roma quem mais de perto pugnasse pelos seus interesses. Era o novo cardeal 104. Antônio Puti. Que o agente diplomático de Portugal comunicasse para Lisboa o que se tramava contra a concedida inquisição é mais que provável. Sabemos, em, positivamente que o cardeal expediu, um após outro, dois correios ao bispo de Sinigaglia para avisarem o que se passava, pedindo este instruções sobre o modo de proceder naquele caso. Mas a corte de Portugal, que tão extraordinários esforços fizera para obter a bula de 17 de dezembro, parecia ter adormecido depois do triunfo. E nem Puti, nem o embaixador receberam resposta alguma. 180. Sabia Duarte da Paz que ela não havia de vir, ao menos a tempo de embaraçar o golpe que ia preparando. Parece que sim, visto que procurava remover a oposição de 104 as suas pretensões, visitando-o com frequência e dando-lhe a entender que para as diligências que fazia tinha consentimento de Orei. 181. Das causas de tão singular silêncio não nos restam vestígios, mas, se nos lembrarmos de que D. João III não tinha nem a ciência, nem os talentos necessários para evitar o fiar-se nos seus ministros e privados, não nos será difícil conjecturar de que meios ocultos os opulentos conversos se poderiam servir dentro do próprio país para ajudar os esforços do seu procurador junto à cúria romana. Entretanto outro sucesso, não menos singular, ocorria em Portugal. Sucesso que, ainda passados dois anos, um hábil e ativo diplomático, ao qual o negócio da Inquisição foi especialmente cometido, reputava como origem e causa principal das dificuldades que depois sobrevieram. O mínimo Frei. Diogo da Silva, que fora revestido do cargo de inquisidor geral proposta de D. João III, quando se tratava de reduzir a efeito as provisões da bula de 17 de dezembro os que vou-se a tomar sobre si é responsabilidade daquele odioso encargo. 182. Se os cristãos novos contribuíram para isso, o que ignoramos, cumpre confessar que haviam tido uma feliz inspiração. Forçosamente o inquisidor fora consultado antes de ser proposto para Roma, e do mesmo modo a sua anuência devia ter precedido a proposta. Que motivos extraordinários tinham sobrevindo para uma recusação que havia de produzir vivo o desgosto no ânimo do monarca. Fossem quais fossem as razões que movessem Frei. Diogo da Silva, é certo que a renúncia tornava indispensável nova nomeação e, consequência, a expedição de nova bula. Quando já os cristãos novos tinham quem perante o pontífice advogasse a sua causa e quando, portanto, já não era fácil ilaquear o Papa. A este conjunto de circunstâncias acrescia a profunda impressão que faziam no ânimo de Clemente VII as alegações de Duarte da Paz. Entre elas havia uma qual poderiam opor-se muitos sofismas, mas a que uma consciência reta e um coração probo não acharia nunca plausível resposta. Era a que se referia à conversão forçada dos judeus portugueses e às promessas solenes de Emmanuel, revalidada seu filho. Devia também movê-lo a compaixão à Bárbara Lei de 14 de junho, que, impedindo-lhes a fuga, os amarrava ao poste do suplício. A deslealdade com que se haviam omitido na súplica para o estabelecimento de inquisição os fatos que vinham depois invalidar moralmente os fundamentos dessa súplica era só se motivo seu beijo para revogar a bula de 17 de dezembro ou, pelo menos, para suspendê-la, até se ponderar o negócio à sua verdadeira luz. Foi a resolução que o Papa adotou. A 17 de outubro de 1532 expediu-se um breve 183, dirigido ao anúncio Sinigaglia, pelo qual Clemente VII declarava suspensos os efeitos daquela bula e de quaisquer outros diplomas pontifícios concernentes ao mesmo objeto, inibindo, não só o inquisidor-geral Frei, Diogo da Silva, mas também os bispos, de proceder em si modo excepcional contra os conversos. Declarava-se, em, expressamente que a suspensão era temporária, e que o pontífice não abandonava a ideia de se proceder extraordinariamente contra os ofensores das doutrinas católicas. Assim, a arena ficava aberta para a luta, e nem de uma parte, nem de outros contendores deviam perder as esperanças de conciliarem o favor da curia romana para suas pretensões. Não era, em, só uma suspensão temporária da inquisição que Duarte da Paz requerera desde o começo. Insistia em que, fosse qual fosse a resolução definitiva acerca do estabelecimento do tribunal, se concedesse também perdão absoluto a todos os que se achassem culpados de erros contra a fé, não se dando efeito retroativo à nova instituição. Estas pretensões constaram em Lisboa pelo mesmo tempo em que chegava o breve da suspensão, mas nem o embaixador Brás Neto, nem o cardeal 104, que exercia as funções de protetor de Portugal, receberam instrução alguma sobre o modo como deviam proceder neste caso, e apenas puti soube, cartas do anúncio, que o rei tomava mal serem nesta parte atendidas as súplicas dos cristãos novos. 184. Aproveitando o silêncio da corte portuguesa, silêncio que hoje parece um fato inexplicável, mas cujos motivos ele provavelmente não ignorava, o astuto Duarte da Paz soubera conciliar o favor do próprio 104 para a causa que defendia. Avisado, em Sinegaglia do desgosto de Eurei, o cardeal proibiu a entrada de sua casa ao procurador dos cristãos novos. Era tarde. Duarte da Paz redobrou de esforços até alcançar que a maioria dos membros influentes do colégio cardinalício protegessem resolutamente a causa da raça hebreia, e, como veremos, as suas diligências, ajudadas, na verdade, pelo poder oculto que entorpecia a atividade e fechava os lábios dos ministros do rei de Portugal, obtiveram, dentro de pouco tempo, prósperos resultados. 185. Foi, conforme dissemos, nos últimos meses de 1532 que Demartinho de Portugal chegou a Roma, onde ainda Brás Neto continuava a exercer as funções da embaixador. Demartinho recebeu, partindo, instruções escritas, nas quais, apesar de sás extensas, não se encontra uma palavra cerca da Inquisição. 186. Mas como crer que o próprio D. João III não as desse, ao menos vocalmente? Compreende-se a inação do antigo agente, não se compreende a do novo. Só hipóteses podem explicá-la. E essas hipóteses ocorrem à vista de um fato assa significativo. Desde 1534, as minutas que nos restam da correspondência oficial sobre os negócios com a Roma são, talvez sem exceção, do punho de Pedro de Alcaçova Carneiro, e levado aqueles tempos ao cargo de secretário dos negócios da Índia. Vê-se daí que Pedro de Alcaçova se tornou na seu homem da plena confiança de D. João III no que tocava a difícil matéria da Inquisição. Desconfiava o rei da interesa dos outros ministros. Eram as suas desconfianças fundadas. Esse desleixo aparente, tão misterioso como inesperado, acerca de um objeto que, havia anos, quase exclusivamente preocupava o ânimo do monarca, nascer da corrupção dos seus ministros. Nada mais natural do que aproveitarem os cristãos novos também este meio de salvação. É pelo menos, quase certo que, habilitados largamente para isso pelas suas riquezas, haviam de tentá-lo. Eis, quanto a nós, a única explicação plausível de um silêncio que, anos depois, o cardeal putis probrava a corte portuguesa, e que se prolongou, ainda após a saída de Brás Neto de Roma, e de ficar ali o único agente de Martinho de Portugal. 187. Se, em, como suspeitamos, o ministro ou ministros cujas mãos corriam as matérias da Inquisição traiam a confiança do soberano, restam provas indubitáveis de que os cristãos novos não tinham razão para se reputarem mais felizes com o seu procurador, posto que este procedesse de modo diverso. A deslealdade daquele homem era mais perigosa e disfarçada. Trabalhar ativamente, como acabamos de ver, para bem desempenhar a sua missão, mas, fosse porque não quisesse perder para sempre a esperança de voltar à pátria, fosse cega cobiça ou quaisquer outras miras futuras, do Arte da Paz, pouco depois de expedido o breve de 17 de outubro, tratava seriamente de se congraçar com o Eurei. O caráter cienicamente abjeto deste homem revela-se plenamente na carta que para tal fim dirigiu a D. João III, onde alude a outra que escrevia na mesma conjuntura um válido, 188, na qual se desculpava dos cargos que davam contra ele em Portugal, ponto de ir, à vista da insolente familiaridade dessa carta, que o astuto hebreu conhecia sás a inclinação de D. João III a aproveitar os resultados de ocultas delações, sistema que até aqui temos visto empregados sempre lhe contra os cristãos novos. Porventura, o próprio Duarte da Paz já teria antes de sair do reino exercido o repugnante Mister Despier. Leva-nos, pelo menos, a suspeitá-lo, não só a confiança com que falava, mas também uma frease daquela singular missiva, 189. Aí, o procurador dos conversos propunha a Eurei dar-lhe secretamente conta, não só de tudo quanto se passava em Roma, mas também daquilo que lá se pudesse indiretamente saber do que se fazia na corte de Portugal contrário aos interesses ou à vontade de Eurei. Duarte da Paz não desejava, em, desempenhar sozinho as visfunções que solicitava. Era de parecer que se espalhassem mais seis pessoas de confiança Itália e Turquia, que exercessem o mesmo ofício. Remedia, além disso, a D. João III uma engenhosa se freia, 190, cujo meio poderiam comunicar entre os sescousas de máxima importância. O hebreu mostrava-se experimentado nas dissimulações do Mister. Estabelecia algumas regras de prudência, que Eurei devia seguir, e declarava freioncamente que semelhantes precauções tinham, em grande parte, alvo salvar-se a si mesmo das consequências das suas delações, se estas fossem conhecidas, 191. Apesar da se freia, o hebreu recomendava a D. João III nunca escrevesse, exceto no caso de extrema necessidade. Desejava obter a certeza que esta carta, que só Eurei devia abrir, 192, chegar às suas mãos. Mas, para isso, pedia-lhe que ordenasse a D. Martinho de Portugal e lhe dissesse, a ele do Arte da Paz, que mandasse entregar em Lisboa ao procurador de sua alteza o cartório que estava a seu cargo. Esta comunicação do novo embaixador seria a senha de que for entrega missiva. O último conselho que dava a D. João III era que dissesse muito mal dele, não só em público, mas, até, em particular, lá. Num postscriptum rogava-lhe que queimasse a carta que lhe remetia inclusa, escrito uma alta personagem, carta que devia ser importante e que o converso confessava ter furtado a seu próprio pai, 193. Terminava pedindo a Eurei não o culpasse ter vindo a Roma e continuar a requerer o perdão dos cristãos novos. Por que o faço? Dizia ele, cuidando que sirvo nisso a vossa alteza, 194. Na boca de um homem virtuoso, esta última freiaze teria um sentido óbvio. Impedir que a intolerância pudesse despeadamente saciar os seus furores, a levantar tropeços no desfiladeiro onde poder se precipitava era em rigor fazer bom serviço ao rei e ao reino. Na boca, em, de um miserável, que queria negociar do modo mais abjeto com os dois bandos contendores, semelhantes palavras só podiam ter uma significação odiosa. Procurador dos hebreus, mostrando zelo ardente, atividade incansável, audácia e talento na agressão e na defesa, nada haveria mais secreto que fosse que os cristãos novos lhe ocultassem. Com tal espia, Eurei teria sempre meios de impedir os resultados de quaisquer vantagens que eles pudessem obter em Roma. Vale a de aceitar as ofertas de Duarte da Paz. Aceitou as de João 3? Posteriores documentos nos virão esclarecer a este a respeito e mostrar como aquele homem infernal soube representar os dois papéis de que se encarregara, até o momento em que, num ímpeto de despeito, lançando fora a máscara, se apresentou perante o mundo qual era, isto é, como um malvado capaz de adotar todas as religiões, mas incapaz de crer em coisa alguma que não fossem o próprio interesse e a satisfação das suas paixões ignóbeis. Neste estado estavam as causas nos primeiros meses de 1533. O teatro em que temos visto passar as cenas iniciais do drama horrível, e, ainda, mais repugnante que horrível, do estabelecimento da Inquisição ampliou-se. Os outros atos representar-se-ão em Portugal e em Roma. Se, até aqui, o fanatismo disputou a hipocrisia e a corrupção moral no primeiro plano, veloemos nessa tela, cuja vestidão duplica, alongar-se para o fundo do quadro. Mas a lição será ainda mais profícua. O fanatismo tem a nobreza de todas as paixões ardentes. Ergue os olhos para Deus, que calunia, mas a quem crê servir e honrar. E a tempestade do coração humano que passa a grandiosa, como as da natureza, e que deixa após-se um suco de estragos. A hipocrisia, suprema perversão moral, é o charco podre e dormente que empregue na atmosfera de miasmas mortíferos e que salteia o homem no meio de paisagens ridentes. É o réptil que se arrasta entre as flores e morde a vítima descuidada. A civilização, nos seus progressos, enfrequece gradualmente o fanatismo, até o aniquilar. A hipocrisia vive com todos e com tudo e acomoda-se a qualquer grau de cultura social. Simão robusta lhe rasga o manto da religiosidade de que se cobriu, rindo impiamente, e aponta aos que passam as suas pústulas asquerosas. Brada contra calúnia, chora e declara-se mártir, reservando no peito para os dias propícios vinganças que ultrapassem ofensa e que, vindas dela, são sempre implacáveis. Foi isso que o Salvador assinalou a hipocrisia com o celo da sua tremenda maldição. Aquele para quem o futuro não tinha mistério sabia que ela seria em todos os tempos a mais cruel inimiga do cristianismo e da humanidade. Fim do tome notas. 1. Este ponto foi debatido na viva contenda levantada entre os dois membros da antiga Academia de História, Frei Pedro Monteiro, dominicano, autor da História da Inquisição, e Frei Emmanuel de S. Damasio, franciscano, autor da Verdade Elucidada, a propósito de saber quem fora o primeiro inquisidor geral português no século XVI. Questão fútil, mas em que a inteligência do frei franciscano aparece bem superior à do seu adversário. Livro 2. 2. Ordem. Afonso. L. 2. Passim. Veja-se, em especial, a memória sobre os judeus em Portugal. Ferreira Gordo. C. 4. Memórias da Cade. T. 8. P. 2. E as reflexões históricas J. P. Ribeiro. P. 1. N. Indicador Ordinal Masculino. 18. Lei de Afonso 3 de 1274, intitulada da comunidade dos judeus. No livro de leis e posturas. No arquivo nacional. 3. Ferreira Gordo. Op. Cite. Ribeiro. L. Cite. Ordem. Afonso. L. Cite. 4. Ibidem. 5. Ibidem. 6. Ibidem. 7. R. R. de Pina. Cron. De Afonso 5. C. 130. Nos inéditos diste. Porte. T. 1. P. 439. 8. Miscelâneas. MSS. Vo. 31. N. Indicador Ordinal Masculino. 74. Na Bibliote. Da ajuda. 9. Cortês de 1475. Capítulo. 2. 10. Ibidem. Capítulo. 22. 23 e 30. 11. Cortês de 1481 e 1482. Capítulos da dissolução dos judeus. Dos estantes estrangeiros. Dos judeus aos jabebês. 12. Cortês de 1490. C. 1. 13. Ibidem. 14. D. Agoste. Manuel. Vida de D. João 2. P. 270. Monteiro. História da Inquisição. Vó. 2. P. 425. 15. Pina. Cron. De D. João 2. C. 65. Num volume de Memórias Históricas. M. Da Bibliote. Da ajuda. Que parecem de João de Barros e de Fernão de Pina. F. 192. Atribui-se a maioria do conselho a opinião contrária a de Orei. 16. Com imposição de certos cruzados cabeça. Pina. L. Cite. Que pagassem cabeça o tanto. O tanto era o cruzado. Memórias. M. S. S. Da ajuda. F. L. 193. Mariana leva a captação a oito escudos de ouro. Ist. Gener. L. 26. C. 1. Gois. Cron. D. Da Manuel. P. L. C. 10. Diz que foi de oito cruzados. Dezessete. Pina. L. Cite. Memórias. M. S. S. Da ajuda. L. Cite. Dezoito. Memórias. M. S. S. Da ajuda. L. Cite. Dezenove. Pina. L. Cite. Gois. Cron. D. Da Manuel. L. Cite. Memórias. M. S. S. Da ajuda. L. Cite. Estas memórias. Estas memórias subministram muitas das particularidades que vamos narrando e que, naturalmente, não era lícito ao cronista Pina inserir numa crônica oficial, posto que Gois, escrevendo meio século mais tarde, revela já uma parte dos escândalos então praticados. 20. Memórias. M. S. S. Da ajuda. L. Cite. 21. Gois. Cron. D. Dema. P. 1. C. 10. 19. 23. Provas da Ist. Genélogo. T. 2. Página 392 e C. Mariana. Ist. Gêner. L. 26. C. 13. Memórias. M. S. S. Da ajuda. F. 194. 5. 22. Gois. Op. Cite. C. 18. Osorius. De Rebus Emmanuelis. L. 1. Página 18. Edis. de 1571. 23. Gois. L. Cite. Memórias. M. S. S. Da ajuda. F. 196. 5. Ordem. Manuelina. L. 2. Tite. 41. 24. Abula de 3 de abril de 1487. Mencionada Lorente. Ist. de Linquisite. T. 4. Página 294. Et. L. B. Acha-se. E. Instrumento. N. H. 2. M. 1. N. Indicador ordinal masculino. 32. No arquivo NAC. Da Torre do Tombo. 25. Gois. P. 1. C. 20. Muitas particularidades que vamos narrar constam de uma curiosa sentença de D. Fernando Coutinho. Bispo de Silves. Já septuagenário. Dada em 1531 a cerca de um cristão novo acusado de judaizar e que o bispo mandou soltar como não sendo, na realidade, cristão. Nos fundamentos da sentença, o velho prelado refere-se às violências que ele próprio vira praticar em tempo de D. Manuel e às opiniões que, sendo conselheiro do mesmo rei, tinha sustentado com outros colegas seus. Acha-se copiada do instrumento autêntico na cimícta lusitana. Vo. 31. F. 76. Na Biblioteca da Ajuda. 26. Possunti aberi characterem sinon rei sacramenti. Onnes literati. Et ego insapienti ur omnibus monstravi plurimas auctoritatis et jura. Cunon poterante cogeas uscipiendum gestionitatem quae vulti et petit libertatem et non violentiam. Et licetis tanon fuerit precisa. Silicet cum pujonibus impectora. Satis dum violentia fuite. Episcope. Sil. Sententia. L. Cite. 27. Dissendo. Codp sua devotione ok facebat. Et nun curabat de juribus. Ibida em 28 guis. Cron. Didema. P. 1. C. 20. Men. MSS. Da Ajuda. F. 197. 219. 5. E seg. 29. Gois. L. Cite. Men. MSS. Da Ajuda. L. Cite. 30. Patrem filium aducentem. Coperto capite insignum maximaitris titiai et doloris apilambaptismatis. Protestando. Et deu-me intestem recipiendo. Com o volebante mori em lege Moisés. Episc. Sil. Sentente. L. Cite. 31. E porque a tensão de orei era fazer cristãos a todos. Como depois se fizeram. Tomaram muitos da idade de 20 anos. Memor. MSS. Da Ajuda. F. 220. 32. E Bid. 33. Gois. 1. Cite. Diz que foram 20 mil os indivíduos reunidos esta ocasião nos Staus. Os Staus eram um palácio que ocupava, pouco mais ou menos, o terreno do teatro de Demaria II. A afirmativa de Alice a juntarem e agasalharem 20 mil pessoas é materialmente impossível. A narração de Gois é absurda. Porque, apesar de horrível, oculta a metade da verdade. As Memor. MSS. Da Ajuda concordam com Gois em que vieram ali 21 mil pessoas. Mas, descobrindo o painel das atrocidades que então se praticaram. Painel que a sentença do Bispo do Algarve alumia de uma luz sinistra. Fazem-nos compreender como era possível ir se recolhendo aí a vultado número de indivíduos. 34. Ali lhe tornaram a tomar novamente os outros filhos sem olhar a idade. Mem. MSS. Da Ajuda. L. Cite. 35. E finalmente dos filhos vieram aos pais aos fazerem todos cristãos. E bidem. Multos vidi percapilos aductos aipilon. Episxil. Sentente. L. Cite. Abrausque. Isaac Abarvanel. Rabi judaia. Y. Rabi Abraão. Zacuto. Referem estes eixos como testigos. De Los Rios. Estudios sobre los júdios de Espanha. Página 211. 36. Somente 7 ou 8 cafreias com tomaces a que Eurem mandou dar embarcação para os lugares da Alem. M. 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 S. S. Da Ajuda. L. Cite. 37. Seguimos o original da provisão. G. 15. M. 5. N. Indicador ordinal masculino. 16. No arco. NAC. Datada de 30 de maio de 1497. O transúmpto que se acha no corpo cronológico. P. 1. M. 2. N. Indicador ordinal masculino. 118. E que foi publicado J. P. Ribeiro. Dissertações cronológicas. T. 3. P. 2. Página 91. Varia na data e, ainda, na redação. O que foi apresentado pelos judeus em Roma vertido em latim vario miso. Simicta. T. 31. F. 88. E singular que em ambos eles falte a restrição anistia que o sileno original. Aquela restrição está, todavia, em harmonia com a cláusula do contrato de casamento de D. Manuel, pelo qual ele se obriga a expulsar todos os judeus refugiados perseguidos pela Inquisição. Esta cláusula já devia estar proposta e aceite na conjuntura em que se expediu a provisão de 30 de maio. 38. Leio. 16. Da remessa de Santarém. F. 84. Noarcu. Nac. Figueiredo. Sinopes. Cronol. T. 1. P. 148. 149. 39. Hugo Gonçala de Loulé foi culpado em os passar do lugar Vialarate. Mem. M.S.S. Da ajuda. L. Cite. 40. Ibiden. 41. Quim ordinaru pastores, visitatione ordinaria mediante, infirmus infidinomu noiscenti ete senesce seratinum castigacente, diziam os cristãos novos, referindo-se a esta é, no memorial oferecido em Roma no tempo de Paulo III contra a Inquisição, a qual precede os documentos contidos nos volumes 31 e 32 da Cimícta Lusitana na Biblioteca da Juda. Numas instruções de que adiante nos havemos de servir, e das quais se acha publicado um freagumento na história da Inquisição por Monteiro. P. 1. 1. 2. C. 43. Alude-se a este procedimento dos bispos nos últimos anos do século XV e I do XVI. 42. Doc. Origim. No corpo cronol. P. 2. M. 3. Doc. 75. No arco. Nac. 43. Maxime Freiatis. Et. Principio Eordinis Predicaturum. Memoriale. Sim. Lusite. Vo. 31. F. 44. Memor. MSS. Da Juda. 202. 5. 45. Lorente. Ist. De um apóstrofo inquis. T. 1. C. 10. Art. 1. 46. Não encontramos em parte alguma ouvará relativo a este objeto, mas refere-se a ele a circular de 12 de outubro de 1515, cuja minuta se acha na G. 2. M. 1. N. Indicador ordinal masculino. 30. No arco. Nac. 47. Ibeden. 48. Carta de Fernando 5. De Manoel. 12 de julho de 1504. Acompanhando o transúmpito da Bula Pessimum Genus de Inocêncio 8. G2. M. 1. N. Indicador ordinal masculino. 32 e 33. No arco. Nac. 49. Gois. Cron. De Dema. P. L. C. 102. Memor. MSS. Da Juda. F. 204. 50. O qual, milagre, aparecer de todos era fingido. Memor. Avulsas dos reinados de De Manoel e De João 3. MSS. Contemporâneo. Vó. 2 de Miceu. F. 125. Na Biblioteca da Juda. O imaginação dos devotos se afigurou que lhe pareceu ver em fogo em um lado do crucifixo. Memor. MSS. Da Juda. F. 219. Gois. L. Cite. Diz confusamente o mesmo. 51. As memórias avulsas do MSS. Contemporâneo dizem expressamente que neste dia um milagre foi mostrado a alguns freades. As narrativas variam quanto as expressões do incrédulo. Segundo as memórias MSS. Da Juda ele perguntou como havia um pau seco de fazer milagres. Segundo Gois disse que lhe parecia uma candeia, vela, posta ao lado da imagem. Esta versão crêmula é mais verossímil, porque, naturalmente, esse era o fato. 52. Um destes freades, chamado Frei e João Mocho, era português. E o outro, Frei. Bernardo, Aragonês. Azenheiro. Cron. Página 333. E Memor. MSS. Da Juda. F. 219. 53. Com a qual união foram queimadas no rezo CCC Pessoas. Memor. Miss. Da Juda. L. Cite. E traziam quinze e vinte cristãos nonos em manada a fogueira. E Bídem. 54. E nos próprios cristãos lindos queriam vingar injúrias se as deles tinham recebidas. Memor. Avulsas. Vó. Cite. F. 121. Alguns cristãos velhos. Convelhes fezer mostra que não eram circuncidados. Memor. MSS. Da Juda. F. 219. 5. 55. E cumpridas suas desordenadas vontades as levavam às fogueiras Memor. Avuls. Vó. Cite. F. 121. 56. Os judeus. Nalega São Paulo III. Simícita. Vó. 31. F. 5. Elevavam o número dos mortos a mais de quatro mil. Mas as memórias do tempo e os historiadores são conformes em Orsar em 2000. 57. Mem. MSS. Da Juda. L. Cite. Gôes. L. Cite. 58. A senheiro. L. Cite. Gôes. L. Cite. As memó. MSS. Da Juda dizem que os supliciados foram 46 ou 47, 32 em Lisboa e 14 ou 15 no termo. 59. Gôes. P. L. C. 103. A senheiro. L. Cite. Memó. MSS. MSS. Da Juda. L. Cite. Figueiredo. Sinopse Cronol. T. 1. P. 162 e 163. 60. Minuta da resposta da Deoria Câmara de Lisboa. G. E. 2. M. 2. N. Indicador ordinal masculino. 61. No Arcu. NAC. 61. Mem. MSS. Da Juda. L. Cite. 62. Carta de lei de 1 de março de 1507. Impressa junto à lei de 25 de maio de 1773. 63. Provisão de 13 de março de 1507. Naiste. Denkis. De Monteiro. P. 1. L. 2. C. 43. E vertida em latim na Simicta. Vo. 31. F. 88. 64. Nemoes eisdem ab miseris eisdem. Regnis. Conuxorieti. Família recessite. Memorial etc. Simicta. Vo. 31. F. 75. 65. Ibedem. 66. Vejam-se os doc. Do corpo cronol. P. 1. M. 9. N. Indicador ordinal masculino. 37. 41. 47. 67. Simicta. L. Cite. 68. Doc. Da G. 2. M. 1. N. Indicador ordinal masculino. 30. No arco. Nac. 69. Privilegue. De 21 de abril de 1512. Incluído em confirmação de 18 de julho de 1522 na chancelaria de D. João 3. L. 1. F. 44. 5. 70. Corpo cronol. P. 1. M. 11. N. Indicador ordinal masculino. 91. No arco. Nac. 71. Acerca deste parágrafo veja-se a carta original do governador da casa do Cível Eurei, datada de 7 de dezembro de 1515, no corpo cronol. P. 1. M. 19. N. Indicador ordinal masculino. 50. No arco. Nac. 72. Minutas das cartas ao Papa e a D. Miguel da Silva que se dizem remetidas a 22 de agosto de 1515, na G. 2. M. 1. N. Indicador ordinal masculino. 23. No arco. Nac. 73. Doc. Da G. 2. M. 1. N. Indicador ordinal masculino. 30. No arco. Nac. Livro 3. 74. Souza. Anás de De João 3. P. 2. C. 13. 4. 75. Gois. Cron. Dida Manuel. P. 4. C. 26. Osorius. De Reb. M. L. 2. 76. Souza. Anás de De João 3. P. 1. C. 2. Faria e Souza. Europa Porte. T. 2. P. 4. C. 2. 77. Será difícil encontrar no arco. Nacional. E ainda nas coleções das bibliotecas e de outros arquivos. Minutas de correspondências. Instruções. Providências etc. Expedidas em nome de De João 3. Pelo menos desde o ano de 1532 ou 1533. Que não sejam da letra de Pedro da Alcaçova. Sobretudo no que toca a Inquisição. E em que não se encontre um fundo de ideias e uma forma de as exprimir sempre análogas. Como filhas de uma inteligência única. Ainda abstraindo das minutas hoje perdidas. Custa o crer como um indivíduo só bastou ao trabalho de redigir tantos papéis que nos restam sobre uma infinidade de negócios. Desde as mais ridículas questões freadescas até as mais graves matérias do governo do Estado. 78. Faria e Souza. Europa Porte. T. 2. P. 4. C. 2. N. 12. 79. Souza. Anais. P. 1. C. 5. 80. Ibn C. 5 e 6. Castilho. Elog. De De João 3. Trigoso. Memórias sobre os escrivães da puridade e sobre os secretários dos reis. Etc. 81. Serenissimo Joane. Nunque rege. Regno entrante. Publicus rumores et. Joane enjuvenem estus novos cristianos odio a berri. Simic talus et. Vo. 31. F. 7. 5. Quão odiosos lhe foram sempre desde Suninhas los que tienen errores contra nuestra Sancta Fé. Informe da Inquis. De Servilha em 1531. G. 2. M1. N. Indicador ordinal masculino. 17. Noarcu. Nac. 82. Poste mortem regis emanuelis. Pluris de lis ônibus occcedendis. Petotum regnum detestando as conjurationis. Simin. Ele. Vo. 31. F. 8. 5. Fecerunt. 83. Rationibus publicis et notoris. Quibus rex emmanuel flui et imotus. De concilio suorum magnatorum aquiesens. Eadem privilegia. Confirma vite. Ibiden f. 8. 84. Chancelaria de D. João 3. L1. F. 44. 5. E L. 4. F. 86. E 87. 5. 85. Sousa. Anais. L. 2. C. 14. 86. Hoje é difícil distinguir os capítulos das Cortês de 1525 dos apresentados de novo em 1535, porque uns e os outros e as respectivas respostas só foram publicadas conjuntamente em 1538 com as leis que em virtude deles se promulgaram. Provavelmente em 1535 pouco mais se fez do que repetir o que estava dito parte dos povos em 1525. Sousa. Anais. L. 3. C. 3. Parece ter tido esta mesma opinião. 87. Cortês de 1525 e 35. Lisboa. 1539. Infoal. C. 1. 3. 5. 7. 14. 16. 17. 20. 35. 37. 43. 50. Etc. 88. Ibedem C. 150. 89. Ibedem C. 183. 90. Ibedem C. 182. 91. Ibedem C. 98. 99. 102. 92. Ibedem C. 103. 93. Ibedem C. 98. 58. 157. 94. Ibedem C. 161. 162. 163. 194. 95. Ibedem C. 136. 96. Ibedem C. 172. 176. 177. 97. Foi essa de muitos anos a esta parte per muitas vezes informada e assim lhe foi notificado pregadores e confessores, homens virtuosos dignos de muita fé e assim perpelados, que os cristãos novos judaizavam. O que também se soube. Alguns feitos. E pera disso ser mais certificado quis ver. Algumas inquirições tiradas pelos ordinarios. Apontamentos para as instruções ao embaixador em Roma. G. 2. M. 2. N. Indicador ordinal masculino. 35. Estes apontamentos sem data são de 1533, porque se referem à conversão dos judeus como efetuada havia 35 anos. As delações feitas em Eurei muitos anos antes deviam, pois, coincidir com os primeiros do seu reinado. 98. Sobre estes sufriágios do oitavo dia e do fim do ano e sobre os trintários vejam-se as antigas constituições dos bispados do reino. J. P. Ribeiro. Reflex. Estor. P. L. N. Indicador ordinal masculino. 12. I. Elucidário de Viterbo. Suplém 5. Trintário. 99. Carta do Dr. Jorge Temudo a D. João 3. G. 2. M. 2. N. Indicador ordinal masculino. 60. No arco. Naque. 100. Era tão frequente como hoje. Eis o que a tal respeito respondeu o Frei. Frei Francisco da Conceição. Consultados sobre este outros objetos pelos padres do concílio de Trento, desejosos de se informarem do estado da religião de Portugal. Multivel sinioque sacramento. Unctione. Dissedunt. Veltunxuscipiunti convix jão sentiante. Cunemaldete ex. Estienin extremum utiputante. Mortis nuncium. Pessoadere. Simictalus it. Vó. Segundo. F. 186. O mesmo motivo que se dava para os cristãos velhos morrerem sem extremunção não se daria para morrerem sem alus conversos. 101. Frei. F. Aconcepcioni. Annotati unculai in abusus etc. Simictalus it. Vó. 2. F. 183. 5. 102. Consta que esta alcunha lhe fora posta em orim do inquérito mandado fazer pelos inquisidores de Lerena em fevereiro de 1525 acerca da morte de Henrique Nunes. Deste inquérito e dos documentos a ele anexos. G. 2. M. 1. N. Indicador ordinal masculino. 36. No arco. NAC. Nos havemos principalmente de servir nesta parte do nosso trabalho. Pelo mister que firme fé exercia, seria imprudência dar-lhe logo este título, ao menos publicamente. 103. A Senheiro. Kronik. Página 350. 104. Lorente. Ist. De Linquisite. T1. Página 354. 345. Segue. Discussão de o Proyecto sobre ao Tribunal de L'Inquisition. Cadiz. 1813. Página 18. 19. 346. 406. Segue. 105. A Senheiro. L. Cite. 106. O dito rei queria fazer inquisição em Portugal. E esta causa o mandara chamar. A Senheiro. L. Cite. 107. 5. A me mandou que escreviesse nesta parte me parecer. Carta 1. Indicador ordinal feminino do apenso ou inquérito da G. 2. M1. N. Indicador ordinal masculino. 36. No arco. NAC. S. A deve ser acordado que em a segunda audiência quando me mandou a Santarém me mandou S. A que me metiesse com eles e comisse e beviesse e lo que mais se ofereciesse para que S. A me fuesse informado de la verdade, no qual mandado oio e sofreio e calo a. Basta que S. A C é servido etc. Ibrida em carta a segunda. 108. A Senheiro. L. Cite. 109. Inquérito de G. 2. M1. N. Indicador ordinal masculino. 36. A Senheiro. 1. Cite. 110. Ordem. Manuel. L. 5. Tite. 10. Parágrafo 2. 111. Inquérito. L. Cite. A Senheiro. L. Cite. 112. Oio a desir este testigo que outros gestianos noivos de Portugal o mandaram matar e lhe dieram murchos dinheiros a los que lo mataram. Inquérito. L. Cite. 113. 113. A Senheiro. L. Cite. Nem no inquérito mandado fazer pelos inquisidores, nem no instrumento das cartas achadas no vestido do morto, instrumento dado pela autoridade civil de Badajoz, aparece o menor vestígio deste conto. 114. Inquérito. L. Cite. A Senheiro. L. Cite. 115. Inquérito. L. Cite. A Penso. Carta 3. 116. Ibiden. Carta 1. 117. Em la primera audiencia que me hizo Mercedes de miurme queché deste mi hermano. Que lo había mandado urtá de acá para Castilla. Lo azer católico, como lo tenía eixo, e vino a Lisbona a hacerse júdio como los otros. Ibiden. Carta 2. 118. Aput dictum serenissimum regentium mediocon plurium dicti regni praelaturum, et, coipeus et, freiatrum dicti ordinis, praeditorum, hispanorum, que busitium totius castelai, et praesertim serenissimai reginai odia viventis inordinatus favornon defuiti, insteterunti, memorialis tianor. Novor, sim. Lusit, vó. 31. F. 12. 119. Eadem privilegia, pro te jus pater conceserat. Pure et resoluté confirmavit. Com o mutu magis et magis dicti novigistiani adictis regnis non recesserunt. Ibiden. 11. 120. O inquérito e seus apensos, que se acham na G. 1. M. 2. N. Indicador ordinal masculino. 36. No arco. Naque, posto que autênticos, oferecem dúvidas quanto à exação dos fatos que neles se contém. A primeira singularidade é terem se achado na algebeira do morto as cartas que dirigiram a Eurei, o que, até certo ponto, se explica, supondo que fossem as minutas delas, mas que, aliás, eram papéis que, interesse próprio, ele deverá ter aniquilado. A segunda singularidade é que os assassinos não examinassem o cadáver e não lhe as tirassem, ignorando, como necessariamente ignoravam, que já Eurei as havia recebido. Não poderia D. João III ter empregado a corrupção para fazer a juntar ao alto do corpo de delito as cartas que estavam em seu poder, para depois obter delas transúmpto autêntico. Seja como for, nas costas daquele documento há duas notas, cada uma de diversa letra, mas ambas da E, nas quais se lê o seguinte, apontamentos que deu Eurei, que lhe trouxe de castelo a mestre Margalho, que foram achados a Henrique Nunes firme e fé quando o mataram, em Coimbra o primeiro dia de outubro de 1527. Desta cota se enfere que esse traslado mandou Eurei a Roma quando começou de pedir ao Papa Clemente vir à Inquisição. Acerca de mestre Margalho veja-se Leiton Ferreira. Memórias Cronologue. Da Universidade, parágrafo 1020, 1024 e segue, 121, doc. Oriui. De março e maio de 1528, na G, 2, M, 1, N ponto indicador ordinal masculino, 46 e G, 20, M, 7, N pontos 14, 35 e 36, no Arco, NAC, 122, Carta do Dr. Celaya, março de 1528, G, 2, M, 1, N ponto indicador ordinal masculino, 46 e G, 23, o desacato consistir em derribar a imagem e fazê-la pedaços, simicta, vó, 31, F, 15, 124, Carta dos Juízes ordinários de Gouveia de 8 de novembro de 1528, corpo cronol, p. 1, m. 41, n. Indicador ordinal masculino. 108, no arco, naque. 125, ordem, manuel, ele um, tit. 44, parágrafo 1, 126, plurimus falsis testimonis mortitra de derunt, facta, ut dictum est, intertestis com Juratione, dizem os dois júris consultos Parisio e Veroi na consulta que lhes mandou fazer Clemente VII sobre a matéria da Inquisição, Simicta, v. 31, f. 229, veja-se, também, o Memoriale, Ibidem f. 12, exegue, 127, corpo cronol, p. 1, m. 32, n. Indicador ordinal masculino. 56 e 60, março 20, de bulas, n. Indicador ordinal masculino. 10 e m. 11, de dictas, n. Indicador ordinal masculino. 20, gav. 7, m. 2, n. Indicador ordinal masculino. 4, no arco, naque. 128, estas graves acusações que fazemos aqui serão plenamente justificadas pela correspondência original de D. Martinho, quando, anos depois, foi, de novo, embaixador em Roma, sobre o negócio do estabelecimento de Inquisição. 129, Tandem traditissum tignet ingestum denius qui adutimum en elitum inspirantes, Sanctoc crucifixo aderentes vitais suae extremum clauserum tidim, Memoriale, L. Cite, f. 15, 130, tirei devassa-se sobre estes como sobre os que lá na corte estão, consta, serem judeus como eram antes que os fizessem cristãos, lamando todo, e serem pessoas ricas e correrem risco e irem desatados, mandei com eles o merinho etc. Carta do licenciado Sebastião Duarte a Eurei, 16 de setembro do 1529, Corpo Cronoal, p. 1, m. 4, n. Indicador ordinal masculino. 84, no arco, naque. 131, Memoriale, L. Cite, f. 16, 132, Ibidem, f. 15, 5, 133, Instrumentum de injuris et tumultibus in opido de Gouveia, etc. Simicta, v. 31, f. 102 e segue. 134, Frey, M. de S. Damaso, Verdade elucidada, p. 19, 135, Memoriale, L. Cite, f. 12 e 13. Instrumentum opidio liventiae, etc., Ibidem, f. 96 e segue. 136, Carta de Gil Vicente a D. João 3, 26 de janeiro de 1531, nas suas obras, t. 3, p. 385, edição de 1834. 137. Quade causa episcopus funchalensis et doctor Joanes Petrus et Aguilus que armanus nostras veni e bante, propter similes causas a hereseus, dimiti mandamus, episque, silvins, sentente. Primeiren simictalus iti, v. 31, f. 79. Doctor Joanes Petrus et episcopus funchalensis, et doctor Ferdinandus Rodericus com a liis clericis pronunciabante liberandus, que eus judaeus reputabante, et non ereticus. Ibidem, centen, definite, segundo Ibidem f. 76, 5, 138, que a ego, se septuagenerius non escem, et fueram o jus modernaia tetis, anque probationem pro falsa boeram, que este tão clara et tão aperta codijus ilam pro falsa bete, et barreselus que coere lavit et testis onis de boerante venire a torturum, lavo manus abisto processu, lisset nun simpilatus, judicente alteri literati moderni, idbidem f. 77, 5, e 80, 139, idbid, 140, per Regina Uxoren sun et autos potentes dominus, memoriali, idbidem f. 21, 5, 141, Minuta das instruções ao doutor. Bras Neto, sem data, g. 2, m. 2, n. Indicador ordinal masculino. 39, no arco, naque, 142, vos encomendo e mando que mais breve que poder diz com muita diligência e segredo peçais etc. e bid, 143, falei a 104 nisto, achei um pouco aspero, e disse-me que isto parecia que se ordenava pera proveito, e a querer ir as fazendas desta gente, como se dizia da de Castela. Carta de B. Neto a Eurim de 11 de junho de 1531, no corpo cronol, p. 1, m. 46, n. Indicador ordinal masculino. 102, no arco, naque, neste documento, em parte lacerado, falta a assinatura, mas é o original da letra de Bras Neto. 144, e quem que exerce ficar que ficasse, e estes esfolassem se fizessem o que não devessem, e bidem 145 e bidem. 146, e bid, 147, carta de B. Neto a Euridium de agosto de 1531, no corpo cronol, p. 1, m. 46, 47, n. Indicador ordinal masculino. 2, 148, Seaconeus, Vitae Pontific, Vó. 3, Col. 338, 149, chamava-se protetor de qualquer país o cardeal que, entre os mais influentes da cúria romana, o governo desse país escolhia para servir de seu agente procurador perante o consistório. Pode-se imaginar o preço que ficariam procuradores de tal ordem. 150, Seaconeus, Op. City, Vó. 3, Col. 522, 151, Necaliquo prustis miseris incuriatum temporis residente, Memoriale, Simic Talusite, Vó. 31, F. 235, 152, e bidem. Nota marginal, 153, Sousa, Anais, Memor. Idoc, p. 375, 154, Aditunjudaiorum, Acodissa Cerante, Bula com Anil Magis 16º Cal, janeiro 1531, no maço 2, n. Indicador ordinal masculino. C de Bulasina G. 2, M. 1, n. Indicador ordinal masculino. 35 e 44 no Arcu. NAC. 155, Ibide Breve Afrei. Diogo da Silva, de 13 de janeiro de 1532, no M. 2 de Bulas nº 13. 156, Informação dada ao embaixador Álvaro Mendes pelos inquisidores de Castelo etc. Sem data, G. 2, M. 1, n. Indicador ordinal masculino. 17. Do contexto deste documento se depreende que foi feito antes de haver inquisição em Portugal, e Álvaro Mendes começou a ser embaixador em Castela desde setembro de 1531, Visc. de Santarém, Quadro Elementar, t. 2, p. 69 e segue. Assim o documento pertence aos últimos três meses deste ano. 157, como vimos acima, o breve especial Afrei. Diogo da Silva, para que aceitasse o encargo de inquisidor, é datado de 13 de janeiro de 1532. Ele 58, Rex Vero, Seu Portius e Jus Conciliarii, Out Freiatris Praedicti, Futuri, Ut Credebante, Inquisitores, Considerantes Codis Inquisitionen, Obtentam Publicationes Novigistianierantia Regnese Listanquam Acrudelibus Terris Ressessori, Prius com Aliciorum Didicta Inquisitionen Notitium Abusente, Fecerunticum Regi Praefatu Utilegem Condotiram Nikam Et Mandatum, Alis Jogun, Contra Istos Miserus Prius Fecis Cete Et Publicacete, Codita Factum Fuiti, Memoriale, L. Cite, F. 24 et 5, 159, 5. Ante Página 191 e segue. Orde. Manuel, L. 5, T. 82, § 1, 160, Figueiredo, Sinups, T. 1, Página 346. Tras lados autênticos desta lei inseridos nos autos da publicação entre Douro e Minho, no Alentejo, no Algarve Acham-se na G. 2, M. 1, N. Indicador Ordinal Masculino. 41, e M. 2, N. Indicador Ordinal Masculino. 47, e G. 15, M. 2, N. Indicador Ordinal Masculino. 14, no Arcu, Nac, e em outras partes, na Cimicta, Vó. 31, F. 168, 5. Está incerta uma versão latina com a data de 14 de maio e no fim Petrus de Leacombo Fercite. Evidentemente é o nome alterado de Pedro da Alcaçova, que já começa a figurar como secretário de D. João III. Por ventura, essa versão foi feita de alguma cópia obtida furtivamente pelos cristãos novos. Em tal hipótese, a data de 14 de maio seria a da lei redigida um mês antes de publicada. 161, uma das coisas mais curiosas nos documentos daquela é relativos ao estabelecimento da Inquisição é a variedade de impropérios vomitados contra a religião mosaica, religião estabelecida a Deus e santificada nas divinas páginas da Bíblia, embora abrogada depois pelo cristianismo. As acusações de mentirosa, de ímpia, de embusteira, de blasfema são das mais suaves. Tais eram o furor cego do fanatismo e o despejo da hipocrisia. 162, dos autos da publicação em Braga e em muitos outros conselhos dentre Douro e Minhovesse que a lei chegara ali dentro de três dias depois de promulgada em Setúbal, e dos autos relativos ao Alentejo se conhece que a Elvas e a outros lugares da freionteira chegara dentro de dois dias. G. 2. M. 1. N. Indicador ordinal masculino. 41. E M. 2. N. Indicador ordinal masculino. 47. Noarcu. Nac. 163. Aki. Rex. Bonaverba. Factis tamem. Perniteus contraria de Bendo. Ilius animorum inquietudinem. Conduscite. Adeocororum aic futura prediscentes. Regianque. Etcilatentem. Indignationem. Seupotius animi corruptionem sentientes. Adictis regnice ceserunti. Memoriale. L. Cite. F. 21. 164. Cepsus pro morto e esmérito reputarunt. Ibide F. 27. 5. 165. Etinquan plurium fugatalia contra ipsus pluries compreensus perpetratas sunt. Con admirandum profecto conon aturcharum dominia. Cede diabolurum domus non transferentur. Ibiden. 166. Ibiden F. 28. 167. Lissete. Alias. Pro certo abricente. Com o rexipcius den novos gestianos. Et praesipo eurum capita. Duriori et acerbiorimente tratare et tenere a bebate se adcedem apostolicam recursum abusente. Também videntes. Alin is den non superiessus salutem. Onit muriac metu postiposito. Pro remédio avicario gesti obtinendo. Una voce clamarunti. Et statin recorreronti adi clementem praefatum. Ibiden. 168. Instrumentum lamesense. Sim. Vo. 31. F. 178. 5. 169. Fazem disto fé os instrumentos judiciais. Apresentados pelos cristãos novos em Roma pelos anos de 1544. Que se acham na simíquita. Vo. 31. F. 137 e segue. I. Acerca do que se passava no reino. Além do instrumento relativo a Lamego. Os que se acham a F. 109 e segue. 116 e segue. 119 e segue. 151 e segue. Parte dos quais ainda teremos de aproveitar. 170. No inquérito de testemunhas feito judicialmente em Lamego. A 17 de julho. Sobre a vida. Costumes e religião dos cristãos novos depuseram largamente a favor deles. Entre outros fidalgos. Cavaleiros e eclesiásticos. O governador da cidade. O Alcaide. O custódio e o guardião dos frianciscanos. D. Cristovão de Noronha. Sogro do marquês de Vila Real. O chantre da Sé. Eticetera. Simíquita. L. Cite. 171. Estas espécies acerca de Duarte da Paz são tiradas de uma carta sua aurei. De que brevemente nos aproveitaremos. E de 12 ofícios curiosíssimos de Demartinho. Arcebispo do Funchal. Embaixador em Roma. De 14 de março e 13 de setembro do 1535. Que se acham na G. 2. M. 1. N. Indicador ordinal masculino. 48. M. 2. N. Indicador ordinal masculino. 50. No arco. NAC. 172. Duarte da Paz procura não embuçado, como fazia em vida de Clemente, mas público. Carta de Demartinho de 14 de março e do 1535. L. C. Veja-se também a minuta da carta de João 13 a 104 d. De 1536. G. 2. M. 1. N. Indicador ordinal masculino. 28. Onde se acham as outras particularidades relativas a Duarte da Paz e a sua saída do reino. 173. Cartas de B. Neto de 11 de junho e de 1 de agosto de 1531. L. C. C. 174. Breve de 15 de maio de 1532. No M. 19 de Bulazene. Indicador ordinal masculino. 20. Carta de B. Neto de 3 de junho de 1532. No corpo cronol. P. 1. M. 49. N. Indicador ordinal masculino. 10. Carta do Bispo de Senegalia de João 3 de 2 de setembro de 1532. I. B. D. N. Indicador ordinal masculino. 101. Tudo no arco. NAC. 175. Da carta de B. Neto de 3 de junho de 1532. Se vê que ele esperava ser substituído de Martinho. No M. 20 de Bulazene. 11. No arco. NAC. Está um breve de 16 de novembro. Recomendando a Eurie Benetto. Que voltava a Portugal. Mas do documento do secronol. P. 1. M. 50. N. Indicador ordinal masculino. 76. Se vê que ainda em janeiro de 1533 este exercia em Roma as funções de embaixador. É depois que começa a figurar como tal D. Martinho. A 4 de novembro. Em. Já este se achava em Roma. Como se conhece da carta de Duarte da Paz. Secronol. P. 1. M. 49. N. Indicador ordinal masculino. 20. Que adiante havíamos de citar. 176. Cartas missivas. Sem data. M. 3. N. Indicador ordinal masculino. 291. No arco. NAC. 177. Vejam-se os capítulos dados contra este enúncio na G. 13. M. 8. N. Indicador ordinal masculino. 12. No arco. NAC. Parece ser a esses capítulos que se refere de João III na carta ao arcebispo do funchal que se acha na G. 2. N. Indicador ordinal masculino. 21. 178. No memorial dos cristãos novos de 1544 invoca-se mais de uma vez o testemunho do bispo de Sinigaglia sobre as injustiças praticadas contra eles essa é e alude-se, até, a proteção que lhes dava. 179. É o que se deduz de ser Sinigaglia quem comunicou para Rômio o desprazer de Eurei sobre o procedimento da curia quando foi suspensa a bula de 17 de dezembro. Veja-se a carta de 104 de 14 de março. Na G. 2. M. 5. N. Indicador ordinal masculino. 51. 180. Carta de 104 de 14 de março de 1535. L. Cite. 181. E Biden. 182. Considere bem 5. A que neste negócio o que nos tem feito grande mal foi o não aceitar Frei. Diogo da Silva posse dele. Carta de D. Henrique de Menezes a Eurem de 17 de março de 1535. G. 2. M. 5. N. Indicador ordinal masculino. 55. No Arcu. Nac. 183. Breve venerabilis Frei a ter, dirigido ao bispo de Sine-Gaglia. É singular que este breve não se encontre, nem no original, nem em transúmpto, no Arcu. Nac. Dele não podemos achar cópia íntegra em parte alguma. Aproveitamos-nos, portanto, do largo extrato publicado Frei. Manoel de S. Damaso, Verdade Elucid. Página 23. Na cópia do processo de inquisição que pertenceu ao Cônago Lazaro Leitão, e de que o autor da verdade elucidada se serviu, vinha ele inserido. Mas falta, bem como outros documentos, na cópia do mesmo processo que constitui os volumes a 31, 32 e parte do 33 da Simícta Lusitana. No breve de perdão aos cristãos novos de 7 de abril de 1533. G. 2. M. 2. N. Indicador ordinal masculino. 11. Clemente VII refere-se expressamente a esse anterior documento. 184. Carta de Sante 4 Cite, Locke. Cite. 185. Ibiden. 186. Destas instruções, que não encontramos na Torre do Tombo, a cópia num volume de memórias de Pedro de Alcaçova Carneiro, existente NES Academia R das Ciências. 187. Carta de Sante 4 Cite, L. Cite. 188. Eu escrevo ao Conde, talvez o da Castanheira, muito verdadeiramente quão pouca culpa tenho em nenhuma das cousas que madão. Carta de Duarte da Paz a Eure de 4 de novembro de 1532. Recebida em Evorá 19 de dezembro via de Álvaro Mendes Embaixador junto a Carlos V. Corpo Cronoal. P1. M. 49. N. Indicador ordinal masculino. 20. 189. Sempre estou, como estava nesse reino. Prestes a serviço de 5. A. 190. A cifreia acha-se inclusa na carta. Compunha-se de quatro sinais para cada letra do alfabeto de modo que se evitasse a repetição constante de um único sinal para representar qualquer letra. O nome do signatário era já escrito em cifreia. 191. Minunso que ceder algum perigo há a pessoa tomando alguma minha letra. Ibidem. 192. O sobrescrito é, Aure nosso senhor, de muito seu serviço pera essa abrir. 193. Esta carta do duque, provavelmente o de Bragança. D. Jaime. Furteia meu pai. Mande a cinco. A queimar. Ibidem. 194. Ibidem. Índice livro 4. Bula de perdão de 7 de abril de 1533. Apreciação dela. Procedimento da corte de Portugal. Negociações com o Papa em Marsella. Enviatura de D. Henrique de Menezes. Instruções dadas ao arcebispo do Funchal. Diligências baldadas em Roma para anular o perdão. Insistências dos embaixadores. Protraem-se os debates. O Papa resolve definitivamente manter a bula de perdão. Breve de 2 de abril de 1534. Tentativas de transação propostas D. Henrique de Menezes. Procedimento do arcebispo do Funchal. Suas relações com Duarte da Paz. E traições deste. Resistência em Portuga. Ao cumprimento da bula de 7 de abril. E perseguições contra os conversos. Breve de 26 de julho. Morte de Clemente VII. E eleição de Paulo III. Caráter do novo Papa. Renovam-se as negociações. Intervenção do embaixador espanhol. O Papa manda suspender os efeitos dos breves de 2 de abril e 26 de julho. Novos debates sobre a bula de 7 de abril. Transação proposta pela Corte de Portugal e bases oferecidas para ela. Intrigas em Roma. Progresso da luta. E resolução final sobre as modificações do perdão e sobre o restabelecimento do Tribunal da Fé. Conselhos de D. Henrique de Menezes e do arcebispo a Eureia cerca desta matéria. Dobrez da Cúria Romana. Acusações de Senegaglia contra o governo português. Despeito mútuo das duas cortes. Ajustes vergonhosos do anúncio com os cristãos novos. Eurei pensa em transigir com os conversos para que aceitem a inquisição modificada. Reação do espírito de intolerância. Revalida-se mais três anos a lei de 14 de junho de 1532. Breve de 20 de julho de 1535. Anulando os efeitos dessa lei. Diligências da Corte de Portugal para obter a revocação de Senegaglia. E instruções aos embaixadores para repetirem as tentativas de um acordo. Ideia de fazer com que Carlos V intervenha energicamente na questão. Novas intrigas. Deslealdade do arcebispo. Irritação extrema do Papa. Bula de 12 de outubro revalidando e ampliando a de 7 de abril de 1532. D. Martinho de Portugal é desmascarado. Mútua malevolência entre ele e D. Henrique de Menezes. Influência da bula de 12 de outubro em Portugal. Livro 5 Providências da Corte Portuguesa para combater as vantagens obtidas pelos cristãos novos. Revocação do arcebispo do Funchal. Intervenção eficaz e direta de Carlos V no negócio da Inquisição. Tentativa de assassino contra Duarte da Paz. Questões vergonhosas entre os conversos e o inúncio na ocasião da saída deste de Portugal. Refeitos dessas questões em Roma. Triunfo completo do fanatismo. Bula de 23 de maio de 1536 estabelecendo definitivamente a Inquisição. Primeiros atos desta. Monitório do Bispo de Celta. Inquisidor Mor. Procedimento moderado do novo tribunal. Diligências dos agentes dos conversos em Roma. O Papa começa a mostrar-se-lhes favorável. Enviatura do inúncio capô de ferro, e objeto da sua missão. Tendências da cúria romana. Manifestações dessas tendências no breve de 31 de agosto de 1537. Considerações políticas que as atenuavam. Procedimento do inúncio. Enviatura de D. Pedro Mascarenhas à corte pontifícia. Escritos blasfêmos afixados publicamente em Lisboa. E consequências desse fato. O infante D. Henrique substituído ao Bispo de Celta no cargo de Inquisidor Mor. Negociações de D. Pedro Mascarenhas em Roma. Carácter e dotes do novo embaixador. Corrupções na cúria romana. Mudanças no tribunal da fé. Hostilidades entre o infante e capo de ferro. Processo de Aires Vaz. Luta com o inúncio. Eurei exige a revocação deste. Discussões violentas e protraídas entre o embaixador português e o Papa. Tanto acerca da Inquisição como do inúncio. Acordos vantajosos e transtornos inesperados. D. Pedro. Não podendo obstar as providências favoráveis aos conversos. Obtém, contudo, a revocação de capo de ferro. Bula declaratória de 4 de outubro de 1539. Livro 6 Agência dos Cristãos Novos em Roma. Substituição de Duarte da Paz. Últimos atos deste. Inutiliza-se a expedição da bula de 12 de outubro. Deixando de publicar-se em Portugal. Causas deste fato. Situação desvantajosa dos conversos. Prossegue-se na contenda cerca da nomeação do infante D. Henrique para Inquisido Mor. Carta notável de Eureia ao embaixador em Roma. E a legação dos inquisidores contra a bula de 12 de outubro. Negociações diretas entre D. Pedro Mascarenhas e Paulo III. Discussões e cenas dramáticas entre o embaixador e o Papa. Parecer da junta dos cardeais encarregada de examinar as réplicas do governo português. Destreza do embaixador. E vantagens que obtém sua partida para Portugal. Situação crítica dos cristãos novos. A Inquisição começa a desenvolver maior violência. Cessação temporária das negociações em Roma. Discórdias de Eure com o bispo de Viseu de Miguel da Silva. Causas e progresso dessas discórdias. Fuga do bispo para a Itália. Enganos mútuos. E tentativas de assassínio. Diligências em Roma contra o foragido prelado. Eleitos de ocultamente cardeal. A questão da anunciatura em Portugal renova-se entretanto. Negociações de Fristóvão de Souza. Sucessor de D. Pedro Mascarenhas. Violentas discussões com o Papa. Esforços dos agentes dos conversos. Viagem de Paulo III. E prosseguimento das negociações. Acordo para se adiar a resolução definitiva acerca da anunciatura. De Miguel é proclamado publicamente cardeal. Carta a Régia fulminada contra ele. Rompimento entre as duas cortês. Retirada de Cristóvão de Souza. Manifesto do Cardeal da Silva. Que se liga com os conversos em ódio de Orei. Epílogo deste livro. Livro 4. Bula de Perdão de 7 de abril de 1533. Apreciação dela. Procedimento da Corte de Portugal. Negociações com o Papa em Marsella. Enviatura de D. Henrique de Menezes. Instruções dadas ao arcebisto do Funchal. Diligências baldadas em Roma para anular o perdão. Insistência dos embaixadores. Protraem-se os debates. O Papa resolve definitivamente manter a bula de perdão. Breve de 2 de abril de 1534. Tentativas de transação propostas de Henrique de Menezes. Procedimento do arcebispo do Funchal. Suas relações com Duarte da Paz. E traições deste. Resistência em Portugal ao cumprimento da bula de 7 de abril. E perseguições contra os conversos. Breve de 26 de julho. Morte de Clemente VII. E eleição de Paulo III. Caráter do novo Papa. Renovam-se as negociações. Intervenção do embaixador espanhol. O Papa manda suspender os efeitos dos breves de 2 de abril e 26 de julho. Novos debates sobre a bula de 7 de abril. Transação proposta pela Corte de Portugal e bases oferecidas para ela. Intrigas em Roma. Progresso da luta. E resolução final sobre as modificações do perdão e sobre o restabelecimento do Tribunal da Fé. Conselhos de D. Henrique de Menezes e do arcebispo em Eureia cerca desta matéria. Dobrez da Cúria Romana. Acusações de Senigaglia contra o governo português. Despeito mútuo das duas Cortês. Ajustes vergonhosos do anúncio com os cristãos novos. Eureia pensa em transigir com os conversos para que aceitem a inquisição modificada. Reação do espírito de intolerância. Revalida-se mais três anos a lei de 14 de junho de 1532. Breve de 20 de julho de 1535 anulando os efeitos dessa lei. Diligências da corte de Portugal para obter a revocação de Senigaglia. E instruções aos embaixadores para repetirem as tentativas de acordo. Ideia de fazer com que Carlos V intervenha energicamente na questão. Novas intrigas. Deslealdade do arcebispo. Irritação extrema do Papa. Bula de 12 de outubro revalidando e ampliando de 7 de abril de 1532. D. Martinho de Portugal é desmascarado. Mútua malevolência entre ele e D. Henrique de Menezes. Influência da bula de 12 de outubro em Portugal. A suspensão do estabelecimento do Tribunal da Fé em Portugal era apenas um alívio temporário que se concedia aos desditosos hebreus. Como vimos, a bula pontifícia indicava de modo assaz explícito que, dadas certas circunstâncias, a anterior concessão se renovaria. A espada de Damocles ficara pendente sobre a raça proscrita. Assim, embora procurasse conciliar a benevolência de Ure traindo a causa em que estava empenhado e, até, para melhor disfarçar a sua deslealdade e conduzir os ocultos meneios em que se embrenhara, Duarte da Paz devia dedicar-se ativamente a solicitar o perdão dos seus correligionários pelo que respeitava o passado. Fora o que fizera, e, embora repelido o santo e quatro, obtivera, conforme dissemos, a decisiva proteção da maioria dos cardeais. Obstava a resistência de Puti, 195, e a do embaixador português, a quem, pelo menos, cumpria guardar as aparências do zelo, se na realidade o não tinha. Uma circunstância, hein, veio fazer triunfar a causa dos cristãos novos, e foi ausentar-se temporariamente de Roma o cardeal santo e quatro. Aproveitou-se o ensejo. Num consistório celebrado nesse meio tempo deu-se deferimento às súplicas dos conversos, recusando o Papa admitir como parte neste negócio o embaixador português, 196, e a 7 de abril de 1533 expediu-se, enfim, a bula de perdão, que completava e parecia verificar definitivamente o favor transitório obtido pelo diploma de 17 de outubro do ano anterior. Na bula de 7 de abril o Papa rememorava do estabelecimento da Inquisição e os fundamentos propostos pela corte de Portugal, em que ela se estribava, e aludia ao breve de 17 de outubro, sem expressar os seus motivos, porque esse ato ficava virtualmente justificado pelas razões que legitimavam as providências agora tomadas. O primeiro fato que se estabelecia como base para as provisões da bula era o da conversão forçada dos judeus, fato sobre que se guardara silêncio na súplica para se concederem os poderes de inquisidor mora o mínimo freio, digo da Silva, e que, portanto, invalidava a bula de 17 de dezembro de 1531, pelo vício de subrepção. Clemente VII dividia em duas categorias os judeus e mouros portugueses, uma daqueles que haviam sido obrigados à força a receber o batismo, outra dos que tinham voluntariamente entrado no grêmio da igreja, ou que, filhos de conversos, haviam sido batizados na infância com a noência de seus pais. Quanto aos primeiros, a bula de perdão reproduzia no seu preâmbulo as doutrinas dos antigos conselheiros de De Manoel, e nomeadamente do bispo do Algarve, de Fernando Coutinho. Não devem, dizia o Papa, ser contados como membros da igreja aos que foram batizados violentamente, e eles teriam todo o direito de se queixarem de ser corrigidos e castigados como cristãos, com quebra dos princípios da justiça e equidade. Quanto aos outros espontaneamente convertidos, ou procriados pais cristãos, considerado o trato em que viviam com aqueles cuja conversão fora fingida, e o poder das sugestões diabólicas, entendia que, no caso de serem verdadeiras as acusações levantadas contra eles, convinha que fossem tratados com abrandura e comiseração próprias do espírito evangélico, antes de serem punidos com o rigor do gládio espiritual, ao passo que reputava com os atroz tolerar perseguições e insultos contra os que, sinceramente entrados no Grêmio Católico, se tinham tornado suspeitos só pela circunstância de procederem de pais ou avós judeus. À vista destas ponderações, cuja solidez era indisputável, Clemente VII avocava a si todas as causas de heresia, fossem elas quais fossem, e em qualquer estado que estivessem, sem exceção de nenhum foro ou tribunal, e anulava todos os processos, salvo os de condenados como relapsos, que não seriam fáceis de achar, dado o pouco tempo que a Inquisição tinha de existência. Declarava, aliás com bem pouca verdade, que procedia assim de motu proprio e espontânea vontade, sem que nisso interviessem súplicas dos cristãos novos, nem instâncias de ninguém. Para se verificarem os efeitos da bula, estabelecia-se a forma de obter o perdão. Marco Della Rouveriara incumbido de publicar solenemente em Portugal, se ou seus delegados, aquela resolução pontifícia em todas as dioceses e povoações do reino e conquistas, depois da publicação, durante três meses para os presentes e quatro para os ausentes, ficando aliás ao arbítrio do anúncio em curtar ou estender este prazo, seriam recebidos à reconciliação todos e quaisquer culpados de crimes contra a fé, confessando as suas culpas ao representante da corte de Roma ou aos sacerdotes que ele para isso deputasse. Os nomes e apelidos dos reconciliados deveriam ser escritos pelos respectivos confessores no livro ou caderno. Aqueles registros ficavam constituindo, digamos assim, para esses culpados, quer cristãos novos quer não, o livro da vida. Qualquer deles que fizesse esta demonstração seria esse fato absolvido. Designavam-se cuidadosos especificadamente as diversas situações em que poderiam achar-se aqueles a quem a concessão era aplicável, para que ninguém fosse excluído do benefício do perdão. Naturais ou estranhos domiciliados no país, homens ou mulheres, seculares ou eclesiásticos de qualquer graduação, pessoas livres ou encarceradas, réus sentenciados ou não, acusados ou simplesmente difamados de heresia, mais condenável que ela fosse, blasfemos, sacrílegos, a todos e a todos se estendia a absolvição pontifícia. Como, em, para se cumprirem as condições do perdão era necessário que os que dele careciam estivessem no pleno uso dos seus direitos civis, ordenava-se na bula a imediata soltura dos presos e detidos, e a faculdade de voltarem à pátria os degredados e banidos, não começando a correr o prazo de reconciliação para os encarcerados senão do dia em que fossem postos em liberdade, e para os desterrados senão daquele em que se lhes expedissem os salvo condutos precisos para poderem voltar aos seus lares. Os que se aproveitassem do benefício da bula ficariam hábeis para conservarem quaisquer dignidades eclesiásticas, ainda as mais elevadas, se delas estavam ou tinham ficado revestidos, e também para as obterem de futuro, devendo ser admitidos sem embaraço algumas ordens sacras. Sendo seculares, tiravam-se-lhes todas as notas de infâmia, de modo que igualmente ficassem hábeis para servir cargos públicos e receber honras, distinções e mercês. Uma das provisões mais importantes da bula era a que se referia aos bens dos processados, anulando quaisquer sentenças proferidas contra os cristãos novos, e com elas os seus efeitos, restitui aos réus os bens que lhes houvessem sido sequestrados ou confiscados e que ainda não estivessem definitivamente incorporados no fisco. O nuncio ou os seus delegados deviam passar certidões dos registros dos perdoados aos que as pedissem, recomendando-se que tais cédulas fossem gratuitas, e não servissem de pretexto a exação alguma. Aquelas cédulas seriam um título para o reconciliado não ser perseguido. O que antes de vir buscar o perdão tivesse já sido culpado e penitenciado ou reconciliado pela Inquisição, e depois houvesse recaído na heresia e o confessasse agora, não deviam isso reputá-lo relapso, porque toda a criminalidade anterior ficaria completamente expungida. Aos próprios relapsos julgados como tais dava-se ainda um meio de salvação, a revista do processo pelo anúncio. Só depois de confirmada a sentença nesta última instância se lhes aplicaria ponto. Não sendo, reduzia-se tudo para o réu a uma penitência secreta, pela qual, do mesmo modo que nos outros casos também já definitivamente julgados, devia ser substituída a penitência pública, abjurando primeiramente o confesso seus erros conforme as leis da igreja. Se depois do perdão reincidissem, aplicar-se-lhes iam as devidas penas, mas, provando-lhes que o batismo fora forçado, essas penas nunca seriam as decretadas contra os relapsos. Aqueles de quem constasse ao anúncio que eram publicamente informados, posto que não convencidos, do crime de heresia, podiam justificar-se perante ele secretamente com duas ou três testemunhas idôneas, sem fórmulas judiciais, e, se entendessem que deviam abjurar, podiam fazê-lo do mesmo modo em segredo. Finalmente, se houvesse alguns que deixassem passar o prazo do perdão sem o solicitarem e quisessem depois obtê-lo, tomar-se-ia conhecimento do negócio na anunciatura, e deferisse-se-iste a curia romana para o resolver, ficando tantos inquisidores como os ordinários inibidos um ano de procederem contra tais culpados, para que todas estas providências tivessem o devido efeito. O Papa fulminava a excomunhão, a suspensão e o interdito contra todos os juízes, de um e de outro foro, e contra todas as dignidades eclesiásticas, sem exceção de jerarquia, ou contra outros quaisquer indivíduos que obstassem direta ou indiretamente a execução da bula, proibindo que a esta se atribuísse o defeitor de sobrepetícia, e negando desde logo a validade a quaisquer exceções e limitações que se lhe pusessem, ainda quando emanassem da séria apostólica. Recomendava o pontífice ao seu representante na corte de Lisboa que, se lhe fosse necessário o auxílio do braço secular para remover quaisquer obstáculos à plena execução daquelas providências, invocasse o dito auxílio, e exortava de João III para que, obedecendo a Santa Sé, desse todo o favor ao bispo de Sinigagulia no cumprimento da sua missão, derrogava, enfim, para este caso, todas as provisões de direito canônico e de quaisquer letras apostólicas opostas às atuais, bem como os privilégios civis dos inquisidores em que eles pudessem estribar-se procederem de modo contrário às resoluções pontifícias. 197. Tais eram os pontos mais notáveis da bula de 7 de abril. Particularizamos as disposições especiais nela contidas, porque a sua matéria, como é fácil de prever, despertou sérias resistências e deu origem a vivos debates. O pensamento geral dessa bula é indubitavelmente honroso para a memória de Clemente VII, porque representa a proteção aos oprimidos e condiz com o espírito de tolerância evangélica. O desenvolvimento, em, de ideia fundamental daquele ato do primaz da igreja nem sempre resiste à análise. A curia romana apunha-lhe o celo da sua individualidade. Constituía-se o anúncio, e anúncio tal como Sinigaglia, árbitro supremo das questões sobre os desvios em matérias de fé, e os bispos ficavam equiparados, sob esse aspecto, aos demais poderes, funcionários e magistrados eclesiásticos ou civis. O caráter e os direitos inoferíveis do episcopado confundiam-se nesta parte com outras quaisquer funções de delegação ou concessão pontifícia. Pelo que tocava aos cristãos novos, Marco Della Rouveri podia considerar-se como o bispo universal de todas as dioceses do reino e conquistas, imediata e exclusivamente sofreia o ganho da Santa Sé. Na verdade, desde que havia o fazer distinções entre os réus, desde que se tratava de confissões, de abjurações, de penitências e ainda de condenações em certos casos, era necessário submeter isso tudo a alguma magistratura independente de um rei absoluto e fanático, de quem eram servos os bispos de Portugal. Mas tudo procedia de serem as provisões da bula em grande parte lógicas em relação aos seus fundamentos. Desde que o Papa altamente proclamava o princípio de que um indivíduo constrangido a receber o batismo não ficava esse fato mais cristão do que outro que nunca fosse batizado, desprezando as ridículas distinções de violências precisas e de violências condicionais, inventadas pelos teólogos e canonistas para darem plausibilidade às mais absurdas tiranias. Desde que dessa máxima indubitável resultava outra igualmente certa, a de que não era passível de nenhuma lei contra os hereges quem não adotar espontaneamente a fé cristã, a consequência seria ordenar ao anúncio que aceitasse aos membros das famílias hebraicas a livre declaração da sua verdadeira crença, e proibir severamente ao rei, combinando-lhes graves penas, que tomasse a religião pretexto para perseguir os seus súditos, advertindo de que, se lhe convinha ligar a história mais um nome de tirano, o fizesse em nome das conveniências civis, e não caluniasse o cristianismo. Aqueles que declarassem que a sua conversão fora espontânea e sincera, devia deixá-los entregues, não às fórmulas singulares e anticanônicas da Inquisição, mas ao direito comum da Igreja, à ação legítima do episcopado, cuja integridade cumpria restabelecer. Como primaz do orbe católico, era o que incumbia ao Papa, e a sua responsabilidade acabava aí. Se, em, os bispos se mostrassem depois ou subservientes à crueldade do poder civil, ou remissos no desempenho dos seus deveres, a ele, também como primaz, tocava revocá-los ao espírito do Evangelho, ou suprir a negligência dos prelados pelos meios que as leis da Igreja lhe facultavam. O ilógico da bula ia até o absurdo. Havia, exemplo, nada mais monstruoso, suposta a doutrina que o Papa invocava, do que deixar subsistir penas, embora menos rigorosas, contra os chamados relapsos, ainda mostrando que haviam sido compelidos a receber o batismo. Não declarava a própria bula que semelhante procedimento seria intolerável. Dê Martinho de Portugal, que, depois da partida de Brás Neto, ficara único representante da corte portuguesa em Roma, e que fora confirmada em fevereiro desse ano na dignidade de arcebispo do Funchal, metrópole das conquistas, 198, não tendo podido obstar a resolução do pontífice, também não podia, sem denunciar certa conivência, naquele negócio, deixar de escrever a eoria cerca de um sucesso de tanta monta. O que sabemos é que pouco tardou em chegar a Portugal aquele importante diploma. Fosse, em, que atuassem ainda as mesmas causas que até aí parecem terem gerado inexplicável, silêncio da corte de Lisboa, fosse que houvesse algumas desconfianças de Dê Martinho. Apesar da profunda impressão que semelhante fato devia produzir, o arcebispo embaixador não recebeu resposta ou instruções algumas que servissem de norma ao seu procedimento ulterior. 199. Eurei, a quem não era possível ocultar o estado a que as causas tinham chegado, queixou-se amargamente ao anúncio da resolução do pontífice e exigiu dele que fosse o orgão do seu vivo sentimento. 200. Existe um memorial em nome de D. João III, evidentemente redigido nesta conjuntura, 201, no qual se apresentavam a clemente sete muitas das ponderações que depois mais extensamente veremos alegadas contra a bula de 7 de abril, cuja revogação aí se pedia. O que não veremos é renovar em si, ao menos tão amplamente, as concessões que durante a primeira impressão de desalento ou intolerância julgava necessário fazer para salvar o resto das suas conquistas. propunha-se naquela súplica ou memória que, mantida a inquisição como fora concedida, se modificassem os terríveis resultados que tinham para as vítimas as suas fatais sentenças, que os condenados como herejas não fossem entregues ao braço secular, evitando assim a morte, e sendo apenas desterrados para fora do reino, que se eles não confiscassem os bens, e que estes ficassem para os seus herdeiros cristãos, ou, quando não os tivessem, para obras pias ponto e vírgula que os reconciliados, isto é, os confessos que obtivessem perdão dos inquisidores, não fossem penitenciados com cárcere perpétuo, nem também se lhes confiscassem os bens, mas que, tirando-se-lhes os filhos, para se não corromperem com o trato e conveniência paterna, se reservassem esses bens para eles, ficando os réus privados dos direitos civis, e não podendo exercer outras profissões senão as de trabalho manual, que os filhos e netos dos sentenciados, uma vez que se mostrassem estranhos aos crimes dos progenitores, não padecessem nota de infâmia, e ficassem habilitados para usarem de todos os seus direitos e para obterem quaisquer honras e dignidades. 202. Chegou e semelhante suplica às mãos de Clemente 7. Ignorâmolo. O que é certo é que nas ulteriores negociações não se acha a menor referência às propostas largamente favoráveis aos cristãos novos que nelas se continham. A estes, vantajosíssimas que fossem essas condições, era, sem comparação, mais útil ou pronta execução da bula de 7 de abril. Outra parte, fácil é de imaginar se o bispo de Sinigagulia se conformaria de boa vontade com as exigências de Orei. Os proventos incalculáveis e a influência que lhe resultavam da missão que se lhe conferira são evidentes. Marco Della Rouveri não era homem que de bom grado cedesse de tais vantagens, e as informações particulares com que havia de acompanhar a pretensão. Se é que o memorial chegou a Roma, mal podiam ser favoráveis a essa pretensão. Assim, o único resultado da demonstração de Orei foi expedir-se nos fins de julho um breve ao bispo de Sinigagulia para que levasse a efeito as decretadas providências, recomendando-se-lhe ao mesmo tempo que fizesse todos os esforços para o poder civil abrogar a lei que proibia aos cristãos novos a saída do reino. 203. Postas as causas em tais termos, não era possível aos ministros portugueses dissimular mais tempo. expediram-se, enfim, ordens e instruções ao arcebispo do Funchal, nas quais se lhe ordenava seguir-se o Papa até a cidade de Marcélia, onde os negócios gerais da Igreja e as circunstâncias políticas da Europa obrigavam a residir algum tempo. A pretensão de Orei reduzia-se agora à suspensão da bule e à revogação do breve relativo à sua pronta execução, até que chegasse a curia um embaixador extraordinário, que para lá se destinava, e que de acordo com o arcebispo, proporia as razões que o governo português tinha ao pôr contra as amplas concessões feitas aos conversos. 204. Dirigiu-se, portanto, o arcebispo Marcélia, aonde chegar o Papa a 12 de outubro. 205. Um dos primeiros atos, em, de Clemente VII, depois de se achar em freiança, fora revalidar a bula de 7 de abril e escrever energicamente a D. João III para que obedecesse as provisões nelas contidas. 206. Nascia este procedimento das sugestões do anúncio. Dando conta da sua missão, avisava o Papa de que pedir a Eure facilitasse a execução dos mandados apostólicos, mas que as suas diligências haviam sido baldadas, bem como tinham sido as súplicas dos cristãos novos, que, para obterem o mesmo fim, não haviam poupado esforços. Segundo se dizia, D. João III estava persuadido de que o pontífice aceder as solicitações de Duarte da Paz, sem as necessárias informações, feitas que recebera, e a ele próprio anúncio dava amostras de licerodiose a sua estado em Portugal. 207. Terminava o bispo de Sinegaglia recapitulando todos os escândalos que se tinham praticado nesta matéria, e aconselhando o procedimento que acerca da execução da bula se devia ulteriormente seguir. Com a chegada do arcebispo do Funchal à Marcélia, a ira, que no ânimo de Clemente VII deviam ter produzido as informações de Marco Della Rouveri, parece haver abrandado. Ou que o embaixador, compelido pelas instruções que enfim recebera, procedesse com mais energia, ou porque se empregasse em meios ocultos para tornar propícias algumas influências poderosas da cúria. É certo que o Papa conveniu afinal em ceder, quanto à pronta execução da bula de 7 de abril, e em esperar dois meses, até que chegasse o novo agente que se anunciava e que, de acordo com o arcebispo, devia apresentar e explanar as graves objeções que o rei tinha ao pôr contra o perdão. Em consequência disso, expediram-se a 18 de dezembro dois breves, um ao anúncio, para que suspendesse a execução dos mandados apostólicos, e outro ao rei, avisando-o da resolução tomada. 208. Estes fatos passavam nos últimos meses de 1533. Em dezembro desse mesmo ano tinha já o Papa voltado a Roma. 209. Transmitido a corte o êxito da negociação em Marcélia, foi encarregado de Henrique de Menezes da missão extraordinária junto à cúria romana. Cumpria, em, preparar todas as armas para combater o perdão de 7 de abril, coligir todos os fatos e argumentos que pudessem validá-lo. Não era negócio fácil. Clemente VII tinha de antemão mandado examinar as doutrinas da Bula e os seus fundamentos na Universidade de Bolonha, e dois dos mais célebres professores daquela escola de jurisprudência, Parisio, depois elevado ao Cardinalato, e Verói, tinham redigido duas extensas dissertações nas quais as providências do pontífice a favor dos cristãos novos eram plenamente justificadas. 210. Consultava-se entretanto em Portugal sobre as instruções que se deviam dar de viva voz e escrito ao novo agente que se enviava home ao que já lá se achava. Assentou-se em que a primeira coisa que cumpria estranhar no procedimento do Papa era que, tendo sido concedida a Inquisição havia tão pouco tempo, agora, sem se darem novas circunstâncias, se anulasse esse ato anterior, que, atendendo-se para isso as súplicas dos cristãos, embora na Bula se dissesse falsamente o contrário, nunca se quisera dar ouvidos ao embaixador português. julgou-se também necessário recapitular com clareza as causas que houverá para a instituição do tribunal da fé, e ponderar-se que, à vista dessas causas, deverá ter sido o Papa quem trabalhasse no estabelecimento da Inquisição, em vez de se lhe mostrar adverso, que, admitindo ter havido no princípio da conversão dos judeus alguma violência, se devia advertir que esta não fora precisa, mas condicional, e que, portanto, para os conversos, os quais, aliás, tinham frequentado depois muitos anos os sacramentos da igreja, dando-se cristãos, era obrigativo o batismo, que o rei Godo Cizebuto forçara os judeus a converterem-se, e, todavia, for elogiado de religiosíssimo pelos padres do doze concílio toledano, e que igual louvor mereciam os príncipes que o imitavam, que os judeus tinham tido tempo de saírem do reino, e muitos o haviam feito, que os que ficaram com o capa de cristãos não eram provavelmente nenhuma coisa nem outra, escarnecendo incrédulos dos sacramentos que recebiam, que a bula estendia o perdão aos obstinados, coisa proibida pelos canones, e que perdoar no foro externo confissões secretas, que podiam ser fingidas, era absurdo, que semelhante perdão seria um escândalo para o orbe católico, que para os arrependidos serem perdoados bastavam as provisões canônicas, e o tempo de graça que a inquisição costumava conceder, que se, apesar de todas estas considerações, o papa insistisse no perdão geral, este negócio deveria ser cometido ao inquisidor Moro e os seus delegados, limitando-se o dito perdão aos que, arrependidos, viessem especificadamente confessar seus erros, substituindo-se para esses as penas de direito penitências arbitrárias, públicas ou ocultas, e escrevendo-se as confissões, assinadas pelo confessor e pelo confitente, em registros, onde depois se pudessem saber os delitos que lhes haviam sido perdoados, ficando em todo o caso excluídos do perdão aos relapsos. Sobretudo, devia insistir o embaixador em que de nenhum modo este negócio se cometesse ao anúncio, mas sim a uma pessoa que o rei designasse, declarando-se que sem esta condição se não podia admitir nenhuma resolução pontífice relativa ao assunto. Cumpriu exigir a conservação do tribunal da fé como fora concedido e agora se propunha de novo, suspendendo-se quaisquer provisões passadas a favor dos judeus, e, finalmente, insinuar-se a Clemente VII ser voz pública em Portugal que todas essas providências contrárias à inquisição eram obtidas a votadas peitas dadas na cúria romana, dando-lhe também entender que novos atos no mesmo sentido não fariam senão confirmar semelhantes acusações. 211, tais foram em substância as instruções enviadas ao arcebispo do Funchal. Análogas deviam ser as que se deram a de Henrique de Menezes a cerca da bula de 7 de abril, embora mais desenvolvidas, 212, como, em, se queria salvar a todo custo a inquisição, e era necessária nova concessão causa de frei. Diogo da Silva ter recusado o cargo de inquisidor mor, redigiram-se uns apontamentos especiais sobre esse objeto. neles, pressupondo-se a revogação da bula de 7 de abril, o rei propunha modificações, não na ideia fundamental da instituição, mas sim no modo de regular os seus primeiros atos. Era uma verdadeira transação que se oferecia. Imaginavam-se meios de satisfazerem parte aos fins que o Papa tiver em mente nas amplas concessões do perdão. A matéria da bula de 17 de dezembro de 1531 acrescentavam-se vários artigos. Estatuir-se-ia que qualquer indivíduo, de qualquer parte do reino e seus dominios, que no tempo de graça, que os inquisidores haviam de dar, viesse perante eles pedir perdão dos crimes que, em geral, houvesse cometido contra a fé, fossem absolvidos sem obrigarem a especificá-los. Isto seria aplicável só aos que não estivessem acusados judicialmente ou presos, embora corresse voz e fama contra eles, e ainda que a seu respeito houvesse inquéritos e provas de heresia, não podendo em tempo algum fazer-se o escargo dos crimes perpetrados antes do perdão. Os assim reconciliados, cumpridas as leves penitências secretas que se deixaria o arbítrio dos inquisidores impor-lhes, ficariam no gozo de todos os seus direitos e plenamente reabilitados. Aos ausentes conceder-se-ia um ano de espera, contra os culpados e presos, e contra aqueles que não viessem no tempo de graça implorar o perdão proceder-se-ia segundo o costume direito. Registrar-se-iam os nomes dos reconciliados, assinando estes nos registros, e com eles os inquisidores da respectiva localidade e duas testemunhas obrigadas a guardar segredo absoluto sob de excomunhão. O inquisidor More e seus delegados, cujas largas atribuições se particularizavam, ficariam, como em compensação, autorizados para procederem, derrogadas nesta parte as disposições do direito canônico, a todos os atos inquisitoriais sem intervenção dos bispos, podendo avocar a si todas as causas de heresia, ainda que corressem perante juízes apostólicos, e até perante os núcios e legado a Latere, prevenindo-se o caso de não convir o Papa no que se apontava de novo, em vez de se recuar e insistir-se-ia pura e simplesmente na renovação da bula de 17 de dezembro de 1531, mudado o nome do inquisidor More, o qual em lugar do confessor de Orei, o mínimo Frei Diogo da Silva, seria o capelão More de Fernando de Mínez Escoutinho, bispo de Lamego. Ultimamente, a nova bula devia conter a derrogação expressa e particularizada da de 7 de abril e de quaisquer outras letras apostólicas que pudessem impedir a livre ação do Tribunal da Fé, 213. Munido com estas instruções, com cartas para Sante 4 e para o próprio Clemente 7, E, além disso, com o mais que se julgar ao necessário para o bom desempenho daquela missão, D. Henrique de Menezes chegou a Roma em fevereiro de 1534, 214. Apresentada ao Papa a credencial do novo agente, 215. Os dois embaixadores trataram o assunto com o cardeal Puti. Entendi o protetor de Portugal, que o terem se demorado tanto as diligências que se faziam agora tornava o empenho dificultosíssimo, porque, expedida a bula de perdão, Clemente 7 repugnaria fortemente a voltar atrás, sendo, em regra, mais fácil na cura impedir qualquer negócio do que desfazê-lo depois de concluído, 216. Entretanto, associando seus esforços aos dos ministros portugueses, ele obteve do Papa uma longa audiência em que o assunto foi mordamente debatido. Três dias durou a discussão, que teve o único resultado mandar Clemente 7 redigir a minuta de um breve, em que severamente se ordenava a D. João III cessasse de pôr obstáculos à plena e inteira execução da bula de 7 de abril, 217. À vista de tal resolução, a causa da tolerância e da humanidade parecia haver triunfado, embora, como se acreditava em Portugal, essa vitória houvesse custado aos cristãos novos grandes sacrifícios pecuniários. Não desanimaram, todavia, nem Puti nem D. Henrique de Menezes. À força de considerações e suplicas, obtiveram uma nova revisão da matéria. Os cardeais de Césis e Campegill, homens de cuja ciência o Papa especialmente confiava, foram nomeados para tratarem o assunto com 104 e com os representantes do governo português, intervindo nas conferências, como consultores, iminentes teólogos e canonistas, 218. Uma longa exposição, redigida em conformidade das instruções vocais e escritas que D. Henrique recebera, serviu de bases aos debates. Essa exposição encerrava todas as considerações e argumentos que podiam salvar o edifício vacilante da Inquisição, e anular as providências benéficas com que o Papa quisera remediar o erro de haver concedido. Insistia-se aí na fútil distinção da força precisa e da força condicional em relação ao batismo dos judeus, pintando-se como doce violência as atrocidades de 1497, e apelando-se para o consentimento tácito dos convertidos 35 anos, durante os quais não haviam sido perseguidos, podendo ter-se confirmado, em tão largo período, nas doutrinas do cristianismo. Dizia-se que o governo os tratava, honrava e protegia como outros quaisquer indivíduos, e que nem uns ódios alimentavam contra eles os cristãos velhos. A afirmativa cuja impudência seria incrível, se não existisse essa singular exposição. Aseverava-se que na probidade das pessoas que se elegiam para exercerem os cargos de inquisição estava a melhor garantia dos cristãos novos, em cuja conservação no reino o Estado altamente interessava, exercerem, a bem dizer exclusivamente, a indústria fabril e o comércio. Deste fato se pretendia deduzir também argumento contra a acusação, que, segundo parece, nas anteriores discussões o Papa fizera ao governo português, de que o zelo da fé não significava da parte deste se não o desejou de os espoliar, via dos confiscos, das avultadas riquezas que possuíam, porque, além de não se dever supor tal da piedade e catolicismo de urei, sendo essas riquezas em joias e dinheiro, e não em propriedades, eles punham tudo a salvo fora do reino. Apenas se conheciam culpados. 219. Entravam depois os embaixadores em largas considerações sobre os inconvenientes que resultavam do teor da bula de 7 de abril e da forma do perdão nela estabelecida. A primeira ponderação era dirigida contra a parte menos defensável da bula. Refletia-se que, pressupondo-se os batismos violentos, e concluindo-se daí que os indivíduos violentados não podiam ser tidos cristãos, nem estar, portanto, sujeitos à penalidade contra os hereges, parecia absurdo facilitar-se-lhes outro lado a confissão sacramental, para obterem um perdão que, como judeus, não era aplicável, convertendo-se assim em burlo o ato da confissão, que este absurdo trazia consequências mais absurdas. E tal era de ficarem daí avante esses judeus confessos, não só recebendo os sacramentos, mas até administrando-os, havendo muitos que tinham recebido ordens sacras. Se esta ponderação era grave, outras havia que estavam longe de ter a mesma força. Observava-se, exemplo, que, não podendo ser perseguidos depois do perdão os não processados que o viessem pedir, confessando em termos gerais que tinham delinquido contra a fé, seguir-se-a que qualquer delito religioso que houvesse anteriormente perpetrado, e que só depois viesse a descobrir-se, ficaria impune, sem que, todavia, dele tivessem especialmente podido o perdão. Muitas outras disposições da bula eram combatidas com mais ou menos plausibilidade assegurarem a impunidade aos que, a troco de uma comédia de arrependimento, quisessem continuar ocultamente no erro, conservando bens, cargos e dignidades civis e eclesiásticas, sem responsabilidade pelos atos da sua vida passada. Como se aos cristãos novos fosse a coisa mais fácil do mundo sair do reino, contrapunha-se a providência pela qual se mandavam soltar os presos, para irem fazer as confissões perante o anúncio. O inconveniente de que esses indivíduos se poriam a salvo fora do país, sem se aproveitarem do concedido benefício, lembravam-se ao Papa os resultados políticos que nas relações entre Portugal e Castela podia ter o estender-se o perdão aos estrangeiros residentes no reino. Muitos dos chamados cristãos novos eram judeus espanhóis, que, processados e condenados em Espanha, haviam buscado asilo em Portugal, ofendendo as provisões da bula. Não só a inquisição daquele país, mas também os interesses da coroa castelhana pela exempção dos confiscos, além do que, seria este o meio de fugirem muitos hereges daquelas províncias para Portugal, vista a facilidade de mostrarem com testemunhas falsas, longa residência neste país, sobre o qual recairia a infâmia de ser um receptáculo de hereges. Esta mesma circunstância, de se estenderem aos estrangeiros todas as condições do perdão, o tornava duplicadamente perigoso na questão dos réus julgados. A permissão de se fazerem julgar de novo perante o anúncio trazia odiosos sobre a inquisição e sobre os prelados de Castela, contra os quais lhes seria fácil provar quanto quisessem, longe dos delatores e das testemunhas que o tinham feito condenar. Depois destas considerações, a exposição dilatava-se pelos lugares comuns a que a intolerância costuma socorrer-se contra o espírito da mansidão e indulgência evangélicas. Insistia-se nos efeitos fatais da falta de castigo, nos abusos que havia de trazer a certeza da impunidade, nas fingidas declarações de arrependimento, e na impossibilidade de avaliar até que ponto as reconciliações eram sinceras. Doze objetos, além de tudo mais, reputavam gravíssimos os agentes de D. João III. Era um abrangeiro perdão aos cristãos velhos, especificando-se, até, para maior escândalo, as mais elevadas jerarquias eclesiásticas, a freionta profunda nação portuguesa, tampando a norosa em matérias de religião, e que, portanto, não tinha de aproveitar perdões de tal natureza. Outro era o cometer-se ao anúncio, sendo estrangeiro, o encargo de regular e aplicar as concessões da bula, contra todos os usos estabelecidos, visto que só uma pessoa natural do reino estaria no caso de apreciar as circunstâncias que se davam acerca de cada um dos indivíduos que viesse solicitar o perdão. 220. O resto da exposição, partindo do pressuposto de se revogar a bula de 7 de abril, não era mais do que a paráfrese das instruções que acima substanciámos sobre as mudanças que eu lhe propunha se fizessem na nova bula, pela qual, reconstituída a Inquisição, devia ser nomeado Inquisidor Moro Bispo de Lamego. A única circunstância que se omitia era a ordem secreta de pedir, dado que vigorasse a bula de 7 de abril, e quando outra coisa se não vencesse, a futura reprodução, pura e simples, da bula de 17 de dezembro de 1531, com a única alteração do nome do Inquisidor Moro, 221. Tais foram, em suma, os pontos sobre que versou o novo debate perante os cardeais de Césis e Campegio, a quem Clemente VII cometer a definitiva decisão deste negócio. Protraiu-se a contenda há muitos dias. De parte a parte, faziam-se esforços incríveis para obter a vitória. Se o que se dizia em Portugal era verdade, se o ouro dos hebreus aviventava na curia romana o espírito da caridade evangélica, deve-se confessar que eles não haviam poupado. As diligências de 104 e dos embaixadores eram incessantes. De João III obtivera anteriormente do seu cunhado, Carlos V, Cartas para o Papa, nas quais o imperador recomendava avivamente o negócio, 222. A grande maioria, em, dos cardeais e outras pessoas influentes na cura ou protegiam abertamente a causa dos cristãos novos ou inclinavam-se à indulgência. Ainda antes da enviatura de D. Henrique de Menezes, o embaixador espanhol e o cardeal de Santa Cruz, acompanhando o arcebispo do Funchal ao Vaticano, para entregarem as cartas do imperador acerca deste negócio, tinham falado ao pontífice de um modo inteiramente contrário às recomendações escritas de Carlos V, louvando a resolução que o Papa tomara de conceder o amplo perdão de 7 de abril, 223. Eram instruções secretas que para isso tinham, e não passavam as rogativas da corte de Castela de uma decepção, ou haviam sabido os cristãos novos chamar ao seu partido o representante do imperador. Ignorâmo-lo. Entretanto, D. Henrique receberem Lisboa a ordem positiva para conduzir o negócio de acordo com o agente de Castela, 224. Poderoso apoio, na verdade, atenta à influência de Carlos V em Roma, se a proteção fosse sincera. Nem as razões que os ministros de Portugal apresentavam contra a política de tolerância adotada pelo pontífice, nem os seus esforços indiretos, nem o apoio moral de Carlos V, se existia, tiveram, todavia, força bastante para alterar essa política. Em resultado dos debates, os teólogos que haviam assistido como consultores às conferências dos ministros portugueses com os cardeais dos cento e quatro, disse Aziz e Campegil, redigiram uma larga defesa da Bula de 7 de abril em que se analisavam e refutavam os argumentos opostos. Além desta, apresentou-se em nome do Papa outra dissertação não menos extensa, e cujo intuito era o mesmo. Por ventura, a sua redação pertencia aos dois cardeais comissários e resumia as ponderações a que haviam recorrido na discussão oral, 225, posto que, como já advertimos, a Bula, pelo ilógico das suas deduções perceptivas, em relação aos seus fundamentos teóricos, e pelo desprezo das verdadeiras doutrinas da Igreja acerca da autoridade episcopal, que as atribuições conferidas ao anúncio nesta parte anulavam, fosse, absolutamente falando, fácil de combater não era, relativamente, para homens que lhe opunham pretensões muito mais absurdas, e essencialmente contrárias, não só à disciplina da Igreja, mas também à índole do cristianismo e às tradições evangélicas. Na essência, a razão estava do lado do Papa, e embora, numa ou noutra particularidade, as ponderações feitas em nome de Orenon se pudessem opor decisivos dos argumentos, é certo que o todo das respostas dadas pelos cardeais e pelos consultores produz a convicção, rememorando as palavras e obras de Cristo, dos apóstolos e dos padres primitivos, a doçura com que se devia inculcar o cristianismo, o respeito que cumpria ter-se a liberdade do alvedrio humano na adoção de uma crença nova, e a indulgência de que antigamente se usava para com as fragilidades e desvios dos neófitos, que vinham, aliás, espontaneamente e sem nenhuma coação alistar-se então debaixo das bandeiras da cruz. Os defensores da bula de 7 de abril punham em contraste com esse admirável quadro de tolerância e de moderação nos primeiros séculos da igreja as cenas de bruta tirania com que se procedera em Portugal a conversão dos judeus. Ao quadro do abandono em que os prelados e clero de Portugal tinham deixado homens trazidos sem vocação ao grêmio da igreja, eles contrapunham o zelo modesto, mas incessante, a paciência e brandura com que na origem do cristianismo os apóstolos e os seus imediatos sucessores iam guiando os débeis passos dos convertidos, e alimentando com a instrução religiosa os ânimos vacilantes dos que, abrindo os olhos à luz da eterna verdade, ainda não tinham a robustez precisa para suportar todo o seu esplendor, sacrificando até, às vezes, a disciplina cristã hábitos arrangados que não era possível esterpar de repente, quando esses hábitos não feriam a pureza do cristianismo. Este contraste, estribado de um lado no Novo Testamento e nos monumentos primordiais da igreja, e do outro nos fatos que se haviam passado em Portugal nos últimos 40 anos, era fulminante. Se, em, diziam, as tradições e a prática da mansidão e indulgência da igreja para com aqueles que de livre vontade entravam no seu grêmio eram tais, quanto maior devia ser a brandura e a caridade para com homens violentados ao batismo e abandonados nas trevas dos seus erros. Os teólogos de Clemente VII vinham depois da concessão da bula de 17 de dezembro de 1531 e inconsistência que se notava entre esse fato e a bula de perdão. Nesta parte a resposta não era menos fulminante. Sua santidade, diziam eles, entende que é melhor referir ingenuamente a verdade, do que recorrer às utilezas. Levaram-no a conceder a inquisição meio de informações sinistras, persuadindo-lhe coisas que prefere calar, para não fazer os que as solicitaram odiosos a seus próprios naturais, infamando-os perante o orbe cristão com o ferrete da deslealdade. Seria essa a consequência de se patentearem as mentiras que forjaram para perder esta misera gente. Só depois, sua santidade soube que os fatos eram pela maior parte mui alheios do que se pintava, e isto informações de diversos indivíduos, dadas escrito e vocalmente. As barbaridades que se praticam são tais que custa perceber como haja forças humanas que possam sofrer tanta crueldade. Passavam depois a fazer o extrato de uma dessas informações dignas do maior crédito. Se é delatado, às vezes testemunhas falsas, qualquer desses malaventurados, cuja redenção Cristo morreu, os inquisidores arrastam-no a um calabouço, onde lhe não é lícito ver céu nem terra e, nem sequer, falar com seus para que o socorram. Acusam-no testemunhas ocultas, e não lhe revelam nem o lugar nem o tempo em que praticou isso de que o acusam. O que pode adivinhar e, se atina com o nome de alguma testemunha, tem a vantagem de não servir contra ele o depoimento dessa testemunha. Assim, mais útil seria ao desventurado ser feiticeiro do que cristão. Escolhem-lhe depois um advogado, que, frequentemente, em vez de o defender, ajuda a levá-lo ao patíbulo. Se confessa ser cristão verdadeiro e nega com constância os cargos que dele dão, condenam-no as chamas e os seus bens são confiscados. Se confessa tais ou tais atos, mas dizendo que os praticou sem má atenção, tratam-no do mesmo modo, sob o pretexto de que nega as intenções. Se acerta a confessar ingenuamente aquilo de que é culpado, reduzem-no à última indigência e encerram-no em cárcere perpétuo. Chamam-no a estusar com o réu de misericórdia. O que chega a provar irrecusavelmente a sua inocência é, em todo caso, multado em certa soma, para que se não diga que o tiveram retido sem motivo. Já se não falem que os presos são constrangidos com todo gênero de tormentos a confessar quaisquer delitos que se lhes atribuam. Morrem muitos nos cárceres, e ainda os que saem soltos ficam desonrados, eles e os seus, com o ferrete de perpétua infâmia. Em suma, os abusos dos inquisidores são os tais, que facilmente poderá entender quem quer que tenha a menor ideia da índole do cristianismo, que eles são ministros de Satanás e não de Cristo. Tal era o extrato. Acrescentavam os teólogos que, certificado testemunhos indubitáveis destes fatos, convencido de que o dever de pontife ser edificar e não destruir, e vendo que os inquisidores tratavam os conversos, não como pastores, mas como ladrões e mercenários, não só suspender a inquisição, mas também, conhecendo que contribuíra, falta de são conselho, para tais horrores, quisera dar uma reparação às vítimas, mas, concedendo aquele amplo perdão, que não lhe importava se os seus predecessores tinham, acaso levianamente, concedido ou tolerado tais causas nos outros reinos de Espanha, importavam-lhe os exemplos dos apóstolos, que o Espírito Divino alumiava, porque ele não supunha ser vigário de Inocêncio VIII, de Alexandre VI ou de outro qualquer papa, mas sim daquele de quem, conforme o sentir da igreja, era próprio compadecer-se e perdoar, notava-se, enfim, que Eurei estranhasse tanto esta indulgência e tolerância do pontífice, quando seu pai havia concedido aos cristãos novos privilégios e exempções que ele próprio confirmara, ao passo que o pontífice, absolvendo-os agora, não fazia, propriamente, se não dilatar um prazo demasiado curto os efeitos das concessões a vidas eles da benevolência real, 226. Todas as considerações oferecidas parte de Eurei eram contraditas com igual energia, se não sempre com a mesma felicidade de doutrina e raciocínios, nos dois memorandos da curia romana. Vendo o negócio perdido na comissão escolhida para o tratar, os agentes de Portugal redobravam de instâncias para com Clemente VII, a fim de obtanto tem uma resolução menos desfavorável. O resultado, em, dos seus esforços não chegou a mais do que a propor-lhes ele uma transação, que aliás, à vista das suas instruções, não podiam aceitar. Era voltar tudo ao antigo Estado, revogando-se a bula de 7 de abril, suprimindo-se inteiramente a Inquisição, e começando-se de novo a tratar de raiz o assunto. Debaixo destas condições, o Papa não duvidava de vir a conceder uma Inquisição ainda mais rigorosa, 227. Não restava, pois, meio algum de esquivar então golpe. O mais que se pôde alcançar foi que, em vez do breve, cuja minuta estava redigida, para compelir Eureia a aquecer a bula de perdão, se escrevesse outro mais moderado na forma, mas, por ventura, no essencial ainda mais enérgico. Nesse breve, expedido a 2 de abril, o Papa indicava sumariamente o processo da negociação e declarava a D. João III que, embora não fosse obrigado a dar-lhe satisfação da maneira que procedia como Supremo Pastor, contudo, deferência com ele, dar-lhe razão de si, apontando-lhe os motivos que tivera para rejeitar as súplicas dos seus embaixadores. Estes motivos eram em substância os mesmos dos memorandos dos cardeais e teólogos, expostos com admirável lucidez, simplicidade e elegância, sem perderem um ápice da sua força. Concluiu o pontífice, asseverando o que estava certo da obediência de Eureia, segurando a este que, se tivesse de fazer novas ponderações, a corte de Roma estava pronta a ouvi-las uma e mil vezes. 228. Poucos dias depois, Clemente VII escrevia o anúncio, avisando-o da expedição deste breve. Esperava o Papa que, respondendo-se aí a todas as objeções, Eureia não poria mais obstáculos à execução da bula. Ordenava-lhe, portanto, que cumprisse o que nela se estatuía, repetindo-lhe, contudo, advertência que já muitas vezes lhe fizera, advertência que, aliás, não provava demasiada confiança nas qualidades morais do bispo de Senigaglia, de que nem ele, sob de suspensão, nem os seus ministros e familiares, sob de excomunhão, se aproveitassem das circunstâncias para fazerem extorsões aos cristãos novos, fosse com que pretexto fosse, sem excetuar-o de supostas dádivas voluntárias, ou de despesas pela feitura de quaisquer diplomas. 229. Na mesma conjuntura escreviam os agentes da Eureia para Portugal dando conta do infeliz resultado da negociação. O arcebispo do Funchal sustentava que mal procedera principalmente de se ter pedido o favor de Castela, divulgando-se assim o negócio, e aconselhava a Eureia sobre o procedimento que devia adotar. Desgostoso, porque sabia que a missão de D. Henrique de Menezes nascera de se desconfiar dele. Nem isso se tinha mostrado, mas Freiocho, 230. O cardeal 104 e o embaixador extraordinário, D. Henrique, escreveram também. A carta deste último, que ainda existe, e que foi enviada pelo mesmo mensageiro que trouxe o breve, é um documento importante, porque nos mostra como, apesar desse breve, ainda não estava tudo irremediavelmente perdido. Havia pontos em que o Papa parecia inabalável, e a opinião geral na Cúria ia conforme com ele. No resto era fácil vir a um acordo. D. Henrique lembrava a exequibilidade da transação que Clemente VII propunha de se revogar em absolutamente os dous atos de 17 de dezembro de 1531, que criara a Inquisição, e o de 7 de abril, que virtualmente anulava, tratando-se de novo o assunto, ou sobrestando enquanto na resolução dessa matéria. Acerca disto remetia a Eureia um projeto de breve que o pontífice lhe ordenava comunicasse ao seu soberano. Como é de crer, o embaixador achava que a Eureia teria razão de se ofender do procedimento do Papa, mas advertia que meditassem bem os seus conselheiros na resolução que deviam e podiam adotar, de modo que depois se não vacilasse, e, posto que pouco explicitamente, sugeria como possível a ideia de se quebrarem as relações com a corte pontifícia, mandando-os retirar de Roma. A ele é o arcebispo. Quanto ao negócio em si, havia escolher entre duas soluções, ambas as quais o Papa aceitaria. Consistia a primeira no que já se apontara, de voltar tudo ao estado anterior à concessão do tribunal da fé. Consistia a segunda em substituir-se a bula de 7 de abril outra, onde se fariam as modificações que o Papa aceitava, figurando-se que era solicitada pelo próprio rei, e que seria minutada sante quarto. Adotado este expediente, obter-se-ia com vantagem o posterior restabelecimento de inquisição, ainda quando fosse preciso derrogar para isso alguma provisão de direito canônico. De Henrique parecia inclinar-se para a primeira solução. Voltando tudo ao estado antigo, sairia de Portugal anúncio, cuja persistência neste país era o mais duro obstáculo à boa conclusão do negócio. Ganhasse-ia assim tempo, mudariam os homens e as causas, e eu teria tempo de tornar favorável o ânimo do Papa. Seguindo outro arbítrio, o embaixador oferecia a D. João III um conselho sugerido sante quatro. Era que não ficassem de graça aos hebreus as supostas solicitações do monarca, e que, modo de penitência, se lhes estorquissem vinte ou trinta mil cruzados ou, enfim, outra qualquer soma, que seria repartida com Clemente VII, descontente de ori não lhe ter acudido em diversas circunstâncias apuradas. D. 231. Com que pedia novas instruções, e a certos mercês que o cardeal Sancta Cruz solicitava Dorei. Fim. Recomendava que no caso de se adotar a segunda solução que propunha, se obtivesse de Carlos V que fizesse novas instâncias ao Papa sobre o assunto. Uma carta de sante quatro para a ori acompanhava do embaixador extraordinário, tendo objeto reforçar as considerações que nelas se faziam. 233. Vê-se que havia um ponto em que discordavam os dois ministros portugueses. Era o da intervenção do gabinete de Castela neste negócio. Enquanto o arcebispo indicava como fatal essa intervenção e atribuía a ela principalmente os maus resultados da empresa, D. Henrique de Menezes aconselhava novas e apertadas instâncias, para obter o favor de Carlos V, no caso de se quererem continuar as negociações. É óbvio que a proteção decisiva do imperador era sás forte para coagir Clemente VII, que, motivos estranhos ao nosso assunto, a nenhum príncipe da Europa devia temer tanto como o poderoso monarca da Espanha. A manifestação clara e precisa dos seus desejos nesta matéria equivaleria sem dúvida a uma ordem formal. Embora o arcebispo alegasse o duplice procedimento anterior do ministro espanhol em Roma, ainda supondo que tal procedimento fosse resultado de insinuações secretas, a consequência não era, como ele entendia, inutilizar essa arma irresistível. Era fazer diligências para a tornar de fina a têmpera, buscando todos os modos que a proteção de Castela fosse eficaz e sincera. Por quê? Pois, pretendia afastá-lo ao arcebispo, homem astuto, e que a si próprio se gabava de que só algum negócio impossível seria o que ele não soubesse levar a cabo. É lícito supor que desejava prolongar a luta, porque interessava em residir na corte de Roma, e porque, apesar das exagerações que lemos na correspondência que dele nos resta acerca dos próprios serviços, o arcebispo traiu seu dever, acaso porque dessa deslealdade tirava os meios para realizar os desígnios que nutria. Documentos posteriores revelam-nos a esse respeito uma vergonhosa história, um desses quadros que não raro passarão ante os olhos do leitor, e que provam o erro dos que supõem que o século XVI, inferior sob tantos aspectos ao nosso, valia mais do que ele pelo lado moral. De Martinho era um grande ambicioso, não contente com achar-se elevado a dignidade de embaixador e de arcebispo primaz do Oriente, punha a mira na púrpura cardinalícia, contando com o favor de Clemente VII, 235. Para isto carecia de não alinar o ânimo do pontífice, firme no seu propósito de favorecer os cristãos novos. Precisava, além disso, de conciliar a benevolência dos indivíduos mais influentes da cura, que, como temos visto, os protegiam energicamente. Depois, será verdade, como dizia de Henrique de Menezes, que em Rome o que se queria era dinheiro, um homem a quem os escrúpulos não incomodavam devia, para chegar aos seus fins, aproveitar todos os meios de obter. Sabemos pela boca dos conselheiros de D. João III que em Portugal se acreditava geralmente que a benevolência da cura para com os cristãos novos não era gratuita, e o próprio Papa não estava exemplo de tais suspeitas. Nessa hipótese, comprar um simples arcebispo não seria coisa que excedesse os recursos dos conversos. Fosse como fosse, É certo que, ao chegar a D. Henrique a Roma, existiam já relações ocultas entre D. Martinho e Duarte da Paz, os quais todos os dias tinham conferências secretas. D. 236 Tratava naquele tempo o arcebispo de remover uma grande dificuldade que se opunha às suas miras. Era da bastardia, ser filho do bispo de Évoraíde e uma certa briolanja de freieitas. D. 237 O que o excluía do cardinalato. Clemente VII não o ignorava, mas indiferente a essa circunstância, D. 238 Conveio em representar um papel na farsa que, para obter os seus fins, o enviado português imaginara. Uns certos correias, que se achavam em Roma, fingiram, de acordo com este, demandá-lo em razão de alguns bens, verdadeiros ou supostos, em que diziam não dever de Martinho suceder ser bastardo. O embaixador negou a exceção, e o Papa nomeou juízes para dirimirem a contenda. O arcebispo acumulou então toda a casta de documentos falsos, e fez instituir quantos inquéritos quis de testemunhas compradas, com que provou judicialmente que era legítimo. Os registros da curia estavam cheios de súplicas em que diversas vezes em diferentes épocas de Martinho reconhecer a sua bastardia e dela pedir a dispensa. Mas como o processo não passava de uma comédia, nem a parte adversa impugnou as provas, nem os juízes fizeram caso do fato sabido, e a legitimidade do arcebispo foi julgada a sentença. 239. Assim preparado, só restava esperar pela conjuntura de alguma criação de cardeais, e ter a seu favor os conselheiros do Papa, no que do arte da paz, que soubera captar-lhes a benevolência, lhes poderia ser grandemente útil. Em todas estas coisas procediu astuto prelado com segredo e disfarce, de modo que D. Henrique de Menezes só mais tarde veio a descobrir o alvo a que o arcebispo mirava. Assim, vendido no meio daqueles torpes enredos, e enganado com as aparências de zelo do seu colega, contribuía involuntariamente para iludir o rei, exagerando os serviços de Demartin e a sua incansável atividade. 240. Se o embaixador ordinário em Roma traía a confiança do seu soberano, provavelmente para se ajudar em proveito das suas ambições particulares do agente dos cristãos novos, este não desmentia a sua parte o caráter com que já o leitor o viu aparecer no fim do precedente livro. Se as suas ofertas para vender os hebreus portugueses, que nos atos externos servia com tanto zelo, tinham sido formalmente aceitas, ou se apenas a esse infame tráfico se der um ascenso tácito, não saberíamos dizê-lo. É certo, em, que, ao mesmo passo que parecia obter para os seus tão assinalado triunfo na cúria romana, ele denunciava para o reino, intervenção do arcebispo, os mais notáveis entre os pseudo-cristãos que tratavam de se pôr a salvo fugindo de Portugal, indicava quais seria conveniente prender e processar, sugerindo as providências que reputava convenientes para obstar a sua fuga e oferecendo-se para isso pôr obstáculos em Itália. 241. Seu troura do arte da paz, mandando a orelha se freia a meio da qual deviam corresponder-se, exigia o maior segredo, recomendando que nem o próprio embaixador Brás Neto soubesse das suas relações com o soberano, como escrevia agora a intervenção de De Martinho. Forçoso é supormos que entre estes dois homens havia laços misteriosos, que o prelado não podia quebrar sem se perder a si próprio. Fora disto, a confiança do astuto hebreu seria inexplicável. O que é certo é que ambos os dois ganhavam na prorrogação da luta. Um lado arcebispo, que tinha a chave do negócio da Inquisição, mal poderia ser substituído, e a prova era que D. João III, em vez de o remover se limitar a colocar ao pé dele um homem o mais ativo ou de maior confiança. Outro lado do arte da paz, cujas mãos corriam os recursos de que os cristãos novos dispunham para escaparem ao extermínio, quantas mais dificuldades suscitasse a definitiva realização das vantagens que ele próprio obtinha, mais proventos podia oferir das tenebrosas negociações que lhe eram confiadas. Esta hipótese, que se estriba em grandes probabilidades, dado o caráter dos dous agentes, explica de modo a sás plausível esses fatos de repugnante moralidade, que era o que se passava em Portugal entretanto. A bula de 7 de abril continha as disposições mais explícitas, as combinações mais severas, e precavia, quanto a previdência humana podia alcançar, todas as resistências. Numa corte, que se dizia tão profundamente possuída das crenças católicas, como a portuguesa, a linguagem do supremo pastor, As ameaças terríveis com que sancionava as suas providências deviam fazer curvar todas as cabeças. Supondo que as disposições daquela bula não se estribassem, como estribavam, nas doutrinas irrefriagáveis do cristianismo, e que fosse controversa a conveniência do concedido perdão, é claro que o Papa, de quem o próprio D. João III reconhecera depender o estabelecimento da inquisição, solicitando dele, podia anulá-la do mesmo modo que a instituirá. As censuras, portanto, fulminadas no diploma de 7 de abril, caírem injustissimamente sobre a cabeça daqueles que desobedecessem. Não importava a existência do breve de 2 de abril de 1534. Embora Clemente VII deixasse aí a porta aberta às tergiversações, prometendo ouvir todas as queixas que Eure quisesse fazer contra o perdão ou contra as condições dele, isso não obstava o cumprimento, porque a bula invalidara de antemão quaisquer atos pontifícios posteriores que pudessem servir de obstáculo à sua execução. 242. Estas óbvias considerações, capazes de conter os espíritos timoratos ou sinceramente crentes, não fizeram, todavia, a mínima impressão em Portugal, e esse diploma, cujas provisões pareciam irresistíveis, foi, nos resultados, nulo ou insignificante. Tanto se é certo que o fanatismo nos seus furores não sabe recuar diante de negação das doutrinas que propugna, e que a hipocrisia faz joguete até da própria máscara, quando lhe não resta outro meio de ludibriar o céu e a terra. Enquanto os hebreus portugueses buscavam abrigo contra as perseguições no seio de Clemente VII, e parecia aos olhos do mundo que enfim lhes raiaram o dia da redenção, eles gemiam, sem descanso nem tréguas, no meio dos martírios que os seus amigos lhes haviam preparado. Já vimos quais eram as informações obtidas em Roma sobre o sistema de perseguição adotado pelos inquisidores portugueses, sistema que na essência vinha a ser o seguido em castela, aos horrores praticados dentro dos muros do lúgubre tribunal e que já naqueles princípios, conforme se depreende dos fatos mencionados nos memorandos da curia romano, eram semelhantes aos de que nos restam tantos vestígios em tempos posteriores. A juntava-se a perseguição civil, que, dando impulso aos processos contra os hereges, convertia os tribunais eclesiásticos ordinários numa espécie de inquisições suplementares. Às vezes, o rei mandava proceder a inquéritos nos distritos mais remotos, onde a inquisição não tinha delegados. À vista desses inquéritos, expediam-se ordens régeas dirigidas aos respectivos prelados para fazerem capturar tais ou tais indivíduos e processarem-nos como judeus. Os tribunais eclesiásticos transmitiam então essas ordens aos magistrados do lugar onde as vítimas residiam. Estes magistrados eram, porventura, os mesmos que os haviam culpado. Para prenderem os suspeitos e conduzirem-nos à cabeça da diocese, nomeavam-se, não os oficiais de justiça da comarca ou conselho, mas aguazis e guardas extraordinários, para o que se escolhiam, às vezes, inimigos pessoais dos presos. Pelos bens destes, que imediatamente se punham em almoeda, se pagavam a esses esbirros postiços grossas subvenções, e exemplos houve de comprarem a vil preço os próprios magistrados os bens dos réus, com o pretexto de que era urgente, para ocorrer as despesas do trânsito, realizar dinheiro de contado. Assim, ficavam os que eram mais pobres reduzidos à miséria antes de condenados. Os maus tratamentos que padeciam pelo caminho, rodeados de guardas ferozes, e expostos ao fanatismo da gentalha, fáceis são de imaginar. Sabendo da existência da bula de 7 de abril, as vítimas interpunham recurso para o anúncio, mas, reduzidos em digência, poderiam esperar proteção eficaz de um homem como Sinigaglia. Teria ele força para lhe adar? Neste concerto fatal entre o poder civil e inquisição, todas as denúncias, ainda as fundadas nos pretextos mais freívolos, eram avidamente acolhidas, e assim acontecia virem a provar alguns indivíduos, retidos nas masmorras anos e anos, que os seus acusadores eram os verdadeiros culpados nos delitos que lhes atribuíam a eles, e que só para lhes imputarem haviam perpetrado. A obscuridade da pobreza e o esplendor da opulência eram igualmente inúteis para os indivíduos da raça proscrita. Bastaria para perder qualquer deles ter um inimigo, quanto mais odiando-os a grande maioria da população. 243. Como se isto não bastasse, os processos de inquisição de Castela vinham pelos seus efeitos refletir em Portugal. Em consequência das relações entre os cristãos novos dos dois países, os hebreus portugueses achavam-se, às vezes, gravemente comprometidos, ou porque eram, posto que estrangeiros e ausentes, condenados lá como hereges, ou porque os inquisidores espanhóis enviavam transúptos dos respectivos processos aos prelados e depois aos inquisidores de Portugal. Existe uma súplica em que um mancebo desta raça infeliz descreve com rápidos traços a sua história. Era um desses valentes que diariamente combatiam pela fé nas praças da Afreica, praças que de João III, entretidem a acender as fogueiras da inquisição, pensava-se em abandonar covardemente aos infiéis. Ali fizera extremados serviços e fora armado cavaleiro ainda na flor da juventude. Envolvido, não sabemos como, num processo remitido de Castela, e condenado a cárcere perpétuo, fora arrastado durante sete anos de masmorra em masmorra, até que a força de rogos, obtivera como alívio a reclusão no convento da Trindade de Lisboa. Doze anos depois, o desgraçado mancebo, que durante esse período padecera de contínuo martírio da fome, lançando os olhos aterrados para um longo futuro, pedia ao reiki, levando-lhe em conta os seus serviços e o padecer de nove anos, o deixasse ir morrer nas plagas da Afreica em defesa do cristianismo, vilipendiado em Portugal pelas atrocidades dos inquisidores. 244. Quando a bula de 7 de abril de 1533 chegar a Portugal, marco dele a ouvir e transmitir aos metropolitanos e aos demais prelados cópias autênticas dela, sem disso dar parte ao governo. Esta circunstância obstava a execução das letras apostólicas pelo lado civil. Assim, os bispos limitaram-se a aceitá-las sem procederem à sua promulgação. Sabia-se da existência da concessão. Os cristãos novos invocavam-na, mas os seus efetritos não podiam realizar-se na prática. À vista, em, do breve de 2 de abril de 1534, o próprio anúncio entendeu que devia a dor templa e ori para apresentar em Roma novas ponderações, refutando, se pudesse, as que se ofereciam parte da Santa Sé. Gon seguintemente, dirigiu aos prelados do reino uma circular para que sobrestivessem na publicação oficial do perdão e suspendessem qualquer ato tendente à execução da bula. 245. Neste estado de coisas, a corte de Portugal não carecia de se repressar extraordinariamente. Além de que as respostas às considerações do breve de 2 de abril não eram fáceis de achar. As consultas a este respeito protraíram-se alguns meses, durante os quais a situação de D. Henrique de Menezes e de Santequatro se tornava cada vez mais espinhosa pela falta das instruções e dos esclarecimentos indispensáveis para poderem aproveitar os últimos raios de esperança que ainda lhes restavam. 246. Assim, D. Henrique, ofendido com as imoralidades que via praticar na corte de Roma, insistia com ele para que o mandasse retirar dela. 247. Uma circunstância, já de antemão prevista, veio entretanto aumentar os embaraços que rodeavam os agentes de Portugal. Desde a sua volta de Marcélia, Clemente VII não gozara de um momento de saúde. Ele próprio parecia persuadido de que a morte se avizinhava. Com a vinda do estio, os padecimentos achacerbaram-se-lhe. Não era a velhice que o conduzia ao túmulo, porque tinha apenas 56 anos. Dores violentas no estômago eram, sobretudo, o seu mal. Havia quem acreditasse que morria envenenado. Segundo alguns escritores, a curia romana detestava-o. Os príncipes desconfiavam dele, e a sua reputação era geralmente má. Foi tido na conta de avaro, desleal, pouco bem-fazejo, posto que não vingativo, o que talvez se deve atribuir à sua natural timidez. Em compensação, passava sagaz, circunspecto e atilado, de modo que o seu juízo era sempre o melhor. Quando o temor ou outras paixões não o ofuscavam. 248. Os últimos meses da sua vida foram uma dilatada agonia. Vindo a falecer nos fins de setembro, já em julho o consideravam como moribundo e lhe subministravam os últimos sacramentos. 249. Naquela situação angustiada do espírito, em que a consciência põe diante do homem a verdade em toda a sua nudez, e em que os afetos mundanos recuam a voz imperiosa da convicção ou dos remorsos, Clemente VII mandou expedir em 26 de julho um breve, no qual, recapitulando sumariamente o estado da questão, e ponderando o que quatro meses esperara de balde uma resolução da corte de Lisboa, ordenava ao bispo de Sinegaglia fizesse vigorar a bula de 7 de abril, estatuindo que, se D. João III ou seus ministros pusessem tais obstáculos, que as solenidades da publicação não pudessem realizar-se, ficassem os culpados livres de todas as penas canônicas impostas nos tribunais eclesiásticos, e considerados como absolvidos, independentemente das formalidades prescritas naquela bula, aplicando, aliás, as censuras alifuminadas para adumar todas as resistências. 250. No preâmbulo do breve, Clemente VII aludia ao seu estado, a vizinhança da morte e o brado da própria consciência. Esse diploma era, digamos assim, uma verba do seu testamento como pai comum dos fiéis, fossem quais fossem os abusos e corrupções que acerca deste negócio se houvessem dado na curia romana, admitindo, até, que motivos menos puros tivessem, como se dizia em Portugal, e era verdade. 251. Influída no ânimo do Papa, é certo que naquele momento solene a sua resolução exprimia um sentimento legítimo e a convicção sincera, alheia a todas as considerações terrenas, de que na causa dos cristãos novos interessavam igualmente a religião, a justiça e a humanidade. Falecido Clemente VII a 25 de setembro, e reunido o conclave, começaram os enredos eleitorais. Nessa conjuntura escrevia de Henrique de Menezes em Orei, fazendo votos para que subisse a cadeira pontifícia o indivíduo cujo ânimo fosse favorável às pretensões da corte portuguesa. Mas, acrescentava a ele, hão de escolhê-lo 36 diabos, que tanto são os cardeais eleitores. Apesar, em, da qualificação que dava aos membros do conclave, pedia a Deus que os aluminasse naquele empenho. 252. Afinal saiu eleito, a 23 de outubro, o cardeal Alexandre Farnese, decano do Sacro Colégio, com o nome de Paulo III. Eis como arcebispo do Funchal, homem cujo defeito não era certo a falta de capacidade, pintava a D. João III o novo pontífice. Paulo III tinha setenta anos, e afirmava que havia de viver ainda sete, mas que, se passasse além deles, viveria outros tantos. Criu vulgo que este vaticinio fazia ser astrólogo, ao passo que o Papa dava a entender que era divina revelação. Nobre e rico, a sua eleição não encontrará resistência, nem fora nem dentro do conclave. A reunião de um concílio, onde se procurasse por termos dissidências suscitadas Lutero e outros reformadores, era ideia geralmente bem aceita na Europa, mas a que sempre Clemente VII repugnara. Paulo III, que adotar enquanto cardeal, não podia deixar de mostrar-se empenhado em que se realizasse aquele pensamento. Assim, apressou-se em enviar para diversas partes núncios que tratassem o assunto com os príncipes católicos. Um dos seus primeiros atos foi nomear uma comissão de vários cardeais para procederem à reforma dos abusos introduzidos na Cúria Romana. Dizia estar resolvido a restabelecer o império da rigorosa justiça, desprezando todas as influências e esmagando todas as reações. Afirmava que não queria aumentar a própria fortuna, e que duas netas que tinha as casaria, não com membros de famílias reais, mas sim com indivíduos iguais a elas em condição. Aproveitando, todavia, os exemplos dos seus predecessores, promoveu ao cardinalato dos netos que também tinha, posto que nenhum excedesse a quinze anos de idade, abuso extremo, que aliás eu lhe reconheci de que prometia abster-se logo que estivessem concluídas as reformas que meditava. Não se conhecia a pessoa que o dominasse, e todas as resoluções tomava de seu motu proprio. Era prolixo e pouco prático em relação às fórmulas de chancelaria, adotando de preferência as do século anterior. Tratava com menos consideração os embaixadores, dando-lhes raramente audiência, e valia mais para ele um cardeal do que todos os ministros estrangeiros juntos. Gozava da opinião geral de incorruptível, e estabelecera como regra respeitar os atos do seu predecessor, para tirar o costume inveterado, dizia ele, de destruir um papa o que o outro havia feito. Isso, em, não obstava que fosse grandemente cioso da autoridade e regalias da séia apostólica, quebrando quaisquer exempções ou privilégios concedidos esta, fosse a que príncipe fosse, quando esses privilégios feriam de algum modo as prerrogativas legítimas e os direitos da curia romana. 253. Tal era o homem que ia agora ser árbitro na contenda entre D. João XIII e os seus súditos de raça hebreia. As instruções da corte de Portugal só haviam chegado a Roma 24 de setembro, véspera da morte de Clemente VII, 254. Eleito o novo papa, os agentes de D. João XIII trataram sem demora de aproveitar a nova situação, visto que o pontífice estava desligado dos compromissos do seu antecessor. O essencial era suspender-se a execução dos diplomas precedentemente expedidos. Punham nisto todo o empenho, porque, munidos de novos argumentos, e sabendo o procedimento que lhes mandavam adotar, importava-lhes principalmente reduzir de novo tudo à tela da discussão. 255. O conde de Sifuintes, embaixador de Carlos V, recebera afinal instruções precisas para favorecer energicamente as pretensões da corte de Portugal. E o próprio imperador escrevera sobre isso ao novo papa, que em duas audiências sucessivas concedidas aos ministros de D. João XIII, nos dias subsequentes à eleição, tomou conhecimento do estado daquele espinhoso negócio. 64. A quem Duarte da Paz tentara comprar com a oferta de uma pensão de 800 cruzados anuais, e que a rejeitara, tomou a defesa do rei de Portugal nessas conferências, a que haviam sido chamadas diversas pessoas. Um certo burla, que exercia o cargo de redator dos diplomas pontifícios e que favorecia os cristãos novos, foi aí violentamente agredido pelo cardeal, que lhe lançou em rosto seus ocultos meneios. E nessa conjuntura soube D. Henrique de Menezes da concessão do breve de 26 de julho cuja existência clemente 7 proibira se fizesse conhecer em Roma antes da sua morte. Estavam também presentes na sala, posto que não interviessem no debate, Duarte da Paz e outro cristão novo, chamado Diogo Rodrigues Pinto. D. Henrique de Menezes, que muito tempo guardara silêncio, declarou positivamente a Paulo III que não trataria de coisa alguma enquanto ouvisse ali aqueles dois homens. Replicou-lhe o Papa que, posto que não houvessem sido chamados, e que ele estivesse pronto a mandá-los sair do aposento, não era possível deixar de ouvi-los num assunto que tanto interessava aos seus clientes. Assentou-se afinal em que se nomeasse uma comissão para examinar o negócio, a qual o exporia o pontífice, para com justiça se tomar sobre a matéria uma resolução definitiva. 256. Em resultado do que se passara na última conferência e dos esforços combinados do cardeal Puti e do conde de Cifuentes, que nesta conjuntura tinha mostrado os maiores desejos e fazer triunfar a causa em que D. João III estava empenhado. 257. O Papa ordenou a feitura de um breve dirigido ao anúncio, em que se lhe ordenava a suspensão da bula de 7 de abril de 1533, ou de execução dela, se já estivesse publicada, dando-se de nenhum efeito o breve que Clemente VII fizer as pedir antes de morrer. Mandou igualmente redigir outro endereçado ao rei, no qual avisava de que, tendo-lhe os embaixadores apresentado as réplicas ao diploma de 2 de abril de 1534 enviadas de Portugal, suplicando-lhe que as fizesse maduramente examinar, ele instituirá uma comissão para este fim, ordenando entretanto a suspensão da bula, mas ordenando também que os inquisidores, e ainda os ordinários se abstivessem de qualquer procedimento judicial contra os suspeitos ou acusados de heresia, soltando-se os presos com fiança, ou sem ela, se os seus bens estivessem sequestrados, sendo unicamente excluídos do benefício os relapsos. 258 Para fazer cumprir essas providências Paulo III reconduzia interinamente no cargo de nuncio bispo de Senigaglia 259 A situação deste em Portugal não era menos dificultosa do que dos agentes de D. João III ou havia sido até aí em Roma. Com o breve de 26 de julho viera a notícia da morte provável de Clemente VII, notícia que não tardou em se realizar. Queria Marco dela ouvir e cumprir os mandados pontifícios. opunha-se o rei. Já anteriormente o monarca via com maus olhos o enúncio e não lhe o escondia. 260 Aumentava esse fato a mútua indisposição. D. João III proibiu expressamente que tivesse em efeito a bula de perdão e o breve que a revalidava. Mas o representante de Roma, desprezando a qual era de o rei, mandou-os publicar e intimar notários apostólicos em todas as dioceses do reino. 261 Chegadas as causas a tais termos, as suas solicitações na cura e o governo português tinha de ajuntar outra não menos instante, a da imediata remoção de Sine e Gaglia. Entretanto este, resolvido proteger os conversos até onde lhe fosse possível fazê-los sem grave comprometimento, apenas recebeu de Roma o breve inibindo a ele e aos ordinários de qualquer procedimento ulterior acerca dos cristãos novos. Intimou aos prelados a resolução pontifícia, fazendo-lhes ao mesmo tempo sentir que, se não lhes era lícito cumprir a bula do perdão, também o não era ofendê-la, e advertindo-os de que essa resolução de modo nenhum prejudicava o fato da intimação, publicação e promulgação da mesma bula, não se devendo, portanto, reputarem firmada nas suas disposições ou nos seus futuros efeitos. 262 Em conformidade com o arbítrio que adotara, Paulo III escolheu comissários para examinarem de novo e resolverem a questão que se ventilava com a corte de Portugal dos homens mais hábeis que havia na Cúria, e de quem o Papa confiava os mais árduos negócios, o bispo Milevitano Jerônimo Guenuti, auditor da Câmara Apostólica, e o bispo Pisauriense Jacob Simoneta, auditor da Rota, ambos elevados ao cardinalato poucos meses depois. 263 Os embaixadores e Sante IV, como protetor de Portugal, tinham a combater não só as razões que haviam servido para corroborar o breve de 2 de abril e a bula de perdão geral, mas também as limitações com que Clemente VII prometia restabelecer a Inquisição, depois de reduzidas efeito às providências daquela bula. Quanto aos fundamentos em que os cardeais e teólogos da anterior comissão estribavam a manutenção dessas providências, opunham-se-lhes considerações que os conselheiros de D. João III julgavam assás fortes para os invalidar. Entendiam os canonistas e teólogos portugueses que, dada a hipótese de ter sido a conversão forçada, passar a isto havia tantos anos que a maior parte dos então batizados eram falecidos, muitos expatriados, e outros que ainda viviam tinham aceitado o fato, ficando no país e vivendo com exterioridades de cristãos, não sendo, em todo caso, esta razão da violência aplicável aos refugiados espanhóis. que a força a tê-la ouvido fora condicional, e segundo a doutrina canônica, esta não podia servir de excusa ao crime de heresia, que os filhos e netos dos primeiros conversos, embora educados a oculta seus pais na lei de Moisés, podiam ter se convencido da verdade do cristianismo, seguindo-o na aparência há tanto tempo, assistindo aos atos do culto, aprendendo a doutrina católica, e ouvindo os pregadores. Discutiam depois os princípios invocados em Roma acerca da liberdade e espontaneidade da compulsão condicional, isto é, doutrinas mais ou menos exageradas de intolerância e fanatismo, e tornavam a citarem a bono da compulsão exemplos de príncipes piedosos, argumento a que já tinham recorrido, aludindo a Cizebuto. Quanto a eles, o sangue e as tribulações dos hebreus, longe de mancharem a memória da Eurea e da Emanuel, deviam ser para o falecido monarca um título de glória, porque os que haviam perdido suas almas quanto mais estiam no feito apesar dele, e os sinceramente convertidos deviam agradecer-lhe o ganharem o céu. Vê-se que a acusação do desleixo que houvera em doutrinar os conversos ferira vivamente os defensores da intolerância, e que procuravam todos os modos provar que nesta parte o Papa fora mal informado, mas limitavam-se a vagas negativas. Entrando no exame da defesa das provisões especiais para se verificar o perdão, agrediam vantajosamente os seus adversários, sustentando que a bula não providência a vás cerca daqueles que, indo manifestar perante o anúncio que haviam sido batizados à força, se apresentassem freioncamente como sequitários da lei de Moisés. Era, talvez, esse o lado mais vulnerável da bula. Debalde tinha um querido os teólogos de Clemente VII aplicar aos pseldo converso certas provisões daquele diploma. Todas versavam sobre as condições e formas do perdão, e, segundo as doutrinas em que a bula se estribava, os que nunca haviam consentido em serem cristãos não podiam ser perdoados, porque não eram passíveis de alguma. Supondo, em, que devessem ser incluídos na categoria daqueles acerca dos quais o Papa se reservava a prover, à vista das suas declarações e dos informes do anúncio, entendiam, e entendiam bem, que nenhuma outra solução razoável havia, se não ordenar que os deixassem sair do reino com seus bens a viverem onde quisessem como judeus. Mas ponderavam que nesta hipótese, todos diriam ter sido batizados à força, iria muitos levar para a Turquia e para outros países infiéis às suas avultadas riquezas, deixando Portugal empobrecido. Nesta parte o pensamento dos fanáticos revela-se com uma inocência quase poeril. O remédio aos males que receavam seriam a tolerância, seria repor as causas no estado em que se tinham conservado durante quatro séculos. Essa solução simples, razoável, cristã, era a que não lhes ocorria. Queriam perseguição e ouro. Como, em, as provisões da bula de 7 de abril eram às vezes ilógicas, em relação aos princípios gerais que nelas se estabeleciam, a defesa, poderosa, irresistível na doutrina geral, era não raro freaca nas particularidades. A objeção de que, dando-se como meio de obter o perdão à confissão auricular, viriam, para se porem a salvo, os que ainda eram judeus ocultos, a abusar de um sacramento em que não criam, tinham respondido em Roma que não era de presumir procedessem assim os que fossem sinceramente secretários da lei de Moisés. A réplica dos teólogos portugueses era nesta parte decisiva, que tinham os sendo cristãos feito durante mais de 30 anos, se não demonstrar a vaidade de semelhante suposição, abusando de todos os sacramentos. Os que quisessem ficar no reino, e seriam muitos, porque o governo não lhes havia de tolerar que levassem consigo as suas riquezas, procederiam infalivelmente assim. Proseguiam discutindo de novo, com mais ou menos felicidade, as fórmulas e condições do perdão, reforçando as ponderações sobre os inconvenientes anteriormente lembrados, e apontando outros não propostos nas conferências passadas. versaram principalmente sobre a certeza da impunidade que se dava aos culpados de heresia, ainda admitido o pressuposto de que não eram aqueles que não tinham aceitado voluntariamente o batismo. Depois, mostravam novas faces em propriedade de ser um estrangeiro, o núncio, quem julgasse de novo os já sentenciados, e que se concedesse a estes a revisão dos processos, tornando-a insistir na injúria inquisição e prelados de Castela a que ia envolvida em semelhante disposição, da qual podiam, aliás, resultar graves perturbações entre as duas coroas. Esforçavam-se, finalmente, em atenuar o terrível argumento dos cardeais de Césis e Campegio e dos teólogos seus adjuntos nas primeiras conferências, deduzido dos atos de D. Manuel e do próprio D. João 3, atos pelos quais tinham assegurado aos cristãos novos a impunidade, não só quanto ao passado, a que exclusivamente dizia a respeito à bula de 7 de abril, mas também quanto ao futuro e futuro assás dilatado. A réplica era nesta parte deplorável. Ousavam alegar que não cabia na autoridade temporal dar aquele perdão, se não pelo que tocava aos efeitos civis, e que o rei não podia obstar a que os tribunais eclesiásticos perseguissem aos que delinquissem em matérias de fé. Entendiam que os inquéritos contra os quais nos diplomas de D. Manuel e de seu filho se assegurava a imunidade aos cristãos novos, vinham a ser os das justiças seculares, inquéritos que efetivamente, diziam eles, não eram aplicáveis às questões de heresia. Esses privilégios, em, não se opunham a que os prelados de Ocesanos procedessem canonicamente contra os suspeitos, e se os bispos não o tinham feito, a culpa não era do monarca. 264. Assim, declarava-se em nome de D. João III que os privilégios dos hebreus, na aparência tão amplos e precisos, não eram, em virtude da restrição mental do soberano, se não uma perfeita bura. Que diferença essencial havia em serem os conversos perseguidos, presos, e castigados em nome das leis temporais ou das leis eclesiásticas? A doutrina em que se invocava agora era em geral exata, mas havia aí outra questão. O sentido óbvio, indubitável daqueles privilégios, consistia na garantia contra a opressão material. Qualquer interpretação diversa seria uma deslealdade, um sofismo indigno. A esta opressão podia reobstar em todas as hipóteses. Bem pouco importava aos pseudoconversos que os bispos os julgassem judeus ou hereges, e que os condenassem às penas espirituais. O que eles não queriam era ser metidos em calabouços, atormentados no potro, lançados nas chamas, entaipados em cárceres perpétuos, espoliados e reduzidos à miséria, eles e seus filhos. Tais violências e atrocidades, uma ridícula ficção jurídica, uma sutileza insignificante de fórmulas, ficavam a cargo do poder temporal, eram o resultado do auxílio do braço secular, pelo qual a autoridade pública se convertia em executora de alta justiça das sanguinárias decisões tomadas no tribunal da fé. O que não tinha dúvida era que ou se recorreram a um atroz engano para adormecer as vítimas à borda do abismo, ou a interpretação que se dava agora aos privilégios da gente hebreia equivalia a uma negação atraiçoada da palavra real, a uma vergonhosa desculpa dos esforços que subrepticiamente se haviam empregado, três anos antes, para estabelecer a inquisição em Portugal. A impugnação às alegações feitas na Cúria a favor das providências tomadas Clemente VII era acompanhada das bases em que o reentendia dever assentar o perdão, se o Papa insistisse em concedê-lo. Estas bases, que, em harmonia com as considerações oferecidas pelos teólogos e canonistas portugueses, excluiam a intervenção do anúncio, presupunham o restabelecimento da inquisição, e que seria aplicada pelos inquisidores em urgência que se pretendia ter com os conversos. Sustentava-se nessas bases a doutrina de que o perdão não devia ser dado com fissão auricular, mas via de reconciliação solene. Cedia-se no ponto de se aplicar o benefício da bula de 7 de abril aos acusados e presos, mas com a limitação de se setuarem aqueles cujos delitos houvessem já sido provados e sentenciados. Propunha-se que fossem os inquisidores que indesignassem o prazo que se havia de dar aos ausentes para virem gozar daquele benefício. Excluiam-se deste todos os que delinquissem posteriormente a concessão. Aceitava-se a modificação feita no breve de 2 de abril de 1534, de que os simplesmente infamados ou suspeitos fossem obrigados a justificar-se judicialmente, embora não fossem abjurar e reconciliar-se, como eu anteriormente queria, e não duas ou três testemunhas extrajudiciais, como se estatuia na bula acerca dos bens dos cristãos novos. Buscava-se evitar odiosa suspeita que havia em Roma de quanto zelo da fé não passava em Portugal, do mesmo modo que se dizia suceder em Castela, de um baixo intuito de expuliação, convindo a ori em que não houvesse confisco para os culpados, incluídos os próprios relapsos, e isto durante o espaço de sete anos. Excetuavam-se os que morressem impenitentes, os ausentes, que contumasse a não via sem defender-se pessoalmente, e os que delinquissem depois de publicada a nova bula. Com estas modificações, e concedendo-se tudo o mais que D. Henrique de Menezes levava apontado, D. João 3 não só admitia o perdão, mas ainda o solicitava. 265. Numa instrução secreta autorizavam-se os embaixadores para transigirem com a cura romana, quando não fossem plenamente aceitas as condições que se enviavam agora. A transigência era na questão dos relapsos que o fossem na conjuntura de se decidir a contenda. Concedia-se-lhes, em geral, o benefício da segunda reconciliação, evitando-lhes assim a de morte e as demais consequências de um crime reputado sempre capital, mas impondo-se-lhes, arbitrio dos inquisidores, uma penitência mais dura do que a dos semel-relapsos, isto é, dos que só uma vez tinham sido acusados e processados. As exceções, em, eram tais, que, a bem dizer, apenas aqueles cuja reincidência estava oculta poderiam tirar desta concessão, na aparência tão generosa, alguma vantagem real. 266. Afora essa instrução, D. João XIII enviava aos embaixadores cartas de crença especiais para exigirem oficialmente do Papa a remoção de Marco Dela Rouveri, cujas hostilidades patentes tinham, como já vimos, chegado ao último auge. 267. Habilitados assim os agentes de Portugal e Roma para obter em melhores condições, remeteram-se-lhes juntamente cartas para o Papa, em que o rei, abstendo-se de discutir a matéria, pedia-se determinar-se tudo conforme as bases que anteriormente propusera e agora modificava, e isto pura e simplesmente, como graça especial do pontífice. Evidentemente queria-se evitar assim a situação humilhante de pleitearem os representantes da coroa portuguesa com os procuradores dos cristãos novos perante delegados apostólicos, o que tinha convertido uma negociação diplomática em questão quase judicial. Em harmonia com esta ideia, escrevia-se a D. Henrique uma carta cuja matéria os embaixadores comunicariam ao Papa, e outras secretas, mas idênticas, dirigidas a cada um deles, em que se lhes advertia que o papel redigido pelos canonistas e teólogos portugueses não o devia mostrar absolutamente a ninguém, mas estudá-lo eles, propondo-lhes as razões nas conferências como coisa própria, à medida que o julgassem oportuno, e sem que nunca dessem a entender que lhes haviam sido sugeridas de Portugal. Esperava-lhe que Roma cedesse, vistas as concessões mútuas que já se haviam feito, mas ordenava-lhes que, no caso de não chegar em acordo, lhe dessem disso pronto conhecimento, para receberem novas instruções, e que, se Álvaro Mendes de Vasconcelos os avisasse de que Carlos V recomendava de novo o negócio ao seu embaixador em Roma, tratassem com este a questão, aceitando quaisquer serviços que lhes fizesse, bons ou maus, e conservando-se em perfeita harmonia com ele. Estas cartas eram acompanhadas de outras dirigidas a diversos cardeais, ou que tinham favorecido as pretensões de Urei, ou que se esperava trair esse meio a protegê-las nos futuros debates. 268. Nestes, a vantagem era igual para a causa dos cristãos novos e para as pretensões do Urei. Os mútuos acordos entre Duarte da Paz e o arcebispo do Funchal podiam atuar secretamente na decisão final do Papa, mas na comissão havia duas influências igualmente fortes que se contrapunham. 104, que geralmente se dizia estar a soldo de Dejou e a quem muitos dos seus colegas no sacro colégio não duvidavam de lançar em rosto esta suspeita. 269. Fazia todos os esforços para que triunfassem os desejos do seu protegido, e a sua situação de cardeal e penitenciário maior dava-lhe uma preponderância tal, que era considerado na comissão mais como juiz do que como procurador. 270. Gwyneth, em, patrocinava abertamente a causa dos cristãos novos. Tinha escrito um livro a favor deles e feito imprimir a sua obra. 271. Este favor não era provavelmente gratuito, mas é certo que se dava em Gwyneth uma circunstância que legitimava sua má vontade às causas da Inquisição. Contavam-se com horror as atrocidades daquele tribunal em Espanha, atrocidades que já em outro tempo haviam obrigado Leão X a tomar, ou a fingir que tomava, severas providências contra ele. O nome de Lucero tinha se tornado proverbial em Roma como o compêndio de crueldades. Ignuti estiver embaixador em Castela, donde trouxeram uma espécie de memorando dos abusos que a Inquisição aí praticava. 272. Como fiel da balança, restava o auditor Simoneta, acerca de cuja probidade e inteligência há testemunhos insuspeitos. 273. Foram em várias conferências ouvidos os embaixadores, e das suas alegações mandava a comissão da sempre vista de Duarte da Paz, que continuava a sustentar com perfeição o seu papel. O conde de Sifuentes empregava toda a influência, como enviado de Carlos V, a favor de Dejão III, 274, e a preponderância do ministro de Castela inquietava seriamente os agentes dos cristãos novos, a ponto que Duarte e da Paz lhe dirigiram a exposição dos fatos, e procuraram movê-lo, se não a tomar o partido dos oprimidos, ao menos a mostrar-se-lhes menos adverso. 275. Além disso, no meio das vivas discussões, que não podia deixar de suscitar o complexo da negociação, o destro hebreu, em vez de alegar vagamente, como até aí fizera, os privilégios dos conversos concedidos de Emmanuel e revalidados seu filho, apresentou, enfim, aos comissários apostólicos traslados autênticos dos respectivos diplomas e, além disso, certidões dos testemunhos dados a favor dos mesmos conversos pelo bispo de Silvas de Fernando Coutinho, quando fora obrigado a manifestar o seu voto acerca dos crimes do judaísmo. 276. Foi decisivo o golpe. Meses antes, sabendo que existiam estes documentos em Roma, de Henrique de Menezes tinha obtido cópia deles, talvez a vida pelo arcebispo da mão de Duarte da Paz, e enviada essa cópia para Portugal. duvidava da sua genuinidade, porque Eurei nunca lhe falara sobre tal assunto. Apesar, em, de pedir instruções a semelhante respeito, não receber a resposta. 277. Assim, Guenuti e Simonetta impunham silêncio, tanto os embaixadores como a Sante e Quatro, dizendo que, se mostrassem serem falsos os privilégios, estariam tudo quanto Eurei desejava, mas que, se não o eram, a corte de Roma não devia tomar sobre seu odioso de invalidar os efeitos da clemência dos príncipes portugueses, se não quando se convencesse de que daí resultavam vantagens para a religião. Era visível a ironia do dilema. A princípio, os comissários pontifícios assediam de modificar alguns pontos à bula de perdão, mas recusavam formalmente convirem que se revalidasse o estabelecimento do tribunal da fé. Depois de muitos debates cederam afinal, acerca do perdão, a modificação principal que adotaram foi estabelecer uma distinção entre os hebreus que haviam sido convertidos à força de Emanuel e os que não podiam alegar violência. Os primeiros não deviam ser considerados como relapsos se, depois de perdoados, reincidissem, os segundos se eluíam. Convieram-lhe que da enumeração que se fazia na bula de 7 de abril dos indivíduos a quem se estendiam os seus benefícios, se expungisse a designação de bispos, cônegos, etc., aos quais ali se fazia a freonta de supor capazes de judaizarem, substituindo-se aquela enumeração termos genéricos. Quanto à execução da nova bula consentiam em que fosse encarregada a um indivíduo designado a rei, uma vez que não estivesse publicada de 7 de abril, porque, nessa hipótese, deveria vigorar esta, e ser executor dela o anúncio. Quanto à Inquisição, convinha em que se mantivesse, mas insistiam sobretudo em dois pontos capitais, em não haver cárceres incomunicáveis, espaço de oito anos, e em ficarem, durante 12, os bens dos sentenciados aos seus legítimos herdeiros cristãos. Destas e de outras condições menos importantes não houve demover-se moneta ignoti, 278. Levada a decisão dos comissários ao conhecimento do Papa, os agentes de D. João III tentaram todos os meios de melhorar a sua causa. Recorreram ao embaixador de Carlos V, e D. Henrique de Menezes, que esperava a proteção dos cardeais Travi e Cesarino, teve de submeter-se com bem pouco resultado a frequentes humilhações da parte deles. Nos debates perante Paulo III, Simoneta, cujos austeiros princípios eram conhecidos, chegou a manifestar duramente a sua indignação, ouvindo os agentes portugueses insistirem na ideia de que fossem excluídos os prelados diocesanos de intervirem nos processos da Inquisição, ainda quando pretendessem usar desse inauferível direito. A força de negociações e de insistência, o mais que obtiveram foi que o Papa, tendo convindo no restabelecimento do Tribunal da Fé, reduzisse os dois períodos de oito anos para serem os cárceres acessíveis e de doze para não haver confiscos e sete a dez. Quanto a esta última cláusula, a Corte de Roma reservava para si, passado aquele prazo, apreciar a legitimidade ou conveniência de tais confiscos, restrição proposta pelos comissários, e a cerca da qual Paulo III se mostrou inflexível apesar dos esforços dos embaixadores e do Cardeal 104, 279. Ao passo que se redigiam as minutas das novas bulas, que se deviam expedir depois de aceitas de João III, e de que isso se mandaram cópias para Portugal, Duarte da Paz e os protetores dos cristãos novos redobravam de atividade para obstarem as consequências que anteviam. Tinha-se declarado oficialmente que, em referência à bula de 7 de abril, se entenderia dar-se nela a circunstância de já publicada, se o anúncio houvesse comunicado aos bispos, ou lhe ativesse notificado de algum modo, hipótese na qual as recentes modificações ficariam de nenhum efeito, 280. Anteriormente viu o leitor que esse fato se verificara. Assim, a redação daquela minuta podia considerar-se antes como uma espécie de satisfação ao rei do que como coisa positiva. O que se tornava mais grave era o restabelecimento do tribunal da fé, embora com restrições importantes, mas que estavam longe de poderem coibir todas as tiranias dos inquisidores. Se acreditarmos o testemunho dos cristãos novos, as suas diligências para minorarem o perigo que os ameaçava não foram inteiramente infreituosas. Paulo III prometeu dar-lhes ainda outras garantias na bula da inquisição. Tais seriam a de haver sempre recurso para Roma, e a de se proibir os inquisidores que fizessem aos réus, durante os tratos, perguntas acerca dos crimes de outros indivíduos, meio atroz de que eles frequentemente se valiam para multiplicarem o número das suas vítimas, 281. Desde o começo das negociações, de Henrique de Menezes previra, apesar dos esforços do cardeal Puti e da proteção do conde de Sifuentes, que o resultado não havia de corresponder inteiramente ao que se pretendia. Aconselhava isso que de parte a parte se fizessem concessões, para dar em Roma uma demonstração pública de desagrado contra Duarte da Paz, e em harmonia com os conselhos que ele próprio lhe dera oferecendo-se para espia, de João 3 ordenar ao arcebispo do Funchal que o exaltorasse do hábito de Cristo, mas de Martinho nada fizera, ignoramos com que pretexto. D. Henrique recebeu então novas instruções a este respeito, quis cumpri-las, mas como para isso era necessário atrair a embaixada Duarte da Paz, e o agente dos hebreus estava prevenido, sob este evitar os laços que o embaixador lhe amara com semelhante intuito. No meio das resistências que encontrava toda a parte, o embaixador extraordinário reprimia custos e ímpetos da sua colera acérboa contra Duarte da Paz, e na impossibilidade de se vingar dele, escrevia para Portugal, aconselhando-o que se perseguissem e atemorizassem com a perspectiva das fogueiras de inquisição os chefes dos conversos que subministravam dinheiro aos agentes em Roma, 282. Não sabemos até que ponto foram tais conselhos seguidos, mas vemos que nem isso os resultados foram excessivamente vantajosos. Remetendo às resoluções definitivas do pontífice, tantos embaixadores como 104 escreveram ao rei inquietava-os o descontentamento que receberia com o resultado daquela missão, mas era preciso fazer-lhe compreender bem o estado das coisas, e mostrar-lhe que eles, no desempenho das suas funções, não tinham omitido diligência alguma para as levar a bom termo. O cardeal protetor, historiando rapidamente as fases que passaram o negócio, acusava o desleixo com que o governo português tratara este a princípio, atribuindo exclusivamente a insistência no perdão geral e as restrições que se punham aos futuros inquisidores a impressão que haviam produzido na cura e os privilégios concedidos aos conversos de Emmanuel e ele rei atual. Ponderava-lhe, além disso, a necessidade da indulgência para com homens violentados a receber o batismo, e consolava-o das restrições impostas em inquisição, sobretudo no que tocava ao prazo da suspensão dos confiscos, lembrando-lhe quão rápidos fugiam os anos. 283. A carta do arcebispo do Funchal era no outro estilo e redigida com arte. Mostrava-se profundamente irritado com a conclusão do negócio, mas ao mesmo tempo assegurava que seria impossível obter novas concessões. Para convencer disto o rei, pintava-lhe Paulo III como homem de carácter indomável e tenaz nas suas convicções. Do mesmo modo que Sante IV atribuía principalmente o mau resultado do empenho aos privilégios de De Manuel, mas dava juntamente a entender que as alegações mal pensadas remetidas de Portugal, e a proposta para não haver confisco só sete anos, que parecia inspirada pela ânsia de espulhar os cristãos novos, muito haviam contribuído, também, para a resolução menos favorável. Lançava suspeitas sobre o embaixador espanhol a admitir em sua casa Duarte da Paz e ouvi-lo publicamente, ele que tinha todos os dias conferências secretas com o procurador dos conversos. Dilatava-se acerca das humilhações que lhe faziam tragar e a De Henrique, não só os coreais, mas até o agente de Carlos V, e tornava a insistir na ideia de que fora grande erro não se lhe haver entregado este negócio só a ele sem se comunicar a mais ninguém. Confessava, todavia, os numerosos serviços que De Henrique de Menezes fizera, elogiando a sua incansável atividade, acaso porque essa carta devia ser vista pelo seu colega. Lembrava a Eurei três expedientes que havia a adotar. Era o primeiro abandonar a empresa, e deixar esquecer tudo quanto se tinha passado, para o que julgava seriam necessários muitos anos. O segundo, que revelava a astúcia e a imoralidade do arcebispo, era curiosíssimo. Consistia em mostrar a Eurei que mudara de opinião, escrever para Roma solicitando um perdão incondicional para todos e para tudo, redigido em meia dúzia de linhas, ficando depois livre aos prelados inquirirem, se quisessem e como quisessem, conforme o direito comum, dos delitos contra a fé, pedir conjuntamente ao Papa que admoestasse os bispos para que ensinassem as suas ovelhas e fossem vigilantes contra as heresias, e declarar depois disto que não queria inquisição. A consequência seria fazerem os prelados o que até ali tinham feito, que era faltar ao seu dever, e tanto mais que, sendo irmãos do próprio monarca ou criaturas suas, não se atreveriam a desobedecer-lhe. 284 Passados dous anos, acusá-los e daquilo mesmo que lhes mandara praticar, e pediria então à inquisição, que lhe concediriam com as condições que lhe quisesse. O terceiro arbítrio era imitar Henrique VIII de Inglaterra e negar a obediência ao Papa, com a diferença de que o príncipe inglês o fizera só impulso das próprias paixões, e o de Portugal faluia motivos justos. Pelo que tocava aos confiscos, talvez compromissos com Duarte da Paz, ou talvez porque ele próprio interessava na doutrina da inviolabilidade da palavra real, o arcebispe é mais longe do que se devia esperar da sua dissimulação. Era de voto que o rei desistisse absolutamente de haver os bens dos condenados, vistas as solenes promessas de seu pai, revalidadas ele, porque em Roma todos se assombravam de que pretendesse trá-las. Afirmava que não se intrometia a avaliar semelhante procedimento serem cousas de príncipes, mas nós outros, acrescentava ele, quando aí prometemos alguma coisa, fazê-la cumprir nos tribunais de vossa alteza. Se a fé pública e real se não guardar, que haverá neste mundo que tenha firmeza? Assim, poder-se-ão anular os privilégios, tensas e doações. Contava de Martinho com que essas freazes fossem lidas pelos validos e ministros, locupletados e engrandecidos mercês-régias. O modo como terminava a carta não era menos notável. Tinha avisado seu irmão, o conde divinoso, de que em Portugal se conheciam já as suas ocultas maquinações e das inferências que daí se deduziam. 285 Estava, portanto, na borda de um abismo, de que só a audácia podia salvá-lo. Escreverá logo ao conde, vindicando a sua inocência. Simulará nessa carta uma indignação que subia a ponto de insultar a pessoa do soberano. Não acho infame a maior, dizia ele, que um príncipe possa praticar, do que saber que se dizem coisas tais de um ministro seu, e não o punir ou aqueles que as inventam. Dadas estas explicações, se não recebesse com digna satisfação, estava resolvido, acrescentava, a proceder de modo que constasse ao mundo como sabia cumprir com o que devia a si próprio. Para arcebispo, de Martins que ser ademais enrou-me os preceitos do evangelho, dissimular injuras e desonras, observava o motivo prelado, é coisa que não fazem senão aqueles que as merecem. Atribui a D. Henrique de Menezes as acusações que lhe faziam em Portugal. O meu colega, concluia de Martinho, é excessivamente desconfiado. Não falo, isso, ao Papa nem a ninguém, sem ele estar presente. Há nisso vergonhas que, concluído este negócio, eu não sofreria, nem ser pontífice. Um de nós há de deixar o cargo. 286. Com a mesma audácia escrevia agora a D. João 3, repelindo as suspeitas de deslealdade. Queixava-se dos enredos da corte e do mau despacho que tinham os seus negócios particulares, consolando-se com a esperança de que um dia a Eurelia faria justiça, conhecendo a sua inocência, e aludia aos documentos que anteriormente dera da sua lealdade. Mostrava-se insolente, para fingir que era vítima dos seus inimigos. Não me pesara, dizia, que Vossa Alteza mandasse queimar viva a mim ou a qualquer outro embaixador que faltasse ao seu dever, mas que o mesmo se fizesse aos acusadores quando não provassem seu dito. Rugia-se em Lisboa que eu recebia dinheiro dos judeus que tinha de sentenciar. 287. O mesmo se disse já de Vossa Alteza. Culpam-me de novo agora, também culpam a Vossa Alteza de que não tem em mira se não arrebatar-lhes os bens. E deve crer-se tal falsidade? Esta linguagem insolente derrama a luz sobre os sucessos anteriores. Vê-se que a voz pública tinha estampado na freonte do monarca o ferrete da corrupção. Provavelmente era calúnia, porque reputamos de João III um fanático sincero, e portanto, incapaz de se deixar corromper em detrimento das suas ideias exageradas. Entretanto, não se podendo explicar plausivelmente o abandono em que estiveram os negócios da inquisição na mais difícil conjuntura, se não pela poderosa influência do ouro dos cristãos novos. Cremos que essas vozes populares não seriam absolutamente infundadas, e é possível que se houvesse atribuído ao rei a corrupção dos seus ministros. Mas as outras suspeitas tinham o melhor fundamento, que, atuado pelo ódio contra uma parte dos seus súditos, de João III se lembrasse também às vezes dos proventos que o fisco tiraria de eles serem exterminados, e que ao fanatismo se associasse no seu espírito uma cobiça que não o excluía. É fato altamente provável. A carta de D. Henrique de Menezes, em que dava particularmente conta ao rei do menos feliz resultado da sua missão, tinha caráter diverso da do seu colega. Aí a mágoa e o despeito são evidentemente sinceros. Revela-se no estilo dela certa rudeza de pensamento e de freia ase própria de uma índole irritável e impetuosa. Mas freia anca e leal, descrevia os invencíveis obstáculos que encontrara, e expunha resumidamente as concessões que se tinham podido obter. Queixava-se amargamente de não lhe haverem dado instruções acerca dos privilégios dos cristãos novos. Insistia no que jamais de uma vez pedira, em que o mandassem sair de Roma, porque estava saciado de desprezos e humilhações. Empregue-me vossa alteza noutras partes e em outros negócios para que eu possa prestar. Os meus desejos são servir-vos de alma e vida, mas não me retenha que vossa alteza um único dia, que o tomarei a gravo, e morrerei de paixão. Enfurecia-se com a importância que davam na cúria romana do arte da paz, e, no seu orgulho de nobre, viu uma ofensa mortal a ele o terem dado competidor, consentindo-lhe que interviasse numa questão entre príncipes, mas estes, acrescentava de Henrique, aludindo aos cardeais, não são príncipes, nem são nada. São mercadores e bufarinheiros, que não valem três pretos, 288, homens sem educação, a quem só movem a um medo ou interesse temporal, porque o espiritual causa de que não curam, em harmonia com a ideia que concebera acerca da corte pontifícia. Também indicava os expedientes que D. João III tinha a adotar, concordando em parte com o arcebispo, mas sem aconselhar o sistema de perfidia que o seu colega propunha. Na sua opinião, tinha a ori a escolher entre dois arbítrios, negar de toda a obediência ao Papa como Inglaterra, 289, ou aceitar a inquisição do modo que lhe a concediam, havendo-se depois com justiça e moderação o novo tribunal, porque, logo que se visse que em Portugal não havia aluceiros, e que os inquisidores procediam honestamente, dentro em pouco se obteria tudo. Terminava reterando as súplicas para que se lhe permitisse voltar quanto antes a Portugal, 290, remetidas a D. João III as minutas das últimas resoluções acompanhadas destas cartas. Paulo III dirigiu-lhe também um breve, no qual, intervenção do anúncio, lhe comunicava oficialmente cópia das mesmas resoluções. Neste breve, redigido 104 e aprovado depois pelo Papa, 291, aludia-se em suma aos anteriores debates, e observava-se que, maiores que fossem os desejos do pontífice de dar satisfação à lei, todavia, tratando-se dos bens e da vida de tantos indivíduos, a vontade de Deus era que ele se inclinasse antes à misericórdia do que ao rigor, que, não obstante poderem as convenções e pactos celebrados entre os conversos e de Manuel considerar-se em alguns pontos como contrários às leis canônicas, importando à revogação deles uma quebra da palavra real, coisa que sobre todas devia ser estável. A Santa Sé preferiria respeitá-la e mantê-la condescender absolutamente com os desejos dele rei, a quem admoestava para que se contentasse com as modificações propostas, únicas compatíveis com a dignidade da coroa portuguesa e com a honra da mesma séa apostólica, 292. Como dissemos, não se ignorava em Roma que a bula de 7 de abril havia sido notificada aos prelados e, portanto, sabia-se bem o valor que tinham as alterações feitas na minuta da que devia substituí-la se não estivesse publicada. Era ocasião oportuna para um ato de dobrez, e a curia romana aproveitou-a pelo mesmo correio, e porventura junto com a cópia daquela minuta enviada ao anúncio, escreveu-se a este, avisando-o de que o Papa, tendo-se assingido ao parecer dos comissários que haviam examinado a questão, em deferir as pretensões dos agentes de Portugal, e que isso lhe ordenava desse inteira execução a bula de 7 de abril, considerando como anulado o breve pelo qual tinham sido suspensos os seus efeitos, 293. Conforme, em, acabamos de ver, os comissários, e ainda mais o Papa, haviam aceitado modificações importantes àquela bula aí, posto que os efeitos dessas modificações tivessem de ser nenhuns, o resultado que se atribuía à negociação, e em que se estribavam as provisões do breve anúncio, era suposto, 294. As narrativas dos cristãos novos explicam-nos esta alteração dos fatos e a mútua negação dos dois diplomas que se expediam, ambos com a data de 17 de março, redigidas e entregues aos embaixadores às minutas. Chegaram a Roma informações que autorizavam o pontífice para revogar todas as concessões feitas aos agentes de Portugal. A impaciência do fanatismo subministrara novos fundamentos para a curia romana favorecer os conversos e resistir às pretensões de D. João III. O bispo de Senegagulia remetia instrumentos autênticos de como notificar aos prelados a bula de perdão, e conjuntamente fazia o relatório do que se passara em Portugal desde as primeiras providências tomadas Paulo III na sua sessão ao pontificado. Além de se haver oposto à publicação da bula de 7 de abril, o governo português, longe de obedecer ao breve de 26 de novembro, mandando por em liberdade os indivíduos presos nos cárceres da Inquisição, procederá ultimamente a novas capturas. 295. Irritado com a desobediência, o Papa enviou desde logo novas instruções ao anúncio. Devia-se exigir de uma declaração categórica sobre a aceitação ou não aceitação das condições impreteríveis com que nas minutas dadas aos embaixadores ele declarava conceder à Inquisição. Informado igualmente acerca da injustiça e nulidade jurídica da Lei de 14 de junho de 1532, pela qual haviam sido inibidos os cristãos novos de saírem do reino, ordenava ao Bispo de Sinigagulia que insistisse na revogação dessa lei ou, pelo menos, em que se não renovasse, fim do prazo durante o qual se mandara vigorar. Com estas instruções ao anúncio expediram-se dois breves, um dirigido ao rei, outro ao cardeal infante de Afonso, em que o Papa ali significava o seu vivo desgosto pelos atos praticados em contravenção das determinações da Santa Sé, 296. Assim os cristãos novos obtinham neutralizar, até certo ponto, o efeito moral dessas poucas concessões que a tanto custo haviam obtido os agentes de Portugal. De feito, se o desfecho da negociação devia causar vívio de sabor a de João III, esses queixumes do Papa e o breve em que se ordenava a inter e imediata a execução da bula de 7 de abril, ao passo que na mesma data se lhe propunham modificações a ela, haviam forçosamente de levar o seu despeito ao último auge. Dado o caráter imperioso de Paulo III, quaisquer manifestações de irritação da parte da corte portuguesa trariam maiores embaraços às ulteriores pretensões, e, retardada assim a é de um acordo definitivo, ganhariam tempos conversos para se melhorarem na luta. Não se descuidavam eles, provavelmente insinuações de Duarte da Paz, tão conhecedor dos hábitos e ideias da curia romana. Os chefes da raça hebreia em Portugal redigiram nos fins de abril, de acordo com o anúncio Sinigaglia, 297, um singular documento. Era uma obrigação em que se comprometiam a dar ao Papa 30 mil ducados, se lhe conviessem a ceder as propostas que anexavam ao contrato. Esta soma, em, diminuiria, dadas diversas hipóteses, 298. Eram as principais condições, que fosse absolutamente suprimido o Tribunal da Fé como instituição independente, ficando o conhecimento das culpas de judaísmo pertencendo aos bispos, que se decretasse para tais culpas o processo ordinário dos delitos civis, que se não aceitasse a querela passados vinte dias depois de perpetrado o crime, que não houvesse confiscos, que pudessem os réus dar os juízes suspeitos, que lhes fosse ilícito escolher advogados ou procuradores quem quisessem, que se lhes comunicasse a matéria da acusação, que não se instruíssem previamente as testemunhas sobre os atos que podiam ser taxados de heréticos ou não, mas pura e simplesmente se lhes exigisse a declaração exata do que haviam presenciado ou ouvido, que não se admitisse o testemunho de escravos e gente vil, nem o dos curreus, nem de indivíduos culpados ou já sentenciados pelo mesmo crime, que se publicassem os nomes dos delatores, que houvesse apelação para a Roma das sentenças definitivas ou que tivessem força de definitivas, que não se intentassem processos contra pessoas falecidas, que se estabelecesse como doutrina de direito comum a liberdade para os conversos de saírem do reino com todos os seus bens. Na hipótese de não querer o Papa denegar inteiramente a Inquisição, mas adiando a questão do seu estabelecimento para ser ventilada no futuro concílio, de cuja convocação se tratava naquela conjuntura, ou no tribunal da rota, lhe dariam desde logo 10 mil escudos e os outros 20 mil depois, no caso de uma resolução conciliar conforme com as condições propostas. Supondo, em, que no concílio se resolvesse o contrário, dariam outros 10 mil escudos, mandando o pontífice expedir a bula com as limitações que propunham. Finalmente, se Paulo III quisesse se conceder a Inquisição com as condições relativas à forma do processo, e ficando os culpados exéptos 12 anos dos confiscos, e, depois disso, dependendo estes da aprovação pontifícia, uma dádiva de 15 mil escudos seria a prova da gratidão dos conversos, 299. Enquanto se faziam estes vergonhosos contratos, as últimas comunicações vindas de Roma produziam em Portugal os efeitos que eram de esperar. Se uma parte o anúncio, em virtude do breve de 3 de novembro de 1534, intimara, como vimos, os prelados de Ocesanos para que suspendessem qualquer procedimento relativo à bula de 7 de abril, outra parte, quando fizeram a intimação já havia dado toda a possível publicidade aquele diploma para ser executado conforme os desejos do moribundo Clemente VII. Acrescia agora a inteligência lata que se atribuía à condição de estar publicado o perdão, fato que no sentir da cura se devia reputar existente, se daquela bula se houvesse dado conhecimento aos ordinários. Suposto antagonismo que se estabelecera entre Eurei e o bispo de Senigaglia, estas circunstâncias, até certo ponto contraditórias, prestavam-se a mil sutilezas diplomáticas com que o governo podia sustentar algum tempo a opressão contra a raça hebreia, adiando de dia para dia o cumprimento da bula de perdão. De feito, o governo português parece ter obstado as diligências do anúncio para cumprir as últimas instruções que recebera, estribando-se principalmente nas intimações feitas aos prelados de Ocesanos em consequência do breve de 3 de novembro, 300. No meio das dilações que forçosamente nasciam das contendas com o bispo de Senigaglia, de João III fazia examinar atentamente as propostas definitivas da corte de Roma. As pessoas escolhidas para esta grave comissão propunham-se diversas hipóteses, se conviria aceitar a inquisição com as modificações novamente impostas, ou se porventura seria preferível deixar provisoriamente a cargo dos ordinários ou perseguir os delitos contra a religião, procedendo-se entretanto nas negociações com o Papa de um modo mais enérgico, e até que ponto seria conveniente levar a severidade, se, no caso de não se aceitarem as propostas da Cúria, ou de se mostrar freio a sua autoridade episcopal, o poder civil tinha o dever ou o direito de a substituir nessa parte, se, finalmente, dada a rejeição de todos aqueles arbítrios, converia expulsar do reino os cristãos novos, ou unicamente aqueles que a força de dinheiro impediam o estabelecimento da inquisição, também necessária para manter os cristãos velhos, 301. Estas consultas indicam que os faltores da intolerância, embora descem mostras externas de energia, trepidavam diante dos obstáculos que lhes opunham a perseverança da raça hebreia em defender as vidas, fazenda e liberdade. Chegou-se a termos de convidarem os indivíduos mais influentes entre os conversos para lhe proporem as condições com que se poderia pedir a inquisição, de modo que cessassem as resistências em Roma, 302. À vista da exposição que lhe fizeram, prometeu-lhes mandar ordem aos embaixadores para admitirem na bula da inquisição três das condições mais importantes que em seus capítulos apontavam, e que até certo ponto condiziam com as que o Papa impunha na minuta remetida ao rei. Eram elas que os confiscos ficariam suspensos dez anos, que durante o mesmo prazo se comunicariam aos réus os nomes dos acusadores e das testemunhas adversas, quando esses réus não fossem pessoas poderosas, que, enfim, pelos ditos dez anos se concederiam aos processados, confessando-se eles em cursos em todos os crimes que lhe tivessem sido atribuídos, o direito de pedirem reconciliação, ainda depois de sentenciados, evitando assim o horrível suplício das chamas. Com tais concessões, não haveria razão para os conversos abandonarem Portugal. 303. Mas, se o efeito moral produzido pelas comunicações de Roma fizera pensar no primeiro momento em recorrer a promessas de indulgência para obstar a uma emigração fatal para o país, pouco tardou a reação do arrependimento. Havia meio mais eficaz e mais conforme com a política intolerante daquela é para reter os hebreus. Era a renovação um novo período de três anos da lei de 14 de junho de 1532. Adotou-se o arbítrio. 304. Aquela lei era uma das tiranias que mais impressão tinham feito na cúria romana e que mais suspeitas tornavam as intenções da lei. O rigor com que nela se procurava obstar a saída dos conversos e, sobretudo, a dos seus bens, parecia justificar as acusações de desenfreada cobiça que tantos criam descortinar debaixo do excesso de zelo religioso. Sendo a abrogação dela um dos pontos em que com mais instância a corte de Roma insistira, o revalidá era lançar a luva ao pontífice Marco Della Roveri, cujas hostilidades com D. João III, posto que veladas debaixo das fórmulas cortesas, eram cada vez mais violentas e que não cessava de pintar para Roma com sombrias cores o que se passava em Portugal. 305. Devia aproveitar habilmente este fato ofensivo para exacerbar o ânimo de Paulo e, assim, o pontífice não tardou em responder à lei de 14 de junho com um breve, cujas disposições indiretamente anulavam e contradiziam os seus fundamentos. Neste breve tratavam-se as acusações de judaísmo feitas contra os conversos como inventos dos seus inimigos. 306. Que, além de fazerem processar os acusados, lhes perseguiam os pais, filhos e parentes e, até, os seus advogados, pondo-lhes a nota de faltores de hereges. O que importava para estes, conforme o direito canônico, a participação no crime com a identidade de penas. A este abuso ocorria o Papa autorizando todas as pessoas, sem distinção de classe ou jerarquia, para defenderem e advogarem as causas dos réus de judaísmo em quaisquer tribunais e instâncias, não só dentro do reino, mas também na curia romana, indo lá seguir as apelações, sem que a ninguém fosse ilícito, com pretexto algum, persegui-los com plicidade ou obstá-los à saída de Portugal, subdex comunhão. 307. Assim, supondo que o breve tivesse execução, ficaria fácil a qualquer conversa exercer o ofício de procurador ou de advogado de algum preso, saindo do reino com esse fundamento. Até que ponto o despeito ou a obrigação assinada pelos chefes dos hebreus portugueses, Tomé Serrão e Manuel Mendes, tinham influído na expedição deste diploma e não podemos dizê-lo. O que é certo é que a liberdade de nomearem os réus quem quisessem seus advogados ou procuradores, e o direito de saírem do reino quando lhes aprovê-se figuravam, como vimos, entre as principais condições do proposto contrato. Em virtude das instruções que recebera, o bispo de Senegaglia, ao passo que forcejava para fazer cumprir as disposições da bula de 7 de abril e publicava as providências ultimamente tomadas pelo pontífice, exigir uma solução categórica sobre a aceitação ou não aceitação das bases oferecidas para a nova bula da Inquisição. As suas solicitações, tanto antes como depois da prorrogação da lei de 14 de junho, não se deu em resposta alguma, 308. Tinha-se adotado, enfim, o arbítrio de tentar ainda uma vez os esforços diplomáticos, apesar do desengano dado, não só de Martinho, em quem pouco fundamento se podia fazer, mas também deu Henrique pelo cardeal de que todas as ulteriores tentativas seriam inúteis. Escreveu-se aos embaixadores, ordenando-se-lhes que de novo exigissem de Paulo III a remoção de Marco de la Rouver, cuja residência em Portugal era inútil para a sé apostólica e danosa ao país pelas perturbações que suscitava, e que se o Papa não despachasse prontamente aquela justa suplica, lhe apresentassem os capítulos de queixa contra o seu representante que se lhes remetiam e em que se expunham os desconcertos e lhe praticados. Recomendava-se-lhes que todos os modos obtivessem prontamente uma resolução favorável, enviando expresso as ordens para a saída do anúncio 309. Rejeitando as minutas das novas bulas de perdão e da inquisição, o governo português subministrava aos seus agentes pretextos especiosos para se protraírem indefinidamente os debates. Como nas minutas se dizia que os ebeus portugueses tinham solicitado perdão, começava-se a negar que eles o quisessem ou solicitassem, e que para obter tivessem dado procuração a Duarte da Paz, convindo-se em que, se alguns disso o tinham encarregado, a esses se concedesse a absolvição, confessando individualmente cada um deles os seus erros. Nesta parte, as instruções referiam-se evidentemente aos chefes da gente hebreia, que corriam com as negociações em Roma e que o próprio D. João III reconhecera como órgãos e representantes dos outros conversos, mandando-os ouvir como tais na questão que se ventilava. Era o cúmulo da impudência, e não se parava aí. Não podendo já recusar a autenticidade dos privilégios de De Manuel, os faltores da intolerância pretendiam que essas amplas garantias, a que chamavam alguns favores, embora fossem plausíveis nos primeiros tempos de conversão, tinham caducado com o decurso dos anos, visto que depois os conversos pecavam, não ignorância, mas malícia. Ponderava-se largamente que o perdão não devia ser havido publicado, nem cometida a execução dele ao anúncio. Combatia-se a substituição feita na minuta enviada pelos embaixadores, ser ainda mais favorável aos conversos do que o Erabula de 7 de abril, concedendo-se agora aos réus, sem excetuar os condenados como relapsos, maior soma de garantias e abrindo-se caminho à intervenção mais ampla dos prelados nas causas do judaísmo. Observava-se que, pelo que toca aos suspeitos, a minuta ia muitíssimo além das concessões de Clemente 7, e que, quanto aos reconciliados, substituía as penitências, que se lhes deviam impor, uma como o Tacão e a Mobraspia secretas. Finalmente, entendia-lhe que, a conceder-se o perdão naquela forma, seria melhor revogar-se este como propuser a Clemente 7, embora também se acabasse com a Inquisição, devolvendo-se o conhecimento das causas em matéria de fé aos bispos, conforme o direito comum. Preferia-se a supressão absoluta do novo tribunal, não só porque o perdão concedido do modo proposto quase o inutilizava, mas igualmente porque, estabelecendo-se durante sete anos para os delitos religiosos o processo ordinário dos crimes civis, com um grande número de apelações e recursos, e ordenando-se que se publicassem os nomes dos delatores e testemunhas, se assegurava a esse meio a impunidade dos delinquentes. Tais eram os pontos essenciais que D. João III submetia à consideração do Papa, 310. Remetendo-se estas instruções aos embaixadores, ordenava-se em especial a D. Martinho que, insistindo todos os mudos na matéria delas, certificasse, todavia, o pontífice da obediência deu-lhe no caso de lhe não ceder, mas que a responsabilidade de quaisquer consequências que daí provissem ficaria pesando sobre a curia romana. Recomendava-se-lhes também que, no caso de se obter alguma coisa favorável, se expedissem os necessários despachos para Portugal, mas que procurassem protrair as negociações três meses mais, com dissimulação tal, que não se desconfiasse disso. Esta ordem, sobre que se mandava guardar rigoroso o segredo, nem sequer devia ser conhecida de S. IV, a quem também se escrevia sobre o assunto. As instantes solicitações de D. Henrique para sair de Roma respondiam-lhe com a promessa de que no fim de três meses, tempo suficiente para se obter do Papa a uma resolução definitiva, se lhe daria acabada a missão e ficaria livre para voltar à pátria. 311, se o rei de Portugal, desejando, como vimos, resistir todos os meios a que se realizassem as esperanças de perdão quanto ao passado e de garantia quanto ao futuro, que os seus súditos hebreus haviam concebido, fingia ter o firme propósito de obedecer afinal a vontade do pontífice expressamente manifestada, a curia romana, resolvida também a satisfazer até onde fosse possível os postulados juntos ao contrato simoníaco que os conversos lhe haviam oferecido intervenção dos seus chefes. Nem isso, segundo parece, deixava de proceder de modo que parecesse querer vir acordo com a corte de Portugal. Restam vestígios de uma carta de Paulo III, provavelmente dirigida nesta obispo de Senigaglia, em que o pontífice reduzia a termos simples as derradeiras condições que propunha para uma transação definitiva. Era a primeira acessarem os confiscos e proceder-se nos crimes de heresia como nos de homicídio e semelhantes. Não se aceitando esta, propunha conceder a inquisição na forma que Eurei queria, mas dando-se aos réus o direito de apelarem para o anúncio. Se estes dou os arbítrios, que o Papa comunicara aos embaixadores e que haviam sido rejeitados eles, fossem também Eurei, oferecia-se uma terceira solução, a qual os embaixadores declaravam seria aceita pela sua corte. Vinha a ser conceder-se um perdão geral e absoluto a todos os conversos, tanto soltos como presos, dando-se-lhes um espaço de um ano para saírem do reino e estabelecendo-se depois inquisição com todas as cláusulas que se quisessem. O Papa declarava que deixaria Eurei a opção entre qualquer dos três arbítrios, mas que cumpria aceitar forçosamente um deles. 312 Estas propostas iam até certo ponto de acordo com os conselhos de um português que vivia em Roma, adito a família a Farnese, e que, segundo parece, conservava relações e influência com os ministros de D. João XIII e igualmente com os chefes da raça hebreia. Acaso era aquele mesmo Diogo Rodrigues Pinto cuja presença nos debates acerca da Inquisição repugnara de Henrique de Menezes nas primeiras conferências que tivera com Paulo III, 313. Fosse quem fosse, é certo que esse indivíduo aconselhar o Papa proceder assim, augurando-lhe feliz resultado. Ouvido sobre a matéria, insinuará a expedição dos últimos breves enviados a Portugal para a execução da bula de 7 de abril e para que a aliviação dos advogados e procuradores dos réus de judaísmo fosse respeitada e protegida. Na sua opinião, a negativa absoluta de conceder o tribunal da fé não era possível sem quebra da lealdade da Sé Apostólica, mas cumpria atender as circunstâncias que tornavam necessário impedir que a Inquisição se convertesse em instrumento da mais brutal tirania. Estas circunstâncias eram, não só a violência da conversão primitiva, mas também as consequências que, reconhecido esse fato, daí derivavam, tais como a de se declararem judeus forçados ao batismo todos os conversos perseguidos, visto que, segundo as doutrinas canônicas, nada teria com eles neste caso a Inquisição e o direito de saírem do reino para irem viver no outra par e como os secretários da lei de Moisés. Isto equivalia a obrigá-los a fugirem, abandonando para sempre a religião cristã, o que muitos já teriam feito, se não fossem as rogativas e promessas do bispo de Sinigaglia. Entendia que convinha também atender-se à tendência dos portugueses para jurarem falso, fato que se provava com a própria legislação do país, a ter clemente certe e revogado a Inquisição depois de haver concedido, as recomendações deixadas ele ao seu sucessor para que um parasse esta misera gente, as dádivas feitas pelos conversos à Santa Sé, 314, e enfim ao estado deplorável de opressão em que viviam os hebreus portugueses, tudo razões para se excogitarem com prudência e atividade os meios de conciliar as promessas feitas a Eure com a justiça devidas vítimas. Entre esses meios, apontavam-se como principais o não aceitarem a proposta para inquisidor-geral do bispo de Lamego, em substituição de Frei. Diogo da Silva, homem de virtude bondoso, rico e sem filhos, caso em que o bispo de nenhum modo estava, 315. Seguindo-se na organização do tribunal as resoluções tomadas Simone e Tegnuti depois dos debates com os embaixadores, adotando-se para os delitos contra a fé o sistema de processo usado nos tribunais seculares para os crimes de morte, não com limitação de tempo, mas perpetuamente, e afiançando-se aos cristãos novos à liberdade de saírem do reino, comprometia-se ele a fazer com que estes ficassem satisfeitos, dando integralmente a soma oferecida no contrato proposto pelos seus chefes com mais graves condições do que estas, 316, obrigando-se ele ao mesmo tempo a alcançar que ori aceitasse ou, pelo menos, não opusesse resistência à deliberação do pontífice. Asegurava, além disso, que, obtidas tais concessões, os hebreus portugueses conviriam em não passar à Turquia, para aí seguirem a religião judaica, animando-se o anúncio com mostras de benevolência, e mostrando-se atividade e bons desejos. O autor destes diversos arbítrios não reputava impossível obter dos conversos uma dádiva mais aviltada do que anteriormente prometida. 317. A vista desta perspectiva, não deve admirar que os cristãos novos alcançassem decisivas vantagens, mas davam-se, além disso, outras circunstâncias que conspiravam para o seu triunfo. A não aceitação das propostas de Roma pela corte de Portugal, posto que indireta era clara e indubitável. Ao passo que se recusava uma resposta oficial, guardando o seu obstinado silêncio para com sinigaglia, vemos que se enviavem aos embaixadores novas instruções para renovarem uma contenda diplomática já terminada, e debatida até a saciedade. Outra parte, a irritação do fanatismo e da hipocrisia manifestava-se em rugidos de cólera, que soavam até do alto do púlpito, com aprovação do infante cardeal de Afonso. Nestas prédicas nem sequer era respeitada a senha apostólica, e as comunicações denúncias do anúncio, nas quais porventura se exageravam esses protestos audazes da intolerância, vinham exacerbar o despeito do Papa contra o aparente desprezo da corte portuguesa para com ele, e cobrir com o manto da dignidade ofendida as corrupções e simonias da cúria. 318. Para cúmulo de embaraços, quando as novas instruções dos embaixadores chegaram a Roma nos princípios de setembro, o Papa havia partido para a perugia, aonde o chamavam negócios políticos, e donde só devia voltar em outubro. Assim, a demora de três meses em vir a uma conclusão final, demora que se recomendava de Lisboa, seria ainda mais longa, tendo de passar um mês antes de se entabolar em novos debates. Mas que intuito havia em tal recomendação? Eu orei não confiar ao seu segredo de D. Martinho. Provavelmente era que se tratava, conforme os fatos posteriores o estão indicando, de salvar uma situação quase desesperada. fazendo intervir nela de modo decisivo a irresistível influência de Carlos V. Achava-se este em Sicília, aonde chegará depois da conquista de Túnis, na qual se distinguir o infante de Luís, irmão de Dejão III. De Sicília devia vir a Nápoles, e daí a Roma, para resolver com Paulo III os graves assuntos religiosos e políticos que então agitavam a Europa. 319. Deram-se instruções a Álvaro Mendes de Vasconcelos, o qual acompanhava o imperador como representante da corte portuguesa. 320. Os serviços que a Armada de Portugal fizera na empresa de África e a estreita amizade que Carlos V contraíra com o infante de Luís eram, além dos instantes rogos de Dejão III, motivos poderosos para impelirem o imperador a entrar seriamente nesta questão. Os fatos tinham provado que, a não ser a intervenção do monarca espanhol, nenhum expediente havia seguro para vencer na contenda, e quanta razão de Henrique de Menezes quando, no princípio da sua embaixada, inculcava a eficácia daquele meio, que o seu astucioso colega fingia considerar como inconveniente. Mas enquanto se preparava o novo terreno para o combate, o negócio seguia cada vez mais rapidamente o pendor que havia tomado. Foi nos princípios de setembro que o arcebispo do Funchal e de Henrique de Menezes receberam as últimas instruções de que anteriormente falamos. Era tarde. Simoneta, elevado ao cardinalato, governava Roma na ausência do Papa, e este mostrava-se tão persuadido da justiça das suas últimas resoluções que afirmava merecer isso a apoteose. 321 Do cardeal Simoneta, homem de princípio a severus, e que havia tratado longamente o negócio dos cristãos novos, nada havia, portanto, que esperar, e ambos os embaixadores eram concordes em reputar Paulo III como inteiramente adversas pretensões de orei. De Henrique, especialmente, pintava com sombrias cores a irritação do pontífice e a malevolência de Simoneta e de Gnoti, também feito agora cardeal, contra tudo que dizia respeito ao governo português. 322 Entretanto, De Martinho mostrava nesta conjuntura a astúcia de que era dotado, ou fosse que seu irmão houvesse avisado de que na corte prevalecia a ideia de recorrer a Carlos V, ou fosse que as suas conveniências particulares o induzissem a obstar ao triunfo completo da causa dos hebreus. É certo que, esquecendo as repugnâncias passadas, apontava como o único remédio heróico para a gravidade do mal à intervenção do imperador, indicando o conjunto de circunstâncias políticas que tornavam provável os bons efeitos de semelhante intervenção. Insistia, contudo, em que seria judicioso aceitar a inquisição com quaisquer modificações, esperando-se com paciência as concessões futuras. Fim, aconselhava que se removesse o mais duro contrário com que havia a lutar em Roma, isto é, do arte da paz. Pediu prelado que o Eure procurasse atraí-lo a se qualquer modo, perdoando-lhe os passados de serviços, ou que o mandasse assassinar, porque tinha sabido obter o favor, não só da Cúria, mas também de todas as pessoas influentes de Roma. Ponderava que, na verdade, durante essas discussões sobre a inquisição, em que sempre o Papa o mandava ouvir, poderiam os agentes portugueses travar-se de razões com ele e matá-lo, mas que nunca se praticaria tal ato senão a ordem de Urei, em cujo dano redundaria o crime, além da desonra, dos remorsos e dos riscos que daí haviam de resultar. Na remoção de Duarte da paz, qualquer modo que fosse, consistia, na opinião do Metropolita, o principal meio de espalhar o terror e o desalento nas fileiras inimigas, 323, aconselhando o assassino de um homem com quem tinha estretas, posto que oculta as relações, o arcebispo cria, provavelmente, afastar de ser suspeitas de uma criminosa convivência com os cristãos novos, e mostrando-se convencido da necessidade de recorrer à poderosa proteção do imperador da Alemanha, não só lisonjeava as intenções da corte, mas também inculcava pelo estabelecimento definitivo da Inquisição um zelo que não tinha. Outro lado, havendo o Papa voltado a Roma nos princípios de outubro, o arcebispo persuadiu seu colega de que não convinha usar enquanto das últimas instruções enviadas de Portugal, nas quais, segundo depois afirmava o cardeal santo e quatro, havia concessões e propostas que tornariam possível ouvir o pontífice a um acordo favorável. 324. Porventura, contava com que a demora de três meses, que secretamente se lhe recomendara pusesse na conclusão do negócio, supondo que o pontífice acedesse as novas súplicas, lhe serviria de desculpa da demora, ao passo que na realidade desservia a causa em que estava oficialmente empenhado. Quanto mais santo e quatro assegurasse a pronta aquiescência de Paulo III as novas instruções, melhor se defenderia, depois, de ter retardado e de comunicar a matéria delas. Assim, fingindo o excesso de zelo na sua correspondência com Eurei, mostraria, outro lado, obediência cega às ordens secretas que recebera. Este procedimento era tanto mais torpe quanto é certo que estava eminente uma importante peripécia daquele variado drama. Irritado com as tergiversações e com as resistências da corte portuguesa, moderadas nas fórmulas, mas ousadas e tenazes na substância, o pontífice tomara, enfim, uma resolução decisiva a favor dos cristãos novos. Resolução que, revalidando em geral as providências de 7 de abril de 1533, equivalia, ao mesmo tempo, à condenação, mais ou menos explícita, dos atos do rei de Portugal em relação aos seus súditos de raça hebreia. Com a data de 12 de outubro redigiu-se, de feito, uma bula, 325, onde, recordando as principais disposições da de 7 de abril, e compendiando a história das resistências à sua execução e da condescendência que mostrara em atender a todas as objeções da corte portuguesa, o pontífice punha em novo vigor as provisões de Clemente VII, com as modificações que o decurso do tempo aconselhava e que, sobretudo, a resolução que tomara de revocar o bispo de Sine Gaglia, nomeado executor da bula de 7 de abril, tornava indispensáveis. Assim, em lugar das fórmulas estabelecidas anteriormente para os cristãos novos obterem o benefício do perdão, estatuia-se agora um método diverso. A simples confissão auricular e a absolvição de quaisquer sacerdotes escolhidos pelos culpados polosiam ao abrigo de ulteriores perseguições, sem que lhes fosse necessário sujeitarem-se a penitência alguma pública, entendendo-se está para esse efeito em pleno vigor a bula de 7 de abril, e aplicando-se as disposições da atual a todos os réus ou suspeitos a que Soutra se referia. Deviam cessar todos os processos crime de heresia, tanto no foro secular como no eclesiástico, soltando-se os presos, revocando-se os desterrados, facultando-se a entrada na pátria aos foragidos e suspendendo-se os confiscos. O Papa fulminava os raios da Igreja contra os que se opusessem à execução dos seus mandados, e derrogava todas as disposições de direito canônico, constituições civis e privilégios apostólicos contrários à nova bula. Quanto aos réus processados e julgados pela Inquisição, obrigava-os à abjuração perante qualquer eclesiástico, escolhido eles, mas esse miaus da penitência pública, e ordenava que fossem restituídos à liberdade. 326. Apesar da firmeza e decisão que transluziam nas provisões da bula de 12 de outubro, o Papa, segundo parece, hesitava ainda em promulgá-la. A quiescência de Demartinho veio a planar as últimas dificuldades. A ocultas de D. Henrique do Cardeal 104, o arcebispo instou com o pontífice para que mandasse publicar o perdão em Portugal, porque, conforme asseverava, seria isso o único meio de terminar as tediosas contendas entre a corte e a curia romana. 327. Assim, as dúvidas cessaram, e a bula, antes de se expedir para Portugal, foi solenemente afixada, a 2 de novembro de 1535, nos lugares públicos de Roma à ordem de Paulo III, habilitado assim para justificar o seu modo de proceder com o voto do próprio arcebispo do Funchal, 328. Como, em, se arriscava o astuto prelado a subministrar ao Papa um meio de justificação que serviria ao mesmo tempo de prova fortíssima, posto que indireta, das ocultas relações dele com os cristãos novos, era que de Martinho acreditava ter, enfim, tocado a meta dos seus ambiciosos desígnios, antes da partida de Paulo III para Perugia, durante a sua residência ali, e depois de voltar a Roma, o arcebispo trabalhar ativamente para obter, enfim, a realização das promessas de Clemente VII, a concessão da púrpura cardinalícia, e supunha ter conduzido as causas a termos tais, que o resultado não podia ser duvidoso. D. Henrique de Menezes, que lhe observava os passos, recebera frequentes avisos, não só acerca dos seus meneios com Duarte da Paz, mas também sobre os esforços que fazia para alcançar o cardinalato, além de advertir direta e indiretamente a Eurendo que se tramava, estando ainda o Papa em Perugia a escrever a Sante IV para que vigiasse ali o progresso das pretensões do arcebispe e lhe obstasse, evitando o dessabor que daria a Eurember um súdito ombrear em jerarquia com seu próprio irmão, o infante cardeal D. Afonso. Na volta de Paulo III a Roma, D. Henrique, nas primeiras vistas que teve com Sante IV, exigiu dele uma declaração freia em que precisa acerca do que se passara sobre aquela matéria. Trazido a um campo em que não eram possíveis subterfúgios, Puti, que parece não ir longe de favorecer a pretensão de Demartinho, confessou tudo. O negócio estava muito adiantado. Representou-lhe D. Henrique o desgosto que tal sucesso devia produzir no ânimo do príncipe, cujo protetor na cura o cardeal era, e convenceu de que a sua situação lhe impunha o dever de obstar as miras do arcebispo. Posto que achasse difícil o empenho, Sante IV comprometeu-se a trabalhar contra as pretensões de Demartinho. Acordes neste ponto, ambos escreveram a D. João III, sendo desde logovertida em português D. Henrique de Menezes a carta em que o cardeal narrava as intrigas do prelado. Assim traduzida, não seria Eury constrangido a confiar de intérpretes o seu conteúdo. D. Henrique escreveu também largamente, com a rudeza sincera que o caracterizava, 329. Ambas as cartas deviam ser entregues a Eury pela própria mão do embaixador, o qual pedia que depois de lidas fossem inutilizadas, e na verdade as revelações nelas contidas eram perigosas, sobretudo para D. Henrique de Menezes, cujas apreensões a este respeito se manifestavam sem rebuço, significando as diligências que fazia para baldar as pretensões do seu colega, aludia assim aos perigos políticos que lhe podiam resultar da influência e poder dos parentes e amigos do arcebispo, como aos pessoais, procedidos da vingança deste, se transpirasse a notícia do que escrevia, porque, acrescentava a ele, com o favor de Deus, em nada mais os temo, ao menos de aponto. Pedia não só segredo a Eury, mas também que o mandasse voltar a Lisboa, porque em Roma corria risco de ser envenenado. 330. Apesar de crer que tinha suscitado todos os possíveis obstáculos e as ambições do seu colega, recomendava D. João XIII escrever-se diretamente ao Papa e a Santa IV sobre o assunto, declarando-lhes categoricamente a própria vontade naquela questão do cardinalato. Traindo os seus desígnios pela vontade cega de os realizar em breve, o arcebispo do Funchal favorecia mais de um modo a causa dos cristãos novos. Aquele incidente absorvera toda a atenção de Santa IV e do embaixador extraordinário, de maneira que este somente soube com certeza da existência da bula de perdão na véspera do dia em que foi afixada nos lugares públicos de Roma. Os esforços combinados dos dois tinham inutilizado os de Demartinho, e o pontífice mostrava-se, enfim, firmemente resolvido a não o admitir no sacro colégio, mas a questão principal estava perdida. Além disso, a situação de Denrique tornava-se demasiados perigosa, porque o seu colega suspeitar ou souber o que contra ele se tramara. 331. Escrevendo de novo Eury no princípio de novembro, o embaixador não ocultava os temores que o afligiam, nem o resultado fatal da dilatada luta com os cristãos novos. Na própria questão do cardinalato não supunha impossível um revés, dada a corrupção da cura e dos mais próximos parentes do Papa. 332. Tendo chegado às causas a tais termos entre ele e Demartinho, receava também que este o mandasse assassinar e lançá-lo no Tibre, ou que o envenenasse, fatos de que sobejavam em Roma mais estrondosos exemplos, acrescentando que se poriam depois as culpas aos cristãos novos. 333. Em consequência disto, pedia Eury que ordenasse quanto antes a sua retirada de uma corte, onde não só faltava segurança pessoal, mas também se fazia tudo descaradamente dinheiro, sendo os menos esbulhados os que sabiam conduzir os negócios com maior astúcia. 334. Rompendo, enfim, os diques a um silêncio, que, levado mais longe, seria criminoso. De Henrique, instruído naquele mesmo dia de que a bula de perdão a favor dos conversos se passarem e ia expedir-se para Portugal um mensageiro de Duarte da Paz, a fim de ser promulgada, denunciava explicitamente os mineios ocultos do arcebispo com o procurador dos hebreus, cosa que, aliás, de João III parecia não dever ignorar, porque era fato sabido em Roma, Castela e Portugal. Na sua opinião, o negócio dos conversos estava irremediavelmente perdido, não só pela conivência do seu colega, mas ainda mais pela decisiva parcialidade do Papa, que dava conta do arte da paz de quanto se passava com os agentes da coroa, enquanto nada transmitia estes do que com ele tratava, 335. Efetivamente, a bula de 12 de outubro apareceu em Portugal. Os raios do Vaticano caíam em fim sobre a intolerância, e a causa da humanidade e da justiça triunfava ainda uma vez, embora meios que não ousavam aparecer à luz do sol. A vigorosa resolução do pontífice produziu nos ânimos uma impressão profunda. Os tenazes mantenedores da inquisição viam freios trado a sua incansável perseverança, e o desalento espalhou-se nas fileiras do fanatismo e da hipocrisia. O vulgo exprimia o receio que lhe inspirava o Papa com o anasio grosseiro, em que se comparava a condescendência de Clemente VII com o caráter indomável de Paulo III, 336. A bula aparecia numa conjuntura em que a luta entre o poder civil e o nuncio se negagulia chegar aos maiores extremos. Um clérigo, encarregado ele de fazer certas intimações necessárias para o cumprimento daqueles breves e instruções que recebera de Roma, fora preso, não obstante haver o infante cardeal de Afonso ajustado com o nuncio à celebração de um compromisso, para se proceder, segundo parece, com menos rigor de parte a parte. Aquele ato do poder civil a respeito de um agente se o levar ao último auge à irritação do prelado italiano, que fulminou censuras contra os juízes da coroa. Debald e Urei, que estavam em Évora, procuraram cartas a acalmar o despeito do nuncio. Este dera em resposta que para servir o príncipe cederia em tudo, menos em castigar os desembargadores, porque, recuando neste ponto, perderia toda a força moral. 337. Neste estado de coisas, fácil é de supor se Marco Dela o ver e se apressaria a fazer saber a Eurem da existência da bula do perdão. De João III vacilou ou fingiu vacilar. O próprio cardeal de Afonso mandou abrir as portas dos calabouços a muitos, enquanto o nuncio ordenava desde logo que fossem postos em liberdade aqueles acerca dos quais lhe tinham sido feitas de Roma recomendações particulares. Procurava, todavia, Eurei por ainda dicas à torrente, convidando o bispo de Sine e Gaglia para se dirigir a Lisboa e Évora o conferenciar com ele, e pedindo-lhe que na execução da bula respeitasse ao menos a dignidade da realeza. Na resposta a esta carta, posta que declara se aquecer aos desejos do monarca. O nuncio exprimia-se com uma altivez que tocava as raias da insolência, e indicava as poucas vantagens que se podiam esperar da solicitada conferência. 338. Os faltores da Inquisição, o vulgo e o próprio de João III pareciam desanimados, receando um combate em que o supremo juiz dele, o dispensador da vitória, se lhes afigurava como inteiramente dedicado a dar o triunfo aos adversários. 339. A bula de 12 de outubro, concedendo um perdão que abrangia todos os réus do judaísmo, dava-lhes um espaço de um ano para deles se aproveitarem, e anulava assim virtualmente a Inquisição. A existência ou não existência futura dela, eis o campo onde devia continuar a contenda. Impedir que o tribunal da fé adquirisse novo vigor era a empresa que podiam abalançar seus conversos, não só pelas esperanças que nasciam naturalmente de uma primeira vitória, mas também porque, acerenada a tempestade da perseguição muitos meses, tirariam para a defesa novos recursos de ação que podiam empregar as vítimas libertadas dos ferros dos inquisidores. O fanatismo, em que, salteado de repente, titubeara e recuara, ou que, pelo menos, o fingira, não tardou em recobrar novos brilhos para a luta de morte em que se empenhara. No seguinte livro iremos, de feito, ver a renovação do combate, e assistir a novas peripécias desse longo drama, que, tão variado, até aqui temos visto passar.